Ajude o canal a crescer se inscrevendo e visite nossa playlist para outros audiobooks. Caso goste do livro, logo abaixo na descrição, você encontra um link da Amazon com desconto de até 37%. Obrigado e fiquem com o audiobook de hoje. O funcionamento da mente. Uma jornada para o mais incrível dos universos. De Augusto Cury. Narração, Leandro Augusto. Livro original publicado pela editora Cultrix, Grupo Pensamento. Agradeço a todos os meus pacientes que tratei em mais de 20 mil atendimentos psicoterapêuticos e psiquiátricos. Eles não eram doentes para mim, mas obras de artes que eu procurava contemplar e desvendar. Sem eles, não teria desenvolvido a teoria sobre o mais incrível e complexo dos mundos. A mente humana. Essa obra contém a assinatura invisível deles. Eles descobriram que a dor e os conflitos, quando bem trabalhados, produzem uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar. Obrigado por existirem. Augusto Cury. Prefácio. Os físicos sempre olharam para o universo e foram seduzidos pelos seus segredos. Muitos pensadores investiram o melhor de seu tempo, habilidade e inteligência para desvendá-los. De fato, há mistérios incontáveis em cada planeta, estrela e galáxia. Todavia, se observarmos atenta e detalhadamente um planeta muito próximo de cada um de nós, a mente humana, mesmo de uma criança pobre, sem qualquer proteção social, ou de uma pessoa em surto psicótico perturbada pelas suas paranoias ou ideias de perseguição, talvez concluamos, sem muito esforço, que no intelecto humano se esconde os maiores segredos do universo. Em destaque, a construção de pensamentos e a formação da consciência existencial. Basta dizer que os físicos, os químicos, os biólogos e outros pesquisadores só produzem ciência porque pensam, e pensam porque têm uma consciência, e têm uma consciência porque têm uma mente mais complexa do que imaginam. A curiosidade, a observação, a capacidade de perguntar, a colheita de dados, a análise crítica, a inferência, a dúvida, a síntese, a conclusão, são ferramentas sofisticadíssimas para se produzir conhecimento que nascem e se desenvolvem na psique. Há pensamentos sem ciência, mas não há ciência sem pensamento. Faz mais de 17 anos que publiquei a teoria Inteligência Multifocal, no livro homônimo. Imagine a dificuldade de se produzir uma teoria numa nação que não valoriza seus cientistas, pelo menos não na estatura que merecem, ainda mais quando produzem ciência básica. Imagine, então, uma teoria que, devido à complexidade e abrangência, não cabe dentro de uma tese acadêmica de doutorado, frequentemente uma fonte dessas teses. Uma teoria nunca é verdadeira. As pesquisas derivadas dela é que a validarão ou não. Agora, imagine a dificuldade que é produzir uma teoria sobre a mente humana, um objeto de estudo intangível. Continue imaginando ainda a enorme barreira que é produzir teoria sobre os mais complexos de todos os fenômenos científicos, o pensamento e a consciência. Como relato neste livro, em 1985, logo que formei na Faculdade de Medicina, depois de ter escrito mais de 400 páginas sobre a mente humana, procurei um cientista de uma famosa universidade e quis fazer o ritual acadêmico de uma tese, pesquisar dentro da orientação dele. Ele me perguntou qual era meu objeto de interesse. Comentei que queria pesquisar sobre o pensamento e seus processos construtivos. Ele levou um susto. Olhou bem nos meus olhos e, com ironia, me indagou. Você quer pesquisar ou ganhar o Prêmio Nobel? Eu lhe disse, quero ser livre para pensar. E, certamente, aqui não é meu lugar. Pelo menos, não com a meta que carrego. Fiquei décadas admiravelmente perturbado e prazerosamente assombrado ao desenvolver a teoria sobre o processo de construção de pensamento e da consciência existencial, bem como sobre a formação do eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória, a gestão da emoção e, por fim, o processo de formação de pensadores, que são os grandes temas da teoria da inteligência multifocal. Como o próprio nome infere, a teoria é multiangular e abrangente. Toda a minha produção de conhecimento ocorreu enquanto fazia mais de 20 mil atendimentos psicoterapêuticos e psiquiátricos. Meus pacientes não eram doentes. Eram obras de artes que eu contemplava e procurava entender. Eram mentes fascinantes que eu procurava pescrutar e desvendar. Não julgava comportamentos. Penetrava nas suas entranhas. Fui amante das perguntas. Respirei a arte da dúvida e transpirei questionamentos desde quando atravessei o caos emocional, uma cálida depressão durante o curso da faculdade de medicina. Entendi que as lágrimas que nunca tivemos coragem de chorar são mais profundas do que as que encenam-se no teatro do rosto. A partir desse momento, nunca mais parei de mergulhar no oceano das indagações. Enquanto meus colegas de faculdade anotavam as informações que aprendiam, eu anotava as perguntas, questionando meus professores. Fui um rebelde a todo conhecimento pronto. O que é o pensamento? Qual sua natureza? O pensamento consciente é real ou virtual? Ele incorpora a realidade do objeto pensado ou apenas discursa e conceitua seu conteúdo? Quais são os tipos de pensamentos? Como são construídos? Que fenômenos leem a memória? Como eles são gerenciados? O eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência, tem pleno controle sobre o processo de construção? Perguntas e mais perguntas geraram um intenso estresse da dúvida. Quem é incapaz de suportá-lo não produz conhecimento. Repete-o. A certeza é mais confortável, mas mais superficial também. Como digo em O Funcionamento da Mente, o que é a consciência? Como ela é tecida? Quais seus limites, alcances, distorções e contaminações sejam patrocinados pelos fatos passados, sejam pelos focos de tensão do presente? A consciência capta a realidade do mundo conscientizado ou constrói sua própria realidade no teatro psíquico? Como gerenciamos o mais rebelde dos fenômenos? A emoção. O que é a emoção? Qual sua natureza? Essas são apenas algumas das inúmeras perguntas feitas neste livro e que procura explicar de forma mais democrática e acessível a teoria da inteligência multifocal que publiquei há quase duas décadas. Precisamos passear por essas indagações para entender o funcionamento básico da mente humana, que é o objetivo central dessa obra. Mesmo brilhantes teóricos estudaram diversas áreas da mente humana, mas raramente tiveram a oportunidade de adentrar no escopo da construção dos pensamentos, da consciência e da gestão do eu. Tenho milhões de leitores. Fico feliz por isso. Mas confesso, não é fácil produzir teoria sobre o funcionamento da mente em meu país. O preço é muito alto, devido principalmente ao câncer chamado preconceito. Notáveis pensadores do passado como Freud, Jung, Piaget, Fromm, Skinner são colocados num pedestal tal que parece uma heresia que alguém na atualidade seja capaz de produzir uma nova teoria e, ainda mais, questionando-os. Minha teoria procura unir outras teorias, inclusive antagônicas, como a comportamental e a psicanalítica, levando-as a se comunicarem através de fenômenos universais do psiquismo humano. Além disso, como ela estuda também o processo de formação de pensadores, tenho convicção que os mestres do passado não foram supra-humanos ou gênios inatingíveis. O que os tornaram diferentes? Eles romperam o cárcere da rotina e ousaram muito mais que a média. Passaram pelos vales dos preconceitos, mas não desistiram dos seus sonhos. Choraram, mas usaram suas lágrimas para irrigar a sabedoria. Tombaram, mas foram hábeis em se reinventar. Não devemos nos esquecer que a arte da crítica e das perguntas são os alicerces para começar a descortinar as grandes respostas ou, pelo menos, revelar o quanto nossa produção de conhecimento nas ciências humanas ainda representam gotas no oceano inimaginável. Augusto Cury Introdução Existe nos bastidores da mente humana um incrível e infinito mundo a ser descoberto. Inumeráveis perguntas sobre o complexo e sofisticadíssimo planeta psíquico precisam ser minimamente respondidas. Caso contrário, as ciências humanas, não apenas a psicologia, mas também a sociologia, a psicopedagogia, as ciências jurídicas e a psiquiatria ficarão sem solo para caminhar. Precisamos atentar a essas perguntas para entender o funcionamento básico da mente humana. É esse o objetivo central desta obra. A grande maioria dessas perguntas nunca foi respondida. Algumas sequer foram formuladas e fazem parte, portanto, de nosso universo obscurantista, de nossa ignorância. Mesmo brilhantes teóricos como Freud, Jung, Roger, Skinner, Piaget, Kurt Lewin, Fromm, Vygotsky, não tiveram a oportunidade de dar respostas a essas questões. Formular perguntas é o primeiro passo para se tornar um pensador. É o alicerce vital com base no qual podem se descortinar as grandes respostas ou, pelo menos, pode-se perceber quanto à produção de conhecimento na área das ciências humanas se parece com minúsculas gotas no oceano inimaginável. Fico perplexo ao ver que os estudantes de psicologia, pedagogia, sociologia, direito, filosofia ou medicina terminam a formação acadêmica sem saber minimamente como construímos pensamentos, que fenômenos participam desse processo, como se forma o eu, que papéis fundamentais ele representa, como se formam os traumas e como eles bloqueiam a leitura da memória e impedem o eu de dar respostas brilhantes a focos estressantes. Mesmo mestrandos e doutorandos, alguns meus alunos têm milhares de dados na memória, mas não conseguem elaborar um esboço geral de como funciona a mente. Isso compromete não apenas a prática profissional, mas também a existência pessoal deles, pois terão dificuldades enormes para se proteger emocionalmente, gerenciar seus pensamentos e ser autores da própria história. Antes de iniciar esta obra, que trata do funcionamento do mais sofisticado e complexo dos mundos, a mente humana, vou formular algumas perguntas fundamentais às quais procurei estudar e teorizar. Não devemos ter medo de entrar na seara das dúvidas. Ninguém pode se achar se não se perder. Quem tem medo da dúvida não é digno das respostas mais profundas. As faculdades, incluindo as de psicologia, cujos professores são peritos em dar respostas prontas, em supervalorizar a teoria que abraçam, como se ela fosse um celeiro de verdades absolutas, terão mais chances de formar repetidores de dados do que pensadores críticos. As ciências humanas precisam de um choque na arte de duvidar. Perguntas fundamentais Questionamentos quanto à consciência existencial. O que é a consciência? Como ela é tecida? Qual é a sua natureza? Ela é real ou virtual? Como ela se expressa? Quais são seus limites e alcances? Suas distorções e contaminações, sejam causadas por fatos passados, sejam por focos de tensão do presente? A consciência capta a realidade do mundo conscientizado ou constrói sua própria realidade no teatro psíquico? Ela nos retira da solidão social ou nos afunda numa solidão paradoxal e intransponível em que estamos próximos mas infinitamente distantes de tudo? Por que ela nos distingue como seres únicos? Que vínculos tem a consciência com a emoção e com os pensamentos? Questionamentos quanto à emoção. Qual é a natureza das emoções? Como elas se formam? Como os sentimentos se organizam, descaracterizam-se e se reorganizam em novas emoções? As emoções como raiva, amor, vingança, generosidade são meros frutos do metabolismo cerebral? Apenas uma dança dos neurotransmissores nas sinapses nervosas ou ainda que sejam influenciadas por esse metabolismo tem uma natureza metafísica? Como o prazer, a autoconfiança, a autoestima, o sentimento de incapacidade, o humor depressivo, a ansiedade influenciam a racionalidade? Como as emoções libertam ou aprisionam o eu que representa a vontade consciente? De que modo se registram as experiências emocionais como códigos fisico-químicos no córtex cerebral? Como se formam as janelas traumáticas que contêm emoções fóbicas, depressivas, autopunitivas, impulsivas? Podem as emoções tensas fechar o circuito da memória impedindo o eu de acessar milhões de dados, reduzindo o homo sapiens a homo bios e provocando reações instintivas e impulsivas como as de um animal irracional? Como são acessadas as emoções passadas e que grau de comprometimento elas têm com o pensamento e o comportamento presentes? Como as emoções influenciam o processo de formação da personalidade? Em que nível as emoções comprometem os processos de concentração, assimilação, resgate e organização de dados na memória e, consequentemente, todo o processo de aprendizado? Como proteger a emoção e prevenir transtornos emocionais? Questionamentos quanto ao pensamento O que são os pensamentos? Quais são seus limites e alcances? Quais são seus tipos? Que natureza possuem os pensamentos? Real ou virtual? Os pensamentos incorporam a realidade do objeto pensado ou o ato de pensar é uma ilusão da mente humana? Pais e professores, quando corrigem seus filhos e alunos, corrigem baseados neles mesmos ou nos pensamentos e nas emoções dos educandos? Como os pensamentos são construídos em milésimos de segundos? Que fenômenos participam dessa construção? Como os fenômenos que constroem os pensamentos resgatam os elementos da memória com assertividade e precisão quase mágicas? Palestinos são cognitivamente diferentes de judeus? Que são diferentes de americanos? Que são diferentes de orientais, europeus e africanos? Ou nos bastidores do funcionamento da mente, em especial na construção de pensamentos, somos mais iguais do que imaginamos? Se somos iguais, por que nos digladiamos como se fôssemos inimigos naturais? Questionamentos quanto ao eu. O que é o eu? Como ele se forma? Quais são seus papéis históricos? como raciocinar multifocalmente? Como gerenciar pensamentos e filtrar estímulos estressantes? Como reeditar o filme do inconsciente? Quais são os vínculos do eu com os pensamentos e as emoções? Como a consciência tem sua expressão máxima e é organizada através do eu? O eu é de natureza virtual, real ou tem misteriosamente ambas as naturezas? Por que e como o eu é capaz de materializar os pensamentos virtuais, portanto, emocionalmente estéris, como um sentimento de culpa ou um pensamento sobre o futuro, no território da emoção e dar substancialidade sentimental a eles? Questionamento quanto à memória. Como se forma a memória existencial? Que vínculos ela tem com a memória genética? A memória humana arquivada no córtex cerebral registra-se de forma difusa ou em regiões especializadas, as chamadas janelas? O que são as janelas da memória? O que são janelas neutras, traumáticas, killer e saudáveis, light? Como as janelas influenciam o processo de formação da personalidade e do aprendizado? Como as janelas killer ou traumáticas influenciam o preconceito, contaminam o raciocínio, distorcem o direito das minorias, fomentam o suicídio, o homicídio, o genocídio, as guerras? É possível deletar a memória ou apagar traumas ou só é possível reeditá-los? Quais são as classes de raciocínio? O que são os raciocínios complexo, multifocal, simples, unifocal? Todos os seres humanos desenvolvem as mesmas classes de raciocínio no processo educacional ou, dependendo das técnicas usadas, pode haver bloqueios cognitivos? Por que a educação clássica se tornou excessivamente cartesiana, lógica, e não enfatizou as importantíssimas funções socioemocionais, como pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, proteger a emoção? Por que a educação clássica errou nos últimos séculos ao crer que a memória é especialista em lembrar, quando na realidade a lembrança pura não existe, pois todo o resgate do passado, em especial as experiências socioemocionais, apresentam micro ou macro distorções inconscientes, cujo objetivo é fazer com que o homo sapiens seja eternamente um pensador criativo, e não um repetidor de dados? Que prejuízos esse erro educacional histórico trouxe para a formação de mentes livres, flexíveis, construtoras de ideias e altruístas. Armadilhas da mente Essas dúvidas e muitas outras povoaram minha mente durante a formulação de minhas teorias sobre o funcionamento da mente, a formação do eu, os papéis da memória, a educação da emoção e a construção dos pensamentos e da consciência existencial. Essas duas talvez sejam as últimas fronteiras da ciência. Um mar de questionamentos invadiu meu intelecto nas últimas décadas para que a teoria da inteligência multifocal fosse desenvolvida. Um dos erros da educação clássica é responder muito mais do que perguntar. Isso abre caminho para formar servos e não mentes livres. Todo pensador deve perguntar muito mais do que responder. Formulei perguntas contínua e incansavelmente sobre as mais diversas áreas da mente humana. Perguntei muito mais do que construir respostas, mas as respostas que encontrei, pelo menos algumas delas, iluminaram minha mente não apenas como teórico das ciências humanas, mas também como ser humano. Nunca mais seria o mesmo. Por exemplo, quando vejo judeus e palestinos em conflito, financiando ódio e desconfiança, fico imaginando os fenômenos que estudei e que, em milésimos de segundos, resgatam os tijolos da memória de ambos os povos para que construam os pensamentos que desferem um contra o outro. Independentemente da cultura e da religião, tenho convicção científica de que palestinos e judeus, negros e brancos, ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados, religiosos e ateus, são exatamente iguais nos bastidores da mente, membros da intrigante família humana. Mas por desconhecerem os incríveis fenômenos que os tornam homo sapiens, reagem como se fossem de espécies distintas. Na essência, são iguais. Nas diferenças, deveriam se respeitar. Grande parte da violência entre os povos, da discriminação, do bullying e da exclusão social, deve-se à ignorância quanto ao processo de construção de pensamentos. A longa e estenuante jornada em minha produção de conhecimento sobre o mundo da consciência, da emoção, do pensamento, do eu e da memória, me transformou em eterno aprendiz. Ao mesmo tempo que defendo ideias e convicções científicas, saiba que tenho plena consciência, até porque estudei exaustivamente esse fenômeno de que a verdade é um fim inatingível. Talvez fiquemos pasmos ao descobrir que todo conhecimento é virtual. Não incorpora jamais a realidade do objeto conhecido. Apenas discursa, acusa, conceitua. Por exemplo, um psiquiatra ou psicólogo jamais incorpora a essência de ataques de pânico, humor depressivo, ansiedade ou sentimento de culpa de seus pacientes. Entre eles e os pacientes existe um anti-espaço. Ambos estão sós no pequeno espaço de um consultório. O diálogo terapêutico deve ser inteligente, coerente e regado de análises críticas para que sirva de ponte entre terapeuta e paciente. Mas essa ponte, por mais bem construída que seja, nunca permitirá que um invada a realidade essencial do psiquismo do outro. Ambos estarão profundamente sós. Por isso, os psiquiatras e psicólogos precisam aprender a se esvaziar o máximo possível de si mesmos, monitorar os próprios fantasmas mentais e colocar-se no lugar do outro para assim esquadrinhar os fantasmas mentais de seus pacientes e dar-lhes autonomia para reeditar na memória o que lhes faz mal. Do mesmo modo, pais e filhos, professores e alunos também estão sós. Mesmo que discutam, atritem, orientem e amem-se, estão profunda e dramaticamente sós, pois toda a comunicação entre eles é virtual. E por ela ser virtual, temos a responsabilidade de sempre questionar nossas verdades, aprender a nos esvaziar e nos colocar no lugar do outro para que nossas verdades sejam o mais sinceras possível. Uma trajetória belíssima e repleta de obstáculos. Não é fácil produzir ciência, teoria, ainda mais ciência básica. Mais difícil ainda é produzir ciência teórica sobre o complexo funcionamento da mente, haja vista que praticamente não existem novas teorias sobre o assunto. Agora imagine produzir teoria num país como o Brasil, que embora tenha inúmeras qualidades, ainda não valoriza seus cientistas da maneira que eles merecem. Para sobreviver, tive de exercer a psiquiatria e a psicoterapia em meu consultório, o que sempre amei fazer. Também trabalhei na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, onde exerci a função de psiquiatra concursado, e na Secretaria de Justiça do mesmo Estado, onde atuei como perito em psiquiatria judicial, também concursado. Paralelamente, escrevia meus fins de semana, feriados, noites e não poucas madrugadas tornaram-se espaços nobilíssimos para minha solidão criativa. Depois de muitos anos, tinha 3 mil páginas nas mãos. O que fazer? Ninguém queria publicar meu imenso livro, cujo tema eram os fenômenos intangíveis que constroem pensamentos em milésimos de segundos. Então, eu transformei as 3 mil páginas em 400 e com grande dificuldade publiquei meu primeiro livro, Inteligência Multifocal. O resultado? Quase ninguém entendeu o que escrevi. Era tudo muito complexo. Apenas alguns pesquisadores disseram que estavam usando minha teoria em suas teses de mestrado e doutorado. Depois de quase duas décadas, a presente obra é a retomada desse primeiro livro, uma explicação da teoria da inteligência multifocal. Logo depois que me frustrei com a publicação da teoria, procurei democratizar o conhecimento em obras mais acessíveis, escritas em linguagem menos hermética. Foi uma trajetória cheia de obstáculos, novas dificuldades para a publicação. Mas, depois da noite soturna, surge um belo amanhecer. Hoje, tenho dezenas de milhões de eleitores em muitas nações. Certa vez, enquanto dava uma conferência em Israel, percebi que um coronel da agência de inteligência do país anotava tudo com entusiasmo. Depois, ele me disse que sua nação precisava daquele conhecimento. Israel tem muitos desertos, afirmou ele. E eu pensei, ele não sabe quantos desertos atravessei para ser um construtor de conhecimento. Embora muitos de meus livros sejam usados em universidades e em teses de mestrado e doutorado, parece sacrilégio que um pensador tenha tantos leitores. Ainda tenho de engolir a seco e sem tempero a opinião de alguns jornalistas e profissionais da área que taxam meus livros de autoajuda, embora frequentemente nunca os tenham lido. Meus livros, quando são acessíveis, são de psicologia aplicada. Não há resposta pronta. Tudo é inimaginavelmente complexo no psiquismo humano. Os livros de ficção que escrevi são romances psiquiátricos. Por exemplo, em Holocausto Nunca Mais, Colecionador de Lágrimas, volumes 1 e 2, escrevo sobre o processo de formação de Adolf Hitler e sobre as técnicas de marketing de massa que ele usou para devorar o inconsciente coletivo dos alemães a fim de, em seguida, devorar marxistas, judeus, eslavos. Dias antes de finalizar esta introdução, um acontecimento mais uma vez confirmou o que estou dizendo. Numa reunião com profissionais de várias áreas, havia uma respeitada especialista em comunicação e jornalismo. Depois que terminei minha fala sobre o processo de construção de pensamentos, a formação do eu e os papéis da memória, abri espaço para perguntas. A jornalista solicitou a palavra e me pediu desculpas. Disse que nunca havia lido uma obra minha, pois achava que eu era autor de autoajuda. Confessou estar surpresa com o que tinha ouvido e declarou que a partir daquele momento leria todos os meus livros e se tornaria uma de minhas maiores divulgadoras. Fiquei feliz, é claro, mas não pude deixar de pensar. Quem se arriscar a produzir novas teorias nas ciências humanas deverá saber que passará pelos vales da rejeição e do preconceito. mas quem vence sem riscos triunfa sem mérito. Democratizar o acesso às informações com linguagem acessível tem seu preço. O preconceito diz que um pensador tem de falar apenas para um grupo restrito de intelectuais. Parece que a ciência tornou-se uma religião fechada a ser cultuada apenas por poucos sacerdotes. se as universidades e os centros de pesquisas forem sempre corpos estranhos no tecido social terão pouca utilidade no desenvolvimento da sociedade e na formação de pensadores. Algumas áreas inéditas Já se passaram mais de 30 anos desde o desenvolvimento da teoria da inteligência multifocal Tim Não me sinto melhor nem maior do que qualquer outro teórico ao contrário Mas não posso deixar de reconhecer que a Tim trata de áreas importantíssimas que outros pensadores não tiveram a oportunidade de estudar pelo menos que eu saiba como os fenômenos ligados ao processo de construção de pensamentos a formação da consciência existencial e do eu os papéis conscientes e inconscientes da memória o processo de gestão e proteção da emoção É provavelmente a primeira teoria a estudar sistematicamente a natureza dos pensamentos e discorrer sobre a natureza virtual dos pensamentos conscientes Essa virtualidade é sustentada por um tipo de pensamento essencial concreto inconsciente que aparece milésimos de segundo após a leitura da memória Os pensamentos conscientes por serem de natureza virtual jamais incorporam a realidade essencial do objeto pensado o que impõe graves limitações e não poucas distorções no processo de interpretação nas relações entre psicoterapeuta e paciente pais e filhos professores e alunos executivos e funcionários A TIM demonstra que há um antiespaço entre o homo sapiens ser pensante e consciente e o universo conscientizado o que traz importantes consequências para a psicologia a sociologia a pedagogia as ciências jurídicas etc A TIM é possivelmente uma das raras teorias que aborda os três tipos de pensamento básicos o essencial inconsciente o dialético que usa os signos da linguagem e as imagens e os antidialéticos que são antilinguagem e priorizam o imaginário É também provavelmente a primeira teoria a estudar criteriosamente o processo de construção de pensamentos não sob a perspectiva do metabolismo cerebral neurociência mas sobre a psicodinâmica dos fenômenos que leem a memória É possivelmente também a primeira que produziu o conhecimento de que não apenas o eu que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica lê a memória e produz cadeias de pensamentos e imagens mentais mas três outros fenômenos inconscientes também o fazem e sem a autorização do eu Isso muda substancialmente nossa visão sobre o ser humano e novamente traz implicações seríssimas à psicologia à educação à sociologia enfim a todas as ciências principalmente as humanas Para Tim pensar não é apenas uma opção do homo sapiens é uma inevitabilidade se o eu não pensar numa direção lógica outros fenômenos inconscientes construirão cadeias de pensamentos transformando a mente seja de um iletrado ou de um intelectual numa usina de construtos intelectuais e emocionais é também a primeira teoria a descrever a síndrome do pensamento acelerado SPA demonstrando que o excesso de informações de tv de trabalho de uso de smartphones de internet ou redes sociais pode saturar o córtex cerebral e estimular o eu e os fenômenos inconscientes em especial o alto fluxo a acelerar o processo de leitura da memória e produzir pensamentos numa velocidade assombrosa a SPA é diferente do TAG transtorno de ansiedade generalizada da síndrome de burnout do transtorno obsessivo da ansiedade pós-traumática e de outros tipos de ansiedade ela gera uma ansiedade crônica nas sociedades modernas é um verdadeiro mal do século a SPA é caracterizada por fadiga excessiva dores de cabeça dores musculares sofrimento por antecipação baixo limiar para suportar frustrações déficit de memória entre outros sintomas o pensamento acelerado gera alto índice de GE gasto de energia emocional inútil levando ao esgotamento cerebral a TIM também é provavelmente a primeira teoria a afirmar que o pilar central da educação a lembrança não existe em última instância os alunos frequentam as escolas para assimilar e registrar informações e depois aplicá-las nas provas e atividades socio-profissionais mas não existe lembrança lembrança pura pelo menos não das experiências socio-emocionais inúmeras variáveis atuam em frações de segundos no processo de leitura da memória lembrar-se é distorcer criativamente o passado se não fosse assim uma mãe paralisaria sua emoção no velório de um filho suas lembranças a colocariam numa masmorra mas sem perceber embora a saudade jamais seja resolvida ela começa a oxigenar sua maneira de ser pensar e sentir resgatamos o passado com micro distorções portanto avaliar um aluno apenas pelas respostas certas em provas escolares é quase um crime educacional que alige a mentes brilhantes criativas e imaginativas muitos gênios foram taxados de fracassados pela educação clássica por não conseguirem se submeter ao regime hermético das provas escolares e a repetição de dados a TIM talvez seja a primeira teoria que discorre sobre as janelas da memória e a impossibilidade de deletar a memória tentar eliminar um desafeto é a melhor forma de fazê-lo dormir conosco e destruir nosso sono tentar apagar um trauma seja procurando esquecê-lo negá-lo ou fugindo dele reforça-o a memória não pode ser apagada só reeditada o ser humano não acessa sua memória como acessamos a memória dos computadores nos quais todos os arquivos se abrem quase simultaneamente entramos em nossa memória por áreas específicas quer dizer através de janelas o desafio é acessar o máximo de janelas num determinado momento existencial a fim de expandir as possibilidades do pensamento mesmo as mentes mais cultas podem restringir a abertura de janelas e dar respostas engessadas a TIM demonstra que existem algumas janelas sabotadoras janelas killer que representam as zonas de conflitos vivenciados ao longo do processo de formação da personalidade quando acessamos uma janela killer que contenha por exemplo raiva fobia impulsividade timidez a ansiedade gerada a partir daí pode bloquear milhares de outras janelas iniciando a síndrome do circuito fechado da memória que impede o eu de acessar milhões de informações e de dar respostas inteligentes a situações estressantes o homo sapiens se torna então o homo bios instintivo para TIM a síndrome do circuito fechado da memória está na base da grande maioria dos conflitos da humanidade dos suicídios aos homicídios das guerras às discriminações da síndrome do pânico à depressão das fobias à farmacodependência do bullying à bulimia e anorexia dos fracassos nas provas escolares quando se está estressado aos lapsos de memória quando se está ansioso além disso a TIM embora não tenha sido a primeira é uma das poucas teorias que estudou o processo de formação de pensadores os amplos aspectos do processo de interpretação e a lógica do conhecimento talvez seja uma das raras teorias a afirmar que não apenas duas pessoas interpretam de maneira distinta um mesmo objeto fato percebido pelo senso comum como também uma mesma pessoa em dois momentos diferentes da existência pode interpretar de maneira distinta um mesmo objeto ainda que imperceptivelmente em função de um complexo sistema subliminar de variáveis o homo sapiens é um homo interprés micro distinto a cada momento existencial a teoria da inteligência multifocal é certamente a primeira a detectar e estudar as síndromes universais do psiquismo humano não apenas a síndrome do circuito fechado da memória e a síndrome do pensamento acelerado SPA já mencionadas mas também a síndrome tri-hiper hiper construção de pensamentos hiper sensibilidade e hiper preocupação com a imagem social e a síndrome da exteriorização existencial as teses da teoria da inteligência multifocal são muitas e previamente peço desculpas quando repetir alguns termos e conteúdos pois a presente obra foi organizada com base em vários textos já escritos mas como são frequentemente assuntos novos retomá-los algumas vezes pode facilitar o processo de compreensão as teses da Tim não envolvem apenas os processos de formação da personalidade e desenvolvimento amplo da inteligência tratam também das relações sociopolíticas da evolução e viabilidade da espécie humana do processo de aprendizagem e do rendimento intelectual e profissional por estudar todos esses elementos ela abarca a psiquiatria a psicologia a sociologia a psicopedagogia o direito a filosofia e por isso recebeu o nome de teoria da inteligência multifocal nossa inteligência é de fato multifocal multilateral multiangular estudar uma área e desprezar as outras é reduzir a compreensão global do psiquismo humano para Tim devido às distorções ocorridas no processo de construção dos pensamentos que surgem a partir das variáveis emocionais como estou intelectuais quem sou sociais onde estou motivacionais intenções conscientes e ou subliminares a verdade é um fim inatingível embora a verdade essencial seja inalcançável até porque o conhecimento não captura a realidade substancial do objeto pensado ela deve ser procurada como o ofegante procura o ar através de todos os processos metodológicos disponíveis como eu disse pesquisadores já estão utilizando a Tim em suas teses de mestrado e doutorado espero que no futuro outros pensadores e cientistas continuem a escrever expandir e reescrever a teoria que não me pertence mas a humanidade uma ressalva as pessoas que falam com prazer da Tim porque conhecem alguns fenômenos fáceis de serem assimilados como as janelas killer traumáticas e aplicam algumas técnicas de fácil compreensão como a do deceder duvidar criticar e determinar para resgatar a liderança do eu e reeditar a memória podem estar enganadas se acreditam que conhecem a teoria a maioria mesmo os psicólogos conhece a sala de visitas da teoria é necessário se aprofundar esta obra que explica algumas áreas nobres do funcionamento da mente a partir da Tim poderá contribuir para esse aprofundamento espero que mesmo mestrandos e doutorandos que já a utilizam façam um mergulho nessa teoria formar pensadores eis a questão deveríamos ter sede de estudar os mecanismos de formação do eu o funcionamento do planeta mental e as funções mais complexas da inteligência para formar mentes pensantes criativas e não engessadas veremos que grande parte das mazelas psicossociais da fome às guerras da discriminação ao genocídio das doenças mentais ao consumismo decorre do fato de sermos uma espécie pensante que não pensa sobre o próprio pensamento enfim que não investiga o instrumento fundamental que a torna homo sapiens somos diferentes na cor da pele na cultura nas crenças nas habilidades técnicas mas todas essas diferenças estão na ponta do grande iceberg da inteligência não há diferenças no funcionamento da mente de um cientista e de uma criança especial os processos construtivos do pensamento são sempre os mesmos as discriminações tão comuns nas sociedades modernas não são apenas injustas e alienantes como também desprovidas de inteligência um verdadeiro crime contra o mundo inimaginável do funcionamento do psiquismo humano vivemos num mundo onde o ser humano mistura-se na massa social e perde sua identidade essencial somos iguais no funcionamento da mente mas somos únicos em nossas características de personalidade somos iguais no processo de construção das ideias mas as ideias são únicas em sua expressividade todavia os valores se inverteram sentimos-nos iguais por fora e diferentes por dentro o consumismo se tornou uma droga coletiva a paranoia da estética controla a emoção de milhões o excesso de trabalho intelectual furta a tranquilidade de grandes líderes tenho dito para plateias de magistrados que somos escravos vivendo em sociedades livres quando uma pessoa entra no território da memória e resgata em milésimos de segundo uma informação entre bilhões de opções e constrói uma cadeia de pensamentos ela realiza o maior espetáculo da existência o ato de pensar esse processo é um complô de fenômenos inconscientes como o gatilho da memória e as janelas da memória realizado quase na velocidade da luz não há mais mistérios no universo do que dentro da mente de um ser humano quando ele constrói um simples pensamento seja lúcido ou estúpido coerente ou ilógico pensar é o maior espetáculo da existência humana como afirmou a poetisa Emily Dixon o cérebro é mais amplo que o céu compreender esse assunto exige profunda humildade e capacidade de ser um eterno aprendiz e por falar em aprendiz certa vez tive uma feliz surpresa ao visitar uma tribo da floresta amazônica lá encontrei um cacique de notável inteligência ele me disse Cury tenho lido seus livros e tenho me colocado como um aprendiz para liderar bem meu povo quando estou estressado uso a estratégia de zombar do meu problema para que ele não me domine e nem se torne um monstro em minha mente porque sei que os maiores monstros estão dentro de mim e não na floresta fiquei boquiaberto com sua sabedoria minutos antes eu tinha encontrado alguns antropólogos que estavam fazendo um relatório e tinha ficado muito incomodado sem me identificar perguntei se realizavam sua tarefa com prazer um deles me disse com prepotência ser antropólogo não é uma tarefa é uma profissão então eu disse sim claro é uma profissão e muito nobre que envolve a psicologia a sociologia as relações socioambientais em seguida falei sobre os estímulos vivenciados pelos habitantes das sociedades urbanas comparados aos estímulos experimentados pelas pessoas que vivem nas florestas disse que a exposição a avalanche de estímulos na era digital e o excesso de compromissos nas cidades são fonte de estresse que constratava com a tranquilidade e o estado contemplativo existentes na vida em meio à natureza em seguida comentei que os índices de doenças psíquicas nas sociedades de consumo são explosivos capitaneados pela depressão pelas doenças psicossomáticas pelos transtornos ansiosos eles discordaram veementemente um deles comentou que não acreditava que estávamos tão doentes nas cidades então dê a eles os números só depois perguntaram quem eu era e o que fazia nesse momento as chamas de seu orgulho diminuíram de acordo com a organização mundial de saúde 20% das pessoas desenvolverão um transtorno depressivo além disso algumas estatísticas apontam que mesmo no auge da medicina e da psicologia uma em cada duas pessoas terá um transtorno psiquiátrico incluindo a depressão um número gigantesco que será agravado porque só a minoria vai se tratar e só a minoria da minoria vai encontrar um bom profissional de saúde mental que não apenas prescreva medicamentos se necessário mas que estimulará o eu que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica dos pacientes e os levará a proteger a emoção ser tanto quanto possível autores da própria história reitero que precisamos abrir nossa mente libertar-nos dos preconceitos e oxigenar nossa capacidade de aprender a fim de trilhar caminhos que nos façam conhecer e compreender a sofisticadíssima dinâmica da mente humana e suas fascinantes possibilidades é fundamental também que reconheçamos a dificuldade exatamente por causa dessa complexidade de nos proteger mentalmente o céu e o inferno emocional estão muito próximos de cada um de nós o que se espera de cada profissional de saúde mental educador cientista líder social é que transforme as informações que assimila em conhecimento o conhecimento em experiência e a experiência em habilidades socioemocionais capazes de filtrar estímulos estressantes gerenciar pensamentos contemplar o belo sentir empatia produzir tolerância social generosidade flexibilidade e proatividade tais habilidades contribuem para a formação de mentes brilhantes autônomas inventivas e reinventivas e não apenas repetidoras de dados formar pensadores eis a razão de ser das ciências humanas convido você não apenas a procurar respostas nesta obra mas também a entrar em contato com ares nunca antes respirados a não ter medo de se perder a experimentar a insegurança pois as grandes ideias nascem nos solos da dúvida capítulo 1 o funcionamento da mente a teoria da inteligência multifocal tim abarca a filosofia multifocal a psicopedagogia multifocal a sociologia multifocal e entre outras áreas a psicologia multifocal a tim portanto tem ampla abrangência ela estuda os grandes processos que ocorrem na mente humana a saber 1 o processo de construção de pensamentos 2 o processo de formação do eu como gestor psíquico 3 o processo de educação e gestão da emoção humana 4 os papéis conscientes e inconscientes da memória 5 a construção de relações interpessoais e intrapessoal 6 o processo de interpretação e lógica do conhecimento 7 o processo de formação de pensadores a filosofia multifocal estuda o processo de interpretação a natureza dos pensamentos e a construção do conhecimento a epistemologia a dinâmica do homo sapiens como construtor de ideias pensamentos e imagens mentais desse modo a teoria da filosofia multifocal está dentro do guarda-chuva da teoria da inteligência multifocal a teoria da sociologia multifocal estuda o universo das relações humanas o processo de construção das relações entre pais e filhos entre professores e alunos entre amigos entre executivos e funcionários bem como as relações do ser humano consigo mesmo intra-psiquismo também estuda os três tipos de solidão a solidão social a solidão intra-psíquica e a solidão paradoxal da consciência existencial a solidão a solidão social é aquela que faz com que nos sintamos sóis mesmo estando no meio de uma multidão outra solidão é a intra-psíquica aquela em que nós mesmos nos abandonamos e o nosso eu deixa de entrar em camadas mais profundas de nossa psique a última é a solidão paradoxal da consciência existencial na qual estamos próximos e infinitamente distantes de tudo uma existência superficial vivemos uma existência frequentemente superficial não nos relacionamos mais profundamente com nossa história e com nossos projetos e não mapeamos nossos fantasmas mentais não criamos uma relação mais inteligente com nossos conflitos e traumas nossas perdas e frustrações a fim de reeditá-los reescrevê-los já que como veremos é impossível deletá-los portanto a solidão do ser humano em relação ao seu próprio ser é intrínseca vivemos numa sociedade de auto-abandonados as pessoas enviam mensagens nas redes sociais e conversam diariamente em seus celulares mas por incrível que pareça se calam diante de si mesmas falaremos sobre isso ao longo desta obra mas há uma solidão mais profunda um tipo que não foi sequer tratado superficialmente em toda a história das ciências humanas a solidão paradoxal da consciência existencial devido a natureza virtual dos pensamentos estamos próximos de nós mesmos mas infinitamente distantes próximos do mundo que está ao nosso redor mas ao mesmo tempo infinitamente distantes por quê? porque os pensamentos nunca incorporam a realidade do objeto pensado eles discursam acusam definem teorizam mas não conseguem incorporar nem a realidade do mundo o mundo em que estamos pessoas objetos fenômenos físicos nem tão pouco a realidade do mundo que somos angústias ansiedades perdas fobias enfim os pensamentos dissecam abordam mas não conseguem incorporar a realidade do objeto pensado entender isso é a revolução necessária para implodir nosso heroísmo nosso endeusamento nossa necessidade neurótica de poder e enfim incutir o respeito pelos diferentes temos consciência do objeto mas entre nós e o objeto pensado existe uma distância intransponível essa é uma das áreas mais complexas da psique humana a relação do ser humano consigo mesmo e com o mundo nós a estudaremos ao longo desta obra fique tranquilo porque estou agora apenas apresentando alguns fenômenos que serão abordados de maneira mais detalhada durante nossos estudos na sociologia multifocal é muito importante entender que se o nosso eu não for um excelente gestor psíquico vamos construir relações doentias relações que não imprimem não provocam a inteligência não libertam o imaginário nem nos permitem ser pessoas autoras de nossa própria história estudaremos também a teoria da pedagogia multifocal a pedagogia multifocal estuda os hábitos de pais brilhantes que no microcosmo da sala de casa conseguem estimular as funções mais importantes da inteligência de seus filhos como pensar antes de reagir expor e impor as próprias ideias trabalhar perdas e frustrações a pedagogia multifocal também estuda os hábitos de educadores professores e professoras brilhantes que no microcosmo da sala de aula formam pensadores e não espectadores passivos do conhecimento não vítimas de mazelas e misérias nesse aspecto dentro da pedagogia multifocal o objetivo máximo da educação não é entulhar o cérebro com milhões de informações as quais não são organizadas assimiladas nem trabalhadas tornando o aluno apenas um receptor passivo o objetivo máximo de todas as escolas do mundo quer no ocidente quer no oriente é ou deveria ser formar engenheiros de ideias cidadãos que saibam transformar informações em conhecimento conhecimento em experiência e experiência em sabedoria dentro da psicologia multifocal não há como não abarcar também a filosofia multifocal a pedagogia multifocal e a sociologia multifocal portanto o guarda-chuva inteligência multifocal será analisado ponto a ponto no decorrer deste livro antes gostaria de citar alguns fenômenos que estudaremos mas peço que fique tranquilo não se estresse pois assuntos novos podem muitas vezes causar certa angústia se não se conhece minimamente os meandros de seu conteúdo não se preocupe analisaremos analisaremos todos esses assuntos de maneira mais detalhada temas relevantes sobre a mente humana o primeiro grande tema sobre a mente humana trata dos fenômenos participantes do processo da construção psicodinâmica dos pensamentos que é em consequência da consciência social área que talvez seja a última fronteira da ciência o mais complexo desafio intelectual por quê? porque o pensamento e por extensão a consciência são matéria-prima básica e fundamental do próprio conhecimento científico paradoxalmente o pensamento é matéria-prima também do conhecimento coloquial e mais das ideias lúcidas e estúpidas da comédia e do drama da poesia da ficção literária da percepção das impressões das emoções da motivação dos relacionamentos e da solidão a leitura da memória é de extrema complexidade e importância o ser humano não tem consciência de que acessa a memória com rapidez impressionante em milésimos de segundos e de que com precisão quase mágica resgata verbos substantivos adjetivos e utiliza-os na construção das cadeias de pensamentos esse fenômeno é de vital importância para o homo sapiens e para a formação do ser humano como gestor empresarial gestor de pessoas e também como educador brilhante que alavanca o processo de formação de pensadores o segundo fenômeno é a auto-checagem da memória ou gatilho da memória o fenômeno é imperceptível e ocorre toda vez que o sujeito contempla um gesto físico um pensamento ou uma ideia o gatilho da memória abre as janelas da mente para que os estímulos ao redor sejam assimilados o terceiro fenômeno é a âncora da memória esse fenômeno trata da maneira como as experiências se fixam nas janelas da memória janelas da memória são os territórios de leitura atuantes num determinado momento existencial nossa mente não se abre de maneira completa ela se abre por territórios por janelas estudaremos isso e veremos que existem três tipos de janelas as janelas neutras as janelas light e as janelas killer as últimas podem controlar o eu abortar a tranquilidade e fomentar o humor depressivo as fobias a impulsividade a autopunição os ciúmes a inveja o sentimento de vingança as janelas neutras que constituem a grande maioria das janelas talvez mais de 90% dos arquivos do córtex cerebral contém milhões de informações recebidas na escola e dos livros os números e inumeráveis imagens as janelas traumáticas ou killer contém as experiências com alta carga de tensão doentia como medo perdas decepções agressividade rejeições crises as janelas light são arquivos que contém o imaginário e as altas cargas de tensão saudável como prazeres elogios autoconfiança autoestima habilidades pessoais as janelas killer e light são minorias no córtex cerebral mas seu poder é enorme a tal ponto que podem influenciar ou mesmo dominar e controlar positiva ou destrutivamente o eu também estudaremos o fenômeno do alto fluxo que representa um conjunto de fenômenos que financiam a multiplicidade das ideias e das emoções produzidas diariamente e sem a autorização do eu o fenômeno do alto fluxo é o grande diretor auxiliar do eu no processo de construção de pensamentos e emoções ele faz com que a mente humana pareça um filme ou uma peça de teatro ininterruptos o tempo todo o alto fluxo faz uma varredura da memória abre milhares de janelas e constrói personagens ambientes e circunstâncias repare na sua mente você tem uma construção multifocal de ideias e imagens mentais mesmo quando está dormindo quando o eu não está em ação quando você não utiliza os parâmetros lógicos para formatar os pensamentos para organizar suas imagens mentais eles são produzidos através desse complexo fenômeno que mantém o fluxo das ideias outro fenômeno vital e importantíssimo é a consciência do eu ou seja a consciência da existência de quem somos e do mundo extrapsíquico sem ela não seríamos homo sapiens não seríamos seres pensantes que além de pensar tem consciência de que pensam e que não apenas sentem mas também tem consciência de suas emoções veja bem todos esses fenômenos apresentados aqui de maneira bem simples serão detalhadamente estudados e explicados trata-se de áreas muito novas uma grande viagem para dentro de nós mesmos também estudaremos os três tipos fundamentais de pensamento da mente humana o pensamento dialético o antidialético e o essencial a leitura virtual das matrizes dos pensamentos essenciais que gera pensamentos dialéticos e antidialéticos parece muito simples mas nós não percebemos que isso ocorre em milésimos de segundos num período de tempo que nós sequer captamos acontece um processo de leitura virtual de toda a memória arquivada no córtex cerebral essa cidade fantástica que é a camada mais evoluída do cérebro uma leitura virtual de milhares de janelas com bilhões e bilhões de informações que gera o espetáculo do pensamento dialético o pensamento dialético nós vamos ver são os pensamentos lógicos produzidos a partir da cópia dos símbolos e sinais virtuais e sonoros os pensamentos antidialéticos são os pensamentos imaginários aqueles que abordam por múltiplos ângulos o mesmo fenômeno sem a necessidade do discurso lógico o discurso dialético portanto há uma leitura virtual do córtex cerebral que gera o espetáculo dos dois grandes tipos de pensamentos o pensamento dialético e o pensamento antidialético o pensamento essencial é inconsciente ele está na base da produção dos pensamentos dialéticos e antidialéticos capítulo 2 bilhões de seres humanos altamente complexos o mais sofisticado fenômeno psíquico é o processo de construção das cadeias psicodinâmicas de pensamento que se dá segundo os parâmetros históricos da nossa psique esses parâmetros são formados por milhares de janelas ou arquivos que contém bilhões de experiências construídas e informações recebidas ao longo da nossa existência da vida fetal ao momento presente parâmetros extrapsíquicos fenômenos físicos relações interpessoais habilidades para desenvolver atividades profissionais e assim por diante tudo se soma para que o processo altamente complexo de construção de cadeias de pensamentos aconteça mesmo pacientes portadores de psicoses que produzam pensamentos bizarros ou imagens alucinatórias de um monstro perseguidor nem mesmo essas construções intelectuais rompidas com os parâmetros da realidade são de menor valor são construções tão complexas quanto os argumentos e pensamentos produzidos por um brilhante doutor ao defender uma tese acadêmica diferenças na ponta do iceberg da psique as diferenças existentes na mente de um ser humano para a de outro de pele negra ou de pele branca intelectual ou iletrado estão apenas na ponta do iceberg da inteligência uns pensamentos são mais lúcidos outros menos uns são coerentes outros rompem com a realidade mas independentemente do movimento lógico dos pensamentos na imensa base do iceberg da inteligência os fenômenos que atuam em milésimos de segundos na construção das cadeias psicodinâmicas de pensamentos sejam eles lúcidos ou estúpidos revelam que o homo sapiens carrega uma sofisticação sem precedentes é um mundo a ser descoberto é muito importante que você enxergue além da cortina dos comportamentos que você seja um pensador humanista capaz de refinar seu olhar para entender que a psique humana é um mistério a ser desvendado na imensa base da construção dos pensamentos não há diferença entre brancos e negros intelectuais e iletrados palestinos e judeus psiquiatras e pacientes na base do iceberg nós somos mais iguais do que imaginamos ainda que na expressão dos pensamentos na ponta do iceberg tenhamos diferenças culturais de habilidades na construção de raciocínio de profundidade das ideias e assim por diante mas se quisermos ser pessoas que fazem a diferença no teatro social temos de aprender a fazer a diferença no teatro psíquico temos de sair da plateia e entrar no palco da nossa mente para ser atores mais profundos pessoas que conhecem a própria psique se não completamente pelo menos o funcionamento básico desse pequeno e infinito mundo que nos define como seres que pensam e sentem estudaremos a liberdade criativa e a plasticidade construtiva que são fenômenos importantes na produção dos pensamentos gerados pelo eu esses fenômenos estão na base da identidade do ser humano atuam na libertação do imaginário para que não sejamos recitadores de informações e sim construtores de novas ideias outro fenômeno é o fluxo vital da energia psíquica a organização desorganização e reorganização de pensamentos ideias imagens mentais e fantasias os pensamentos e as ideias são construções intelectuais mais organizadas as imagens mentais são pensamentos antidialéticos e as fantasias são imagens mentais nas quais viajamos e nos desconectamos nos parâmetros da realidade o fluxo vital da energia psíquica indica dentro da teoria da psicologia multifocal que o homo sapiens é um engenheiro incessante de ideias produzir pensamentos não é uma opção para o homo sapiens mas um processo inevitável e isso é muito sofisticado tente tente interromper a construção dos pensamentos tente parar de pensar na pessoa que o machucou ou num problema que você tem de resolver amanhã até a tentativa em si já é construção de pensamentos se o ator principal o diretor da história o gestor da psique ou seja se o eu não produzir pensamentos imagens mentais ideias e fantasias no sentido lógico coerente e discursivo diretores coadjuvantes quer dizer fenômenos auxiliares lerão a memória e construirão cadeias de pensamentos independentemente do eu portanto há um fluxo vital uma dança de fenômenos nos bastidores da nossa mente e faz do homo sapiens um diretor teatral que nunca para nunca interrompe sua peça intelecto emocional uma revolução silenciosa nos bastidores da mente por fim temos as etapas do processo de interpretação em que os fenômenos intrapsíquicos atuam para construir as cadeias dos pensamentos as pessoas que estudarem mesmo que minimamente o processo de interpretação nunca mais serão as mesmas haverá um novo professor psicólogo médico engenheiro líder social pai pensador há várias etapas sofisticadíssimas do processo de interpretação isso faz com que a produção de conhecimentos e de pensamentos dependa de uma série de variáveis uma série de interferências confirmando que somos micro ou macro distintos a cada momento existencial não apenas dois seres humanos interpretam de maneira distinta o mesmo evento ou objeto por exemplo um ataque de pânico de um paciente uma crise de ansiedade de um aluno ou de um filho objetos externos ou fenômenos naturais mas também o mesmo ser humano pode em dois momentos distintos interpretar de maneira micro ou macro distinta o mesmo evento ou objeto ou seja o ser humano é micro e macro distinto de si mesmo e dos outros a cada momento porque uma série de variáveis atua em frações de segundos e faz com que as cadeias de pensamentos resultantes do processo de interpretação não sejam as mesmas isso está na base do homo sapiens como construtor das artes como aquele que evolui na construção das artes evolui na construção das relações sociais na produção intelectual e científica na música na literatura e assim por diante nós não evoluímos intelectual e emocionalmente cultural e cientificamente apenas porque o nosso eu determinou essa evolução evoluímos também porque uma série de variáveis inconscientes atua nos bastidores da mente em frações de segundos e vai gerando pequenas distorções visões distintas do mundo em que estamos e do mundo que somos portanto saiba que os seres humanos estão em formação constante que interpretam inevitavelmente de forma micro e macro distintas os mesmos fenômenos quando eles se apresentam ao longo da história de cada um essa é uma abordagem breve sobre o corpo de fenômenos dessa primeira grande área nós vamos entrar em camadas profundas nossa mente é de fato um mundo a ser descoberto a mente de todas as pessoas que estão a nosso redor é muito mais complexa do que temos consciência um mendigo que perambula pelas ruas sem se interessar por nada em busca de um endereço dentro de si mesmo uma pessoa depressiva desencantada da existência pensando em não viver mais uma adolescente que mesmo sabendo gozar de ótima saúde vê sua segurança derreter como gelo ao sol do meio dia e acha que vai desmaiar ou morrer durante um ataque de pânico nenhuma dessas pessoas nem de longe por terem esses comportamentos por terem na base da psique esses conflitos é menos complexa na verdade todas são seres humanos fascinantes devemos aprender a sair do superficialismo para abrir a cortina dos comportamentos tangíveis e ver além do que está expresso em imagens e palavras os piores inimigos de freud marx e outros teóricos bom estimado leitor o que acabei de abordar é apenas um dos corpos de fenômenos estudados na teoria da inteligência multifocal não fique preocupado se sentir que não assimilou tudo de maneira profunda porque foram exposições breves como eu disse são 30 anos de estudos cerca de 50% do material apresentado é inédito vamos conhecer passo a passo algumas áreas mais profundas ligadas ao funcionamento da mente à construção de pensamentos e ao processo de formação de pensadores é muito importante ter consciência de que sobre o processo de construção de pensamentos atua um sistema distorcido de encadeamento que nos leva a ser diferentes a cada momento existencial também é fundamental entender que a natureza dos pensamentos é virtual o pensamento nunca incorpora a realidade do objeto pensado e isso indica que a verdade é um fim inatingível quando teorizamos produzimos conhecimentos desenvolvemos ideias sobre o mundo em que estamos e sobre o mundo que somos estamos construindo um corpo de conhecimento e jamais devemos considerar que esse conhecimento é uma verdade absoluta plena seja na teoria da inteligência multifocal ou em outras teorias todas as teorias são corpos de pensamentos traduzidas por hipóteses postulados discussões mas como nenhum pensamento incorpora a realidade do objeto toda a teoria está em débito eterno com a verdade se um cientista crê que o conhecimento que produziu reproduz verdades absolutas ou inquestionáveis ele é Deus e não um ser humano precisamos na ciência e na educação de seres humanos como tais imperfeitos e limitados e não de deuses todos aqueles que utilizam teorias nunca devem defendê-las radicalmente precisam aprender a analisá-las observá-las criticá-las aplicá-las e reconstruí-las a fim de se tornarem participantes do processo de construção de pensamentos os piores inimigos de uma teoria não são seus críticos os piores inimigos da teoria são aqueles que aderem a ela com radicalismo sem questioná-la reciclá-la ou fazê-la evoluir essa é uma das grandiosas contribuições que a filosofia multifocal propicia a lógica do conhecimento a compreensão das demais teorias os freudianos que defendem a psicanálise com radicalismo os piagetianos que não se abrem para outras possibilidades profissionais que não adaptam a teoria que elegeram e não a criticam são incapazes de reciclá-la tornam-se sem saber os maiores inimigos da teoria que amam com isso quero dizer que todos que decidem utilizar a teoria da inteligência multifocal devem aplicá-la observá-la analisá-la e ter consciência crítica de que ela nunca expressa a verdade absoluta já mencionei e reitero o homo sapiens é micro e macro distinto a cada momento existencial e a democracia das ideias é fundamental é muito importante respeitar o pensamento do outro dar liberdade para que expresse suas ideias colocar-se no lugar dele a fim de entender o conteúdo as emoções e os pensamentos que estão por detrás da cortina do seu comportamento seja esse outro um filho aluno colega de trabalho ou qualquer pessoa próxima de nós caso contrário exerceremos o autoritarismo de ideias não contribuiremos para a ciência nem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas ao nosso redor nem tampouco para a excelência profissional a TIM revela que somos mais iguais do que imaginamos somos mais iguais em nossa psique do que imaginamos pois os fenômenos que estão na base da construção das emoções e dos pensamentos são exatamente os mesmos seja em africanos assolados pela fome na África subsaariana seja em executivos de Manhattan seja em palestinos ou judeus seja em psiquiatras ou em seus pacientes nos bastidores da nossa mente a cada momento de nossa existência há uma dança de pensamentos que gera o espetáculo das ideias devemos penetrar em camadas mais profundas da memória para entender que esses fenômenos atuam frequentemente por exemplo neste exato momento que você está lendo sobre minhas ideias como entende minhas palavras esse entendimento não é uma atuação consciente do eu neste exato momento um fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória que estudaremos profundamente mais adiante abre múltiplas janelas que contém representações psicossemânticas com informações e experiências e promove a assimilação instantânea das minhas palavras gerando a primeira etapa da interpretação nesse aspecto somos mais iguais do que imaginamos infelizmente por não conhecermos as entranhas do processo que nos torna homo sapiens seres pensamentos a história humana está infectada de atitudes discriminatórias Diferenças triviais e não essenciais na humanidade Na quase totalidade das relações humanas existem disputas Na política por exemplo os mais poderosos controlam os mais frágeis para reafirmar seu poder Na economia uns tem situação financeira privilegiada e por isso controlam diminuem ou olham com indiferença para os menos privilegiados os financeiramente miseráveis Na cultura uns são intelectuais tem cultura acadêmica e usam o poder do conhecimento não para estimular a criatividade das pessoas mas para controlá-las e diminuí-las Isso sempre ocorreu na história da humanidade e até hoje ocorre em ambientes insuspeitos como congressos de medicina escolas e universidades Ocorre também nas relações sociais nas empresas e na esfera política O homo sapiens não apenas caminha por este intrigante planeta azul como frequentemente caminha também pela camada superficial do intrigante planeta psíquico e faz essa caminhada sem nenhuma consciência dos fenômenos ocorridos nos bastidores da mente São esses fenômenos que operam a mais fantástica orquestra para produzir as mais belas sinfonias de emoções e pensamentos O pensamento mais ínfimo aquele que você considera estúpido incoerente e tolo Esse mesmo pensamento é produzido por essa orquestra de fenômenos nos bastidores inconscientes do pensamento É um verdadeiro espetáculo Temos de aprender a honrar a nossa psique a valorizar a mente humana entender o funcionamento da psique a fim de não aviltarmos os direitos humanos e de perceber que respeitar o outro valorizá-lo e dar-lhe dignidade é muito mais que um dever É um direito daqueles que são inteligentes que compreendem minimamente esse intrigante e complexo planeta psíquico que nos torna seres pensantes Vamos estudar os grandes processos dentro da teoria da psicologia multifocal Como disse também entraremos na filosofia multifocal que é a filosofia da interpretação na sociologia multifocal e na pedagogia multifocal O conhecimento não é compartimentado ele se mescla para produzir o mundo das ideias O primeiro grande processo é a construção de pensamentos O segundo é a transformação da emoção e da energia psíquica O terceiro é a transformação da energia intra-psíquica em especial dos papéis consciente e inconsciente da memória E o quarto grande processo é a formação da consciência existencial Esses quatro grandes processos são quatro grandes áreas que atuam de maneira mais completa e permeiam todos os campos das atividades humanas Para você ter uma ideia pense que para falar ou escrever nós acessamos a memória Como conseguimos resgatar verbos e usá-los no tempo verbal apropriado? Como você pode ter certeza de que realmente quer empregar esse verbo nesse tempo específico? Que grau de segurança tem ao empregá-lo? Construímos cadeias de pensamentos com simplicidade e espontaneidade e não pensamos na complexidade que está na base desse processo Veremos que os papéis consciente e inconsciente da memória presentes num bebê na criança pré-escolar no adolescente no adulto e mesmo num idoso no último estágio de sua experiência existencial auxiliam o eu e estão na base de sua manutenção como gestor psíquico Os quatro grandes processos formam juntos o mais complexo planeta psíquico e o colocam em funcionamento Felizes os que não pisam apenas a superfície desse planeta e mergulham em seus oceanos adentram suas cavernas penetram suas entranhas Capítulo 3 Os grandes processos mentais Há fascinantes processos mentais estudados na teoria da psicologia multifocal Esses processos envolvem outras áreas por exemplo a teoria da filosofia multifocal como interpretação a teoria da pedagogia multifocal e a teoria da sociologia multifocal Devemos ter em mente que o conhecimento nunca é dividido em compartimentos Na psique humana os fenômenos e os processos se mesclam para produzir o espetáculo das ideias Primeiro processo Construção de pensamentos Nós temos três fenômenos inconscientes o autofluxo o gatilho da memória e as janelas da memória Esses três fenômenos inconscientes estão na base da construção de pensamentos E há o quarto fenômeno que é a atuação consciente e crítica do eu como responsável pela leitura diretiva e pelo discurso lógico dos pensamentos Segundo processo Transformação da emoção Esse assunto é tão complexo e sofisticado que sabemos pouquíssimo sobre ele Nós mal arranhamos a superfície de todo conhecimento científico Como uma emoção alegre se transforma em poucos segundos ou frações de segundos numa emoção depressiva triste Como diante de um estímulo estressante o estado de tranquilidade transforma-se numa crise de ansiedade O que leva a essa mudança? Como essa mudança ocorre com tamanha facilidade e rapidez Imagine que você tenha um carro e que ele se transforma numa piscina de água momentos depois de alguns elementos incidirem sobre ele Imagine uma parede de barro se transformando em ferro Isso que parece absurdo no mundo físico ocorre no mundo psíquico O que muda? Que alteração é essa? Que mudança de natureza ocorreu? Que processo gerou essa mudança de natureza? Vamos estudar um pouco sobre isso mas devo alertar que vamos entrar apenas em algumas camadas e continuará a existir em nós um mundo a ser descoberto Quem sabe novos cientistas surgirão no futuro para entender a dinâmica desse tão complexo homo sapiens Terceiro processo A formação da história intrapsíquica A história intrapsíquica está ligada intrinsecamente à memória Sem o registro da memória não há história Os animais têm um currículo histórico frágil porque o registro das suas experiências é deficiente Estudaremos os papéis consciente e inconsciente da memória O registro da memória o arquivamento das experiências emocionais das experiências existenciais e das informações lógicas Como se arquiva uma reação fóbica? Por exemplo uma pessoa está dentro de um elevador e imagina que ele vai parar e que seus pulmões vão se asfixiar por falta de oxigênio Mesmo sendo apenas uma fantasia dramática isso se arquiva no córtex cerebral Como? Será que preserva a natureza fóbica ou se arranja de maneira empobrecida Perde o conteúdo emocional e se torna apenas um sistema de código que será resgatado num segundo momento e se reconstruirá no palco da mente humana Essas questões são muito importantes e estão na base do que somos de quem somos É provável que conhecendo os fenômenos atuantes na evolução das emoções possamos adotar medidas pedagógicas sociológicas e psicoterapêuticas para tornar o homo sapiens mais generoso mais gentil mais sereno e altruísta É uma jornada pela qual eu espero que você caminhe com inteligência a fim de melhorar não apenas você mesmo e o ambiente social em que se relaciona mas também toda a humanidade O quarto processo A formação da consciência existencial A consciência existencial é provavelmente o fenômeno dos fenômenos a tese das teses a área mais complexa da psique Como posso saber que sou um ser único? Como posso ter consciência de que entre mim e bilhões de outras pessoas há uma diferença básica Eu não sou outro ser Tenho meu nome minha identidade minha história meus gostos minhas preferências e minha maneira de ver reagir e sentir a existência A consciência existencial exercida por nós todos os dias e a cada momento é um fenômeno que jamais será incorporado pelos computadores Eles serão sempre escravos de estímulos programados mesmo que a humanidade viva milhares de anos e tenha milhares de gerações dessas máquinas Ainda que elas simulem comportamentos humanos e que seja quase impossível distinguir entre o ser humano e uma máquina saibam que entre a consciência existencial do eu e a simulação da consciência através da inteligência artificial há muitos mistérios Nesse inferno científico há muito mais mistérios do que imagina nossa diminuta ciência O Homo sapiens por nunca ter sido um grande gestor dos seus pensamentos comete múltiplas falhas erros atrozes e primários Fecha o circuito da memória e não se enxerga como uma fagulha que cintila no tempo e logo se apaga na solidão de um túmulo Ao longo da sua história fez guerras e discriminou o outro teve atitudes vexatórias e indignas da grandeza de seu intelecto e nunca honrou o funcionamento mental no espetáculo da formação de ideias Contudo apesar de todos os nossos erros e de nossa agenda de falhas não há dúvida de que ter consciência existencial e saber que somos cada um de nós únicos nos transforma em pessoas em seres humanos Quando você sofre pelo fato de ter consciência existencial todo o universo sofre Quando você se desespera parece que todo o universo se desespera Quando me alegro parece que todo o universo adquire um sabor de alegria Quando nos deprimimos parece que o mundo ao nosso redor até mesmo as galáxias distantes não tem muito sentido não tem encanto nada expresso belo A consciência existencial torna o ser humano um ser que enxerga o universo a partir de si mesmo Isso tem um lado positivo indicando que somos de fato extremamente sofisticados Mas podemos nos iludir e nos divinizar por isso e querer que os outros gravitem a órbita de nossos preconceitos nossas dores e mazelas Passamos então a controlar os outros e fazer com que se submetam às nossas verdades absolutas Se por um lado a consciência existencial nos torna seres únicos no palco do tempo no teatro da existência por outro ela pode levar os seres humanos a cometer atrocidades porque pode levá-los a se julgarem deuses e a forçarem os outros a gravitar em torno deles Isso ocorreu ao longo de toda a história da humanidade Os parâmetros a dinâmica a natureza e o processo de formação da consciência existencial não foram adequadamente estudados na filosofia na psicologia ou na sociologia Não se entendeu que existir é um mistério de exímia complexidade A existência é mais bela que a melhor das poesias mais encantadora que a melhor das esculturas mais incrível que o mais fascinante quadro de pintura mais lúcido que a melhor das teses científicas mais louco que o mais insano dos surtos psicóticos Quem não se deslumbra com a existência está drogado pelo sistema Não pensa com profundidade É um zumbi social Enxerga a si mesmo como um cartão de crédito Reage como um medíocre consumidor Age como um eleitor Atua como espectador Não é o ator principal do teatro da existência Capítulo 4 Homo Sapiens Deuses que adoecem coletivamente De modo geral o Homo Sapiens tem vocação para ser supra-humano e não para ser simplesmente humano perceber sua complexidade e ao mesmo tempo reconhecer suas limitações Por ter a necessidade neurótica de poder e aspirar ser o centro do universo o ser humano comete falhas exorbitantes durante o traçado de sua existência O fruto mais excelente da consciência existencial é o eu O eu como vimos é o diretor o portador do script de nossa história o gestor psíquico aquele que é ou deveria ser o autor do traçado de nossa existência O eu expresso pela consciência existencial ou vontade consciente de decidir representa uma força fundamental no desenvolvimento da personalidade O eu é o fenômeno que faz escolhas que determina e abre caminhos O eu representa o leitor consciente e crítico da memória e consequentemente é o construtor de pensamentos ideias e imagens mentais lógicas ainda que essa lógica esteja completamente enviesada maculada por preconceitos Estou lendo a minha memória neste exato momento e estou construindo pensamentos e emoções e expressando-os através do que escrevo O eu faz essa leitura Claro que a leitura é inconsciente porque não sei quantas janelas estão sendo abertas no córter cerebral Milhões de dados são escolhidos em milésimos de segundos para que eu construa cadeias de pensamentos e ideias Porém embora os fenômenos que estão na base da leitura sejam fenômenos inconscientes o resultado é uma leitura consciente discursiva e determinante para produzir palavras e textos para dialogar projetar pesquisar construir relações humanas e assim por diante Quem escapa dos defeitos do eu Quase a totalidade dos seres humanos tem algum tipo de má formação do eu Da timidez à arrogância Do medo do que os outros pensam e falam à necessidade de ser o centro das atenções da ruminação de perdas e frustrações do passado às preocupações com o futuro do conformismo ao medo de falhar da ansiedade à impulsividade Todas essas características são defeitos do eu Muitos usam o pronome eu em múltiplas frases que constroem o dia todo mas não entendem que esse eu é muito mais que um pronome empregado sintaticamente junto a um verbo Esse eu deveria ser treinado para ser o gestor psíquico Como estudaremos em capítulos posteriores à medida que o eu se desenvolve ao longo dos primeiros anos ele tem de ter consciência de si e do mundo para se tornar autor da própria história Tenho a impressão de que 70% a 90% do potencial do eu como autor da história não seja desenvolvido em nossa personalidade O nosso eu dirige carros manipula o câmbio pisa no acelerador e no breque dirige empresas controla orçamentos e suprimento de materiais controla a área comercial No entanto esse eu quando diante da grande empresa humana parece um menino frágil e sem habilidades para gerir pensamentos e emoções Pergunto Quando tem um pensamento perturbador o que você faz com ele? O que o seu eu faz com ele? Quando sente uma emoção angustiante depressiva que atitude você toma? Normalmente nosso eu se torna um espectador passivo Se usarmos a figura do teatro gosto muito da metáfora do teatro para explicar os fenômenos complexos da mente humana e considerarmos a mente o intelecto como o espaço físico desse teatro Onde está o eu quando emoções angustiantes pensamentos mórbidos e pessimistas e ideias fixas se encenam? Onde se encontra nosso eu quando estamos depressivos sem encanto pela vida sem motivação para buscar por ares nunca antes respirados correr riscos para materializar nossos sonhos? Normalmente o eu se encontra na plateia nosso eu não é treinado para entrar no palco e gerir emoções Esse é um dos maiores erros da educação e mesmo da psicologia não trabalhar adequadamente o eu gerente dos pensamentos protetor da emoção autor da história Claro que nós nunca seremos autores plenos nunca vamos controlar todos os pensamentos e as emoções se fôssemos optaríamos por emoções tranquilas mesmo que o mundo estivesse desabando sobre nós Todos nós gostaríamos de levantar pela manhã cantando e assoviando alegremente mesmo diante de uma agenda saturada de problemas pela frente Nós nunca teremos pleno controle do território da emoção nem pleno controle do território dos pensamentos mas devemos ser capazes de exercer uma gestão mínima a fim de não sermos vítimas mais protagonistas da nossa história Se assim fôssemos nós não assistiríamos em pleno século XXI a uma explosão de doenças psicossomáticas e ao aumento assustador de suicídios depressão e vários outros transtornos psíquicos Estamos adoecendo mental e coletivamente na modernidade De acordo com o Instituto for Social Research da Universidade de Michigan 50% das pessoas cedo ou tarde terão um transtorno psíquico Vejam bem mais de 3 bilhões de pessoas cedo ou tarde terão um conflito psíquico importante Os números são assustadores De acordo com a Organização Mundial de Saúde OMS não apenas a depressão é a doença psiquiátrica do século hoje mas também será a doença mais importante dentre todas as doenças nos próximos 10 ou 20 anos Provavelmente cerca de 1 bilhão e meio de pessoas terão depressão em algum momento de sua história Elas experimentarão perda do prazer de viver fatiga excessiva ao acordar alteração da libido alteração do apetite excesso de sono ou insônia irritabilidade ansiedade dificuldade de filtrar estímulos estressantes dificuldade de trabalhar perdas e frustrações desmotivação enfim o quadro completo que caracteriza uma doença depressiva infelizmente na ciência seja na psicologia na pedagogia ou psicopedagogia na sociologia ou na psiquiatria social não trabalhamos o eu como gestor psíquico como diretor da história somos frequentemente péssimos protagonistas compramos o que não desejamos somos invadidos com frequência por calúnias agressividades frustrações nossa emoção torna-se uma lata de lixo social não é sem razão que muitos miseráveis moram em palácios muitas celebridades são escravas de sua imagem social muitos intelectuais são pessimistas mórbidos controlados pela autopunição a aversão ao social a timidez aliás existe um preconceito vazio uma verdade infundada de que os intelectuais têm de ser depressivos introspectivos proibidos de gozar a vida não aprenderam a ter pele emocional por isso desertificam sua mente com facilidade eu por pesquisar a construção dos pensamentos e detectar com profundidade as loucuras e incoerências humanas vejo correr nas minhas artérias emocionais o pessimismo a morbidade mas estou sempre me vacinando contra essa distorção emocional meu eu está sempre treinando a arte de contemplar o belo ou seja fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos é possível cultivar flores no lixo emocional é possível ver beleza indizível nos desertos emocionais uma das maiores críticas que tenho contra as ciências humanas na atualidade em especial as que tratam de transtornos de aprendizado e de doenças psíquicas como a psicopedagogia e a psiquiatria é que esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las nós não entendemos que a prevenção é mais humana mais justa e menos dispendiosa o eu tem de corrigir seus defeitos de formação para ser protetor da mente caso contrário será carrasco de sua saúde psíquica e muitos são os maiores carrascos de si mesmos a população da terra nunca havia passado de algumas centenas de milhões ao longo de séculos nos séculos 17 e 18 por exemplo havia de 700 a 800 milhões de pessoas no planeta no século 19 também porque havia fome intensa uma colheita era acontecimento solene para as famílias porque muitas delas teriam de sobreviver no inverno e não havia alimentos para armazenar nem técnicas de armazenamento adequadas além disso populações inteiras eram dizimadas por viroses por doenças para as quais não havia vacinas por falta de higiene e de medidas sanitárias esquecemos a prevenção no século 20 tivemos o apogeu da agricultura e pela primeira vez na história houve abundância de alimentos a medicina preventiva conseguiu melhorias impressionantes no saneamento básico no tratamento da água e em especial na invenção de vacinas hoje vivemos uma explosão populacional somos bilhões de habitantes se não fossem a medicina preventiva e as técnicas de agricultura que permitem produção excedente de alimentos certamente o número de habitantes no planeta seria menor pergunto que alimentos as ciências humanas produzem para nutrir o líder psíquico quais são as técnicas de produção dessa agricultura intelectual e emocional para nos tirar da condição de espectadores passivos e nos fazer protagonistas quais são as ferramentas para prevenir transtornos psíquicos depressão crises de ansiedade doenças psicossomáticas a fim de que o eu deixe de ser vítima das mazelas e misérias e se torne autor da própria história O que ocorreu nas ciências agrárias e na medicina biológica infelizmente não ocorreu na medicina psicológica na psicopedagogia na sociologia nem na psiquiatria social Obviamente há brilhantes profissionais nessas áreas mas nós não investimos nossa inteligência Faltou investimento de cientistas e pensadores na produção de nutrientes para formar equipar e treinar o eu como gestor psíquico gerenciador de pensamentos como protetor da emoção autor da sua própria história Também faltou investimento para produzir nutrientes com os quais se possam construir as funções mais importantes da inteligência Pensar antes de reagir expor e não impor as próprias ideias trabalhar perdas e frustrações desenvolver resiliência aprender a se colocar no lugar dos outros etc são funções vitais Provavelmente não desenvolvemos nem 20% ou 30% delas por isso temos frequentemente conflitos nas relações com as pessoas e preservamos nossos conflitos interiores Eles estão presentes mesmo que não se traduzam em doenças importantes tratadas pela psiquiatria e pela psicologia clínica É preciso que nossa história deixe de ser escrita apenas pela carga genética e pelo ambiente sociocultural para ser escrita por nós mesmos Quando nosso eu é treinado e equipado para proteger a emoção nossa carga genética deixa de ser preponderante mesmo que haja predisposição para a depressão a bipolaridade o humor agressivo Nossa memória à base da formação da personalidade os arquivos que determinam a maneira como pensamos interpretamos e reagimos ao mundo e como trabalhamos os conflitos as dificuldades e as decepções é modulada e lapidada pelo eu como gestor psíquico Portanto ele tem de ser um excelente gestor um excelente diretor de nossa história veremos que cada pensamento perturbador cada ideia angustiante cada emoção intensa tem de ser reciclada criticada reorganizada pelo eu nos primeiros segundos que se produz porque toda ideia perturbadora se não for reciclada será registrada e não poderá mais ser deletada apagar a memória é a tarefa mais simples dos computadores mas tente deletar o que está arquivado em sua memória mesmo o lixo as ansiedades angústias e preocupações débeis o nosso eu não tem liberdade para agir no córtex cerebral e apagar arquivos como se faz nos computadores somos deuses para a memória dos computadores mas o nosso eu é completamente limitado em relação a nossa memória uma vez que as informações tenham sido processadas e arquivadas portanto se quisermos ter dias felizes proteger emoções e gerenciar pensamentos devemos atuar como gestores diretores do script no exato momento em que os atores coadjuvantes estão encenando a peça dos pensamentos e das emoções criticando reciclando discordando confrontando para que o arquivo não se processe pois se ele se processar a nossa liberdade como gestores se torna limitada não poderemos mais apagar o córtex cerebral não conseguiremos mais deletar as janelas da memória a única possibilidade é reeditar o filme do inconsciente meu objetivo é que você se torne um ser humano em busca de excelência emocional e intelectual que atinge uma qualidade de vida exemplar uma relação inteligente consigo mesmo um caso de amor com sua própria história e que assim contribua com a sociedade e com toda a humanidade Capítulo 5 Atim e os primórdios da formação da personalidade Armadilhas mentais sutis Quando o eu que representa a capacidade de escolha a consciência crítica e a autoconsciência é equipado para gerir nossa mente começamos a entender que o destino seja social político profissional ou afetivo deixa de ser inevitável e passa a ser em grande parte uma questão de escolhas e principalmente de gerenciamento Quem acredita em sorte ou azar e tem superstições será sempre controlado encarcerado amordaçado pelos fenômenos psicossociais Muitos acham que foram programados para ser depressivos fóbicos tímidos pertencentes a uma casta incapaz de encantar e impactar a ciência a universidade os pares os familiares A mente humana tem várias armadilhas uma delas é a autocomiseração isto é ter dó de si mesmo achar-se desprivilegiado e impotente para mudar o traçado da sua história Consciente ou inconscientemente milhões de pessoas inclusive cultas academicamente encarceram-se na masmorra do destino Claro que há fatos imprevisíveis e inevitáveis que nós não controlamos mas grande parte do que somos do que construímos e das relações sociais que estabelecemos depende do gerenciamento do eu ou da ausência dele A autocomiseração é uma armadilha intelectual que aborta nossa liberdade como autores de nossa história Existem outras armadilhas da mente uma delas é o conformismo O conformismo soma-se a autocomiseração Não apenas sentimos compaixão doentia por nós mesmos colocando-nos num casulo com medo dos riscos de falhar de ser ridicularizado de se frustrar como também nos conformamos com tudo o que está ao nosso redor Se o mundo desaba sobre nós não temos reação para mudar as circunstâncias Se as pessoas nos ofendem se passamos por uma crise financeira se alguém nos trai afetivamente enfim se passamos por percalços perdas e decepções importantes em vez de reagir e construir os melhores dias de nossa história de ter o eu como protagonista reescrevendo o roteiro da nossa existência ficamos paralisados mentalmente Centenas de milhões de seres humanos sabem fazer escolhas quando vão comprar um produto tangível aos sentidos mas não sabem fazer escolhas no intangível território da emoção não sabem agir no teatro psíquico são espectadores passivos e conformados com os conflitos a crise política os dramas sociais Foram educados em escolas que os arremeteram para fora que lhes forneceram milhares de informações sobre matemática química geografia línguas e competências técnicas mas quase nada a respeito do funcionamento da mente o eu dessas pessoas é frágil onde elas deveriam ter grande musculatura dentro de si mesmas não sabem transformar o caos em oportunidade criativa as perdas em excelentes ganhos e não entendem que ninguém é digno do pódio se não usar os próprios fracassos para conquistá-lo se nosso eu é conformista inclusive da depressão da dependência de drogas da timidez das fobias ele se torna um escravo vivendo numa sociedade livre e deixa de ser protagonista da própria história em certo sentido grande parte das pessoas inclusive os intelectuais tem a autocomiseração e o conformismo como fenômenos sutis reclamam ainda que inconscientemente de seu sentimento de incapacidade de suas limitações de não estar no lugar certo na hora certa não podemos avançar abrir horizontes libertar o imaginário não nos tornamos criativos e construtores dos melhores capítulos de nossa vida se nosso eu não gere nossa psique se somos movidos por autocompaixão autopunição autoabandono massificação social consumismo enfim se somos mais um número de passaporte identidade e cartão de crédito na massa social um grande cineasta me disse há pouco tempo que depois de ler minhas obras estava treinando diariamente para ser autor da sua história gerenciar seus pensamentos e proteger sua emoção e completou relatando que estava experimentando uma liberdade inteligente que jamais havia sentido culpamos as tribulações da vida por nossas mazelas emocionais porque não aprendemos a ter controle do veículo mental claro como disse reitero há muitos acidentes inevitáveis como perdas e crises mas o destino frequentemente não é inevitável é uma questão de escolha se a sociedade nos abandona a solidão é dramática e um grande sofrimento mas é suportável se nós mesmos nos abandonamos se nosso eu não se torna minimamente autor de nossa história a solidão é insuportável e tornamos-nos encarcerados em nossa própria mente jamais devemos esquecer que o objetivo central e fundamental do eu como centro da capacidade de escolha e da consciência crítica seja quando ele frequenta uma escola faz psicoterapia trabalha num laboratório como cientista ou constrói relacionamentos socioprofissionais é ser autor da própria história mas ser autor da própria história não é repetir eu sou e viver para si isolado sentindo-se livre para satisfazer as próprias necessidades instintivas e emocionais mas é dizer eu sou dentro do nós somos e viver no teatro social contribuindo com a sociedade melhorando-a corrigindo-a e sendo ajudado por ela recebendo proteção segurança afeto influenciando e sendo influenciado sem ser controlado muitos seres humanos vivem só porque estão vivos e não desenvolvem os papéis do eu não se perguntam pelo menos não com frequência intensidade e profundidade necessárias quem sou quais são minhas funções sociais meus projetos de vida minha identidade o que sou qual é minha essência como ser humano quais são os mistérios que cercam a existência qual é o processo de formação da personalidade como se constroem os pensamentos como se deu a formação de meu eu enfim como funciona minha mente ou como estou qual é meu estado emocional quais são meus conflitos meus fantasmas mentais quando o eu das crianças adolescentes e adultos é educado e equipado para pilotar o veículo mental ele começa pouco a pouco a romper o cárcere de ser controlado exclusivamente pelos instintos e por conflitos psíquicos perdas prevações frustrações abusos abandonos estresse social ofensas rejeições conflitos sócio-afetivo crise financeira assédio moral uniformidade social consumismo massificação do ser banalidade existencial e necessidades neuróticas que surgem ao longo do processo de formação da personalidade em especial as necessidades neuróticas de poder de estar sempre certo de ser o centro das atenções e de acreditar na existência de verdades absolutas quando eu se equipa para ser autor da própria história ele começa a reeditar as armadilhas da mente e a partir daí é capaz de escrever os textos mais importantes de sua história nos momentos mais dramáticos de sua existência precisamos estudar sobre como desatar as armadilhas mentais mas para isso se faz necessário estudar os bastidores do funcionamento da mente em especial os três fenômenos inconscientes que constroem pensamentos emoções e estruturam o eu como líder psíquico Freud Jung Piaget Vygotsky Kant Hegel Marx Sartre e centenas de outros brilhantes pensadores se tivesse tido a oportunidade de estudar esses fenômenos que estudaremos agora teriam ampliado e reciclado seu conhecimento psicológico psicopedagógico filosófico não apenas o eu constrói pensamentos e emoções mas há fenômenos que leem a memória sem a autorização dele compreender isso muda muito do que sabemos sobre o homo sapiens pois compreender os fenômenos que agem independentemente da vontade do eu nos torna cientes de nossa complexidade e de nossa vulnerabilidade a traumas e cárceres psíquicos pensar ou pensamento traduzir ou intraduzível construir a teoria da inteligência multifocal em destaque a teoria sobre o processo de construção de pensamentos a formação da consciência existencial e a construção do eu com base em milhares de análises de comportamento dos meus pacientes bem como das minhas reações intrapsíquicas e dos meus comportamentos sociais desde quando estava no quinto ano da faculdade de medicina 1983 numa sala lúgubre e mal iluminada do diretório acadêmico em meio a centenas de amostras grátis de remédios um lixo químico escrevendo como um louco durante quatro horas por dia eu me perguntava o que é o pensamento como ele é construído qual sua natureza porque não os podia controlá-los plenamente um estudante de medicina deveria se preocupar com doenças físicas e no máximo doenças mentais mas eu me preocupava em saber como penso a famosa tese de Descartes é penso logo existo eu eu diferente de Descartes vivia e respirava outra tese pergunto logo penso penso logo existo se não pergunto me despersonalizo na massa social portanto para mim não bastava pensar nem ter um pensamento crítico o que me inquietava era pensar o próprio pensamento seus limites seu alcance sua natureza e construção todo esse processo de construção de pensamentos sobre o próprio pensamento foi regado a dúvidas autocríticas e centenas de milhares de indagações fiquei insone muitas vezes fosse pelo deslumbramento de produzir conhecimento sobre esse nobilíssimo tema fosse por experimentar o caos intelectual através do sistema de indagações e do esvaziamento dos meus preconceitos e consequentemente por perceber minha notável ignorância nessa área que pode ser chamada a última fronteira da ciência porque o processo de construção de pensamentos e por extensão da própria consciência pode ser chamado assim porque pensar o pensamento é pensar os fundamentos da ciência do discurso da natureza da lógica da validade das contaminações da ciência enfim é pensar a essência da própria ciência é pensar os fundamentos sapiens do homo sapiens tudo no psiquismo humano se fundamenta se expressa ou se deixa influenciar pelo universo dos pensamentos dos delírios às teses acadêmicas da poesia à filosofia da ciência à espiritualidade do sofrimento por antecipação à ruminação do passado da construção das relações sociais à solidão do egocentrismo ao altruísmo nessa prazerosa estressante e extenuante construção de conhecimentos sobre o funcionamento da mente elaborei como já comentei milhares de páginas em muitos momentos estava completamente confuso não apenas por não compreender os mecanismos psicodinâmicos dos fenômenos que geram o espetáculo dos pensamentos mas também pela falta de recursos linguísticos para traduzi-los tive de usar muitas metáforas porque muitos fenômenos por serem inconscientes eram quase indescritíveis é muito difícil descrever o intangível descrever uma obra de arte como os quadros de Rafael ou de Da Vinci por exemplo frequentemente é uma árdua tarefa pois as palavras não dão conta da dimensão estética da criação artística imagine então descrever a construção de pensamentos operada numa velocidade inimaginável Einstein defendeu a tese de que nada excede a velocidade da luz no mundo físico o pensamento por nascer no universo físico do metabolismo cerebral a partir da leitura sofisticadíssima dos arquivos da memória alcança na fase inicial uma velocidade menor que a da luz todavia logo após nascer o pensamento passa por um desprendimento metafísico na esfera da imaginação o pensamento consciente caminha na esfera da virtualidade o resultado disso é que sua velocidade ultrapassa muitíssimo os limites da velocidade da luz a luz demora oito minutos para chegar do sol à terra mas em seu pensamento imaginativo você leva segundos ou frações de segundos para fazer esse mesmo trajeto é uma outra dimensão outra natureza outra perspectiva você nunca ficou assombrado com as perspectivas do pensamento uma barata pode se tornar um dinossauro um beija-flor pode se tornar um monstro assustador como muitas vezes alguns pacientes me relataram na esfera da virtualidade os parâmetros fisico-químicos se perdem entre os recursos linguísticos que usei está a metáfora do mordomo ou dos mordomos da mente o eu não está presente pelo menos não de maneira consciente na aurora da vida fetal só vai começar a se formar a partir do primeiro ou segundo ano quando a criança começa a perceber que é diferente de todas as outras crianças quando passa a entender suas necessidades e saber que alguém pode atendê-las quando um bebê de dois anos fala por exemplo mamãe quero água a cadeia de pensamento que construiu é carregada de complexidade revelando uma necessidade instintiva a expressão dessa necessidade a identificação do agente que vai supri-la a relação espaço-temporal do presente estudaremos esses fenômenos mais profundamente mas antecipo que a partir desse momento o eu vai se encorpando e desenvolvendo o pensamento consciente de forma espetacular descoberta o pensamento como instrumento de comunicação consigo e com o mundo é uma das maiores e mais importantes descobertas humanas embora não a percebamos claramente e por isso não a exaltemos para expressar conscientemente o pensamento mamãe quero água é preciso que haja milhares de informações na base do córtex cerebral para produzir a palavra sede temos de ter em nossa mente milhares de dados e experiências sobre o que é sentir sede como ela se manifesta como expressá-la como convencer o outro sobre esse sentimento a palavra em si é pobre um mero som codificado a ponta do iceberg do que está nos alicerces da inteligência e que dá a dimensão da intelectualidade das ideias dos pensamentos e das imagens que descrevemos os primórdios da formação da personalidade para o bebê expressar seus primeiros pensamentos conscientes temos de entender que muito antes a personalidade já começou a ser formada e isso não apenas por causa da influência da carga genética mas por causa da ação dos fenômenos que leem a memória sem a autorização do eu até porque o eu ainda não está formado e que serão responsáveis por transformar a mente humana numa usina de pensamentos e emoções todo bebê e todo idoso intelectual e iletrado religioso e ateu paciente em surto psicótico ou psiquiatra psicólogo é uma usina ininterrupta de pensamentos e emoções no psiquismo do adulto se o eu não produz pensamentos os fenômenos inconscientes como o autofluxo e o gatilho da memória os produzirão estudaremos os fenômenos inconscientes como o autofluxo as janelas da memória o gatilho da memória fenômeno da autochecagem mas já adianto que esses fenômenos não são apenas construtores de pensamentos inconscientes também podemos considerá-los mordomos do eu ou seja seus curadores e nutridores enfim os fenômenos inconscientes são vitais para a formação do eu sem os fenômenos que leem a memória sem autorização do eu não haveria história humana não haveria milhões de dados para possibilitar a formação do eu claro que sozinhos sem a educação socioemocional inteligente capaz de lapidar funções como pensar antes de reagir colocar-se no lugar do outro e gerenciar os pensamentos eles não poderão completar a formação do eu como veremos a má formação do eu acontece em quase 100% dos seres humanos seja pelas armadilhas mentais seja porque a educação mundial é excessivamente cartesiana e cognitiva supervaloriza a memória o raciocínio e o pensamento lógico e muito pouco as habilidades socioemocionais os fenômenos inconscientes que constroem pensamentos são importantíssimos é difícil traduzi-los mas não percebê-los neste exato momento em que você escuta esse audiolivro o gatilho da memória é disparado milhares de vezes abrindo milhares de janelas e arquivos checando milhões de dados para compreender as palavras ainda que você as compreenda de acordo com seu paladar interpretativo esses fenômenos estão superativos na psique fetal mesmo quando o eu ainda não está minimamente formado não tem identidade não está completo como ser único e consciente não tem consciência crítica de sua própria história quando uma criança faz malabarismo fetal por volta dos 3 4 ou 5 meses esse movimento na barriga da mãe lhe é muito prazeroso quando a criança suga o dedo também tem muito prazer todas essas experiências são registradas inconscientemente por um fenômeno que estudaremos a seguir o fenômeno RAM registro automático da memória milhões de dados são arquivados na história fetal o gatilho da memória e o fenômeno do alto fluxo se abastecem desses arquivos para produzir inumeráveis pensamentos não conscientes e emoções nos computadores esse recurso é ativado ou desativado quando desejamos o estresse da mãe influi na formação da personalidade do bebê somos tão complexos que nossa memória é como a de um deus perante as memórias dos computadores na máquina apagamos o que queremos e registramos o que queremos na memória humana isso é impossível o registro é automático e involuntário produzido pelo fenômeno RAM registra-se tudo e principalmente de maneira privilegiada o que não se quer o que você mais detesta e mais rejeita coloca combustível no registro esse registro vai ocupar o centro da psique e influenciar a maneira de ser de pensar de encarar e interpretar a vida assim a rejeição sentida ao longo de toda a história humana por reis e súditos intelectuais e iletrados foi registrada o ingênuo processo RAM facilita e promove o registro não evita nem mesmo a negação o disfarce ou a distração conseguem evitar o registro o arquivamento ocorre milhares de vezes a cada novo estímulo seja ele visual sonoro tátil ou gustativo os estímulos intrapsíquicos como os pensamentos as emoções e as ideias são todos registrados em frações de segundos e tornam-se parte do portfólio de nossa memória da grande base do córtex cerebral desse modo o fenômeno RAM atua rápida e intensamente a cada momento existencial desenhando a história da humanidade no caso do feto à medida que o fenômeno RAM vai gravando as experiências prazerosas como a sucção do dedo ou malabarismo fetal vão se formando janelas da memória as janelas vão sendo preenchidas no córtex cerebral e simultaneamente o fenômeno do alto fluxo vai lendo essas janelas enquanto lê reproduz as experiências no palco da mente e o fenômeno RAM as registra novamente forma-se um ciclo fantástico e as janelas do córtex vão sendo processadas esse processo ocorrerá ao longo dos primeiros dias da vida extrauterina nos primeiros meses e o eu pouco a pouco tem uma base para começar a ter consciência de si e do mundo ao seu redor milhões de experiências bilhões de informações são necessárias para que o eu tenha uma consciência mínima de si mesmo e no futuro possa quando for treinado e preparado tornar-se autor da sua própria história e não vítima de suas mazelas e misérias recapitulando um feto no útero materno tem uma série de experiências essas experiências podem ser positivas ou negativas salutares ou doentias se ocorrem duas experiências positivas a sucção do dedo e o malabarismo fetal isso não quer dizer que elas de fato sejam saudáveis se no exato momento dessas experiências o estresse da mãe gerar uma contração arrítmica na parede intrauterina causando pressão no sistema tátil haverá desconforto e a emoção do feto será portanto abalada o estresse da mãe modula a qualidade das experiências fetais e interfere no processo de formação da personalidade do bebê podendo gerar crianças agitadas já no ventre esses estímulos saudáveis ou doentios são arquivados pelo fenômeno RAM formando milhares de janelas com dezenas de milhares de informações e o fenômeno do alto fluxo vai lendo essas experiências e novamente registrando-as no córtex cerebral imagine o fenômeno RAM registrou a experiência da sucção do dedo e formou e formou uma janela quando a criança sugar o dedo novamente o gatilho da memória vai disparar e encontrar as janelas ou os arquivos que contém as experiências anteriores quando o gatilho é detonado abre-se a janela e o alto fluxo começa a se alimentar dessas experiências de prazer ocorridas anteriormente no dia anterior na semana passada não importa todas as experiências produzidas são novamente registradas retroalimentando os arquivos enfim a memória existencial portanto na vida intrauterina o funcionamento da mente já demonstra uma complexidade muito grande expulso para o útero social quando a criança é expulsa do útero materno para o útero social ela deixa de experimentar o conforto e a proteção que tinha e entra num ambiente muito agressivo com a luminosidade incidindo sobre seus olhos mesmo que se usem tecidos confortáveis o bebê sente sua pele sendo arranhada pois qualquer tecido é diferente da parede viscosa do útero materno além disso a criança vai sofrer cólicas intestinais porque o aparelho digestivo começa a funcionar enfim a criança entra num turbilhão de estímulos estressantes chora expressa ansiedade e todas essas experiências serão registradas pelo fenômeno RAM são milhares de experiências por dia formando milhares de janelas e consequentemente o gatilho da memória vai sendo acionado abrem-se as janelas e o alto fluxo vai se alimentando e já se consegue enxergar algo fantástico as criancinhas com apenas dois ou três meses de idade às vezes ficam paradinhas com os olhos fixos por quê? porque o alto fluxo começa a desenvolver o mundo das imagens mentais das fantasias o eu como autor da história como aquele que tem a consciência crítica de si mesmo ainda não está formado conscientemente mas o alto fluxo faz da mente humana um teatro ininterrupto os personagens os ambientes e as circunstâncias complexas resgatados desde a aurora da vida fetal e do útero social vão se transformando num caldeirão de elementos para que a mente humana se transforme nesse cinema ininterrupto isso acontecerá até o último suspiro de um ser humano mesmo que em idade avançada nunca mais esses mordomos o gatilho da memória o fenômeno da auto-checagem a janela da memória e o alto fluxo deixarão de atuar eles existirão para sempre transformando o homo sapiens numa usina de pensamentos uma fonte ininterrupta de emoções quer saudáveis quer destrutivas passo a passo ocorre a formação do eu pouco a pouco esses mordomos então criam a base da formação do eu como eu disse a criança vai se distinguindo do mundo ela começa a perceber-se e viajar para dentro de si mesma através da linguagem dos sinais dos símbolos dos sinais sonoros e visuais ela vai construindo pensamentos que começam a definir o eu como protagonista da consciência de si e ela começa a se entender como ser único diferente de todas as crianças de todos outros seres e vai pedindo atuando evidenciando perguntando enfim deixando de ser espectadora passiva para ser uma pequena atriz no teatro social Einstein e a libertação do imaginário para se formar o eu não necessita apenas de milhões de janelas com dezenas de milhões ou até bilhões de informações e dados de experiências enfim ele não precisa só de quantidade ele precisa também de qualidade o que transforma o ser humano num grande ator e protagonista de sua própria história não é só a quantidade mas também a qualidade que é ainda mais importante Einstein por exemplo aos 27 anos construiu os pressupostos básicos de sua teoria da relatividade era um jovem imaturo e tinha alguns traumas por nunca ter sido aluno brilhante nem professor excelente quando saiu da universidade ninguém o contratou ele foi trabalhar numa firma de patentes fazia exercícios ou trabalhava carimbando materiais analisando alguns elementos nada com grande apelo intelectual mas esse jovem que talvez tivesse menos informações que a grande maioria dos físicos e dos engenheiros da atualidade aprendeu a ter um eu como autor de sua história libertou seu imaginário ele não tinha uma grande quantidade de informação como os profissionais da atualidade da área de engenharia mas tinha qualidade e principalmente como estudaremos libertou o mais importante de todos os pensamentos a fonte excelente das ideias chamado de pensamento antidialético libertou seu imaginário pensava por metáfora vivia olhando para dentro de si construindo imagens mentais para entender o mundo enigmático ao seu redor consequentemente começou a enxergar os fenômenos físicos de uma maneira nunca vista antes quero dizer portanto que o importante não é somente a quantidade de informação é claro fundamental que tenhamos uma certa quantidade de janelas para dar sustentabilidade a um eu ousado criativo inventivo e que ande por caminhos nunca antes trilhados a fim de que nos tornemos autores da nossa própria história assim podemos ter excelentes gestores que saibam como provocar a psique das pessoas para que também abram o leque da inteligência e sejam construtoras de ideias de soluções nas empresas e excelentes gestores educacionais capazes de formar pensadores que debatam as ideias que sejam criativos que aprendam a pensar antes de reagir e que não façam do córtex cerebral apenas um depósito passivo de informação sem fundamento mas estejam aptos a enfrentar com dignidade naturalidade e criatividade os desafios depois do ensino médio e sobretudo depois da universidade e da pós-graduação portanto os mordomos da mente humana produzem a grande base das janelas da memória que dão sustentabilidade à formação do eu de certa forma eles atuam como cuidadores do eu entretanto depois que o eu se forma tem de retornar a esses mordomos e dar um choque de gestão neles a fim de que não se assenhoreiem do campo de energia psíquica caso contrário uma série de transtornos ocorrerá por exemplo quando o alto fluxo deixa de ser um diretor auxiliar um mordomo coadjuvante na formação do eu e se torna diretor principal ele pode ancorar-se em alguma janela e produzir ideias fixas como obsessões algumas pessoas por exemplo pensam que vão morrer ou infartar outras tem tiques outras acham que são pobres miseráveis diante de suas mazelas e misérias outras ainda relacionam todos os seus problemas a determinado ambiente tem medo de expressar suas ideias e acreditam que o ambiente em que vivem conspira contra elas contra sua liberdade criativa e sua capacidade de pensar existem também as pessoas com a ideia fixa de fechar as portas e as janelas todos os dias ou até de achar que há um ladrão embaixo da cama quando o diretor auxiliar se torna o diretor principal na adolescência e na vida adulta pode produzir transtornos psíquicos como o transtorno obsessivo-compulsivo toque obsessões são as ideias fixas compulsão é o ritual exterior estudaremos sobre isso também mas é muito importante entender que os fenômenos que estão na base da mente humana e dão sustentabilidade ao eu devem desenvolver quantidade e qualidade e que o eu no futuro deve retomar processos para dirigí-los dar-lhes um choque de gestão caso contrário esse eu será vítima desses fenômenos e não autor ou protagonista da própria história a atuação desses fenômenos é muito complexa está na base de grande parte dos transtornos psíquicos e psicossociais até mesmo do autoritarismo da necessidade neurótica de poder do desejo de controlar os outros de estar em evidência social de estrelismo social é muito importante que o eu jamais abandone a consciência de si mesmo como gestor psíquico para poder brilhar numa sociedade altamente estressante e ansiosa que não nos estimula a ser autores e gestores da própria mente essa sociedade só nos leva para o mundo exterior ela nos quer gestores empresariais gestores de orçamentos familiares de escolas mas não gestores de nossa própria psique é bom termos isto muito claro ninguém pode brilhar adequadamente no mundo de fora se primeiro não brilhar no mundo de dentro no palco de sua própria mente capítulo 6 a mente humana ilógica e flutuante variáveis que atuam no processo de construção de pensamentos estudaremos dois grupos de variáveis um grupo é estático e o outro é evolutivo deixe-me falar primeiro do grupo mais estático a abertura das janelas da memória é uma variável do processo de construção de pensamentos por quê? porque dependendo do grau de abertura teremos a dimensão dos pensamentos se a abertura é pontiforme poucas janelas participam do processo uma ou duas nesse caso não espere um raciocínio complexo se a abertura é grande haverá mais condição de que as ideias o conhecimento produzido tenham uma dimensão mais profunda temos de entender que as janelas se abrem por áreas não temos liberdade para abrir o córtex cerebral a grande cidade da memória no momento que queremos do jeito que queremos entramos na memória através de suas janelas e arquivos dependendo do arquivo por exemplo se ele contiver fobias raiva ou ciúmes o circuito se fecha gerando a síndrome SIF síndrome do circuito fechado da memória tive o privilégio de descobrir essa síndrome que indica que o pensamento não é linear o homo sapiens pode se tornar instintivo reagir como um animal nos focos de tensão não pensamos o que queremos quando queremos há uma série de variáveis estáticas e evolutivas que atuam em milésimos de segundo quando entramos nos bastidores da mente e construímos cada pensamento cada imagem mental e cada fantasia vou citar algumas mais estáticas depois citarei outras evolutivas variáveis estáticas que interferem na construção de pensamentos abertura das janelas da memória a memória humana diferentemente da dos computadores não se abre integralmente nós a abrimos por territórios o mais adequado é abrir o máximo de janelas num determinado momento existencial além disso dependendo do ambiente em que estamos e do estado emocional em que nos encontramos abriremos mais ou menos janelas a tranquilidade a motivação e a autoconfiança são elementos psíquicos que facilitam o processo de abertura o medo as tensões as chantagem o risco de vexame e as preocupações excessivas podem fechar a janela da memória e por conseguinte determinar a qualidade e até a quantidade de cadeias de pensamentos de ideias e de imagens mentais formadas portanto a abertura das janelas da memória é uma das variáveis a leitura da memória a leitura da memória é a segunda variável estática que interfere diretamente na qualidade da construção dos pensamentos sem história não há memória sem memória não há pensamento logo todo pensamento por mais original que seja é marcadamente influenciado por nossa história arquivada no córtex cerebral toda ideia sobre o futuro tem débitos impagáveis com a história os olhos do futuro são a história por isso enfatizo no livro colecionador de lágrimas holocausto nunca mais o povo que nega sua história está condenado a repetir seus erros o ser humano que não vasculha sua história e não a recicla andará em círculo repetirá estupidez ciúmes raiva inveja e sentimentos de vingança as experiências quando arquivadas perdem a dimensão existencial por exemplo num ataque de pânico a sensação súbita de morte e o desespero são muito grandes quando porém o registro ocorre no córtex cerebral a dimensão fóbica é reduzida a um sistema de código se por exemplo uma pessoa tiver um ataque de pânico diante de um médico em quem ela confia provavelmente quando o gatilho da memória fenômeno inconsciente detonar abrirá aquela janela ou zona de conflito janela killer o volume de ansiedade não será muito intenso pelo menos tem a chance de não ser muito intenso porque a pessoa está ao lado de um médico ou num hospital em que confia agora se ela estiver sozinha em casa naquele exato momento em que a memória lê e resgata com determinada dimensão o código da experiência do ataque anterior e dá a ele volume fóbico um volume de tensão enorme o eu se aprisiona nessa janela é sequestrado por ela a pessoa vai procurar desesperadamente um hospital ou pronto socorro porque acredita que está morrendo a leitura das janelas da memória portanto resgata dimensão nas várias circunstâncias nos vários ambientes nos vários estados tanto emocionais quanto sociais em que nos encontramos e isso determina a qualidade das reações que produzimos das experiências intelecto emocionais qualidade e quantidade das informações utilizadas as informações geram a base do iceberg dos pensamentos dependendo da quantidade de janelas abertas como eu disse anteriormente teremos a quantidade e a qualidade das informações que sustentarão a construção da cadeia de pensamentos se restringirmos a quantidade de janelas vamos restringir o pensamento a dimensão intelectual filosófica existencial e até sociológica dos pensamentos lembro-me de uma jovem que dizia preciso me preocupar com os outros porque não é adequado ferir pessoas próximas ao ouvir isso poderíamos pensar que essa jovem de fato estivesse preocupada com a dor dos outros que sabia colocar-se no lugar do outro que seu eu era um gestor psíquico e construía relações sociais saudáveis esse pensamento ou grupo de pensamentos porém era sustentado por pequenas janelas da memória que não tinham dimensão intelecto emocional profunda quando estava numa situação real em sua casa fora do ambiente terapêutico ela tinha agressividades enormes dramáticas era intolerante tinha baixo limiar para frustrações quando era contrariada por sua mãe partia para briga e às vezes para agressão física ela era dominada pelos instintos pelas janelas killer isto é seu eu não era o gestor da sua psique diante de um estímulo estressante vivia a síndrome SIF síndrome do circuito fechado da memória restringia o campo de leitura do eu e consequentemente acabava reagindo de maneira instintiva e feria as pessoas que mais amava portanto é muito importante entender que a quantidade de janelas abertas determina a quantidade e a qualidade das informações que vão sustentar a construção dos pensamentos a dimensão dos pensamentos e das ideias que produzimos em nosso dia a dia natureza da energia emocional essa variável que interfere no processo de construção de pensamentos é paradoxalmente tanto estática quanto dinâmica e evolutiva quando produzimos pensamentos ao mesmo tempo excitamos o território da emoção e consequentemente experimentamos alegria tranquilidade prazer encanto e afeto ou angústia ansiedade irritabilidade e reação de intolerância a emoção resultante da construção das cadeias de pensamentos acaba em fração de segundos interferindo no grau de abertura das janelas da memória e em consequência em todos os pensamentos produzidos nessa experiência nessa agenda bem como no tipo de gerenciamento que o eu vai exercer no teatro psíquico ao observar esse corpo de variáveis estáticas que influenciam a natureza dos pensamentos das ideias e dos raciocínios dá para perceber por que o homo sapiens é micro ou macro distinto a cada momento existencial porque mudamos de opinião passamos a enxergar os problemas as dificuldades as ofensas por outros ângulos ao longo do tempo não reclame se você é um ser mutável aplauda não somos máquinas de pensar se fôssemos as esculturas de Michelangelo ou de Aleijadinho não existiriam não haveria poesias nem romances não dançaríamos nem comporíamos músicas não produziríamos ciência e tampouco teríamos conversas triviais variáveis evolutivas que influenciam o processo de construção de pensamentos agora quero falar com vocês sobre os mais diversos ambientes que estão na base do iceberg e também interferem em nossa psique esses ambientes são mais evolutivos o primeiro ambiente é o emocional quer dizer o estado emocional em que o indivíduo se encontra em determinado momento de sua existência esse estado determina a quantidade e a qualidade de janelas abertas em cada situação se um aluno por exemplo acabou de cometer um erro e o professor não perceber que em vez de criticar deveria elogiá-lo abrir a fronteira de suas janelas tensionais das zonas de conflito killers que estão contraindo seu eu como autor da história colocará mais combustível nessas janelas doentias em vez de ampliar suas fronteiras o aluno terá o eu sequestrado mesmo vivendo em sociedade livre mesmo tendo musculatura para ir e vir será sequestrado no único lugar em que deveria ser livre portanto o ambiente emocional pode contrair o grau de abertura das janelas da memória ao longo de toda a história da humanidade professores erraram e perpetuaram o erro porque em vez de conquistar o território da emoção abrir as fronteiras das janelas tensionais elogiar encantar surpreender positivamente um aluno que acabou de errar eles na verdade os remeteram e tem remetido para dentro da sua zona de conflito mais de 80% das atitudes dos professores para com alunos que erraram das correções dos pais aplicadas aos filhos que cometeram erros bem como das atitudes de executivos em relação a funcionários que falharam não abriram as fronteiras das janelas killer não abriram as fronteiras das zonas de conflito desse modo sequestraram essas pessoas e as pioraram não consideraram essa dança de janelas que ocorre a partir da qualidade da emoção é muito importante reitero surpreender o indivíduo que erra com palavras de apoio que em geral nunca são ditas isto é é importante dizer-lhe que apostamos nele e respeitamos seu momento de tensão assim ele poderá alargar as fronteiras das janelas doentias e consequentemente acessar outras janelas para que o eu tenha condições de compreender o erro a falha ou a incoerência e se tornar protagonista da própria história corrigindo rotas desse modo seremos educadores que geram pensadores e não que traumatizam as pessoas ao nosso redor ou seremos executivos e profissionais que libertam a criatividade promovem a capacidade de encontrar soluções e não aqueles que constrangem abortam ou asfixiam a emoção e levam as pessoas a ter sentimentos de incapacidade intelectual o estado emocional portanto é fundamental a história intrapsíquica que é o ambiente da memória é outra variável muito importante que atua na quantidade e na qualidade da construção dos pensamentos é claro quanto mais a pessoa expande sua cultura absorve novas informações desenvolve e registra novos conhecimentos mais ela expande a base do córtex cerebral nesse aspecto o ambiente da memória está em contínuo processo de evolução por isso advogamos a tese de que a personalidade está sempre em processo de evolução a personalidade tem muita ligação com os primeiros anos de vida com os mordomos do eu lembre-se o alto fluxo as janelas e os gatilhos da memória que formam a base de milhares ou centenas de milhares de janelas com milhões de informações e experiências tem muita ligação com os primeiros anos essa primeira leva de janelas entretanto a construção de janelas ocorre durante toda a vida uma pessoa que teve um infarto por exemplo ou desenvolve um câncer começa a registrar janelas múltiplas sobre as limitações da vida a necessidade de cuidar mais de si mesma de ter um caso de amor com sua própria história a ruptura do orgulho do individualismo e do egocentrismo interfere na quantidade de janelas e no fenômeno RAM que vai arquivando preenchendo os campos do córtex cerebral por conseguinte qualquer mudança interfere no ambiente da memória e a personalidade se mantém em evolução novas características serão incorporadas a ansiedade poderá diminuir ou às vezes aumentar a irritabilidade pode diminuir e dar lugar à serenidade às vezes uma doença não trabalhada adequadamente uma perda ou uma crise podem piorar um quadro emocional características que eram saudáveis se tornam doentias mas a minha tese é a de que a evolução do homo sapiens ocorre desde a aurora da vida fetal até o último suspiro existencial porque é um conjunto de variáveis em contínuo processo de evolução citei o ambiente emocional e agora citei o ambiente da memória outro ambiente que está em evolução e muda a cada momento é o ambiente social o fato de um indivíduo estar dentro de um elevador em seu quarto numa plateia ou num ambiente de trabalho onde é pressionado para dar boas respostas interfere em seu estado emocional no grau de abertura da janela da memória e consequentemente interfere também no processo de construção de cadeias de pensamentos uma revolução psíquica em curso o homo sapiens é micro distinto ou macro distinto a cada momento porque há uma dança de ambientes que interfere na base do inconsciente e em consequência no processo de construção de pensamentos esse é um dos fenômenos mais complexos e importantes da psicologia sem ele não haveria a evolução das artes plásticas da arquitetura da música da literatura da política da economia existe uma evolução diretiva produzida pela consciência crítica do eu e uma evolução branca produzida por variáveis estáticas e dinâmicas que participam do processo de construção dos pensamentos mudamos o mundo não apenas porque queremos mas porque nosso mundo psíquico é mutante há uma revolução inevitável em curso mesmo pessoas rígidas sofrem mutações emocionais ainda que lentas o metabolismo cerebral é outro ambiente a ser considerado o ambiente metabólico interfere na construção de cadeias de pensamentos há crianças que apresentam hiperatividade genética e importante déficit de atenção é possível que haja a ação de neurotransmissores mensageiros das sinapses nervosas que enviam mensagens em velocidade muito mais rápida que o comum levando determinadas crianças a serem mais agitadas concentrarem-se pouco no ambiente déficit de concentração gera déficit de elaboração de experiências que gera déficit de registro que produz déficit de resgate que conduz essas crianças a repetirem os mesmos comportamentos inadequados com frequência eis o mecanismo pernicioso Nas crianças com hiperatividade ou com síndrome do pensamento acelerado SPA o déficit de concentração não lhes permite registrar adequadamente os erros as perdas dificuldades orientações e informações de seus educadores Por consequência não formam janelas para dar sustentabilidade ou pelo menos não há quantidade e a qualidade adequadas de janelas a correção de rotas a reflexão interiorização observação e dedução Por isso elas repetem os mesmos erros com frequência Com uma variável genética o metabolismo cerebral também é um fenômeno importante que interfere no processo de construção de cadeias de pensamentos Em algumas pessoas talvez haja déficit de serotonina e por isso elas têm tendência à depressão Em minha opinião e creio que na opinião de muitos outros pesquisadores não há condenação genética na psiquiatria Existe influência genética para a depressão e para alguns outros transtornos psíquicos Mas o eu como autor da história como gestor psíquico pode e deve arquivar e construir plataformas e janelas na psique para consequentemente escapar do controle genético do quadro depressivo por exemplo e desenvolver uma emoção tranquila e contemplativa que faz dos pequenos estímulos um espetáculo aos olhos A carga genética portanto influencia mas não é determinante Existem também alterações metabólicas Uma infecção ou alteração hormonal hipotiroidismo ou hipertiroidismo influenciam na construção das cadeias de pensamentos Uma pessoa com hipotiroidismo tende a ser mais depressiva menos motivada Essa pessoa se fadiga com mais facilidade e isso interfere na abertura das janelas da memória no ato da leitura na construção das cadeias de ideias nas imagens mentais e em toda a economia intelectual O hipertiroidismo ao contrário produz excitação ansiedade e irritabilidade Essas experiências afetam definitivamente o ambiente emocional que como vimos também afeta o processo de construção de pensamentos e emoções Ansiedade vital é diferente de ansiedade doentia Há uma ansiedade vital na mente de todo ser humano que movimenta os fenômenos como o gatilho da memória e o alto fluxo e leva o eu a ler a memória e construir pensamentos e emoções num processo contínuo Esse tipo de ansiedade é saudável estimula motivação nos impele a sempre procurar algo novo abre as janelas da nossa mente para buscar novos desafios A ansiedade vital está presente em todo ser humano e é diferente em cada indivíduo Algumas crianças prodígio são hiperativas Outras são bem mais calmas e há até algumas que são letárgicas Têm dificuldade para partir para novas conquistas conversar dialogar empolgar-se com desafios ou com novos brinquedos aprender novos processos e assim por diante A ansiedade vital está presente em todo ser humano e é muito importante Quando intensa pode gerar alguns transtornos Quando muito retraída pode bloquear a atividade intelectual Quando porém está presente em dose suficiente para fomentar a motivação e a inspiração ela nos leva à busca de sonhos de metas e de projeções para o futuro o que é muito importante O fenômeno da psicoadaptação Na base do processo de construção de pensamentos há outro fenômeno a psicoadaptação A psicoadaptação é a capacidade de não sentir prazer ou dor diante dos mesmos estímulos Uma mãe que perdeu um filho pode no velório paralisar sua inteligência sua criatividade e sua inventividade Se constantemente ler a experiência na janela traumática através do fenômeno do alto fluxo paralisará o prazer de viver Pode produzir ideias mórbidas e dramáticas sobre a perda e a falta de sentido existencial Então vai registrando de volta a dor pelo fenômeno RAM e formando plataformas de janelas doentias que encarceram sua psique Presa ela será enredada e impedida de realizar uma construção mais bela do pensamento e de ideias e imagens mentais agradáveis O seu prazer de viver estará asfixiado É muito importante que ela se psicoadapte à perda ou seja que deixe de produzir esse caldeirão de ideias Ela precisa se psicoadaptar à perda para oxigenar seu prazer de viver Psicoadaptar-se à perda não é deixar de ter saudade não é suprimir o afeto por alguém que perdemos não é esquecer quanto um filho foi caro Na traição não é ignorar quanto uma pessoa com a qual convivemos durante muito tempo foi importante Mesmo em situações mais cotidianas como perder um emprego é preciso psicoadaptar-se É preciso diminuir o processo de aceleração do pensamento e impedir a usurpação do fenômeno do alto fluxo para que o eu possa ser o gestor psíquico Desse modo o nível de ansiedade angústia e dor diminui e consequentemente abrem-se as janelas da mente e se produzem sonhos prazeres inspiração motivação e assim por diante Portanto se a psicoadaptação não ocorrer o psiquismo pode ser encarcerado no último lugar em que deveríamos ser livres Infelizmente há milhões de pessoas encarceradas em todas as sociedades na China na Rússia no Japão na Europa nas Américas Elas até sorrim com os lábios circulam nas empresas nas escolas e em suas casas mas estão asfixiadas dentro de si mesmas porque não aprenderam a se psicoadaptar a estimular o seu eu como autor da própria história Produzem ideias perturbadoras e imagens mentais aterradoras que são continuamente registradas e fazem com que sua emoção se torne um caldeirão de experiências doentias Outras variáveis que contaminam a construção de pensamentos Há outras Há outras variáveis importantes que atuam no processo de construção de pensamentos O ambiente motivacional e o grau de interesse que o indivíduo tem determinam o grau de abertura das janelas da memória ou o estado emocional e consequentemente interferem na qualidade e na quantidade dos pensamentos produzidos das ideias e das soluções encontradas O ambiente motivacional também é uma variável importante Cabe aqui uma observação O ambiente intrapsíquico ou seja o ambiente da memória quem sou o ambiente emocional como estou qual é meu estado emocional o ambiente social onde estou o ambiente genético e o metabolismo cerebral e endócrino na realidade não são variáveis São fonte de variáveis que evoluem e fazem como disse e reafirmo com que sejamos micro distintos ou macro distintos a cada momento existencial Se você se queixa de que não é estritamente lógico que às vezes é incoerente não entende porque muda de opinião ou muda de estado ou de repente não tem a mesma reação diante de determinados problemas e dificuldades saiba que a estabilidade psíquica plena não existe Nós estamos em contínuo estado de desequilíbrio psíquico O equilíbrio psíquico é uma falácia da psicologia não tem base científica Somos seres que constroem cadeias de pensamentos ideias imagens mentais e emoções que estão em contínuo estado de desequilíbrio Se nos queixamos disso vamos reclamar da nossa própria natureza Não seremos quem somos Seremos computadores escravos de estímulos programados A vida seria um tédio um cárcere onde chafurdaríamos na lama da rotina Claro que a flutuação é inevitável Mas a flutuação excessiva se instável demais também é um problema porque isso é sinal de que o eu não é gestor da psique não é o autor da própria história e essa falta de gestão se refletirá em todas as esferas em que o indivíduo atua seja profissional ou afetivamente A maioria dessas variáveis quem sou o que sou como estou o que desejo a quantidade de janelas etc atua direta e inconscientemente nos quatro fenômenos que constroem os pensamentos autofluxo cartilho da memória janelas da memória e o eu bem como no fenômeno da psicoadaptação A consequência o homo sapiens torna-se uma usina de construção de pensamentos e emoções Até quando dormimos essa usina mental não para e gera o espetáculo dos sonhos Capítulo 7 O inconsciente gerando sistema de encadeamento distorcido Pensar é distorcer a realidade Sistema de encadeamento distorcido no ato de pensar Vamos entrar numa seara cuja exigência é abrir o máximo de janelas para assimilar alguns elementos que estão nos bastidores inconscientes da nossa psique Antes gostaria de dizer que brilhantes teóricos como Freud Piaget Vygotsky Jung e Adler usaram pensamentos prontos para produzir teorias Teoria do processo da formação da personalidade do processo de aprendizado do processo de formação de traumas Mas boa parte deles não teve a oportunidade de estudar como se constroem os pensamentos ou seja os fenômenos que estão na base dessa construção Consequentemente várias lacunas não foram preenchidas não foram compreendidas A teoria da inteligência multifocal que abarca a psicologia multifocal não compete com as outras teorias porque seu objeto de estudo são essas variáveis os fenômenos que estão na base de todas as outras teorias Por isso dá a elas suporte para que possam avançar ser alavancadas e recicladas Os que aderem a essas teorias ou se tornam discípulos delas podem estudar na psicologia multifocal os fenômenos que estudamos na teoria da inteligência multifocal e aplicá-los em sua área de atuação As teses deste capítulo necessitam das teses do capítulo anterior que tratou das variáveis que influenciam o processo de construção de pensamentos A filosofia de maneira inteligente chegou à conclusão de que dois observadores diante do mesmo objeto têm interpretações distintas porque são dois seres duas personalidades dois mundos interpretativos Isso influenciou também a sociologia a psicologia e a psicopedagogia e mostra que jamais devemos desejar que as pessoas sejam iguais Aliás a unanimidade como dizia o dramaturgo Nelson Rodrigues não é inteligente Se todo mundo entendesse as coisas da mesma maneira isso seria uma afronta à inteligência porque cada ser humano é um mundo a ser descoberto tem personalidade expectativas interpretações e maneiras de ver e reagir à vida distintas As políticas educacionais e psicossociais que não levam isso em consideração maculam e impossibilitam a formação de pensadores e podem até comprometer a identidade das pessoas submetidas a elas É por isso também que advogo que as provas escolares não podem ser um fim em si mesmas Cada um tem seu momento sua maneira de pensar criar e raciocinar e os professores deveriam ir além do mundo das provas deveriam olhar para o raciocínio esquemático a inventividade observar e levar em consideração o debate de ideias a solidariedade enfim deveriam atuar como construtores de relações sociais do contrário avaliarão com dados objetivos um ser humano que é subjetivo e tem complexidade milhões de vezes maior que a mais bela e mais complexa prova milhares de alunos são tratados com o perdão da palavra como deficientes mentais e muitas vezes são verdadeiros gênios aliás todo ser humano tem potencial intelectual para algumas genialidades que infelizmente não são desenvolvidas A genialidade genética está ligada à dimensão do córtex cerebral à facilidade de armazenamento ao processo de resgate de informações e à organização de dados Os gênios genéticos e os gênios socioemocionais Algumas pessoas têm uma grande quantidade de informações registradas no córtex e recitam essas informações com grande propriedade lembram-se de detalhes com destreza e habilidade incríveis Essa genialidade porém se observa numa minoria A outra genialidade a socioemocional que todos deveríamos procurar e ter como meta no processo educacional expressa-se por habilidades notáveis mais importantes que a memorização e o pensamento lógico da genialidade genética Essas habilidades são resiliência generosidade tolerância social flexibilidade ousadia empreendedorismo proatividade capacidade de gerenciar a emoção de se colocar no lugar do outro de se pensar como humanidade e não apenas como grupo social de pensar antes de reagir de expor e impor ideias de expandir o limiar para frustrações etc Precisamos produzir milhões de gênios socioemocionais nas escolas de todos os povos e culturas promover uma educação menos cartesiana que enfatize não apenas as funções cognitivas como memória e raciocínio mas também a não cognitiva ou socioemocional A violência que vemos diariamente nos noticiários é consequência da educação cognitiva lógico-cartesiana mesmo quando se trata de conflitos religiosos Infelizmente a educação mundial optou provavelmente devido a falta de conhecimento sobre o funcionamento da mente por esse tipo reducionista de educação Na educação lógico-cartesiana judeus e palestinos tem comportamentos agressivos e se consideram inimigos Na educação socioemocional um se coloca no lugar do outro e ambos se veem como seres humanos pertencentes à mesma família Ao optar nos últimos cinco séculos pela educação cognitiva lógica cartesiana geramos consequências gravíssimas aumentamos a violência social o uso de drogas e os índices de suicídio na infância e na adolescência Desprotegemos a emoção e geramos mais doenças mentais fomentamos o terrorismo os conflitos religiosos expandimos a discriminação e as disputas irracionais entre nações Somos uma espécie que beira as raias da inviabilidade devido à opção pelas funções lógico-cartesianas e não pelo desenvolvimento das habilidades socioemocionais A capacidade de expor pensamentos debater imaginar criar e libertar habilidades geniais é socioemocional ou funcional passível de evolução e pode ser desenvolvida pelo traçado educacional Não são mensuráveis em provas escolares muito menos em testes de QI quociente de inteligência O QISE quociente de inteligência socioemocional poderia revolucionar a maneira como nossa espécie pensa se vê e se relaciona Devemos portanto avançar e conhecer o planeta psíquico o processo de construção de pensamentos a multiplicidade de variáveis Precisamos atentar para os fenômenos que estão na base da construção intelectual da formação de pensadores Caso contrário não contribuiremos com nós mesmos nem com os outros Seremos isto sim carrascos e poderemos macular as pessoas que amamos Com Atim podemos pensar não só que dois observadores podem ter duas interpretações distintas e que exigir unanimidade não é inteligente assim como pensa a filosofia mas avançar a ponto de entender que um mesmo observador diante de um mesmo fenômeno ou de um mesmo objeto pode ter duas interpretações distintas em dois momentos distintos como um pai que diante de um comportamento inadequado do filho pode reagir de uma maneira diferente em momentos diferentes pode ser tolerante afetuoso e estimular o filho a reconhecer o erro cometido e refazer sua história e logo depois diante do mesmo comportamento pode ser agressivo comparar o filho com outros jovens e sentenciá-lo como um caso sem solução essas flutuações doentias nos destroem como gestores educacionais e como gestores humanos que pensam e sentem flutuações existem nós temos reações distintas diante de um mesmo comportamento porque o ambiente emocional o ambiente motivacional o ambiente intrapsíquico e até o ambiente social mudam mas flutuações demasiadas às quais já me referi destroem o ser humano em vez de contribuir para sua construção portanto como vimos somos micro e macro distintos a cada momento existencial em nossa psique há um mundo em pleno processo de evolução a evolução constante das ideias seja pela atuação seja pela ação das variáveis nos fenômenos que processam a construção de pensamentos é inevitável a atuação do fenômeno RAM aumenta diária e continuamente a base da memória e nos transforma em história em expansão o fenômeno RAM armazena todos os dias milhares de ideias dados e informações a memória uma vez registrada não pode ser deletada apenas reeditada reescrita é impossível controlar a evolução humana o sistema de encadeamento distorcido é formado por todos esses fenômenos que abordei as variáveis estão em constante mudança a atuação do fenômeno RAM acrescenta novas informações a cada momento e o grau do eu e sua habilidade como gestor psíquico também sofrem mudanças a expansão das janelas da memória enriquece o portfólio do inconsciente isso tudo faz com que haja um sistema de encadeamento distorcido você não é o mesmo que foi ontem e não será o mesmo amanhã devemos entender que isso está na base de toda a evolução humana a arquitetura muda a cada década a literatura muda a cada geração a música está sempre em mudança a apresentação e a dinâmica dos escritores também estão em frequente mutação a maneira como encaramos os fenômenos políticos também sofre constantes alterações o homo sapiens evolui como comentei não apenas porque o eu é diretor do script da sua história mas também porque é um sistema de encadeamento distorcido que ocorre na base da psique dos cientistas dos escritores dos políticos dos pais dos educadores e assim por diante não podemos nos esquecer contudo de que somos micro distintos a cada momento mas se formos macro distintos o tempo todo se houver flutuações muito grandes essa flutuação deixa de ser construtiva e passa a ser destrutiva ninguém sabe como lidar conosco sabe aquela pessoa que você nunca consegue prever como vai reagir diante de determinada situação ela tem uma flutuação doentia não consegue ter o eu minimamente como autor da sua história e isso afeta o ambiente e o processo de formação da personalidade dos filhos há pais tão imprevisíveis que os filhos nunca sabem como reagir diante deles relaxam e são sinceros mentem e omitem declaram o que pensam e sentem ou não uma parte significativa dos pais tem flutuações muito grandes no momento estão tranquilos no outro são intolerantes isso dificulta a criação de pontes confiáveis para que os filhos possam cruzar seu mundo com o deles uma parte dos professores também tem uma flutuação emocional enorme vão do céu do bom humor para o inferno da irritabilidade muito rápido a mínima contrariedade os alunos observam as reações distintas e muito alteradas desses professores o que gera um bloqueio inconsciente mesmo que estejam à beira de uma crise depressiva ou num estágio de depressão tão grande que pensam em se destruir ou até destruir outros eles não têm confiança para cruzar o seu mundo com o mundo desses professores porque não se constrói no inconsciente nenhuma plataforma para ver essa troca de experiências mais profundas o processo de comunicação dentro da teoria da inteligência multifocal é um processo mediado um pai não comunica sua alegria ao filho um paciente não comunica sua crise fóbica seu medo ou seu estado de ansiedade ao psiquiatra um aluno não comunica sua angústia ao professor nós comunicamos estímulos sonoros e visuais e não a realidade essencial e concreta das experiências psíquicas alegria raiva fobias etc realidade virtual próximos e infinitamente distantes o homo sapiens pensa que está no mundo concreto lidando com fenômenos psíquicos concretos mas a realidade é sempre mediada isso tem consequências graves nas relações humanas as sensações são reconstruções feitas pelas interpretações temos por exemplo a sensação de que uma pessoa nos transmitiu mal-estar na verdade ela não nos transmitiu mal-estar pois esse mal-estar é nosso nós interpretamos o mal-estar com base em códigos físicos imagens e palavras dela se você diz nossa estou me sentindo deprimido depois de conversar com tal pessoa pode ter certeza de que o seu estado depressivo não veio diretamente dessa pessoa através de estímulos dela você abriu janelas da memória e resgatou no seu território da emoção a experiência emocional do mal-estar que sentiu a comunicação social não transcorre no campo da realidade essencial da energia psíquica mas através da mediação dos códigos físico-químicos entre pais e filhos professores e alunos executivos e funcionários existe mais que alguns metros de distância há um espaço intransponível um espaço que não pode ser resolvido nunca pela realidade essencial a não ser que alguém o machuque fisicamente ninguém poderá ferir machucar ameaçar amedrontar ou humilhar você se o eu decidir protegê-lo decidir usar ferramentas para não ser escravizado por estímulos estressantes palavras gestos atitudes expressões tudo gera em você uma interpretação a realidade interpretada diante dos estímulos do outro determinará a qualidade de sua experiência emocional e intelectual portanto se aprendêssemos desde a mais tenra infância a usar o eu como ferramenta capaz de proteger a emoção e gerenciar pensamentos não seríamos escravos do que os outros pensam ou dizem de nós não seríamos escravos de humilhações rejeições vaias mazelas e misérias com que temos contato na sociedade como porém o nosso eu não aprende a desenvolver tais ferramentas ele se transforma em marionete barco sem leme avião sem manche quando não estamos no controle quando não usamos nossas mãos para conduzir as rotas que queremos é quase impossível não nos acidentar a comunicação social sempre é mediada a interpretação uma armadilha em que todos falham vivemos no mundo da interpretação compreendemos o outro através de nós mesmos dos sistemas de códigos que ele pobremente expressa e que abrem as janelas de nossa memória por favor grave isso cometemos atrocidades erros atitudes inadequadas nas relações humanas porque atribuímos ao eu uma capacidade que ele não tem nós não somos deuses nunca incorporamos a realidade do outro você nunca vai captar a dor a angústia a ansiedade o medo a raiva o sentimento de vingança e os ciúmes do outro você vai interpretar a partir dos sistemas de códigos físicos visuais e sonoros que o outro expressa tudo o que você sentir partirá de você mesmo o psiquiatra entende o outro a partir de si mesmo o psicólogo idem há muitos profissionais cometendo erros graves determinando e apontando a direção condenando dando diagnósticos de maneira mágica encerrando os pacientes dentro de sua teoria de eleição dentro de seu sistema intelectual e interpretativo o ser humano dentro de nós é muito maior do que o nosso sistema de interpretação é por isso que a democracia das ideias é uma das teses da teoria da inteligência multifocal democracia das ideias é respeitar o outro mesmo que o outro pense de maneira diferente da que eu penso do que sou a democracia das ideias implica desenvolver algumas habilidades da inteligência habilidades fundamentais como colocar-se no lugar do outro a pessoa que não sabe se colocar no lugar dos outros nunca vai entender adequadamente o que um filho um aluno um paciente ou um funcionário sentem e pensam na verdade nunca entenderemos a realidade do outro mas podemos nos aproximar dela se desenvolvermos esta nobilíssima função da inteligência a empatia os psicopatas os ditadores as pessoas autoritárias nas empresas os professores que causam traumas nos alunos e os pais que reprimem a criatividade dos filhos não desenvolveram os primeiros estágios da ação de se colocar no lugar do outro não desenvolveram a capacidade de viver pautados pela agenda da democracia das ideias a democracia das ideias é inevitável colocar-se no lugar dos outros é um exercício que as crianças os adolescentes e os adultos deveriam treinar ao longo de toda a sua história porque é muito fácil excluir julgar condenar é muito fácil diminuir os outros os fracos julgam os fortes compreendem os fracos na teoria da inteligência multifocal excluem e os fortes abraçam os fracos se consideram deuses os fortes percebem que nada é tão importante quanto reconhecer que somos seres humanos e portanto imperfeitos limitados e mortais os fortes sabem que devem respeitar incentivar e provocar positivamente a inteligência do outro a fim de que ele filho aluno colega de trabalho se torne autor da sua própria história outra ferramenta fundamental para o desenvolvimento da democracia das ideias é aprender a expor ideias e não impô-las expor as ideias é dar ao outro o direito de nos contrariar de pensar diferentemente do que pensamos muitas vezes achamos que estamos sendo generosos mas na verdade estamos sendo sutilmente autoritários nosso tom de voz e a maneira pela qual expressamos nossas ideias chantageiam pressionam diminuem e não dão possibilidade para que o outro aprenda a debater aprender a expor sem medo sem medo e sem reservas e nunca impor as próprias ideias é portanto outro fenômeno fundamental da democracia das ideias isso também dá sustentabilidade ao outro sustentabilidade aliás que vem do pensamento de que a comunicação nas relações sociais é sempre mediada nunca linear e nunca pura pais filhos médicos e educadores devem ter consciência de que não são deuses não podem julgar nem controlar tem de aprender a provocar positivamente a inteligência dos outros a qualidade da interpretação é que determinará os níveis de aproximação ou distorção das experiências psíquicas do outro quem não tem uma excelente qualidade de interpretação não contribui com o desenvolvimento da personalidade nem com a expansão dos horizontes das pessoas com as quais se relaciona desse modo a qualidade da interpretação é fundamental se nós não desenvolvermos ferramentas como pensar antes de reagir expor e não impor ideias e colocarmos no lugar do outro cometeremos erros graves nas universidades há muitos intelectuais controlando professores e muitos professores controlando alunos nas empresas há muitos executivos que se sentem ameaçados por seus funcionários e tomam atitudes que abortam o potencial intelectual dos subalternos tem medo de levá-los a debater as ideias igualitariamente pensam que ser grande é controlar quando na verdade na teoria da inteligência multifocal ser grande é fazer-se pequeno para tornar grandes os pequenos capítulo 8 a síndrome da exteriorização existencial a crise de interiorização a pessoa que navega pela internet e viaja para o mundo de fora sem viajar para dentro de si mesmo nunca saiu do lugar vive numa masmorra psíquica o excesso de estímulos capitaneado pelo bombardeamento de informações a sobrecarga de trabalho intelectual o uso excessivo de computadores o uso descontrolado de celulares assim como as drogas também viciam centenas de milhões de jovens e adultos deveriam fazer uma desintoxicação digital não conseguem viver sem usar esses aparelhos pois rapidamente atolam-se na lama do tédio o ser humano moderno tem sofrido pelos excessos da era digital uma importante síndrome psicossocial a qual chamo de síndrome da exteriorização existencial ela também pode ser chamada de síndrome do comportamento ausente ausente de que? ausente de sensibilidade de afetividade e da percepção do que se passa dentro dos filhos parceiros amigos colegas de trabalho essa síndrome gera às vezes um ensimesmamento grave mas esse recolhimento em si mesmo não leva à interiorização a pessoa fica na superfície do planeta psíquico ausente do outro e ausente de si mesma uma masmorra sórdida a síndrome da exteriorização existencial atingiu enormes proporções nos dias atuais por causa da hiperestimulação ao consumismo e pela utilização excessiva de aparelhos digitais ela é caracterizada por dificuldade de interiorização insatisfação crônica flutuação emocional tédio excessivo diante da rotina necessidade neurótica de consumir necessidade ansiosa de se manter ocupado dificuldade de pensar antes de reagir e de se colocar no lugar dos outros essa síndrome arremessa o ser humano para fora de si mesmo contraindo o processo de reflexão e de consciência crítica ela tira o oxigênio da emoção pois a pessoa precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer quantos milhões de alunos não foram sequestrados por essa síndrome eles são viciados em telefones celulares às vezes estão diante uns dos outros mas não sabem conversar enviam mensagens mensagens rápidas e vazias a participação do sistema educacional o sistema educacional clássico contribui para criar a síndrome da exteriorização existencial pois nos ensina sobre as entranhas dos átomos que nunca veremos e discorre sobre um imenso espaço em que nunca pisaremos e nos fornece milhões de informações do que está entre esses dois elementos mas não nos ensina conhecer o planeta psíquico ficamos na superfície os professores como sempre defendi são os profissionais mais importantes da sociedade mas o sistema educacional está doente formando pessoas doentes para uma sociedade doente não sabemos quase nada sobre nossa mente os elementos básicos e fundamentais para conquistar uma mente livre higienizada e saudável são desconhecidos a matemática a física a química as línguas e as competências técnicas são supervalorizadas pelo sistema educacional mas o processo de construção de pensamentos a formação do eu como autor da história e as funções complexas da inteligência como a resiliência a arte de contemplar o belo e a capacidade de proteger a emoção são esmagados jogados na lama como formar pensadores se não nutrimos o ato de pensar como formar mentes livres sem discorrer sobre suas armadilhas quase impossível eu grito em mais de 60 nações que a humanidade tomou o caminho errado e o sistema educacional contribuiu para isso somos vítimas da síndrome da exteriorização existencial os jovens preferem horas incontáveis nos shoppings a segundos de interiorização e questionamento sobre si sobre a vida a sociedade a existência muitos não conseguem ficar nem alguns minutos sozinhos não se suportam estamos viciados por uma droga altamente controladora a necessidade ansiosa e irrefreável de consumir o desnecessário esta é a primeira geração que não reclama das loucuras dos adultos querem o veneno que produzimos em doses mais altas mas os jovens não são culpados nós somos pois matamos o potencial criativo deles e ainda achamos as crianças de 2, 3, 4 anos verdadeiros gênios sim são espertas mas asfixiamos sua infância com o excesso de estímulo falta as crianças ingenuidade tranquilidade criatividade nas brincadeiras a saúde psíquica cobrará seu preço não é à toa que os índices de adoecimento psíquico são altíssimos uma em cada duas pessoas desenvolverá ao longo da vida um transtorno psíquico desse número gritante 20% quase 1 bilhão e meio de pessoas como já comentei na introdução cedo ou tarde desenvolverão o último estágio da dor humana um quadro depressivo não culpe a carga genética e muito menos o cérebro culpe a sobrecarga sobre ele atolados na síndrome da exteriorização existencial os alunos de todas as idades inclusive universitários e pós-graduandos não tem a mínima consciência dos fenômenos que os testem como homo sapiens seres pensantes não sabem por exemplo que existe um fenômeno que chamo de RAM registro automático da memória que arquiva cada pensamento débil ou lúcido e cada emoção prazerosa ou angustiante rapidamente e sem a autorização do eu que é o gestor psíquico e por não deterem esse conhecimento não desenvolvem as habilidades básicas do eu para atuar criticamente e com rapidez no máximo em 5 segundos empugnando emoções e pensamentos inadequados ou discordando deles no perturbador silêncio mental eles não sabem que tudo que é registrado não poderá mais ser deletado só reeditado ou reescrito ninguém convive com lixo azedo e putrefato na cozinha mas acumulamos lixo em nossa psique e convivemos com isso sem saber desertificamos áreas nobres da memória em completa ingenuidade escravos na era democrática não faz muito tempo dei uma conferência no supremo tribunal federal disse para o notável grupo de profissionais que a corte máxima era a guardiã da constituição assegurando os direitos e deveres dos cidadãos numa sociedade livre mas afirmei que não somos tão livres quanto parecemos que numa sociedade democrática há milhões de pessoas encarceradas no território da emoção escravas no único lugar que temos o direito pleno de ser livres em nosso psiquismo Freud e outros notáveis pensadores da psicologia acreditavam que uma pessoa adoeceria ao longo da vida se sofresse traumas nos primeiros anos de vida hoje graças à teoria da inteligência multifocal estendemos esse conceito devido à atuação do fenômeno ham e da inabilidade do eu que representa a capacidade de escolha em proteger a emoção e a memória em qualquer época podemos adoecer produzir zonas traumáticas que chamo de janelas killer 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 quer dizer assassino não são janelas que assassinam a vida o corpo mas quando se entra nas zonas killer o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de janelas que contém milhões de informações não se sabia disso na psicologia mas hoje temos plena consciência de que as janelas killer assassinam a tranquilidade o raciocínio multifocal a capacidade de pensar antes de reagir de se colocar no lugar do outro de trabalhar perdas e frustrações e muito mais quem vivencia síndrome da exteriorização existencial torna-se um peregrino no traçado do tempo transita pela vida sem criar raízes dentro de si mesmo nada é mais angustiante o portador dessa síndrome tem enorme dificuldade de ser contrariado suportar críticas admitir fragilidades superar fracassos e usá-los para solidificar os alicerces da resiliência e da maturidade ensinar aos nossos alunos matemática mas não a matemática da emoção a falar bem a língua mas não a falar consigo mesmo sobre as partículas atômicas mas não sobre as camadas primordiais da própria mente é acariciá-lo numa face e esbofeteá-lo na outra é libertar uma mão e algemar a outra capítulo 9 não há lembrança pura a educação clássica e seu erro clássico o sonho da lembrança pura não existe a memória está no cerne do funcionamento da mente e da construção dos pensamentos são os tijolos da construção de pensamentos emoções imagens mentais desejos fantasias é uma das estruturas mais misteriosas e fundamentais da inteligência humana o senso comum confunde erroneamente memória com inteligência para ele quem tem mais memória ou mais capacidade de lembrar é mais inteligente depois que inventar os computadores com suas incríveis memórias essa tese superficial caiu por terra no nosso sistema educacional os professores ensinam a matéria os alunos a assimilam elaboram registram e depois a resgatam ou delas se lembram portanto a lembrança é o pilar central da educação mas esse pilar está equivocado sempre esteve errado mas funcionava porque dava resultados nas provas escolares e nas aplicações técnicas que desenvolvemos nós não nos lembramos das informações contidas na memória nós as reconstruímos entre lembrar e reconstruir existe mais mistérios do que imagina a educação uma mãe perdeu o filho o mundo desabou sobre ela milhares de pensamentos essenciais e emoções angustiantes asfixiaram seu prazer de viver ela registrou todas essas experiências através do fenômeno RAM registro automático da memória formou inúmeras áreas traumáticas chamadas de janelas killer ou zonas de conflitos ela gravita dia e noite em torno da perda todo o registro do filho se torna um arranjo eletrônico ou atômico no córtex cerebral portanto é um registro frio seco sem realidade emocional mas como a mãe sofre a dor da perda porque essa dor penetra nas artérias de sua história todos os dias essa mãe resgata através de sofisticados mecanismos esse registro e dá a ele vida emocional e intelectual ela reconstrói diariamente a experiência da perda e nenhuma dessas reconstruções é pura ou seja nenhuma é exatamente a mesma de quando ela enterrou o filho uma série de variáveis concorre para formar novas cadeias de pensamentos e emoções por isso haverá dias muito angustiantes outros menos tristes e ainda outros alegres a saudade nunca será resolvida mas a mãe inconscientemente vai sentindo alívio pelo processo de reconstrução e registro de todos os pensamentos e emoções inerentes a tal reconstrução porque a saudade nunca será resolvida porque enterrar um filho gera um tipo de janela traumática especial e inesquecível a janela killer duplo P essa janela tem duplo poder o primeiro é o de encarcerar o eu e fechar o circuito da memória levando uma pessoa a pensar continuamente no objeto da perda o segundo é o de deslocar a maneira de ser reagir e pensar se os pensamentos e as emoções decorrentes do primeiro poder forem pessimistas e mórbidos formarão plataformas de janelas killer ao redor do núcleo duplo P e a personalidade será deslocada gerando luto crônico associado à depressão ao desânimo e à contração do prazer de viver e das atividades sociais mas há duas grandes maneiras de reeditar os efeitos emocionais e intelectuais devastadores das janelas killer duplo P embora essa reedição jamais queira dizer deletar apagar ou anular primeiro através do processo espontâneo da reconstrução sob a influência das variáveis capaz de gerar pensamentos e emoções cada vez menos pessimistas é um processo inconsciente segundo através do desenvolvimento da esperança consolo e atitude do eu em honrar o filho que partiu ou seja agradecer cada minuto que viveu com ele é um processo consciente a perda transformada em solenes agradecimentos poderá acelerar a formação de plataformas que ganharão contornos light superando a síndrome do circuito fechado da memória e oxigenando o prazer de viver e a motivação minha ênfase aqui será sobre o processo inconsciente felizmente há mecanismos nos bastidores da memória que fazem com que o resgate não seja puro mas sujeito a micro ou macro distorções se o resgate fosse puro exatamente o mesmo uma mãe que não atua conscientemente poderia paralisar sua psique no velório do filho mas milhões de mães são aliviadas espontaneamente quais são essas variáveis que distorcem o processo de leitura da memória e fomentam uma criatividade espontânea o estado emocional no momento do resgate como estou o ambiente social onde estou o ambiente da memória em que janelas estou a capacidade de gerenciar a perda quem sou enquanto autor da minha história somados ao metabolismo cerebral carga genética interferem na leitura da memória e consequentemente na multiplicidade de pensamentos e emoções lembrar é produzir distorções micro ou macro em especial das experiências existenciais em outras palavras lembrar é criar mesmo as informações lógicas que supostamente deveriam sofrer um resgate mais puro sofrem distorções do estado emocional motivacional social intelectual milhões de jovens têm dificuldade para resgatar informações nas provas escolares alguns deles são verdadeiros gênios mas tem péssimo desempenho são traídos por focos de tensão o medo de falhar a cobrança dos pais a autocobrança a imagem diante dos colegas a pressão da escola e a ansiedade por uma profissão futura são armadilhas mentais que interferem no grau de abertura das janelas no acesso às informações e na elaboração dessas informações em cadeias de ideias ou conhecimento professores em todo o mundo moderno que desconhecem a existência dessas armadilhas e não contribuem para desarmá-las podem prejudicar drasticamente a formação de mentes livres e pensantes distorções sempre existirão na construção de pensamentos mas distorções excessivas são problema não há lembrança pura como a educação sempre acreditou portanto os alicerces da formação dos alunos estão em ruínas tenho suplicado em mais de 60 países onde sou publicado que os professores conheçam o funcionamento básico da mente humana as armadilhas no processo de leitura da memória e a complexidade da formação dos pensamentos para ter outra postura na avaliação dos seus alunos deve-se exigir o resgate puro de informações dos computadores mas dos seres humanos não pelo menos não estritamente as provas escolares que tem exclusivamente esse enfoque podem impedir a formação de pensadores os critérios da formação de pensadores devem contemplar o raciocínio esquemático encadeado o raciocínio multifocal múltiplos ângulos e a intencionalidade nas provas bem como a ousadia a interação social o debate de ideias fora do ambiente das provas é possível dar nota máxima para quem errou todos os dados que tipo de ser humano queremos formar autônomos que pensam e tem opinião própria ou autômatos que apenas recitam informações armazenamento a morte e o resgate do presente a memória armazena a história intrapsíquica que é composta por milhões de experiências existenciais de prazer medo apreensão tranquilidade raiva etc acumuladas durante toda a vida e que se inicia no útero a memória também armazena as informações que são experiências secas sem carga emocional importante como nomes números símbolos linguísticos símbolos visuais fórmulas matemáticas mas como as informações e as experiências são armazenadas na memória cada informação ou experiência psíquica é armazenada na memória como um sistema de código físico-químico que chamo de representação psicossemântica rps as rps como sistemas de códigos no córtex cerebral representam o significado semântica das informações e das experiências existenciais dá para perceber que o registro e o resgate de experiências existenciais são muito mais complexos e sujeitos a distorções do que o registro e o resgate de informações secas se as informações são mais objetivas as rps que as representam na memória são mais bem organizadas essas condições facilitam a leitura e a recordação ou interpretação dessas informações as experiências existenciais são arquivadas de maneira menos organizada e sua reconstrução pela interpretação é realizada sob uma forte influência das variáveis que já citei quem sou como estou onde estou medo atração perda ganhos amor ódio aceitação exclusão tudo que envolve emoção passa por registro e resgate complexos como organizar adequadamente em sistemas de códigos fisico-químicos uma complexa experiência ligada ao ataque de pânico ou uma experiência de compaixão ou uma crise de ciúmes o armazenamento é complexo e limitado as rps das experiências emocionais são sempre redutoras e simplistas em relação às experiências originais se o processo de armazenagem é complexo imagine o resgate e a interpretação que além de tudo estão sempre sob a influência do sistema de variáveis quem sou onde estou o que sou etc se achamos que nossa mente é complicada estamos certos desconfie de quem quer ser exato demais talvez seja a pessoa que mais distorce mas como tem a necessidade neurótica de ser perfeita nunca admite suas limitações tipos de representações das informações na memória nos computadores procuramos as informações por meio de sistemas de códigos rígidos e engessados assim como procuramos um livro e uma biblioteca na memória humana isso não acontece a leitura não é unidirecional mas multifocal ao contrário dos computadores na memória humana os arquivos têm canais de comunicação entre si as informações e experiências na memória são arquivadas em áreas chamadas janelas da memória e essas janelas estão interligadas umas abrem as outras e algumas podem fechar as outras as janelas killer ou traumáticas por exemplo podem fechar milhares de outras janelas fechar portanto o circuito da memória fazendo com que o eu não tem acesso a informações importantes para dar respostas inteligentes num foco de tensão esse é o caso das fobias da compulsão pelas drogas dos transtornos obsessivos são exemplos da síndrome do circuito fechado da memória porque ela gera um cárcere emocional porque encarcera o eu no único lugar que ele deveria ser livre dentro de si mesmo além disso o registro das informações é feito por meio de um complexo sistema de significado e conteúdo a representação psicossemântica rps é como se pudéssemos entrar em diversos livros de uma biblioteca e utilizar o conteúdo deles ao mesmo tempo o sistema de leitura da memória é tão sofisticado que um estímulo simples como uma pequena flor pode abrir múltiplas janelas e nos fazer resgatar momentos ricos de nossa infância que aparentemente não tem nada a ver com a anatomia da flor que está diante de nossos olhos nos computadores o estímulo da flor induziria ao resgate da fauna na memória humana no entanto ela pode induzir ao resgate de experiências rps imprevisíveis e aparentemente não relacionadas brincadeiras momentos poeris passeios singelos crises na memória a história existencial intrapsíquica está essencialmente morta organizada de maneira fisico-química para que ela possa ser utilizada na confecção das cadeias de pensamentos e nas transformações da emoção tem de ser reconstituída reconstruída em sua essência quem registra automaticamente as experiências do passado é o fenômeno RAM registro automático da memória nos computadores somos deuses porque registramos o que queremos e quando queremos na memória humana jamais seremos deuses pois o registro é produzido por um fenômeno inconsciente portanto sem a autorização do eu e tudo que tem carga emocional mais alta será registrado com mais intensidade formando janelas light ou killer as janelas light contém experiências como veremos que libertam o eu e enriquecem o ato de pensar em seus amplos aspectos as janelas killer por sua vez aprisionam o eu e contraem o ato de pensar muitos não expressam um brilhante raciocínio não por falta de capacidade mas pela multiplicidade de janelas traumáticas ou killer em seu córtex cerebral o ódio a exclusão a rejeição o ciúme a inveja etc desertificam a memória por causa do alto volume emocional as rps são sistemas de códigos decorrentes provavelmente de arranjos eletrônicos ou atômicos em determinados sítios do córtex cerebral onde se localiza a memória esses sítios são o complexo amigdaloide o hipocampo e o sistema límbico há milhares de rps numa janela ou endereço da cidade da memória comparativamente uma área do tamanho da ponta de uma caneta tem centenas de janelas no córtex cerebral é importante recordar as rps são sistemas de códigos fisico-químicos das experiências psíquicas que passaram pelo caos psicodinâmico perderam a essencialidade medo angústia apreensão prazer motivação e ganharam representatividade no córtex cerebral ao longo da trajetória existencial esse processo ocorre desde o útero materno até o último suspiro no útero social as rps por serem um arranjo físico-químico sempre serão pobres e restritas se comparadas à experiência original quem resgata essas experiências é o processo de interpretação o homo interprés não apenas duas pessoas podem fazer interpretações distintas de um mesmo comportamento mas a mesma pessoa em dois momentos distintos também o fará a ação de inúmeras variáveis flutuantes faz com que o homo sapiens seja homo interprés micro ou macro distinto a cada momento existencial duas pessoas em estado de tranquilidade podem ter reações muito parecidas diante de uma contrariedade mas se uma delas passar por uma variação na emoção por exemplo vaia pública rejeição ou ataque de pânico poderá ter uma reação completamente diferente o grau de abertura das janelas o acesso às informações e a organização delas são diferentes em cada momento da existência o primeiro beijo o primeiro diploma o primeiro desafio o primeiro salário a primeira derrota nunca são resgatados de maneira pura e intensa como foram vividos o presente tem um débito com o passado e o futuro terá uma dívida com o presente fomentando assim uma criatividade inevitável embora esse assunto raramente seja estudado pela psicologia e pela psicopedagogia ele está no âmago do processo de formação da personalidade os melhores momentos de prazer bem como as mais amargas experiências de dor emocional solidão desespero e ansiedade foram registrados friamente e são reconstruídos emocional e intelectualmente pelo processo de interpretação na base do processo da dependência de drogas das fobias dos transtornos obsessivos e da síndrome do pânico existe uma produção contínua de ideias e experiências emocionais que vão sendo arquivadas em zonas privilegiadas da memória de uso contínuo ficando assim mais disponíveis para a leitura e consequentemente para a reprodução de um desejo compulsivo de usar a droga ou para ter uma reação fóbica uma ideia obsessiva ou um novo ataque de pânico assim tais sistemas de códigos saem da condição física do córtex cerebral para ganhar energia psíquica porque a memória reduz e trai as experiências do passado da história existencial porque o objetivo fundamental da memória é produzir continuamente experiências ideias pensamentos e emoções novos e assim promover e até provocar a evolução psicossocial o desenvolvimento da personalidade e a construção da inteligência tende a ver a morte ou a desorganização do eu sou ou seja da realidade das experiências psíquicas do presente tais como o raciocínio analítico as ideias as angústias existenciais as ansiedades os prazeres para que surja o eu fui histórico ou seja o processo de registro dessas experiências e consequentemente a formação da história passada a experiência mais bela que temos hoje tem de morrer desorganizar-se e ser armazenada fisicamente no córtex cerebral notem que nem mesmo o momento mais feliz de nossa vida dura mais do que horas ou dias o caos do eu sou expande a história intrapsíquica ou seja a descaracterização das experiências do presente expande o registro da memória para que possamos enriquecer nossa capacidade de pensar e de sentir do presente precisamos enriquecer nossa memória todavia para enriquecer a memória os pensamentos e as emoções do presente tem de morrer tem de se descaracterizar pois só assim serão registrados descaracterizando-se abrem espaços para novas leituras da memória e para a produção de novos pensamentos e emoções a morte do presente é a única possibilidade de expansão do próprio presente de enriquecimento do eu sou pois o presente se alimenta de informações se essas informações não forem acumuladas na memória a evolução intelecto emocional se paralisa o objetivo da memória não é dar suporte para que se processe a lembrança pura de experiências passadas e de informações acumuladas mas sim produzir novas experiências e informações a partir da leitura do passado por isso grande parte das informações se perde o que fica é o significado que servirá como matéria-prima para novas construções intelectuais eu sou torna-se a história intrapsíquica o eu sou experiências do presente sofre o caos psicodinâmico desorganiza-se e simultaneamente o registro é feito na memória tornando-se o eu fui histórico ou seja a história intrapsíquica num processo de retomada ou rebote existencial a história intrapsíquica influencia o eu sou quer dizer influencia os processos de construção da inteligência no momento existencial do presente porém o eu sou tem dimensões distintas em relação a história intrapsíquica o passado ele representa o eu fui histórico somado às variáveis intrapsíquicas do presente assim a cada momento da existência o eu sou está experimentando o caos e se tornando a história intrapsíquica renascendo e reorganizando-se como um novo eu sou sempre expandindo as possibilidades de construção das experiências e promovendo o processo de evolução psicossocial do ser humano a realidade das dores alegrias e ansiedades do passado findou-se e se tornou história a história uma vez lida renasce e participa da realidade do presente nossas ideias emoções análises estão sempre evoluindo no processo existencial ainda que essa evolução não seja qualitativa na gênese das ansiedades há uma leitura contínua de determinadas zonas da memória que produzem reações de ansiedade descaracterizadas e registradas novamente retroalimentando as áreas doentias de nossa história a leitura das rps contidas na memória e a organização instantânea delas na formação das cadeias das matrizes dos pensamentos essenciais e consequentemente na produção das experiências emocionais e na construção de pensamentos conscientes dialéticos e antidialéticos não é a reprodução das experiências originais não é recordação ou lembrança essencial dessas experiências mas sim uma interpretação do passado as cadeias de pensamentos essenciais dialéticos e antidialéticos bem como as experiências emocionais e motivacionais produzidas pelo resgate das rps podem ter muita ou pouca relação com a realidade das experiências psíquicas vivenciadas no passado a cada vez que resgatamos e reconstruímos uma experiência do passado nós o fazemos de maneira diferente com proximidade ou grande distanciamento em relação às dimensões intelecto-emocionais da experiência original é por esse motivo que nossas recordações da interpretação reproduzem de maneira diferente as experiências do passado nos diversos momentos em que as recordamos em determinado momento podemos recordar uma experiência de angústia existencial vivenciada no passado ligada a uma perda a uma frustração psicossocial ou a uma dificuldade socioprofissional e ficarmos comovidos com ela em outro momento podemos recordá-la sem grandes emoções a experiência original e a frequência da reconstrução das experiências passadas e a qualidade desses resgates formam as complexas tramas de rps que influenciarão na qualidade das novas recordações a ser produzidas no futuro esse complexo mecanismo psicodinâmico e psicossocial associado à atuação do fenômeno da psicoadaptação causa a diminuição dos níveis de intensidade emocional seja de sofrimento ou de prazer no resgate de experiências emocionais a qualidade da história intrapsíquica dependerá diretamente da qualidade das rps que dependerá diretamente da qualidade das construções psicodinâmicas que dependerá parcialmente da qualidade dos estímulos socioeducacionais e do gerenciamento do eu sobre os processos de construção da inteligência Capítulo 10 Os três tipos de memória Genética MOOC Memória de uso contínuo ou consciente e ME Memória existencial ou inconsciente Os tipos de memória Cada tipo de memória que estudaremos nutre o eu e possui uma série de ferramentas capazes de torná-lo saudável e inteligente Mas também possuem de maneira evidente ou subliminar uma série de emboscadas e armadilhas que podem nos adoecer e diminuir nossa capacidade de sermos autores da própria história Qualquer avanço na incorporação desse conhecimento poderá ser significativo para nosso futuro psicossocial A memória global tanto genética como existencial é a matriz básica para a formação do eu Ela é a fonte da grande maioria das construções que o eu e outros fenômenos inconscientes realizam diariamente no ambiente psíquico Emoções pensamentos imagens mentais ideias desejos É a partir da memória que o eu exerce sua liderança sobre a psique Ele tem facilidade de usá-la para construir pensamentos ao seu bel prazer Mas não pode construir emoções Tente construir um pensamento sobre a primavera árabe o levante de povos que querem sair do jugo dos ditadores ou sobre o deserto do Saara Provavelmente você o construirá com facilidade Agora tente produzir uma emoção agradabilíssima neste momento que seja tal e qual a do primeiro beijo Provavelmente não terá êxito Tente dar uma ordem para sua emoção dizendo que de hoje em diante será tranquilo que não se deixará perturbar com as turbulências da existência Provavelmente falhará Uma pessoa pessimista poderá dizer que não suporta mais o próprio mau humor que passará a ser otimista contemplativa e repleta de prazer Dificilmente terá êxito ainda que leia todos os livros motivacionais do mundo Seja multimilionária tenha tudo e todos a seus pés Frases positivas ou de efeito não mudam a estrutura do eu não formam plataformas de janelas que alavancam o processo de formação da personalidade Meus livros se embasam numa teoria complexa que democratiza o acesso a ferramentas para que o eu possa desenvolver suas funções vitais e encontrar sua liberdade Não há mágicas para mudar o psiquismo A emoção em particular é difícil de ser governada Nesse aspecto é democrática Tanto mendigos como abastados tanto pacientes depressivos como psicólogos tem dificuldade para estabilizá-la gerenciá-la dominá-la E por que o eu não consegue atuar com eficiência no psiquismo humano? Quais as causas de sua fragilidade? Em que fases do processo de formação ele encarcerou seu desenvolvimento adquiriu defeitos estruturais debilitou-se tornou-se doente? A psicologia e a psiquiatria têm grandes teses para responder É preciso estudar os mecanismos de formação do eu com detalhes Um assunto que infelizmente mesmo na formação de psiquiatras e nas escolas de psicologia é pouquíssimo estudado Os atores coadjuvantes são colocados em primeiro plano e o ator principal e o diretor do teatro psíquico são deixados em segundo plano Irro-crasso O leitor deve ficar atento pois mesmo quando achar que estou tratando de um determinado assunto com que já tiveram contato em alguns dos meus livros aqui a aplicabilidade é direcionada para outro contexto Esses mecanismos são tão sofisticados que apesar de ser autor teórico deles preciso ler com frequência sobre eles para não cair ou pelo menos tropeçar menos nas armadilhas que encerram Os três tipos de memória A memória se divide em três grandes áreas A memória genética A memória de uso contínuo ou central MUC E a memória existencial ou periférica ME Tanto a MUC como a ME são memórias existenciais adquiridas através das experiências psíquicas vivenciadas desde a aurora da vida fetal Mas as diferencio porque a MUC como memória de uso contínuo é fonte de matéria-prima para realizar atividades intelectuais e emocionais diárias e contínuas como ler escrever falar pensar interpretar A ME por sua vez representa todos os bilhões de experiências que foram arquivados ao longo da história de cada ser humano Vou usar a metáfora de uma cidade para explicar os três grandes tipos de memória e como ocorrem a coexistência e cointerferência entre eles como se comunicam ou dançam juntos a valsa do desenvolvimento da personalidade e da formação do eu Nessa metáfora a memória genética representa o solo da cidade a estrutura física do córtex cerebral e o metabolismo Tudo que foi edificado no centro da cidade pertence a AMUC e na imensa periferia está a ME Vamos comentar primeiro a memória genética Herdada dos nossos pais biológicos com a união do espermatozoide e o óvulo a carga genética é única para cada ser humano tanto na construção do biótipo expressa por tamanho forma peso altura cor da pele como na construção da complexa fisiologia expressa entre outros elementos por metabolismo hormônios neurotransmissores cerebrais serotonina adrenalina noradrenalina acetilcolina e outros anticorpos etc A memória genética ligada ao comportamento também é única para cada pessoa em especial através dos neurotransmissores cerebrais e do metabolismo no interior dos neurônios ela produz pelo menos 11 grandes características que influenciam o processo de formação da personalidade e consequentemente do desenvolvimento do eu Níveis de reatividade aos estímulos estressantes níveis de sensibilidade nas relações sociais limiar de resistência às dores física e emocional pulsações ansiosas manifestações instintivas sede fome libido sexual capacidade de armazenamento de informações no córtex cerebral dimensão dimensão da área que fará parte da ME memória existencial dimensão da área que fará parte da MUC memória de uso contínuo quantidade e qualidade das redes entre os neurônios quantidade e qualidade das conexões entre as janelas da memória qualidade da receptividade de arquivamento das informações pelo fenômeno RAM registro automático da memória já se foi o tempo em que ser gênio era ter uma excelente memória uma capacidade de armazenamento espetacular hoje qualquer computador medíocre tem mais capacidade que esse tipo de gênio já se foi o tempo em que para ter sucesso profissional bastava recitar e reproduzir informações também já se foi o tempo em que para construir um grande romance bastava ser gentil e trazer flores hoje são necessárias outras habilidades assimiladas e armazenadas na MUC e na ME para se ter sucesso emocional afetivo social profissional e científico mas não há dúvida de que a influência genética pode ser marcante cada uma das características genéticas para o comportamento pode produzir uma reação em cadeia que influenciará o processo de interpretação e as experiências emocionais do feto do bebê da criança do adolescente e do adulto o solo e o clima ou seja a carga genética influenciam os alicerces a estrutura os padrões de segurança e acessibilidade das casas e edifícios que representam as informações e as experiências arquivadas na MUC e na ME ao longo da existência o centro e a periferia da memória na metáfora da cidade a MUC memória consciente ou central representa as ruas avenidas lojas farmácias supermercados escritórios o teatro que o eu frequenta rotineiramente a MUC representa talvez menos de 1% de toda a memória mas é a memória de uso contínuo constante se você morar numa cidade grande note que você circula apenas no pequeno espaço um grande número de ruas avenidas farmácias lojas etc não faz parte de sua rotina todos os dias eu e você acessamos as informações da MUC para dar respostas sociais realizar tarefas profissionais nos comunicar nos localizar no tempo e no espaço resolver operações matemáticas simples para assimilar as palavras deste livro você está usando grande parte das informações da MUC os elementos da língua corrente estão no centro da memória se você sabe outra língua mas faz anos ou décadas que não a fala terá dificuldade para acessá-la porque ela foi para a periferia a ME com o tempo ao exercitá-la você traz os elementos dessa língua novamente para o centro a MUC e terá fluência todos os dados e todas as experiências novas são arquivados na MUC memória de uso contínuo através do fenômeno RAM registro automático da memória o fenômeno RAM atua essencialmente na MUC na região central do córtex cerebral quando digo região central refiro-me ao centro de utilização e resgate de matéria-prima para a construção de pensamentos e não ao centro anatômico do córtex cerebral um pai e seu filho tinham um belíssimo relacionamento trabalhavam e se divertiam juntos eram dois grandes amigos o pai infelizmente teve um tumor no pâncreas e logo faleceu o filho embora casado ficou perturbadíssimo desenvolveu uma depressão reativa frente à perda pouco a pouco perdeu um encanto pela vida o prazer de trabalhar a motivação para criar quanto mais se angustiava com a ausência do pai mais produzia janelas com alto poder de atração que consequentemente agregavam novas janelas killer adoeceu quando me procurou expliquei a ele esse mecanismo falei da masmorra das janelas duplo P construídas no epicentro da MUC e disse que seu eu deveria sair da passividade e ser proativo deveria usar a perda não para se mutilar mas para proclamar diária e continuamente que honrará a história bela que tivera com o pai e que por amor a ele seria mais feliz ousado e determinado um eu lúcido que se torna autor da sua história não enfia a cabeça debaixo do tapete de suas crises ele gerencia os pensamentos e torna-se um excelente construtor de janelas light no centro da memória produz sua liberdade pais que perdem seus filhos deveriam honrar a história que viveram com eles em vez de se sentirem os mais infelizes dos seres humanos a dor pode ser indecifrável mesmo para os mais experientes psiquiatras mas o eu pode reescrever o centro de sua história pode voltar a se tornar um sonhador pode construir um jardim depois do mais cáustico inverno a me ou memória inconsciente representa todos os extensos bairros periféricos edificados no córtex cerebral desde os primórdios da vida são regiões do inconsciente ou subconsciente que o eu e outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos não utilizam frequentemente mas tais regiões não deixam em hipótese alguma de nos influenciar fobias humor depressivo ansiedade reações impulsivas insegurança emoções que não sabemos de onde vem ou porque vieram foram emanadas da ME memória existencial ou inconsciente a solidão do entardecer ou do domingo à tarde a angústia que surge ao amanhecer ou a alegria que aparece sem nenhum motivo aparente também vem dessas regiões quando você jura conhecer uma pessoa que nunca viu antes ou quando tem certeza de já ter estado no lugar a que vai pela primeira vez está recebendo emanações dos imensos solos da ME há milhares de personagens e ambientes arquivados na periferia inconsciente que não são acessados pelo eu quando fazemos uma varredura nessas áreas e resgatamos múltiplas imagens construímos complexas composições que parecem identificar pessoas e ambientes desconhecidos não há nada de supersticioso nesse processo embora o eu tenha a tendência de acreditar nisso pois tem atração pela superstição e pelo sobrenatural sepultando pessoas queridas quem forma a ME é a MUC todas as experiências adquiridas pelo feto pelo bebê pela criança e pelo adulto que deixam de ser utilizadas de maneira diretiva e constante aos poucos são deslocadas da MUC para a ME do consciente para o inconsciente boas amizades se não forem cultivadas vão para o baú da ME por vivermos numa sociedade ansiosa tornamos-nos especialistas em sepultar pessoas queridas há filhos que sepultam os pais em sua memória quase não os visitam e quando o fazem nunca perguntam sobre suas aventuras e lágrimas colocam-nos na periferia do psiquismo alguns pais separados sepultam os filhos raramente os visitam e quando o fazem não penetram no mundo deles por mais inacreditável que pareça também há pais que embora morem com os filhos mesmo assim os sepultam claro não nas regiões escuras e inconscientes da ME pois diariamente os veem mas nas escarpas da MUC há pais e filhos que dividem a mesma casa mas estão distantes uns dos outros não sabem chorar se aventurar se aventurar ou sonhar juntos enquanto eu escrevia este texto minha filha Cláudia a mais nova sempre muito amorosa entrou em meu escritório e me deu um longo beijo no rosto interrompeu meu trabalho e disse que seu beijo iria me inspirar em seguida pediu que almoçasse com ela mas eu estava num emaranhado de ideias disse-lhe que iria em seguida passados alguns minutos ela sentada à mesa pediu que eu me apressasse toda vez que escrevo fico completamente concentrado e absurdo rapidamente encerrei o trabalho e fui ter com ela afinal de contas ela é preciosa demais para mim e sei que é muito fácil um pai super ocupado enterrar os filhos nos escombros de suas atividades há casais que se tornaram máquinas de trabalhar sepultam o que jamais imaginaram que um dia enterrariam o romance prometeram se amar na saúde e na doença na fortuna e na miséria mas esqueceram de prometer que se amariam também nos períodos de excesso de trabalho cito uma série de acidentes entre casais no livro Mulheres Inteligentes Relações Saudáveis A ME se torna também um cemitério de sonhos adiamos projetos nos esquecemos daquilo que nos toca e nos motiva quem você sepultou quem você precisa resgatar e trazer de volta para o centro da sua memória Mook que sonhos precisam ser reanimados é preciso rever sua história você deixou pessoas caras pelo caminho principalmente amigos mesmo jamais querendo abandoná-los talvez você precise fazer alguns jantares mecanismos de interação onde estão as apreensões e os prazeres que vivenciamos no desenvolvimento fetal estiveram na Mook no consciente hoje se localizam na ME no inconsciente onde estão as aventuras os medos os riscos as travessuras dos bebês e das crianças na primeira infância também se deslocaram da Mook para a ME existe um enorme deslocamento da Mook para a ME e vice-versa um exemplo uma professora jogou a prova de um aluno no chão por ele ter errado todas as perguntas ela errou muitíssimo o bullying na relação professor-aluno com suas enormes diferenças de poder traz consequências gravíssimas em vez de exaltar o potencial e a ousadia do aluno por escrever ela o humilhou plantou uma janela killer duplo P na Mook o eu do garoto leu e releu a atitude da professora constantemente e arquivou novas janelas formando uma zona de conflito os anos se passaram e nunca mais foi confortável para ele fazer uma prova diante de cada exame acessava a zona killer que produzia alto volume de tensão estressava seu cérebro levava-o a ter taquicardia e suar frio e pior ainda bloqueava o acesso às janelas que continham as informações que aprendera chorou sem derramar lágrimas tinha de estudar o dobro dos colegas para ter um desempenho intelectual razoável pagou um preço altíssimo muitos pensadores morreram no sistema escolar nosso aluno formou-se na faculdade e logo conseguiu um emprego aparentemente não se lembrava mais do conflito mas ele não tinha desaparecido deslocou-se da MUC para o inconsciente a ME sem que seu eu tivesse consciência essa zona de conflito passou a interferir na dinâmica do processo de interpretação tornou-se gerente mas não sabia gerir pessoas não suportava ser contrariado sempre que isso acontecia reagia com exagero uma crítica tinha um impacto enorme nele não administrava sua impulsividade pautava suas relações pelo binômio bateu levou seu eu reagia sem pensar não tinha ginga flexibilidade certo dia escreveu um plano de negócios do qual o presidente da empresa não gostou embora gostasse de seu gerente pegou o documento e na frente de outros gerentes atirou sobre a mesa e sem que tivesse intenção os papéis caíram no chão seu eu não se interiorizou e não reagiu com um silêncio proativo não foi capaz de gritar dentro de si agora que vou fazer o melhor plano de negócio agora vou dar tudo de mim para surpreender meu presidente e outros colegas agiu como refém do passado detonou o gatilho da memória que abriu a zona de conflito de sua infância lá estava a atitude grosseira da professora trouxe o conflito dos solos ME para o centro da MUC sentindo-se aviltado e diminuído perdeu o autocontrole levantou a voz e ofendeu o presidente perdeu o emprego as experiências com altos impactos dolorosos como privação prolongada da mãe ou responsável rejeições abusos humilhação social etc podem gerar janelas poderosas que estruturam a personalidade mas como a construção da MUC é dinâmica elas podem se deslocar para a periferia para as regiões inconscientes da ME mas não se despedem jamais do hospedeiro a não ser que sejam reeditadas sabe aquelas pessoas calmas que juramos que nunca perderão a paciência e de repente por um estímulo estressante elas se descontrolam perdem a serenidade elas tem janelas traumáticas na ME em áreas de difícil acesso que não foram reeditadas há um lado bom nessa história algumas janelas não nos perturbam muito são solitárias e não chegaram a formar zonas de conflitos por isso só se abrem em situações especiais felizmente a MUC tem preponderância na construção de pensamentos e emoções não é uma proteção plena mas sem dúvida importante as janelas que formaram zonas de conflitos bairros com centenas de janelas killer ainda que não sejam resgatadas conscientemente fornecem matéria-prima para o mau humor as preocupações descabidas os medos inexplicáveis a irritabilidade a timidez as obsessões os transtornos sexuais etc uma pessoa portadora do mal de Alzheimer se lembra muito mais do passado que do presente por quê? porque a quantidade de informações na ME é muitíssimo maior do que na MUC e também porque essas informações foram arquivadas de múltiplas formas e em diversas áreas ou janelas do córtex cerebral os dados da ME não são apagados com o passar dos anos ficam sublimados pelo fácil acesso à MUC a degeneração cerebral atinge mais facilmente a ME mas não é percebida devido a grande extensão no córtex cerebral é mais difícil de a doença atingir a MUC pois talvez ela represente menos do que 1% de toda a memória mas quando atinge o eu este fica confuso e desorientado perde os parâmetros da realidade a autoconsciência e a capacidade de identificar as pessoas ao redor a técnica da teatralização da emoção pode ser muito útil é fundamental elogiar valorizar e teatralizar com palmas o sucesso de uma pessoa com comprometimento cerebral quando ela responde e reage assim seu eu vai formando tanto quanto possível uma nova MUC ou aprende a encontrar os endereços na cidade da memória que tenha passado pelo terremoto da degeneração cerebral do tumor cerebral ou do acidente vascular com mais eficiência essa técnica leva o fenômeno RAM a formar novas janelas resgata a autoestima do eu como piloto da psique e pode até prevenir a depressão a carga genética e o feto em que estágio o ser humano deixa de ser vítima exclusiva da carga genética e começa a desenhar sua história a resposta é difícil a partir da fecundação se todos os cromossomos tiverem preservados há uma carga genética completa para construir um ser humano completo mas é a partir do primeiro trimestre de desenvolvimento embrionário que o ser humano genético começa a dar espaço ao ser humano existencial na verdade o fenômeno existencial inicia-se a partir da concepção mas é no primeiro trimestre quando o cérebro razoavelmente formado é um solo capaz de receber registros que esse fenômeno se acelera é nesse período de iniciação da fase fetal que a MUC começa a receber os estímulos existenciais e a arquivar rápida e intensamente as experiências advindas da contração da parede uterina da viscosidade do líquido amniótico do estresse da mãe dos malabarismos fetais tudo é registrado automática e involuntariamente pelo fenômeno RAM na memória central o MUC mas ela ainda não é a memória consciente pois o eu ainda não está formado é um começo simples mas espetacular inúmeras experiências são vivenciadas no útero materno tudo que deixa de ser acessado na MUC é deslocado para a formação da ME quando a criança nasce talvez já tenha milhares de janelas com milhões de experiências nas duas grandes memórias existenciais mas devemos lembrar que fatores genéticos como o grau de resistência à dor a sensibilidade e as pulsações ansiosas do feto afetam a maneira como ele interpreta os estímulos dentro do útero materno e os arquiva na infância juventude e vida adulta a carga genética continuará influenciando a construção de experiências mas se o ambiente educacional estimular as funções complexas da inteligência se o processo de formação da personalidade for saudável e se o eu for bem formado como gerente da psique a carga genética não terá prevalência mesmo se os pais tiverem transtornos psiquiátricos de fundo genético não há condenação genética em psiquiatria essa é a minha convicção pais portadores de depressão obsessão psicoses ou psicopatias não condenam os filhos a reproduzir a mesma história psiquiátrica embora possam influenciar o desenvolvimento dessas doenças há mais mistérios entre a influência e a determinação genética do que imaginam nossas débeis psiquiatria e psicologia preventiva o maior erro da psiquiatria e da psicologia clínica foi investir mais de um século em tratamentos mas pouquíssimo tempo em mecanismos preventivos esperar o ser humano adoecer para depois tratá-lo é financeiramente caro e emocionalmente injusto e não há como falar em prevenção psicológica sem passar pelos mecanismos de formação do eu como gestor psíquico qualificador dos pensamentos protetor da emoção gerente do fenômeno da psicoadaptação filtrador de estímulos estressantes editor e reeditor das janelas da memória a prevenção que é a estrela da medicina biológica sempre foi colocada em segundo plano pela medicina psicológica com muita humildade digo que em todos os meus textos inclusive em meus romances faço um esforço intenso para produzir ferramentas preventivas até mesmo quando abordo conflitos entre professores e alunos crise na formação de pensadores e a formação de psicopatas estou procurando fornecer ferramentas preventivas não sou movido pela fama que é tosca débil e volátil mas pelo desejo de contribuir ainda que minimamente com a humanidade fico felicíssimo com as frequentes mensagens que recebo de pessoas que reciclaram seus conflitos que estavam à beira do suicídio ou já tinham praticado diversos atos suicidas e aprenderam a estruturar o eu como gerente da psique livros jamais devem substituir o processo psicoterapêutico quando ele é necessário mas é fascinante descobrir que o eu pode e deve usar ferramentas para deixar de ser vítima e se estruturar como protagonista de sua história a educação se inicia no útero materno toda vez que um feto ou um bebê vivencia uma experiência existencial como tocar o palato com os dedos e sentir prazer oral o fenômeno rã forma uma nova janela ou expande uma já existente imagine um marido que acabou de brigar com a mulher grávida subitamente o útero materno se contrai o bebê sofre impacto pode sentir desconforto pelo corte súbito do prazer gerado pela contração acolhedora da musculatura uterina ou receber uma descarga de metabólicos estressantes que atravessem a barreira placentária os educadores devem ter consciência de que a educação não se inicia no útero familiar ou escolar mas no útero materno a mãe deve ter consciência de que precisa preparar um ambiente saudável e estável durante a gravidez para que o fenômeno rã do bebê forme um grupo de janelas na muc que subsidiem uma emoção tranquila serena sem grandes pulsações ansiosas citarei 12 atitudes pedagógicas a ser seguidas pelas mães para que o desenvolvimento fetal seja mais saudável e isso se reflita no desenvolvimento igualmente saudável da criança após o nascimento nutrir-se bem dormir bem no mínimo 8 horas diárias não fumar nem ingerir bebidas alcoólicas ou usar drogas psicotrópicas preservar-se de estímulos estressantes a mãe não deve entrar em disputas atritos familiares confrontos sociais deve evitar ao máximo brigas e discussões com o parceiro acariciar a barriga com frequência como se estivesse acariciando o bebê em formação cantar diariamente para o feto o prazer e a tranquilidade da mãe são sentidos pelo feto através da pressão exercida pelo líquido amniótico da contração da parede do útero e das substâncias que atravessam a barreira placentária a mãe deveria continuar a cantar para o bebê depois do nascimento e ao longo dos anos a música desacelera a agitação mental ensinar as crianças a cantar e desfrutar das artes pode ser muito importante para a formação de um eu tranquilo conversar com frequência com o bebê ainda que o feto não entenda a mensagem intelectual sentirá a mensagem emocional da mãe após o nascimento a mãe e o pai ou os responsáveis deveriam construir uma pauta de diálogo frequente infelizmente muitos pais só falam com os filhos enquanto eles ainda não aprenderam a falar depois se calam o diálogo aberto é excelente matéria-prima para a formação de janelas e pontes saudáveis no relacionamento algumas ações simples podem ter excelentes resultados no fortalecimento do eu como gestor psíquico passear por jardins cultivar plantas sentir o perfume das flores e contemplar o belo é fundamental que a mãe durante a gravidez realize atividades que toquem suas emoções e desacelerem sua ansiedade os pais ou responsáveis deveriam também estimular as crianças e os pré-adolescentes a descobrirem prazer nas pequenas coisas desse modo o fenômeno RAM formará plataformas de janelas light na MOOC que futuramente se deslocarão para a ME o resultado desse processo é um financiamento espontâneo do bom humor capacidade de se alegrar contentar-se satisfazer-se nunca esqueça que um eu rico não é o que tem muito dinheiro no banco mas o que tem notável prazer nas coisas mínimas desenhar pintar reunir-se com amigos contar histórias envolver-se em atividades lúdicas e tranquilizadoras que induzam a introspecção é fundamental que durante a gravidez as mães façam atividades que estimulem a observação a interiorização o relaxamento a imaginação e o pensamento abstrato as crianças a partir do segundo ou terceiro ano também deveriam treinar sua emoção com esses exercícios fazer planos com o bebê e construir sonhos saudáveis a mãe deve fazer planos para o filho libertar a imaginação para estimular sua emoção o eu das crianças também deve aprender a construir sonhos e saber que estes não são desejos superficiais nem consumistas mas projetos de vida não se submeter ao cárcere dos pensamentos pessimistas e mórbidos durante a gravidez a mãe deve cuidar não apenas do ambiente social mas também de seu ambiente mental pois ele interfere no ambiente uterino o eu das grávidas não deve ser passivo subserviente permissivo em seu psiquismo deve ser forte e gerenciador impugnar pensamentos perturbadores e discordar de tudo que controle e asfixie sua tranquilidade realçar a autoestima sentir-se privilegiada e verdadeiramente bela é fundamental que as mães se sintam bonitas e encantadoras deveriam até proclamar-se assim para isso é igualmente fundamental que aceitem as mudanças do corpo não como uma deformação que pode esmagar a autoestima mas como um presente de inigualável prazer a depressão pós-parto não decorre apenas de alterações metabólicas mas também da autoagressão e da autopunição que algumas mães se impõem durante a gravidez quando nos dias e semanas que se seguem ao nascimento vemos bebês agitados irritadiços insones ficamos atônitos sem entender a causa o parto foi bem a criança chorou ao nascer mas infelizmente a mãe não se dedicou a práticas pedagógicas adequadas claro que fatores genéticos fisiológicos metabólicos ou até existenciais que independem do controle da mãe podem ter contribuído para desenvolver esse comportamento mas não podemos esquecer que mães tensas pessimistas irritadiças inseguras cobradoras ciumentas e com baixa autoestima produzem uma série de estímulos que estressam seus bebês crianças prematuras costumam ser mais agitadas que a média dos bebês pois a gravidez é interrompida no pico das atividades quando a criança está se movimentando prazerosamente na piscina de líquido amniótico provavelmente o bebê não conseguiu aquietar seus movimentos nos últimos meses de gravidez não conseguiu portanto psicoadaptar-se preparar-se para o ambiente agressivo do meio externo o complexo despertar do eu durante a formação psíquica do feto o centro vai para a periferia da cidade da memória e a periferia volta ao centro uma contração uterina súbita no momento em que a mãe tem uma discussão acalorada com o parceiro é arquivada na MUC do feto mas se não for mais reproduzida poderá ir para a ME todavia semanas ou meses depois se a crise materna se repetir o feto poderá detonar o gatilho da memória resgatar a emoção desagradável e trazê-la novamente para a MUC isso poderá ter um impacto emocional maior medo apreensão insegurança pois essa segunda vez dilata o processo de interpretação e forma janelas estruturais da personalidade o feto produz pensamentos mas não tem consciência de que pensa não tem autoconsciência embora já seja uma mente complexa seus pensamentos ainda não tem grande complexidade dialética e antidialética ele não é capaz de abstração ou de reflexão estudaremos isso mais adiante o eu só se organiza como ser autoconsciente no útero social após assimilar arquivar e utilizar bilhões de informações a dança dos fenômenos inconscientes que leem a memória em especial o gatilho da memória e o alto fluxo e a dança das janelas entre a MUC e a ME no feto e depois no bebê e na criança propiciarão um espetáculo cada vez mais complexo de construção de pensamentos e imagens mentais acelerando a estruturação do eu seriam necessárias centenas de páginas para mencionar todos os textos inéditos da teoria da inteligência multifocal sobre esse tema um dia os publicarei em síntese o feto depois o bebê e posteriormente a criança expandem a MUC e a ME num processo contínuo e incontrolável as janelas são lidas e relidas formando pouco a pouco pensamentos que darão voz às necessidades instintivas sede fome e às necessidades afetivas afeto segurança proteção interações aos poucos surge a racionalidade mais complexa pautada em ideias opiniões compreensão autoconhecimento diálogos autodiálogos o bebê começa a dar respostas aos pais e a todos os estímulos ao redor em especial pela ação do gatilho da memória ele sorri brinca faz festa chora se irrita um dos fenômenos mais belos do psiquismo humano e que demonstra o aceleramento da construção do eu é a utilização espaço temporal dos signos linguísticos dialética para expressar uma intenção ação ou vontade antidialética é o grande despertar não é o uso correto do tempo verbal que faz do eu um brilhante engenheiro psíquico mas a ousadia de considerar que a palavra expressará seus desejos e também a habilidade fenomenal de exercer a leitura multifocal das janelas e manipular dados subjacentes para expressar uma intenção e crer que o outro pai mãe ou responsável compreenderá é preciso para isso uma fé que nem os religiosos mais ardentes tem ou tiveram é surpreendente a habilidade do eu para penetrar no escuro da mais complexa cidade a cidade da memória encontrar endereços e acreditar que os encontrou usar signos linguísticos acreditar que os está usando adequadamente para se expressar e se fazer entender tente encontrar objetos em sua casa quando a energia acabar talvez não os encontre tente encontrar endereços em partes da cidade que não conhece terá grande dificuldade mas o eu encontra endereços na cidade da memória sem esbarrar em nada e tem certeza de que os encontrou qualquer linguista que estudar o processo de construção de pensamentos nessa perspectiva ficará embasbacado o adolescente e o adulto realizarão essas notáveis tarefas milhares de vezes por dia mas como estamos drogados pela sociedade de consumo e asfixiados por uma existência superficial e ansiosa não conseguimos nos encantar com a engenhosidade de nosso eu não é sem razão que a autoestima e o prazer estão em níveis baixíssimos na atualidade nunca tivemos uma geração tão infeliz nem uma indústria tão poderosa para excitar a emoção para que uma criança diga a sua mãe que quer água ainda que com a fonação truncada inúmeros fenômenos conscientes e inconscientes entram em ação não é apenas uma informação ou um ensinamento superficial que atuam para a construção do pensamento mas milhares de dados existentes em diversas janelas na MOOC veja algumas das complexas etapas em jogo a sede a consciência da sede a convicção de que a sede emana da criança a intencionalidade da ação com o objetivo de satisfação a focalização do agente a mãe para quem a intencionalidade é dirigida a expectativa da receptividade e da recompensa em todas essas etapas inúmeras janelas são abertas e lidas para que se construam as múltiplas cadeias de pensamentos a criança sacia sua sede de água e seu eu sacia a sede de nutrientes intelectuais emocionais e sociais pois novas janelas serão formadas durante todo o processo de construção da ação e do mecanismo de recompensa algumas cadeias de pensamentos produzidas em todo o processo não serão verbalizadas não ganharão sonoridade por exemplo os pensamentos que financiam a consciência de necessidades instintivas como sede fome sono como já comentei a convicção de que a sede ou a fome são necessidades vitais que elas podem ser expressas pela linguagem que um agente compreenderá essa expressão e que a expectativa será correspondida são frutos da leitura da memória e da construção das cadeias de pensamentos a memória genética responsável pelo instinto atua em conjunto à memória existencial responsável pela comunicabilidade e pela saciedade isso faz com que o homobios mescle-se com o homo sapiens antes de os pensamentos tornarem-se linguísticos simbólicos e bem organizados pensamentos dialéticos pensamentos extremamente complexos que refletem a angústia da sede ou da fome chamamos de pensamentos antidialéticos percepção e imagens mentais são construídos o que ganha sonoridade é o pensamento dialético mamãe estou com fome que é menos sofisticado embora seja a classe dos pensamentos mais lógicos e bem recebidos nas relações interpessoais todavia na base deles estão os pensamentos antidialéticos provavelmente não estudados por outras teorias esses pensamentos capturam o instinto da fome ou da sede e portanto são mais sofisticados embora pouco definidos e lógicos estudaremos esses fenômenos mas por enquanto é bom ficar claro que qualquer comunicação social diálogo debate conferência escrita cálculo projeto pertencem à classe dos pensamentos intelectualmente mais pobres e restritivos os mais complexos ficam no silêncio do psiquismo por isso sentimos dificuldade para encontrar palavras que descrevam certas emoções observações e sensações os contistas os poetas os romancistas todos tentam garimpar signos linguísticos para definir o indefinível quando tentamos expressar dialeticamente o universo antidialético temos dificuldade de nos fazer entender por isso muitas vezes dizemos você não me entende o comportamento dos bebês o bebê nasce num ambiente altamente estressante por mais cuidado que se tenha a história intrauterina logo nos primeiros momentos depois do nascimento afetará a interpretação das mãos indelicadas dos médicos os cobertores ásperos dos berços os estímulos sonoros e visuais agressivos a dor do instinto da fome a fermentação dos alimentos no intestino o útero social será sempre mais agressivo do que o útero materno mas é nesse útero que o eu deve se formar se adaptar crescer e não se sentir vítima é provável que a maior fonte de estresse para o bebê não sejam as frustrações e dificuldades que normalmente enfrentará mas a sociedade enlouquecida e ansiosa em que vivemos a sociedade dos excessos submeter as crianças ao excesso de informação e de atividade é quase um crime contra a formação de um eu saudável as crianças da atualidade são super espertas têm atitudes respostas e reações de verdadeiros gênios os pais se orgulham e as exibem eles não entendem que essa super inteligência é consequência do excesso de estímulos e de atividades a que as crianças são submetidas esse excesso alarga excessivamente a muc e estressa o eu e o fenômeno do alto fluxo levando-os a construir cadeias de pensamentos numa velocidade inédita isso gera a síndrome do pensamento acelerado e consequentemente uma mente estressada algumas das minhas obras são usadas em instituto de gênios para ajudá-los a incorporar habilidades psicossociais que os tornem saudáveis estáveis produtivos o excesso de pensamentos desgasta o cérebro e asfixia a imaginação a tranquilidade e a sociabilidade a maioria das crianças de sete anos das sociedades atuais provavelmente tem mais informações do que um imperador romano quando dominava um mundo no auge do império romano informações empilhadas de modo inadequado na MUC não promovem a construção de pensamentos lúcidos altruístas coerentes e úteis para libertar o imaginário a dança entre a MUC e a ME precisamos avançar e estudar mais a sofisticada dança entre a MUC e a ME ou seja os movimentos entre as duas grandes memórias a consciente e a inconsciente esse tema pode contribuir tanto para a psicanálise quanto para a psicoterapia comportamental cognitiva mas não substitui nenhuma delas toda psicoterapia seja de fundo analítico comportamental ou cognitivo reorganiza em especial a MUC pois intervém diretamente nas janelas traumáticas ou na reconstrução de janelas light paralelas por exemplo levando uma pessoa que tem claustrofobia para dentro de um elevador a exposição ao estímulo estressante e a consequente racionalização pode reeditar a janela ou criar janelas paralelas saudáveis na psicanálise procura-se resgatar do inconsciente ME usando-se a técnica de associação livre janelas killer que financiem os conflitos o objetivo é reeditá-las e esse é um objetivo nobre claro todo resgate psicanalítico do inconsciente sua racionalização e a consequente superação são arquivados pelo fenômeno RAM na MUC os conflitos independentemente da técnica psicoterapêutica acabam reciclados no consciente ainda que depois retornem para a periferia da memória o que é desejável pois a vida precisa seguir seu curso é mais importante ter uma MUC saudável do que uma ME saudável pois ela representa o centro da cidade da memória a área de maior acessibilidade e circulação do eu uma MUC saudável pode contrabalançar o peso de uma ME ou memória periférica doentia mas é preciso lembrar que dependendo do número de janelas killer duplo P presentes na ME o psiquismo pode ser encarcerado o ideal é ter as duas memórias profícuas mas enfatizo que quem teve uma infância caótica pode ter uma vida adulta tranquila em especial se o eu construir na MUC zonas de janelas light que produzam prazer generosidade tranquilidade resiliência fazendo com que as perdas e decepções sejam encaradas sob novas perspectivas crianças que tiveram histórias dilaceradas por abuso sexual atos terroristas sequestros podem desenvolver uma emoção saudável e do mesmo modo crianças que tiveram uma história sem traumas podem desenvolver uma emoção ansiosa tímida fóbica tudo vai depender da reedição das janelas traumáticas da ME e como disse da construção da MUC em especial uma pessoa não precisa ter um passado saudável sem traumas e privações para ter um futuro razoavelmente saudável se o eu funcionar como autor da sua história e exercer com maestria seus papéis vitais ele transformará o caos em oportunidade criativa fará da sua memória de uso contínuo um jardim a ME influencia muitíssimo o eu mas grande parte dos nutrientes que financiam a arte da contemplação do belo a autoconsciência a capacidade de fazer escolhas de proteger a psique e de filtrar estímulos estressantes bem como de pensar antes de reagir imaginar ousar intuir e ser altruísta é extraído da MUC a melhor maneira de reescrever o passado é reconstruir o presente devemos retornar ao passado apenas para reciclá-lo reorganizá-lo não para nos fixar nele muitos tem um eu saudosista que se fixa nos fatos do passado seja para se autopunir seja para reclamar o que perdeu reclamar e se culpar são comportamentos que esgotam a energia do eu fragiliza-o como arquiteto do presente nada mais triste do que ser refém da própria história e nada é tão prazeroso quanto ser o construtor de um novo tempo capítulo 11 as funções vitais do eu usamos a palavra eu cotidianamente sem ter a compreensão de sua dimensão habilidades e funções vitais o eu é o centro da personalidade o líder da psique o desejo consciente a capacidade de autodeterminação e a identidade fundamental que nos torna seres únicos como a definição é ampla e as funções fundamentais do eu são múltiplas vou sistematizá-las há pelo menos 20 habilidades vitais que caracterizam o eu não basta que o eu seja saudável também tem de ser inteligente e desenvolver suas funções fundamentais creio que a grande maioria das pessoas de todos os povos e culturas tenha menos de 10% dessas funções bem trabalhadas e talvez eu esteja sendo generoso nessa estatística são estas as funções fundamentais do eu ter autoconhecimento autoconsciência e autocrítica ser capaz de fazer escolhas ter identidade psíquica e social gerenciar os pensamentos qualificar os pensamentos e as ideias qualificar as imagens mentais e as fantasias gerenciar as emoções proteger e qualificar as emoções reciclar como autor da própria história as influências instintivas e impulsivas da carga genética reciclar como autor da própria história as influências doentias do sistema educacional como preconceitos radicalismos fundamentalismos dogmatismos reciclar como autor da própria história os conflitos perdas privações e características doentias incorporadas na infância e adolescência ser a fonte gestora da leitura da memória logo após a iniciação do processo de interpretação ser desencadeado pela atuação inconsciente do gatilho ou do fenômeno da autochecagem ser fonte gestora das janelas killer fracas ou duplo ser fonte construtora consciente das janelas da memória em especial das saudáveis janelas light duplo reeditar o filme do inconsciente gerenciar o fenômeno da psicoadaptação gerenciar a lei do menor esforço e do maior esforço modular o fenômeno do alto fluxo desenvolver a história psíquica através das funções intelectuais mais complexas como reação controlada resiliência pensamento abstrato raciocínio esquemático observação dedução indução dúvida contemplação do belo desenvolver a história social através das funções psicossociais mais complexas como solidariedade altruísmo generosidade cidadania interação social trabalho em equipe debate de ideias pensamento como espécie se uma pessoa tiver um eu saudável e inteligente com as funções vitais bem desenvolvidas terá substancial consciência de si mesmo e da complexidade do psiquismo e portanto jamais se inferiorizará ou se colocará acima dos outros mesmo diante de um presidente ou rei não se sentirá diminuído nem terá o impulso de supervalorizá-los poderá valorizá-los e respeitá-los mas não agirá com deslumbramento irracional a maioria dos jovens que se deslumbram diante de um ator ou de um cantor não tem um eu maduro autoconsciente e autocrítico o eu saudável e inteligente sabe que todos os seres humanos são igualmente complexos no processo de construção de pensamentos embora essa construção tenha diferenças culturais na velocidade de raciocínio na coerência na sensibilidade um eu saudável e inteligente enxerga a complexidade da existência sabe que todos os seres humanos são meninos brincando no teatro do tempo comprando vendendo relacionando-se envoltos no mar de mistérios que ultrapassam os limites da compreensão do psiquismo o eu saudável e inteligente pauta sua agenda social pela flexibilidade pela capacidade de expor seus pensamentos e nunca impô-los tem consciência de que todo radicalismo é fruto de imaturidade e insegurança por exemplo sabe que quem defende radicalmente seu Deus ou sua religião depõe contra aquilo que crê não está convencido daquilo em que crê pois se estivesse não precisaria pressionar ninguém sabe também que quem defende radicalmente o ateísmo é emocionalmente infantil precisa de coação para dar relevância às suas convicções um eu maduro e autoconsciente não precisa de pressão para convencer o outro expõe suas convicções religiosas políticas científicas e até esportivas sem medo mas com brandura e generosidade dando ao outro o direito de aceitá-las ou rejeitá-las sabe que não tem poder de mudar o eu de ninguém isso só acontece quando a pessoa permite e quando novas janelas são construídas o fascinante mundo da mente humana para mim os processos de construção de pensamentos formação do eu e organização da consciência são a fronteira mais complexa da ciência quem os estudar e os compreender minimamente terá vontade de conversar com mendigos doentes mentais idosos pessoas humildes enfim seres humanos que não chamam a atenção social e a quem ninguém dá importância há um universo dentro da mente de cada ser humano nosso eu viciado no consumo de produtos não consegue avaliar que os produtos ou construtos produzidos pela mais complexa das empresas a nossa mente são os mais sofisticados e mais importantes do grande mercado da existência um eu mal formado não tem autoconsciência deslumbra-se com as vitrines das lojas mas não com as vitrines de sua psique não percebe que é um ser humano único vivendo uma existência espetacular apesar das lágrimas e falhas que nos acompanham estamos na era primitiva da compreensão dos mecanismos de formação e das funções vitais do eu você conhece os fenômenos produzidos pelo fenômeno da psicoadaptação que enredam o eu raramente alguém sai sem casaco em dia frio ou sem protetor solar se vai tomar sol mas por que saímos sem proteção emocional nas relações com nossos colegas de trabalho ou com nossos filhos ninguém em sã consciência compraria um produto sem verificar o prazo de validade e a qualidade mas não nos preocupamos com a qualidade de nossos pensamentos e os deixamos vagar soltos por aí muitos não sabem que o pior inimigo nunca esteve do lado de fora mas é o próprio eu esquecido de suas funções vitais principalmente do gerenciamento dos pensamentos a produção incontrolável de pensamentos desgasta excessivamente o cérebro algumas pessoas estão tão fatigadas que não andam carregam seu corpo qualquer empresa por menor que seja precisa de um líder que cuide das finanças e da qualidade de seus produtos e processos caso contrário irá a falência mas por incrível que pareça a mais complexa das empresas a mente humana não possui um executivo maduro não é sem razão que grande parte das pessoas tem uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos brilhantes pensadores como Sócrates Platão Aristóteles Spinoza Hegel Marx Freud Jung Skinner Piaget e Gardner usaram o pensamento como matéria-prima para produzir conhecimentos em filosofia e ciências sociopolíticas explicar o processo de formação da personalidade e da aprendizagem etc não raramente eles tiveram a oportunidade de estudar o processo de construção de pensamentos e os papéis vitais do eu como gerente psíquico intuitivamente trabalharam em si mesmos algumas dessas funções vitais libertaram o próprio imaginário e construíram ideias brilhantes desvendar a anatomia e a fisiologia do eu é importantíssimo para que possamos ser pais melhores educadores que formam pensadores profissionais mais eficientes pesquisadores mais criativos potenciais potencializaremos nossas habilidades e teremos mais possibilidades de reciclar nossa história seremos menos deuses e mais humanos e como tais conscientes de nossas imperfeições e limitações teremos menos necessidade de evidência social e mais necessidade de contemplar as pequenas coisas seremos menos assaltados pela necessidade neurótica de poder e mais envolvidos com o prazer de contribuir com os outros julgaremos menos abraçaremos mais e elogiaremos muito mais cobraremos menos dos outros e seremos mais tolerantes exigiremos menos de nós mesmos sem perder a eficiência e seremos mais românticos seremos mais flexíveis e menos radicais fugiremos do isolamento e falaremos mais de nós mesmos e de nossos sonhos sem medo de ser taxados de loucos insanos ou débeis seremos menos vítimas de angústias fobias insegurança e mais protetores e promotores do júbilo da liberdade do encanto pela vida seremos mais ousados e menos escravos do medo de errar andaremos por trajetórias jamais percorridas teremos mais prazer de nos aventurar libertaremos mais o imaginário e construiremos mais ideias seremos mais criativos e proativos dançaremos a valsa da existência com a mente desengessada pensaremos mais como espécie e como humanidade e menos como grupo social e muito menos ainda como indivíduos paradoxos de um eu imaturo ambientalistas que não admitem a degradação do meio ambiente podem degradar o meio ambiente de suas mentes e conviver com a poluição de pensamentos angustiantes e emoções devastadoras líderes religiosos equilibrados serenos acostumados a cuidar dos outros podem colocar-se em último lugar em sua agenda tornar-se máquinas de trabalho ser vítimas de decepções com os pares mais íntimos e arquivar janelas killer poderosas que os encarceram brilhantes psiquiatras eficientes ao tratar seus pacientes podem não saber administrar os próprios pensamentos proteger a emoção e gerenciar focos estressantes esses paradoxos sempre fizeram parte da pauta humana felizmente o eu pode e deve reciclar suas mazelas e reescrever as janelas da memória em qualquer época estudaremos esse tema apenas me antecipo dizendo que ninguém é obrigado ou está condenado a conviver com conflitos fobias impulsividade ansiedade humor depressivo pessimismo comportamento autopunitivo o eu deve ganhar musculatura deixar de ser inerte passivo frágil conformista como está a musculatura do seu eu se o eu não se estrutura e não desenvolve algumas de suas habilidades fundamentais poderá viver os seguintes paradoxos poderá adoecer ainda que tenha vivenciado o processo de formação da personalidade sem importantes traumas na infância e na adolescência poderá ser um escravo ainda que viva em sociedades livres poderá viver miseravelmente ainda que seja rico e possa viajar o mundo poderá ser frágil e desprotegido ainda que tenha guarda-costas e faça todo tipo de seguro residencial de vida empresarial poderá bloquear a produção de ideias e de respostas inteligentes no ambiente sócio-profissional ainda que tenha um potencial criativo excelente poderá ser autodestrutivo ainda que seja bom para os outros poderá causar bloqueios no psiquismo de seus filhos e alunos ainda que seja um professor bem-intencionado ou pai e mãe dedicados poderá constringir seu romance ainda que proclame ter encontrado o parceiro ou a parceira de sua vida quando vemos pessoas inteligentes em ação como um médico discutindo um diagnóstico um intelectual expondo uma área do conhecimento um empresário gerindo pessoas uma celebridade dando uma entrevista podemos ter a falsa impressão de que eles são bons dirigentes de sua psique mas o eu como piloto não é seriamente testado sob o clamor dos aplausos ou em assuntos lógicos ao analisá-los diante de perdas materiais decepções desafios profissionais críticas e frustrações conjugais é que poderemos aferir o nível de gerência do eu talvez fiquemos decepcionados e se mapearmos a nós mesmos passaremos nessa análise será que temos um eu nobre capaz de atravessar o caos de refletir e não reagir agressivamente um eu imaturo é rápido em enxergar a pequenez dos outros mas um eu inteligente enxerga primeiramente a própria pequenez um eu imaturo dá as costas para quem o decepciona um eu inteligente procura compreender os motivos do outro um eu imaturo se enraivece quando é criticado um eu inteligente agradece as críticas e procura utilizá-las para crescer um eu imaturo não abre mão de suas convicções um eu inteligente é um caçador de novas ideias capítulo 12 a construção do eu e os mordomos inconscientes que o nutrem as sociedades humanas não precisam de pessoas interessadas na organização social ou no poder político mas de pessoas que sejam grandes como pensadores humanistas grandes na percepção de seus limites grandes na capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber suas dores e necessidades psicossociais o ser humano é um engenheiro que constrói grande quantidade de ideias porém frequentemente constrói ideias sem qualidade e não administra essa construção com coerência e humanismo se o ser humano não aprende a gerenciar seus pensamentos e suas emoções torna-se marionete dos estímulos estressantes vítima do meio em que vive e dos focos de tensão criados por ele mesmo no palco de sua mente e que se devem à rigidez ao sentimento de culpa ao perfeccionismo à ansiedade diante de situações futuras infelizmente a grande maioria das pessoas é vítima e não agente modificador de sua personalidade a construção do mundo das ideias que promove toda a racionalidade dialética toda a ciência toda a produção de arte toda a comunicação social enfim toda a consciência existencial do eu sobre o mundo que somos e no qual estamos é produzida por processos inconscientes ocorridos nos bastidores da psique grande parte das ideias dos pensamentos das emoções e da motivação produzidos na mente não é determinada de maneira lógica e consciente pelo rei eu mas pela ação espontânea dos três fenômenos inconscientes que leem a história intrapsíquica e produzem as matrizes dos pensamentos essenciais desde o início da vida fetal esses fenômenos que eu chamo de mordomos contribuem para produzir o eu em determinados momentos da existência à exceção de uma parcela dos pensamentos essenciais que não chegam a sofrer um processo de leitura virtual o eu se conscientiza de todos os pensamentos dialéticos e antidialéticos produzidos pelos fenômenos psicodinâmicos embora não determine consciente e logicamente a construção deles os mordomos são fenômenos que leem continuamente a memória e reorganizam o caos da energia psíquica portanto são fenômenos que promovem os processos de construção da inteligência O fenômeno da autochecagem da memória o fenômeno do alto fluxo e a âncora da memória funcionam como três mordomos psicodinâmicos que associados a outras variáveis organizam nutrem e educam o eu como o grande gerenciador e redirecionador dos processos de construção da inteligência O eu pode administrar seletivamente determinadas leituras da memória mas grande parte dessa leitura é involuntária quando ela é realizada pelos mordomos da mente o eu tem grande dificuldade para administrá-la e muitas vezes isso é mesmo impossível para ele depois que nascemos as matrizes de pensamentos essenciais históricos produzidas pelos mordomos da mente durante a vida intrauterina passam por leituras geradoras de riquíssima produção de pensamentos dialéticos e antidialéticos mas a produção das matrizes de pensamentos essenciais históricos e consequentemente a posterior produção dos pensamentos dialéticos e antidialéticos derivada da ação dos mordomos da mente não se submete a uma administração histórico-crítica que questione as informações da memória como acontece com a produção de matrizes de pensamentos essenciais e a produção dos pensamentos dialéticos e antidialéticos produzidos pelo eu nos sonhos nos delírios e nas alucinações por exemplo há uma rica construção de pensamentos realizada pelos mordomos da mente principalmente pelo fenômeno do alto fluxo o gerenciamento dessa construção de pensamentos não é histórico pois a cadeia psicodinâmica dos pensamentos expressa pela identidade dos personagens pelas circunstâncias psicossociais pela conjunção espaço-temporal dos verbos enfim pelos discursos teóricos e antidialéticos dos pensamentos não se submete a análises e reciclagem críticas que levem em consideração os parâmetros da história intrapsíquica e da realidade extrapsíquica tudo isso quer dizer que apesar de os mordomos psicodinâmicos da psique produzirem uma rica construção de matrizes de pensamentos essenciais históricos e uma rica construção de pensamentos dialéticos e antidialéticos somente o eu tem capacidade ainda que parcial de gerenciar reciclar reorganizar e reorientar criticamente a construção de pensamentos com base em parâmetros históricos da memória e da realidade extrapsíquica cumpre a consciência do eu atuar no processo de construção de pensamentos e na administração deles caso contrário será sempre vítima da construção de pensamentos dos três fenômenos psicodinâmicos da psique ao entrarmos em contato auditivo ou visual com uma palavra de uma língua que dominamos a definição da palavra torna-se um processo automático e inevitável pois é checada automaticamente na memória não é atributo do eu definir a maioria das imagens e sons que sensibilizam nosso sistema sensorial eles simplesmente são checados na memória e compreendidos automaticamente o eu só entra em ação segundos depois para discorrer discursar enfim produzir cadeias de pensamentos mais complexas o gatilho da memória fenômeno da autochecagem o gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem lê automaticamente a memória trata-se do primeiro fenômeno que entra em ação na leitura do córtex cerebral e na construção de pensamentos sem ele não conseguiríamos ler um texto ou conversar com alguém a autochecagem é inconsciente complexa e precisa o gatilho da memória é tão fascinantemente eficiente que sua tarefa equivale a deflagrar uma arma em Tóquio e acertar uma mosca num prédio em Nova York imagine acertar esse tiro milhares de vezes por dia e mais todos os dias bilhões de pessoas psicóticos e mentalmente saudáveis intelectuais e iletrados ricos e pobres ateus e religiosos todos acertam o tiro inumeráveis vezes e fazem isso graças ao fenômeno da autochecagem se entendermos a dança de fenômenos nos bastidores do funcionamento da mente veremos que a loucura e a sanidade estão muito próximas e que um anônimo tem tanta complexidade quanto o maior ganhador de Oscar de Hollywood por isso o culto às celebridades é a atitude de pessoas infantis massificadas não devemos supervalorizar os ícones sociais mas todos os anônimos do teatro social cada vez que identificamos automaticamente uma poltrona uma mesa um pássaro uma pessoa temos de reconhecer que essa identificação automática não foi produzida num passe de mágica nem aconteceu graças ao desejo do eu mas sim pela ação do gatilho da memória grande parte dos movimentos musculares inclusive os responsáveis pelo meneio de cabeça que fazemos quando concordamos ou discordamos das palavras que ouvimos é frequentemente produzida espontaneamente por esse fenômeno e sem a autorização do eu as reações impulsivas tem a mesma origem toda vez que reagimos sem pensar somos dirigidos não pelo eu mas pela autochecagem espontânea e automática da memória ao contemplarmos uma criança um veículo uma residência a cor das roupas um barco pintado no quadro enfim qualquer estímulo extrapsíquico que tenha rps diretivas e associativas em nossa história intrapsíquica esse estímulo será lido automaticamente pelo gatilho da memória essa autochecagem da memória produz cadeias de pensamentos essenciais que lidas virtualmente geram os pensamentos antidialéticos e dialéticos estabelecendo assim a consciência existencial do estímulo o fenômeno da autochecagem atua na etapa inicial do processo de interpretação a primeira etapa do processo é a percepção do estímulo pelo sistema sensorial imediatamente a seguir acontece a autochecagem na memória a partir daí inicia-se a definição histórica do estímulo pela definição histórica desencadeamos a produção intelectual apesar da importância fundamental do gatilho da memória ele pode inadvertidamente colocar no cárcere o estímulo observado por submetê-lo exclusivamente as dimensões das informações contidas na memória uma pessoa preconceituosa checa seus comportamentos e produz reações automáticas sem submetê-las a uma análise posterior a atuação do gatilho da memória gera as mais diversas formas de preconceito mas agir preconceituosamente não é um defeito de personalidade é só uma reprodução inevitável o preconceito por outro lado esse sim representa um defeito de personalidade pois reflete a ausência do eu na gestão dessa construção se o eu não gerenciar os preconceitos sejam quais forem então viveremos numa ditadura que impedirá a democracia das ideias uma pessoa que só gravita em torno dos pensamentos produzidos pelo gatilho da memória é incapaz de repensar suas ideias e gerenciar seus pensamentos portanto vive sob a ditadura das reações automáticas o gatilho da memória auto-checa o estímulo na memória e produz os primeiros pensamentos mas cumpre ao eu refletir sobre eles e criticá-los quando os pensamentos dialéticos e antidialéticos são formados o eu entra em cena e dependendo de sua capacidade de gerenciamento exerce uma revisão crítica das ideias e das reações emocionais desencadeadas e produzidas pelo fenômeno da auto-checagem a construção da inteligência ocorre frequentemente através dos mordomos psicodinâmicos da mente sem a participação do eu porém cumpre a ele ser o agente modificador de sua história psicossocial e redirecionar esses processos de construção que se desencadearam sem sua determinação consciente e lógica ao longo do processo existencial o gatilho da memória dispara psicodinamicamente bilhões de vezes expandindo a história da personalidade pois cada experiência gerada por ele é registrada automaticamente pelo fenômeno RAM A leitura da história produzida pelo fenômeno da auto-checagem e as cadeias de pensamentos geradas por ele contribuem paulatinamente para educar o eu orientando-o inconscientemente a utilizar a memória e ao mesmo tempo estimulando-a a percorrer as mesmas trajetórias psicodinâmicas O fenômeno do auto-fluxo A palavra auto-fluxo aqui tem o seguinte significado Um fluxo que se dá por si mesmo Um fluxo espontâneo e contínuo O auto-fluxo ocupa um lugar de destaque como mordomo da mente É responsável pela leitura da história intra-psíquica pela reorganização do caos da energia psíquica pela construção inconsciente das ideias e consequentemente pela educação orientação e organização do eu O fenômeno do auto-fluxo lê contínua e diariamente inúmeros territórios da memória como uma usina de emoções e de pensamentos cotidianos Ninguém consegue interromper a construção dos pensamentos e as transformações da energia emocional porque ninguém consegue interromper a atuação psicodinâmica do fenômeno do auto-fluxo O ser humano vive para pensar e pensa para viver Pensar não é uma opção do homem Pensar é seu destino inevitável O que ele pode escolher é gerenciar essa construção inevitável de pensamentos Quem forma o eu não é a educação escolar ou familiar como até hoje pensávamos mas principalmente o fenômeno do auto-fluxo A educação social apenas dá um pequeno empurrão num processo belo e inevitável O fenômeno participa decisivamente do ciclo psicodinâmico da construção da mente participa decisivamente da construção de pensamentos e de experiências emocionais É multifocal pois é composto por um conjunto de fenômenos ou seja variáveis intrapsíquicas da mente Entre as variáveis que participam da composição e da ação psicodinâmica do fenômeno do auto-fluxo estão a ansiedade vital o fenômeno da psicoadaptação e a energia emocional O auto-fluxo representa um conjunto de fenômenos que atuam nos bastidores da mente humana e financiam o fluxo espontâneo e inevitável da energia psíquica gerando continuamente uma série de pensamentos ideias motivações emoções Leitura multifocal O fenômeno do auto-fluxo lê de maneira multifocal a história intrapsíquica produzindo em grande parte do processo existencial diário inúmeras matrizes de pensamentos essenciais históricos Essas matrizes atuarão no campo de energia emocional e motivacional produzindo uma usina psicodinâmica de emoções e motivações Além disso as matrizes passam por um processo de leitura virtual que gera a construção dos pensamentos dialéticos e antidialéticos Portanto a construção de pensamentos gerada pelo fenômeno do auto-fluxo ocorre frequentemente sem a determinação consciente do eu ou seja por meio de mecanismos psicodinâmicos espontâneos que envolvem a ansiedade vital a estimulação da energia motivacional a leitura da história intrapsíquica a formação das matrizes dos pensamentos essenciais a leitura virtual dessas matrizes e a produção de pensamentos dialéticos e antidialéticos na esfera virtual ou perceptível O mundo de pensamentos e emoções produzido pelo fenômeno do auto-fluxo e pelos demais fenômenos intra-psíquicos que fazem a leitura da história intra-psíquica é um dos maiores mistérios da mente humana um mistério que está no âmango da inteligência Ao observar uma pessoa por exemplo estímulo extra-psíquico produzimos o primeiro grupo de pensamentos por meio do gatilho da memória O segundo grupo de pensamentos será fruto do gerenciamento do eu ou do auto-fluxo O fenômeno do auto-fluxo contribui decisivamente para gerar o fluxo vital da energia psíquica Um excelente mordomo da mente humana Aprendemos com os mordomos da mente a percorrer os caminhos psicodinâmicos que leem a memória e que formam as matrizes dos pensamentos essenciais históricos Porém nem sempre assumimos a administração da inteligência Por isso tendemos a gravitar em torno de uma produção de pensamentos não autorizada por nós Cabe a nossa vontade consciente ao eu redirecionar a construção das ideias e das emoções para a produção das artes da ciência das relações interpessoais qualitativas da tecnicidade dos mecanismos de superação das intempéries existenciais e dos estímulos estressantes A qualidade do gerenciamento do eu sobre o mundo dos pensamentos e das emoções é que determinará a capacidade do ser humano como agente modificador da sua história intrapsíquica e social A tendência natural do homem é ser vítima de suas misérias psíquicas devidas a má formação do eu no processo educacional Se o fluxo vital de energia psíquica não for conduzido para a produção de pensamentos e experiências emocionais saudáveis e enriquecedoras ele será conduzido inevitavelmente para a produção de experiências angustiantes tensas agressivas autopunitivas O fenômeno do autofluxo lê as RPS mais disponíveis da história intrapsíquica arquivada na memória e embora eu não queira entrar em detalhes neste livro digo que a ordem da disponibilidade dessas RPS dependerá de vários fatores tais como o período do registro tempo em que foi vivenciada e registrada a experiência psíquica como RPS no córtex cerebral da qualidade da experiência emocional original angústia ansiedade raiva ódio amor prazer desejo de destrutividade complacência do eco introspectivo na mente da experiência original quanto gerou de autocrítica reflexão intolerância indignação da frequência da leitura da mesma e da qualidade da reinterpretação desse resgate dependendo da disponibilidade das RPS lidas sem direção consciente e lógica por meio do fenômeno do autofluxo teremos a qualidade da construção dos pensamentos e das reações da energia emocional e motivacional o fenômeno do autofluxo é um importantíssimo mordomo intrapsíquico que contribui para o processo de formação do eu sem ele que desde a aurora da vida fetal enriquece a história intrapsíquica provavelmente jamais chegaríamos a desenvolver na vida extrauterina a consciência existencial o que faria de nós seres impensantes e inconscientes porém apesar de ser fundamental para o desenvolvimento do eu o fenômeno do autofluxo não deve à medida que se forma adquirir a preponderância qualitativa da produção dos pensamentos pois essa é a tarefa intelectual do eu embora inevitavelmente tome a preponderância quantitativa pois ele é quem promove o fluxo vital da energia psíquica a ansiedade vital já comentei sobre a ansiedade vital neste momento depois de ter visto os tipos de pensamentos e seus processos construtivos precisamos expandir nossa compreensão sobre essa ansiedade a ansiedade vital é uma variável intrapsíquica que participa do fenômeno do alto fluxo está ligada psicodinamicamente a outras variáveis intrapsíquicas tais como o fenômeno da autochecagem a âncora da memória o eu o campo de energia psíquica nunca se equilibra mas vive continuamente um desequilíbrio psicodinâmico que estimula o processo de organização dos micro campos de energia psíquica expandindo assim continuamente suas possibilidades de construção o conceito de desequilíbrio psicodinâmico é extremamente importante e está ligado ao fluxo vital da energia psíquica chamo esse desequilíbrio psicodinâmico de ansiedade vital o fluxo vital da energia psíquica possui intrinsecamente uma ansiedade vital ou desequilíbrio psicodinâmico contínuo durante toda a trajetória da existência humana todo ser humano vive continuamente nos bastidores de sua mente uma ansiedade vital ninguém pode se livrar dela na verdade a ansiedade vital é diferente da ansiedade patológica da tensão emocional doentia que normalmente é angustiante e muitas vezes vem acompanhada de sintomas psicossomáticos a energia psíquica está continuamente fluindo ou se transformando em pensamentos e emoções novos cada pensamento ou emoção produzidos no campo da energia psíquica se desorganiza e se reorganiza continuamente ninguém consegue interromper a transformação da energia psíquica ela sofre a ação contínua e inevitável do fenômeno do alto fluxo é impossível interromper a produção de pensamentos todos viajam nas avenidas dos pensamentos e se desligam ainda que por instantes do mundo concreto alguns viajam muito estão sempre flutuando em pensamentos outros viajam menos mas mesmo assim fazem constantes viagens intelectuais uns sofrem muito com pensamentos traumáticos outros se alegram com suas ideias pois elas estimulam seus projetos uns pensam e logo se concentram nas suas tarefas outros pensam tanto que se desligam do que estão fazendo por isso tem grande dificuldade de concentração e consequentemente se esquecem facilmente dos fatos cotidianos essa tendência ao esquecimento não é um dado neurológico mas psicodinâmico portanto não é grave é fruto da hiperprodução de pensamentos situação que ocorre quando alguém vive intensamente o fenômeno do alto fluxo as pessoas hiperativas e as estressadas frequentemente apresentam esse déficit de atenção psicodinâmico em síntese a ansiedade vital é fundamental no processo de leitura da história intrapsíquica e da construção da inteligência ela anima e provoca psicodinamicamente os processos de construção dos pensamentos e da consciência existencial e as transformações da energia emocional e motivacional embora todo ser humano tenha essa ansiedade vital ela é qualitativamente diferente em cada pessoa está intimamente relacionada aos níveis de desorganização e reorganização pelos quais as experiências passam no campo da energia psíquica a ansiedade vital também está ligada psicodinamicamente tanto à qualidade quanto à velocidade da leitura da memória e consequentemente à qualidade e velocidade dos processos de construção da psique está ligada em síntese à qualidade do processo de formação da personalidade A maior fonte de entretenimento humano O fluxo vital da energia psíquica O fenômeno do alto fluxo é acionado por meio dos estímulos extrapsíquicos intraorgânicos e intrapsíquicos Porém independentemente desses estímulos ele é acionado também pela atuação psicodinâmica da ansiedade vital que gera um fluxo por si mesmo um fluxo vital e espontâneo de energia psíquica A ansiedade vital provoca um processo de leitura espontânea sem motivação consciente da memória gerando pensamentos essenciais que transformam a energia emocional e motivacional e que servirão de base para a produção de pensamentos dialéticos e antidialéticos sem a autorização do eu promovendo assim o alto fluxo vital da energia psíquica Os estímulos extrapsíquicos provocam primeiramente o gatilho da memória que produz cadeias de pensamentos essenciais dialéticas e antidialéticas e em seguida aciona o fenômeno do alto fluxo Os estímulos intraorgânicos também acionam primeiramente o gatilho da memória Se esses estímulos forem decorrentes de distúrbios metabólicos graves ou se forem resultado do uso de drogas psicotrópicas alucinógenas a autochecagem da memória será totalmente bizarra incoerente e ilógica gerando cadeias de pensamentos alucinatórios e delirantes que não possuem um sistema de relação com as realidades extrapsíquica e intrapsíquica memória Depois de um fenômeno da autochecagem da memória e consequentemente da produção das primeiras cadeias de pensamentos e das primeiras reações emocionais o fenômeno do autofluxo é acionado Uma vez acionado ele dará prosseguimento à construção das cadeias de pensamentos e de experiências emocionais Mas a qualquer momento o eu pode se conscientizar de que não está gerenciando a construção de pensamentos e retomar essa função dando coerência a essa construção Muitas vezes fazemos viagens intelectuais absurdas em nossa mente e de repente conscientizamos-nos desse processo Então interrompemos a produção das fantasias e das cadeias incoerentes e redirecionamos a construção dos pensamentos Nos transtornos obsessivos há uma hiperconstrução de ideias de conteúdo negativo que segundo os teóricos da personalidade não é explicada por nenhum princípio que governe o processo de formação da personalidade O princípio do prazer de Sigmund Freud o self-criador de Carl Gustav Jung a busca da superioridade de Adler a busca do sentido existencial de Viktor Frankl não explicam a hiperconstrução de ideias fixas de conteúdos negativos ocorrida nos transtornos obsessivo-compulsivos as quais não são administradas pelo eu mas os transtornos obsessivos podem ser explicados pelo fluxo vital da energia psíquica que é o princípio dos princípios da psique pois ele mostra que ocorre um processo vital e inevitável de autotransformação da energia psíquica o fluxo vital da energia psíquica é o princípio vital que anima e promove o processo de formação da personalidade e o desenvolvimento da história psicossocial do ser humano os fenômenos psíquicos estão imersos no fluxo vital da energia psíquica por isso leem continuamente a história intrapsíquica produzindo as cadeias de pensamentos é um ciclo psicodinâmico de construção expresso por um processo contínuo e inevitável de organização desorganização e reorganização quando estudamos os processos de construção dos pensamentos compreendemos a riquíssima atuação dos fenômenos que estão na base do funcionamento da mente bem como a imensa participação das variáveis intrapsíquicas que se manifestam nessa leitura é impossível interromper o fluxo vital da energia psíquica por isso como eu disse é impossível interromper a construção das ideias e as transformações emocionais se fosse possível interromper o fluxo vital da energia psíquica a vida humana seria um tédio insuportável uma solidão angustiante pois a construção das ideias e a produção das emoções e motivações geradas sem a autorização do eu são as mais importantes fontes de entretenimento humano passamos diariamente grande parte de nosso tempo mergulhados em nosso mundo intrapsíquico envolvidos na construção contínua e inevitável de ideias emoções e desejos produzidos a revelia do eu toda a indústria do turismo e todas as demais fontes de entretenimento tais como o cinema a tv as artes a literatura produzidas pelo ser humano são restritas se comparadas a verdadeira fábrica de ideias e emoções produzidas espontaneamente no campo de energia psíquica o fenômeno do alto fluxo contribui significativamente no processo contínuo de transformação da energia psíquica que conduz o ser humano em toda a sua trajetória existencial seja dormindo ou em estado de vigília e o leva a viver sob o regime dos pensamentos e das emoções capítulo 13 a âncora da memória e a consciência existencial o processo de fixação no córtex cerebral somos livres a âncora da memória não é um fenômeno em si mas um movimento intrapsíquico inconsciente que desloca e é deslocado psicodinamicamente por três outros fenômenos que fazem a leitura da história intrapsíquica o gatilho da memória o alto fluxo e o eu ela é difícil de ser definida mas em síntese refere-se a fixação de um foco ou território de leitura da memória num determinado momento da existência a âncora da memória fornece um grupo de informações psicossociais que ficam disponíveis para ser utilizadas pelos fenômenos que leem a memória e constroem os pensamentos trata-se portanto da fixação psicodinâmica da leitura da história intrapsíquica em determinados territórios da memória em cada ambiente em que nos encontramos a âncora da memória dirige o território da leitura da memória para um grupo de informações básicas que ficam mais disponíveis por isso temos frequentemente uma construção de cadeias de pensamentos e de reações emocionais particulares nos diversos ambientes e em cada circunstância os deslocamentos da âncora da memória direcionam a qualidade das ideias e das reações emocionais que produzimos num determinado momento da existência parece que somos livres para pensar o que quisermos em cada momento de nossa vida porém isso é uma meia-verdade a âncora da memória dirige mais do que imaginamos a qualidade de nossas ideias e emoções uma pessoa que sofre um ataque de pânico ainda que possa ser sensata e extremamente coerente na grande maioria de suas atividades sociais e profissionais aciona o gatilho da memória que desloca a âncora para determinadas regiões restringindo assim o território de leitura a partir daí produz-se a leitura da história intrapsíquica que por sua vez gerará emoções intensamente ansiosas e pensamentos qualitativamente mórbidos que canalizados para o córtex cerebral gerarão uma série de sintomas psicossomáticos o deslocamento da âncora da memória nos ataques de pânico é rápido e dramático gerando no paciente a construção de ideias de que vai morrer ou desmaiar e uma reação fóbica tão angustiante que as palavras do médico dizendo que ele não tem nada grave não o confortam uma espécie que ama liberdade mas que não é plenamente livre a liberdade plena de pensamento nem sempre é conquistada pelo eu é muitas vezes dirigida inconscientemente pelos deslocamentos da âncora da memória que restringe o território de leitura da memória quando produzimos pensamentos nem sempre temos liberdade para escolher as informações que serão utilizadas estamos sujeitos à restrição da disponibilidade histórica imposta pela âncora da memória esse fenômeno é um dos mais fundamentais para as ciências humanas a ONU defende os direitos humanos as constituições modernas garantem os direitos de ir vir e se expressar mas somos livres por viver em sociedades democráticas sim mas nossa liberdade não é plena pois não controlamos todo o processo do ato de pensar nossa espécie ama a liberdade por ela cavam túneis atravessam desertos fazem revoluções mas nos bastidores da mente humana há fenômenos que diariamente conspiram contra a liberdade a âncora da memória é um deles se por um lado a âncora asfixia nossa liberdade por outro sem ela todos os arquivos ou janelas da memória estariam disponíveis bilhões de dados seriam acessados para produzir uma simples cadeia de pensamento o resultado teríamos um desgaste cerebral enorme implodiríamos nossa qualidade de vida grande parte dos pensamentos gerenciados e produzidos pelo eu não foi na realidade gerenciada e produzida com plena liberdade de escolha mas dentro dos limites da âncora da memória por isso é necessário aprender a conquistar na ciência bem como na vida cotidiana o máximo de liberdade possível no processo de construção de pensamentos muitas vezes achamos que somos livres na produção das ideias mas somos prisioneiros da âncora da memória a âncora da memória é um fenômeno fundamental na construção dos pensamentos e na produção das reações emocionais mas devemos aprender a gerenciá-la reciclá-la criticamente e deslocá-la com liberdade principalmente quando ela se alojar em áreas da memória que promovem uma construção de pensamentos rígida fechada autoritária todos os estímulos que geram tensões emocionais e prazeres intensos deslocam a âncora da memória e consequentemente restringem a liberdade da produção de pensamentos quando alguém nos ofende os estímulos extrapsíquicos ligados ao conteúdo da ofensa à pessoa do ofensor e ao ambiente em que ele expressou a ofensa ambiente público ou privado deslocam a âncora para determinadas regiões da memória restringindo a disponibilidade histórica das rps que levarão a pensamentos com liberdade reduzida por isso passado o momento de tensão quase sempre achamos que deveríamos ter tido outro tipo de reação naquela circunstância todo e qualquer estímulo extrapsíquico ou intrapsíquico que acione o gatilho da memória e produza cadeias psicodinâmicas de pensamentos geradores de tensão emocional é capaz de deslocar a âncora para determinados territórios da memória restringindo sua leitura num determinado momento existencial inicialmente o gatilho da memória desloca a âncora e posteriormente ele mesmo e todos os demais fenômenos que leem a memória tornam-se vítimas desse deslocamento os deslocamentos da âncora da memória a âncora da memória fixa-se em determinados territórios e torna disponível um determinado grupo de rps diretivas diretamente ligadas ao estímulo e associativas de alguma maneira relacionadas ao estímulo que serão usadas pelos fenômenos que leem a história intrapsíquica nessa perspectiva conceitual a âncora da memória facilita o processo de seleção das informações que servirão de matéria-prima para a produção das cadeias psicodinâmicas dos pensamentos essenciais históricos e consequentemente dos pensamentos dialéticos e antidialéticos o eu tanto dirige os deslocamentos como é dirigido por esses deslocamentos por meio do resgate da disponibilidade das rps produzidas por eles nos momentos de tensão de estresse psicossocial de angústia existencial de ofensas e de perdas a tendência do eu é ser controlado pela âncora da memória e submeter sua construção de pensamentos aos limites da memória em que ela está ancorada se eu não tiver êxito em levantar a âncora e alargar os territórios de leitura da memória a produção de pensamentos e reações emocionais pode ser insegura fóbica agressiva e acima de tudo restrita se a âncora da memória restringir muito o território de leitura diante dos estímulos estressantes a inteligência trava ou seja o eu fica paralisado em sua capacidade de pensar quem determina o caráter intelectual é a âncora da memória nos focos de tensão podemos ter reações totalmente contrárias às que teríamos se estivéssemos tranquilos se aprendermos a fazer uma parada introspectiva ou seja aprendermos a pensar antes de reagir teremos condições de gerenciar a construção de pensamentos nos focos de tensão o que nos prepara o caminho para a liberdade dessa maneira não nos submeteremos ao jugo da âncora da memória pelo contrário nós a expandiremos o que nos permitirá realizar uma construção de pensamentos sóbria e coerente capaz de dar respostas maduras e inteligentes aqueles que reagem sem pensar são livres apenas externamente por dentro estão encarcerados todos os seres humanos deveriam conhecer o funcionamento da mente à luz da teoria da inteligência multifocal não digo isso porque a teoria é minha sou um mero mortal que como tal em breve irá para a solidão de um túmulo é que estudar a mente humana nessa perspectiva muda completamente a maneira como construímos relações sociais esse conhecimento pode ser mais poderoso do que aderir a uma ideologia capitalista social democrática ou marxista a compreensão dos processos de construção dos pensamentos ligados aos deslocamentos da âncora da memória e a leitura da memória leva-nos a fazer considerações a favor dos direitos humanos e contra toda e qualquer forma de discriminação todo ser humano lê a história intrapsíquica e resgata com extremo acerto em pequenas frações de segundo e em meio a bilhões de opções cada rps diretiva e associativa que constituirá as cadeias psicodinâmicas das matrizes dos pensamentos essenciais históricos e as cadeias psicodinâmicas virtuais que construirão suas ideias análises conceitos discursos teóricos mais uma vez reitero somos diferentes em termos culturais intelectuais sociais econômicos genéticos e sexuais mas no que tanja aos processos de construção dos pensamentos somos uma espécie mais homogênea do que imaginamos a Europa vai implodir nas próximas décadas pela rejeição ao islamismo ou invasão de outros imigrantes mas se todos estudarmos os intrincados processos que nos torna homo sapiens faremos a mais excelente inclusão social pois pensaremos como humanidade e não somente como franceses alemães ingleses ou qualquer outro grupo social ou nação ficaremos então apaixonados por nossa espécie se as ciências da cultura incorporassem o conhecimento relativo à leitura intrapsíquica as matrizes dos pensamentos essenciais históricos ao caos da energia psíquica aos sistemas de co-interferência das variáveis intrapsíquicas ao processo de construção dos pensamentos ao processo de construção da consciência existencial ao processo de construção da história intrapsíquica ao processo de transformação da energia emocional e motivacional a revolução das ideias a atuação psicodinâmica do fenômeno da autochecagem da memória e do alto fluxo do eu e da âncora da memória poderiam mergulhar nas trajetórias do humanismo e da democracia das ideias mas a educação clássica mundial está muito distante de estudar e transmitir sistematicamente esses fenômenos para os alunos é preciso um novo amanhecer nas escolas e universidades deste belo planeta azul sem conhecer o planeta psíquico o planeta terra não se torna sustentável tornamos-nos nossos maiores predadores e predadores das demais espécies Capítulo 14 Os três complexos tipos de pensamento Os pensamentos dialéticos antidialéticos e essenciais Vamos entrar em mais uma área extremamente complexa que deveria ter sido estudada sistemática e intensamente pelas demais teorias das ciências humanas em destaque a psicologia a sociologia e a psicopedagogia mas infelizmente não foram todos os dias produzimos milhares de pensamentos mas o que é o pensamento quais são seus tipos pensamos com tanta facilidade que ignoramos a loucura do ato de pensar os incríveis processos que constroem os pensamentos além disso cremos superficialmente que há apenas um tipo de pensamento que apenas um tipo de tijolo é usado para construir todo o nosso raciocínio não é sem razão que milhões de seres humanos represam seu potencial intelectual asfixiam sua capacidade criativa de dar respostas brilhantes em situações estressantes frequentemente não temos a mínima ideia de que o pensamento que utilizamos na comunicação verbal é o mais engessado de todos o mais pobre intelectualmente as classes de raciocínio simples unifocal complexa multifocal indutiva dedutiva abstrata produzidas pelo eu utilizam os tipos de pensamentos para se expressar expandir-se ou restringir-se os tipos ou formas de pensamento produzidos desde a aurora da vida fetal através da atuação do gatilho da memória e do fenômeno do alto fluxo são importantes mecanismos de construção do eu o eu é construído pelas ferramentas do pensamento e posteriormente utiliza-as para realizar suas próprias construções suas classes de raciocínio o criador se torna obra da criatura usar de forma inteligente o universo dos pensamentos como instrumento vital de comunicação significa melhorar a criatividade a capacidade de resolver conflitos a capacidade de reagir adequadamente a qualidade das relações sociais e intrapsíquicas algumas pessoas inclusive intelectuais podem estranhar a afirmação de que os pensamentos têm formas distintas como disse por não pensarmos sobre o pensamento imaginamos que só existe um tipo de pensamento para ler escrever falar pesquisar e se expressar em meu processo de construção de conhecimento na teoria da inteligência multifocal tin descobri que há pelo menos três tipos fundamentais de pensamento o pensamento essencial o dialético e o antidialético aqui tratamos de uma das mais clássicas armadilhas que deformam a estruturação do eu professores transmitem milhões de informações para que seus alunos aprendam a pensar mas raramente tiveram a oportunidade de estudar e analisar criticamente o material mais básico da educação o próprio pensamento classes tipos natureza bem como a utilização nos vários tipos de raciocínio e o mais preocupante muitos não estudaram em sua formação o resultado final do processo educacional a construção do eu milhões de professores ministram aulas para centenas de milhões de estudantes da pré-escola a pós-graduação em todas as nações mas não sabem como o eu se organiza quais seus papéis como e por que ele adoece os currículos acadêmicos não os levaram a perceber sequer que o eu pode e deve proteger a emoção e gerenciar os pensamentos muito menos a conhecer as técnicas psicodinâmicas para efetivar essa proteção e esse gerenciamento quanto pior a qualidade da educação mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica pois continuaremos a adoecer coletivamente sonho que nas próximas décadas e séculos eu não seja mais uma voz solitária proclamando as funções fundamentais do eu entulhar a memória com milhões de dados no córtex cerebral é como amontoar materiais de construção no terreno por mais nobres que sejam se tornarão inúteis com o tempo nesse processo as chances de o eu não ser bem formado são grandes as de não ser autor de sua história não ter autonomia não saber se colocar no lugar do outro não pensar antes de reagir e não reciclar suas mazelas psíquicas como fobias ansiedade humor depressivo impulsividade autopunição são enormes sem falar que as relações sociais e profissionais também ficam comprometidas em minha opinião a educação do século 21 exige muitas respostas novas o que proponho é a mudança de paradigma da educação mundial passar da era da informação transmitida e assimilada pela memória a era do eu como gestor da mente humana usamos a exaustão uma matéria prima desconhecida brilhantes teóricos da psicologia que mais uma vez cito com todo o meu respeito usaram o pensamento como produto pronto para produzir conhecimento e desenvolver teorias sobre o processo de formação da personalidade dos transtornos psíquicos e de aprendizagem mas há um vácuo enorme faltou estudar o processo de construção do pensamento sua natureza e suas formas quais são os limites o alcance e a validade do conhecimento não estou me referindo a levantamento de dados análise e metodologia de pesquisa refiro-me aos fenômenos que constroem o conhecimento na mente do pesquisador a natureza e a validade desse conhecimento e as armadilhas que ele encerra o conhecimento expressa a verdade essa é uma grande questão e o que é a verdade essa é outra grande questão o conhecimento que um psicoterapeuta produz sobre um paciente é matéria-prima para o trabalho do terapeuta ou expressa a realidade do pânico e ansiedade do paciente a psicologia é uma das mais belas ciências mas sem estudar os tijolos que alicerçam toda a sua complexa produção de conhecimento poderá formar profissionais sem consciência de que entre eles e seus pacientes há um antiespaço que não entendem que o pensamento como instrumento de comunicação entre eles e os pacientes jamais incorpora a realidade do objeto pensado e por isso jamais devemos colocar o paciente dentro da teoria abraçada e nem a teoria dentro do paciente errar nessa área é facílimo discutirei esse assunto quando estudar a TIM e a psicoterapia multifocal perdi a conta de quantas vezes fiquei confuso e percebi que sou apenas um pequeno aprendiz com sede de conhecimento sobre o conhecimento foi e tem sido uma bela aventura a melhor maneira de tratar o nosso orgulho não é sendo humilde mas reconhecendo nossa ignorância a humildade só é consistente com o reconhecimento concreto de nossa pequenez tive belas noites de insônia nesses 30 anos de produção teórica pais usam o pensamento como ferramenta fundamental para educar de acordo com sua cultura e religião seu código de ética sua experiência de vida executivos usam o pensamento para conhecer a empresa as limitações e vantagens competitivas dos produtos o potencial dos funcionários mas provavelmente nenhum nem outro usa o pensamento para entender o próprio pensamento doutores defendem teses professores ensinam alunos todos usam a cada instante os pensamentos mas não se perguntam se sua natureza é real ou virtual se são produzidos de maneira pura ou se sofrem inúmeras contaminações os pensamentos são confiáveis podem ser usados para fundamentar a verdade ou são destituídos de realidade o eu incorpora a essência intrínseca do objeto pensado ou vive numa solidão insuperável embora vamos estudar neste capítulo os tipos de pensamento e só no capítulo seguinte a natureza deles gostaria de me antecipar e dizer que os pensamentos conscientes não são reais concretos mas virtuais usamos os pensamentos com alta taxa de confiança status que eles não merecem por incrível que pareça eles não incorporam a realidade do objeto pensado e além disso estão sujeitos a múltiplas contaminações por isso jamais poderiam ou deveriam servir como matéria prima para fundamentar a verdade irrefutável afirmo portanto que tanto intelectuais quanto iletrados escritores e críticos literários professores e alunos líderes religiosos e fiéis psiquiatras e pacientes usam frequentemente o pensamento sem conhecer as inumeráveis armadilhas de sua forma natureza e construção todos nós cometemos erros sutis e grosseiros sem saber nenhum cozinheiro de bom senso usaria ingredientes que não conhece para fazer seus pratos mas o eu como cozinheiro da mente humana desconhece os ingredientes que utiliza para julgar criticar excluir irritar-se dialogar entender sofrer amar por desconhecer os instrumentos de navegação da aeronave mental o eu pode se tornar um piloto inconsequente e por desconhecer os ingredientes que nutrem o psiquismo acaba sendo um mau cozinheiro do conhecimento por exemplo uma celebridade pode achar-se acima dos mortais porque está em evidência social um político pode acreditar que é poderoso porque está na liderança social um multimilionário pode se considerar autossuficiente porque pode comprar tudo o que quer todos foram traídos pela superficialidade intelectual por desconhecerem que os pensamentos que financiam seu orgulho são irreais produzidos por mecanismos incontroláveis e contaminados por uma série de variáveis inconscientes só temos essa tendência de nos sentir superiores como semideuses porque desconhecemos a inimaginavelmente que nos tornam humanos se há uma área do conhecimento que pode mudar o modo como interpretamos a existência e enxergamos a nós mesmos essa área é o processo de construção de pensamentos estudá-lo é fundamental para entender como se formam pensadores um pensador que pensa no modo como pensa entenderá que as diferenças nos alicerces do psiquismo entre ricos e miseráveis religiosos e ateus cientistas e alunos quase não existem são mínimos os pensamentos dialéticos os pensamentos dialéticos são conscientes lógicos bem organizados bem definidos gerenciados com facilidade pelo eu e por isso utilizados com frequência na análise na síntese das ideias nos discursos teóricos na produção científica na produção tecnológica nas relações sociais os pensamentos dialéticos são expressos com facilidade na comunicação social e interpessoal pois são facilmente codificados pelo sistema nervoso central e pelo aparelho fonador eles surgem a partir do processo de leitura virtual das matrizes dos pensamentos essenciais que são pensamentos inconscientes e pela mimetização psicodinâmica dos símbolos físicos por isso são psicológica e linguisticamente bem definidos e bem traduzidos na verbalização o nascedouro dos pensamentos dialéticos que são os pensamentos mais conscientes da mente está na leitura dos pensamentos essenciais inconscientes os pensamentos dialéticos podem ser gerados tanto a revelia do eu ou seja sem a autorização dele e sem sua inclusão na história intrapsíquica como podem ser construídos pelo determinismo do eu pelo gerenciamento que exerce sobre os processos de construção dos pensamentos os pensamentos dialéticos reduzem as dimensões dos pensamentos antidialéticos quando os traduzem dialeticamente e os canalizam por meio da verbalização essa abordagem mostra que a consciência humana é construída por um intrincado sistema de códigos psicolinguísticos um sofisticado sistema de leitura desses códigos e um complexo processo de cointerferência entre os tipos de pensamento todos temos dificuldade para expressar dialeticamente os sofisticados e quase indescritíveis pensamentos antidialéticos frequentemente as cadeias psicodinâmicas dos pensamentos antidialéticos são associadas e até mesmo mescladas às cadeias psicodinâmicas dos pensamentos dialéticos por isso temos dificuldade para expressar toda a arquitetura psicodinâmica dos pensamentos que produzimos e também temos frequentemente a sensação de que apesar de termos abordado dialeticamente com tanto empenho um determinado assunto ainda ficou algo por dizer essa sensação é produzida muitas vezes pelos pensamentos antidialéticos que são difíceis de expressar quando construídos sob autorização e controle do eu são mais organizados mais administráveis possuem uma base analítica mais profunda tem uma cadeia psicodinâmica que considera mais os parâmetros da lógica e os referenciais históricos os pensamentos antidialéticos os pensamentos antidialéticos são conscientes mas nem sempre plenamente conscientes eles não são bem formatados psicológica e linguisticamente ultrapassando muitas vezes os limites da lógica devido a linguagem psíquica difusa que advém mais da perceptividade da consciência do que da mimetização psicodinâmica dos signos linguísticos sonoros ou das imagens visuais definidas muitas vezes são traduzidos por impressões sensações e intuições os pensamentos antidialéticos se expressam por meio de imagens mentais fantasias e percepções eles eles influenciam as experiências emocionais e motivacionais mas também são influenciados por elas no processo de formação da personalidade primeiro se desenvolvem os pensamentos antidialéticos e depois pouco a pouco o eu vai se organizando e aprendendo a produzir e a gerenciar a construção de pensamentos dialéticos assim pode exercer a difícil tarefa de traduzir e expressar dialeticamente os pensamentos antidialéticos produzidos diariamente na mente esses pensamentos são produzidos por uma leitura virtual difusa por isso são indefinidos ou pouco definidos os pensamentos antidialéticos são utilizados para criar fantasias e desenvolver a consciência do tempo das dores emocionais das inspirações das angústias existenciais e dos prazeres ele define o indefinível produz a consciência dos fenômenos que escapam à definição lógica dos pensamentos dialéticos sua produção frequentemente fica represada na mente e outras vezes é traduzida pelas artes pintura escultura música teatro dança também pode ser traduzido pela comunicação verbal porém nesse caso as imagens mentais as fantasias a consciência das emoções tem de ser formatadas pelos pensamentos dialéticos para depois serem verbalizadas os pensamentos essenciais os pensamentos essenciais são os pensamentos inconscientes que dão origem aos conscientes ou seja aos dialéticos e antidialéticos recebem esse nome porque são constituídos pela essência intrínseca da energia psíquica e são produzidos pelo eu e pela leitura da história intra-psíquica realizada pelos fenômenos da auto-checagem do alto fluxo da âncora da memória toda vez que a memória é lida formam-se as matrizes dos pensamentos essenciais a leitura da memória não é simplesmente um resgate de informações mas a organização dessas informações e essa organização não é virtual é real portanto as matrizes dos pensamentos essenciais são formadas pelos milhares de leituras da memória realizados diariamente os fenômenos inconscientes que lêem a história intra-psíquica produzem continuamente inúmeras cadeias psicodinâmicas formadas pelas matrizes dos pensamentos essenciais essas cadeias geram diariamente tanto a revolução das ideias dialéticas e antidialéticas como centenas ou milhares de reações emocionais e instintivas além dos movimentos musculares que não são aprendidos conscientemente as matrizes dos pensamentos essenciais têm de produzir diversos sistemas de relação lógica para financiar o desenvolvimento dos processos de construção dos pensamentos e da consciência existencial sem os sistemas de relação das matrizes dos pensamentos essenciais com os estímulos extra-psíquicos com a história intra-psíquica e com o processo de leitura virtual que formam as cadeias psicodinâmicas dos pensamentos dialéticos e antidialéticos não seria possível produzir os processos de construção dos pensamentos e da consciência existencial as matrizes de pensamentos essenciais são produzidas inconscientemente e em milésimos de segundo depois de serem produzidas elas sofrem um processo de leitura virtual que gera os pensamentos dialéticos e antidialéticos na esfera da virtualidade desencadeando a formação da consciência existencial num determinado momento as formas dos pensamentos o pensamento dialético e o antidialético são as duas formas fundamentais de pensamentos conscientes cada um deles tem múltiplas subformas eles representam a matéria-prima primordial das mais variadas classes de raciocínio das simples às complexas das dedutivas às indutivas das lógicas às abstratas os pensamentos dialéticos e antidialéticos são os tijolos do conhecimento todo conhecimento que produzimos sobre nós mesmos medos angústias prazeres intenções segundas intenções sobre o mundo social filhos amigos atividades profissionais sobre nosso corpo e sobre o universo físico é expresso através dos pensamentos conscientes dialéticos e antidialéticos como vimos há outro tipo fundamental de pensamento o essencial que é inconsciente e está na base da formação dos pensamentos dialético e antidialético na realidade ele é o primeiro resultado da leitura da memória quando o gatilho da memória abre uma janela no córtex cerebral e posteriormente o eu ou o fenômeno do alto fluxo a ler o primeiro resultado que ocorre em milésimos de segundos não é a produção de pensamentos dialéticos ou antidialéticos mas do essencial antes de surgir um pensamento consciente que expressa medo ou alegria lucidez ou estupidez aparece o pensamento essencial que é inconsciente o dialético o dialético e antidialético são virtuais e o virtual não pode surgir ao acaso do contrário seria um delírio ele tem de ser produzido por uma base real e essa base é o pensamento essencial como o mundo dos pensamentos é um assunto que geralmente suscita dúvidas inclusive quando dou aulas para alunos de pós-graduação usarei uma metáfora que pode ser reveladora para explicar as formas de pensamentos imagine uma pintura na qual se vêem árvores um lago uma casa e montanhas o que representa nesse quadro o pensamento essencial o dialético e o antidialético o pensamento dialético é a descrição do quadro o número e a forma das árvores as dimensões e cores do lago o estilo arquitetônico da casa o relevo das montanhas todo discurso tese análise síntese sobre o quadro representa a classe dos pensamentos dialéticos o pensamento antidialético representa o corpo das imagens que contemplamos sem a descrição é a arquitetura é a arquitetura que agride e encanta os olhos as nuances as linhas gerais o pano de fundo lembre-se de que tanto o pensamento dialético como o antidialético são duas formas de pensamentos conscientes e o pensamento essencial inconsciente como está representado no quadro é o pigmento da tinta todas as moléculas e átomos que foram pincelados e impregnados na tela a tela representa a psique ou mente como se formam os pensamentos conscientes o pensamento dialético é produzido na infância através do processo de mimetização ou cópia sistemática dos signos da linguagem por isso nosso pensamento é como uma voz inaudível o fenômeno RAM registro automático da memória tem de arquivar milhões de palavras para formar milhares de janelas na MOOC o eu pouco a pouco começa a utilizar os signos sonoros arquivados nas mais diversas situações espaçotemporais desse modo a criança começa a pensar dialeticamente em seu psiquismo e pouco a pouco coordena o aparelho de fonação para se expressar verbalmente o aparelho de fonação é um mero instrumento para canalizar a complexa produção dialética de pensamentos como o pensamento dialético é formado por um jogo de signos linguísticos lógicos e portanto reproduzíveis tudo que se relaciona a ele tem também de ser um jogo de símbolos caso contrário não há compreensão por isso a leitura o diálogo interpessoal as atividades profissionais a condução de um carro a operação de um computador são tramas de símbolos e as pessoas sem audição como se forma nelas o pensamento dialético a sistematização se dá pela linguagem dos sinais ou libras aprender a ler é aprender a linguagem dos símbolos interpretar a leitura é outra história depende de uma abertura muito maior de janelas da memória e entra na esfera do pensamento antidialético a mais complexa forma de pensar há pessoas que repetem informações como computadores parecem notáveis mas são ingênuas não inferem não enxergam além dos fatos nem tem nenhuma flexibilidade para lidar com situações novas sabem pensar dialeticamente mas não antidialeticamente o pensamento antidialético diferente do dialético surge espontaneamente no psiquismo sem a necessidade de intervenção educacional a educação entretanto pode enriquecê-la ou restringi-la e infelizmente como veremos normalmente o restringe o pensamento antidialético como o próprio nome indica é antilógico antilinguagem antissimbólico é o pensamento que alicerça as múltiplas formas de imaginação percepção intuição abstração indução análise multifocal todos os pensamentos mais complexos tem de ter elevadas doses de pensamentos antidialéticos embora eles nunca se expressem adequadamente no palco da linguagem esse palco pertence ao pensamento dialético as palavras não traduzem com justiça os pensamentos abstratos e imaginários e tampouco os conflitos por isso o tratamento psicoterapêutico não é simples o paciente tem de traduzir o intraduzível o senso comum sabe que mil palavras não traduzem uma imagem o pensamento dialético surge no útero social mas o antidialético já está presente na mente do feto não há ainda imagens mentais mas há um rico imaginário induzido e estimulado através das leituras das janelas que contém as experiências fetais quem lê essas janelas como vimos os dois fenômenos inconscientes o gatilho da memória e o alto fluxo quando a criança nasce e começa a ter contato com o mundo das imagens físicas o pensamento antidialético começa a ser excitado e estimulado por elas por isso nosso imaginário se traduz frequentemente por imagens mentais através do pensamento antidialético imaginamos o futuro resgatamos o passado construímos personagens nos sonhos e será que as pessoas com deficiência visual total pensam por imagens elas também possuem um riquíssimo imaginário embora ele não seja estimulado por imagens físicas o imaginário delas é fluido multifocal multiangular surpreendente algumas pessoas cegas afirmam que tem sonhos coloridos mesmo sem nunca terem visto uma cor sua produção de pensamento antidialético pode ser mais rica do que a produção dos que tem visão preservada porque não estão sujeitas à poluição visual o excesso de imagens produzidas pela tv e pela internet pode comprometer e muito a criatividade artistas artistas plásticos escultores atores e ficcionistas costumam ter uma rica produção de pensamentos antidialéticos e não é comum que sejam bons oradores pessoas tímidas devido a sua introspecção também tem frequentemente uma razoável produção de pensamentos antidialéticos mas diante de plateias passam por uma contração na produção dialética o pensador pensa e elabora dados toda vez que falamos discutimos descrevemos ou estudamos estamos usando o mais lógico e bem formatado dos pensamentos conscientes o dialético embora seja o mais manipulável não é o mais profundo dos pensamentos conscientes o processo de formação de pensadores exige a utilização não apenas do pensamento lógico dialético mas especialmente do antilógico antidialético a matéria-prima que diferencia mentes comuns de mentes brilhantes é o pensamento antidialético os pensadores ainda que não tenham estudado as formas de pensamentos aprenderam a usar intuitivamente o pensamento antidialético para enxergar por múltiplos ângulos os fenômenos que estudam bem como para questionar paradigmas e verdades científicas enfim usam o pensamento antidialético para desenvolver o raciocínio multifocal indutivo dedutivo abstrato como é difícil explicar a imaginação e o pensamento antidialético já que a explicação é frequentemente dialética não poucos deles foram taxados de loucos insanos estranhos Einstein não brilhou nos bancos escolares e nem como professor universitário suas notas sem destaque e sua oratória frágil eram expressão solene das dificuldades de produção dialética foi trabalhar numa firma de patentes para sobreviver um lugar que poderia ter sido um cemitério para sua inteligência mas algo que certamente já havia se iniciado anos antes aconteceu naquela firma de patentes ele se sentiu instigado provocado perturbado por pensamentos antidialéticos seu eu exercitava continuamente essa forma rebelde e transgressora de pensar embora não tivesse conhecimento científico sobre ela saia das raias do pensamento linguístico imaginava-se sentado num raio de luz e observava o que acontecia com o tempo e o espaço loucura? sim loucura de um eu que libertou sua imaginação insanidade de um pensador não é sem razão que intuitivamente acertou ao dizer que a imaginação é mais importante do que a informação quem usa excessivamente o pensamento dialético pode repetir conhecimentos aplicá-los com sucesso mas raramente os criará professores executivos arquitetos psicólogos médicos etc que são demasiadamente lógicos dialéticos encolhem sua criatividade vem um mundo unifocalmente e não multifocalmente libertar o imaginário é essencial em todas as atividades profissionais até mesmo nas relações amorosas a imaginação é fundamental casais excessivamente lógicos começam com beijos e flores e terminam digladiando-se num ringue é provável que Einstein logo após se formar tivesse em termos quantitativos menos conhecimento do que a maioria dos físicos e matemáticos da atualidade não é a quantidade de tijolos que determina a beleza e a sofisticação de uma construção mas a inventividade do engenheiro ou do arquiteto com 27 anos ainda imaturo o jovem Einstein produziu os pressupostos básicos da teoria da relatividade os erros da educação mundial o eu não sabe como exatamente lê a memória não tem consciência de como os pigmentos emocionais e intelectuais pensamentos essenciais são formados nem como são construídos a partir deles os pensamentos dialético e antidialético são processos completamente inconscientes apesar disso manipula com destreza incrível fenômenos que estão além de seus limites de compreensão um exemplo tente sair de olhos vendados de onde está e sem nenhuma ajuda procure encontrar a casa de um amigo num bairro do outro lado da cidade realiza essa tarefa sem esbarrar em nenhuma parede carro ou pessoa uma tarefa impossível não é? no entanto entramos na cidade da memória que é mais complexa que todas as cidades juntas e encontramos endereços em bairros completamente distintos dos tijolos que constituem nossos pensamentos conscientes e sabemos como juntar e reorganizar esses tijolos em frações de segundos só não fica deslumbrado com essa cadeia de fenômenos quem nunca desenvolveu um raciocínio abstrato mínimo para penetrar em camadas mais profundas da mente quem se arriscar a entrar em seu psiquismo ficará assombrado com a complexidade que existe ali terá vontade de conversar com as pessoas nas ruas explorar o inimaginável mundo psíquico verá que todos inclusive mendigos doentes mentais e anônimos sociais são seres humanos fascinantes planetas incríveis a serem explorados você tem essa vontade? eu jamais perdi essa vontade acho que cada ser humano esconde segredos admiráveis mesmo quando tropeça claudica e recua escrevi o livro o vendedor de sonhos sob essa perspectiva o livro conta a história de um multimilionário que perde tudo e sai à procura de si mesmo nessa trajetória encontra os miseráveis da sociedade e fica simplesmente deslumbrado com cada um deles a mídia está doente exalta uma minoria em detrimento da complexidade da grande maioria induz a formação de um eu que se deprecia perde a própria órbita e se torna facilmente manipulável os ditadores precisam do culto à celebridade mas uma sociedade saudável precisa de mentes livres capítulo 15 a tim e sua aplicação na sociologia as dificuldades do gerenciamento do eu uma espécie que tem dificuldades para ser viável você nunca se perguntou o que nos leva os seres humanos cuja característica mais definitiva é a finitude a agir insanamente como se fôssemos imortais supra-humanos nosso cérebro grita que somos extremamente limitados fisicamente através de dores de cabeça dores musculares taquicardia e outros sintomas mas não ouvimos sua voz vivemos perigosamente como se não corrêssemos riscos dormimos mal tornamos-nos máquinas de trabalhar e resolver problemas sem nos preocupar com a nossa saúde perdemos tempo valorizando ofensas problemas que não produzimos deixando-nos ser invadidos por estímulos estressantes perturbo-me ao tentar entender porque numa existência brevíssima na qual o tempo tal qual um carrasco cruel grita que em breve fecharemos os olhos para a vida fabricamos armas porque há tantos homicídios fazemos guerras como se a vida fosse banal embora todos saibamos que ela vale mais do que todo ouro do mundo muitos se julgam deuses e passam a vida excluindo minorias porque tantos praticam o bullying sem nenhuma compaixão e sem se dar conta de que diminuir humilhar ferir zombar causa rombos emocionais às vezes irreparáveis porque se praticam atos terroristas porque a homens-bomba incapazes de ouvir suas mais de 3 trilhões de células clamarem agonizantes para que preservem a própria vida a cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos e a cada 4 segundos uma pessoa comete atos suicidas aumentamos na era digital em 40% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 15 anos uma fase de explosão hormonal que deveria ser irrigada com prelúdios aventuras conquistas nenhum suicida quer de fato morrer excluir-se do teatro da existência o que querem é estancar a dor por que o eu não consegue ser líder de si mesmo nos focos de tensão por que se torna tão autodestrutivo a ponto de atentar contra a própria existência quando no fundo tem sede e fome de viver por que os meios de comunicação estão manchados de notícias que vinculam sangue mazelas acidentes e teimam em não mostrar milhares de notícias encantadoras que acontecem todos os dias no tecido social por que os ganhos de audiência vem na frente da necessidade de contribuir com a sociedade por que a exclusão social e a discriminação percorrem nossas artérias sociais desde os primórdios de nossa existência o que há de errado com nossa espécie será que as causas decorrem apenas das falhas do sistema educacional ou de problemas sociais como fome pobreza injustiças sociais castração da liberdade fundamentalismo político e religioso mas os ricos também cometem atrocidades há intelectuais que também agem como deuses controlando seus pares há religiosos que destituídos de generosidade também não respeitam os diferentes há filósofos humanistas que chafurdam na lama do egoísmo e punem pessoas inocentes quando estão sob tensão talvez existam nos bastidores da mente humana alguns fenômenos que quando não compreendidos e não utilizados adequadamente nos tornam carrascos de nós mesmos predadores de nossa própria espécie auto-agiotas e auto-flagelados essa é uma questão gigantesca e pensar sobre ela talvez seja uma das mais importantes contribuições da teoria da inteligência multifocal será que os fenômenos atuantes no funcionamento da mente humana e nos tornam homo sapiens são tão difíceis de monitorar a ponto de nos tornar inviáveis será que há falhas no processo de construção de pensamentos que nos tornam algozes de nós mesmos pois bem o que quero mostrar é exatamente isso muito provavelmente se Kant Marx Darwin Nietzsche Sartre Comte Freud ou Piaget compreendessem esses fenômenos ficariam perplexos teriam de revisar algumas nobres partes de suas notáveis teorias competição predatória violência social bullying discriminações guerras genocídios suicídios homicídios transtornos psíquicos etc são frutos de múltiplas causas sociais mas também são decorrentes da complexidade dos fenômenos mentais que atuam em frações de segundo e que nos tornam homo sapiens estudando esses fenômenos podemos perceber que a mente humana é altamente sofisticada e suas inúmeras armadilhas podem sequestrar o ser humano no único lugar em que ele deveria ser continuamente livre o que vou comentar neste capítulo resulta numa grande quebra de paradigmas na sociologia nas ciências jurídicas na psicologia e na educação somente uma educação profunda não cartesiana e que extrapole os limites da educação cognitiva que chamei de educação socioemocional pode abrandar educar e domesticar os fantasmas mentais precisamos de uma educação na qual o eu passe a ser gestor da mente como abordo no livro gestão da emoção se o eu não assume seu papel de gestor psíquico ele eleva facilmente o índice GE gasto de energia emocional inútil criamos um cérebro não sustentável que nos torna consumidores irresponsáveis de nossa energia vital tive o privilégio de ser o primeiro pensador a desenvolver o índice GE seus altos valores atingem frontal e perigosamente quase todos os seres humanos das sociedades modernas o que é o índice GE ele mede o sofrimento por antecipação a ruminação de perdas as frustrações a autocobrança a necessidade neurótica de evidência social a preocupação excessiva com a imagem social o detalhismo o perfeccionismo etc antes de o planeta ser sustentável nosso cérebro deveria sê-lo mas do mesmo modo que expoliamos o planeta terra esgotamos o planeta cerebral vamos investigar com mais detalhes os entraves da atuação do eu como gestor psíquico e o que o leva a adoecer emocionalmente com facilidade e a desenvolver uma grande pauta de conflitos sociais as técnicas inadequadas do eu como gerente psíquico quantos pensamentos relacionados ao futuro que imprimem dramáticas preocupações ou ao passado que promovem marcantes culpas são produzidos pela fábrica psíquica sem passar pelo controle de qualidade do eu muitos e que técnicas são normalmente utilizadas pelo eu para qualificar os pensamentos e eliminar o lixo psíquico as mais ineficientes e inadequadas não poucos excelentes professores ou psicólogos eficientes são incapazes de dar um choque de governabilidade em sua mente e se proteger as técnicas que o eu usa frequentemente para administrar a psique e remover o lixo psíquico são as mesmas que nossos ancestrais usavam no início da civilização elas são frequentemente pouquíssimo ou nada eficazes vamos comentar algumas delas tentar interromper a construção de pensamentos é impossível para o eu desligar e interromper a produção de pensamentos a própria tentativa já é um pensamento em si além disso o que é de uma engenhosidade sem precedente não apenas o eu lê a memória e produz pensamentos numa direção lógica e consciente mas como já estudamos há outros fenômenos inconscientes como o gatilho da memória e o alto fluxo que produzem cadeias de pensamentos imagens mentais e fantasias a grande tese é pensar não é uma opção do homo sapiens mas uma inevitabilidade pensar não é apenas um desejo consciente do eu é o fluxo vital da psique as técnicas de meditação de relaxamento ou de psicoterapia ajudam mas não interrompem o processo mesmo no sono quando o eu tira férias esses fenômenos permanecem extremamente ativos criam personagens ambientes e circunstâncias com performances tão realistas que podem nos fazer sorrir ou podem nos aterrorizar o gatilho da memória é o fenômeno que inicia o processo de interpretação ele abre as janelas ou áreas de leitura do córtex cerebral a partir de um estímulo físico social ou psíquico e produz as primeiras reações emoções impressões pensamentos todavia o gatilho da memória torna-se um problema para o eu quando abre em frações de segundo uma janela killer essa classe de janelas sequestra e aprisiona o eu produz claustrofobia fobia social insegurança reações impulsivas angústias falta de transparência intolerância radicalismo individualismo o fenômeno do alto fluxo ancora-se na janela que o gatilho abriu e começa a produzir inúmeros pensamentos e imagens mentais com dois grandes objetivos entreter o homo sapiens através de sonhos inspirações aspirações e prazeres mentais e alargar as fronteiras da memória pois tudo que ele produz é novamente registrado esse fenômeno também se torna um sério problema para o eu quando o domina ou controla ele pode por exemplo fomentar uma mente hiperacelerada e hiperpreocupada expandindo os níveis de ansiedade estudaremos esse assunto quando discutirmos os mecanismos de formação do eu quantas vezes nosso eu tenta não pensar numa pessoa que o ofendeu mas falha em seu intuito essa falha ocorre porque o gatilho da memória abriu uma janela do córtex cerebral onde está arquivado o ofensor e sua ofensa em seguida o fenômeno do alto fluxo se ancora nessa janela e constrói milhares de pensamentos e imagens mentais relativos a ela se o eu for ingênuo e permanecer como mero espectador desse processo ele se alimentará de um prato psíquico produzido pelo inconsciente o qual ele não elaborou e ainda por cima detesta esse é um dos mais notáveis mistérios do funcionamento da mente humana ele demonstra que existe uma ponte entre o inconsciente e o consciente concluindo a técnica de interromper o pensamento é uma atitude infantil de um eu que desconhece o planeta psíquico o ser humano pode dirigir uma empresa ou uma nação mas definitivamente não é fácil dirigir o planeta psíquico que a semelhança do planeta terra nunca para de se movimentar mas com um sério agravante nem sempre segue a mesma órbita e costuma traçar rotas surpreendentes não reclame se você ou as pessoas que o rodeiam são imprevisíveis ilógicas e complicadas isso se deve ao complexo e belo aparelho psíquico o problema são os excessos tentar desviar o pensamento ou se distrair tentar tentar se distrair para não pensar em conflitos frustrações ou inimigos é uma técnica muito popular mas tão ingênua quanto ineficiente pelo menos em muitos casos assistir a um filme quando se está tenso tirar férias quando se está estressado sair do clima agressivo são atitudes que podem aliviar o eu até quando estamos de olhos fechados na cama assaltados por algum pensamento perturbador podemos sentir alívio ao abrir os olhos pois as imagens do ambiente deslocam o território de leitura para outras janelas desviar os pensamentos ou tentar se distrair para superar o estresse e os conflitos é a pérola das técnicas populares utilizadas pelo eu é a técnica mais usada por chineses coreanos russos europeus americanos mas ela tem baixo nível de eficiência infelizmente milhões de pessoas que foram vítimas de bullying sofreram perdas traições e rejeições ou atravessaram crises de depressão ou ansiedade tentaram usar essa técnica e falharam há complexas causas como diversas subdivisões que justificam essa ineficiência para compreendê-las temos de analisar as áreas que estão no epicentro do funcionamento da mente e que dificultam o gerenciamento psíquico as janelas duplo p o alto poder de algumas janelas estruturais da memória em especial as janelas killer duplo p dificultam o gerenciamento do eu e impõem a ele modos ineficientes de escrever sua própria história janelas killer duplo p são tão traumáticas que tem duplo poder poder de atração do eu e poder de agregação de novas janelas o poder de atração é a capacidade de fixar o eu o poder de agregação é a capacidade de agregar novas janelas ao redor do seu núcleo formando plataformas quando há uma janela killer solitária chamam-a de janela pontual ou pontiforme quando há uma plataforma de janelas temos uma zona de conflito as zonas de conflito podem financiar espontaneamente uma característica da personalidade as pessoas expressam irritabilidade impulsividade afetividade tolerância ponderação ou radicalismo porque possuem essas plataformas de janelas para um trauma ser capaz de adoecer alguém ele tem que gerar uma zona de conflito ou seja agregar inúmeras janelas ao redor do núcleo de uma janela killer duplo p as janelas killer duplo p tem alto poder de ancoragem elas ficam no epicentro da memória quando o eu faz um mínimo mergulho introspectivo ele as encontra em meio a centenas de milhares de janelas o poder de capturar o eu dessas janelas é como o de um buraco negro que atrai com sua altíssima força gravitacional planetas e estrelas que estão ao seu redor veja um exemplo um garoto de seis anos foi zombado na escola por um adolescente na frente de outros meninos por ter um pênis pequeno ficou chateado sentiu-se diminuído humilhado vivenciou o bullying e o fenômeno RAM registro automático da memória arquivou de maneira privilegiada a experiência dolorosa como uma janela killer duplo p passado certo tempo nunca mais encontrou seu agressor mas isso não era necessário para continuar enfermo essa janela sequestrou seu eu inúmeras vezes gerando ideias constrangedoras e agregando novas janelas tornando-se uma zona de conflito não conseguia mais ir ao banheiro confortavelmente achava que os outros garotos estavam observando e zombando dele o tempo passou mas toda vez que precisava fazer um exame médico entrar no banheiro de aeroporto ou de restaurante abria justamente a janela duplo p e ficava perturbado só conseguia urinar se estivesse totalmente sozinho até suas relações sexuais perderam a espontaneidade e ficaram comprometidas lembro-me de um caso interessante e hilário um homem me disse que toda vez que ia urinar dava um pulinho eu nunca tinha visto isso pedi que contasse a história de sua infância finalmente chegamos a um ponto em que compreendemos a origem daquele comportamento quando o menino ele estava urinando num terreno baldio aliviando prazerosamente sua bexiga quando de repente um cachorro veio por trás dele e latiu raivosamente o menino interrompeu o jato de urina e deu um pulo ele registrou na mesma janela o prazer de urinar e o medo do cão a partir daí toda vez que ia urinar seu eu ancorava naquela janela e reproduzia o comportamento dava um pulinho isso parece engraçado e nesse caso não gerou um trauma grave mas em muitos casos formam-se extensas áreas de janelas traumáticas que geram graves acidentes psíquicos e sequestram o eu tornando-o vítima de sua história todas as escolas do mundo deveriam ensinar esses processos a seus alunos o eu tem o direito de obter conhecimento sobre os mecanismos básicos da própria formação e das emboscadas que podem aprisioná-lo só assim poderá desenvolver habilidades para se proteger amadurecer tornar-se resiliente caso contrário esperaremos as pessoas adoecerem para depois tratá-las nada mais injusto o registro na memória não depende do eu nos computadores temos controle da qualidade do registro das informações o eu é o deus da memória dos computadores ele arquiva o que bem entende no córtex cerebral o eu não tem essa liberdade o arquivamento não está sob sua responsabilidade é feito involuntária e inconscientemente pelo fenômeno RAM nunca esqueça que seu eu não seleciona o que quer registrar há muitas pessoas inclusive pesquisadores que já ouviram falar do fenômeno RAM mas ainda insistem na técnica errada tudo que você ansiosamente evita será arquivado intensamente saber disso é fundamental para que o eu aprenda a operar certas ferramentas e a não agir estupidamente uma pessoa foi caluniada injustamente odiar o caluniador asfixia o eu forma janelas duplo P que o escravizarão compreendê-lo considerá-lo imaturo dar desconto a ele e não gravitar em sua órbita ainda que o caluniador não mereça alivia o caluniado liberta-o recicla janelas da memória um eu maduro dá aos outros o direito de abandoná-lo ou criticá-lo um eu imaturo tem ataques de raiva quando isso acontece parece um herói mas é um péssimo dirigente de sua psique vende sua tranquilidade por um preço vil a que preço você vende sua tranquilidade você dá às pessoas o direito de o contrariarem é extremamente relaxante não ter a necessidade de ser perfeito ou inatacável infelizmente os alunos ficam anos nas escolas e saem sem que o eu deles aprenda as técnicas básicas para promover a liberdade psíquica eles estudam sobre os escravos do passado as loucuras cometidas por reis que venceram guerras e dominaram com mão de ferro os vencidos ou a insanidade dos senhores de engenho que escravizaram os negros mas continuam escravizados por eles mesmos no território da emoção o suicídio é uma das formas de cárcere psíquico e como eu disse está aumentando nas sociedades de consumo nas quais as pessoas vivem marcadamente solitárias falamos o trivial mas não o essencial sobre nós mesmos se o eu aprendesse a criar pontes com os outros e consigo mesmo os índices de suicídio despencariam se o eu deixasse de ser passivo e aprendesse a gritar e discordar dos pensamentos perturbadores e das emoções angustiantes certamente formaria janelas light que iluminariam suas habilidades e o tirariam da condição de servo um eu passivo e frágil é pior do que uma grave doença psíquica não é recomendável gritar fora de nós mas é recomendável fazê-lo dentro de nós não é possível apagar os arquivos o eu tem muitas habilidades mas não tem o poder de apagar os arquivos da memória ele desconhece o endereço das janelas traumáticas no córtex cerebral porque penetra na cidade da memória no escuro sem mapa ou orientação espaço temporal elas estão pulverizadas em múltiplos bairros do córtex cerebral mesmo que o eu soubesse exatamente onde estão arquivados as fobias o humor depressivo as apreensões a raiva a timidez o ciúme os sentimentos de inferioridade os comportamentos autopunitivos ele não teria ferramentas físicas para apagar os arquivos nos computadores você apaga o que bem entende mas na sua memória nunca essa falta de ferramenta é tanto uma grave limitação como uma grande proteção já pensou se você pudesse apagar as pessoas que o aborrecem no momento seus filhos parceiro ou parceira deixariam de participar de sua história em outro decepcionado consigo mesmo você se apagaria mataria sua história voltaria a ser um bebê nenhum ser humano é maduro o suficiente para usar com sabedoria uma ferramenta assim muitos intelectuais desconhecendo o funcionamento da mente e os papéis básicos do eu tentam deletar os arquivos da memória são cultos no mundo social mas toscos e frágeis no mundo psíquico lembro-me de um filósofo que tinha certeza de que os professores de sua universidade conspiravam contra ele seu eu no começo de sua doença queria se livrar das ideias paranoicas extingui-las ou esquecê-las ele passou anos tentando deletar o inapagável e quanto mais tentava mais entrava nas janelas killer mais seu eu sentia-se perseguido mais expandia seu trauma e mais dava crédito às pessoas que falavam mal dele usou uma função inadequada do eu e adoeceu muito grande parte do esforço que executivos médicos psicólogos e pacientes fazem para se livrar de seus focos de tensão inimigos desafetos dificuldades não tem grande eficácia só conseguem adoecer mais ainda formando janelas duplo P que os aprisionam e ampliam as zonas de conflito colocam desse modo mais combustível nos fantasmas que os assombram você nutre os seus fantasmas quanto mais uma pessoa que foi traída tenta anular a pessoa que a atraiu mais raiva sentirá e consequentemente mais traição será arquivada no centro de sua memória quanto mais uma pessoa tenta esquecer a crise financeira que atravessa mais penetrará nas janelas que financiam sua hiperpreocupação mas se perturbará perderá o sono e descarregará a ansiedade no corpo físico gerando sintomas psicossomáticos essas defesas do eu não apenas são ineficientes mas também aumentam os níveis de estresse uma mente complicadíssima qual seria sua reação se ao dirigir seu carro você virasse à esquerda e ele se movesse para a direita você ficaria completamente confuso e se quisesse desacelerar o carro e ele em vez disso fosse ainda mais rápido talvez você entrasse em pânico lembro-me de que uma grande empresa automobilística fez um recall de dezenas de milhares de seus carros nos Estados Unidos o acelerador emperrava fazendo com que os proprietários não tivessem controle da velocidade uma mulher ao depor no congresso americano sobre esse defeito relatou aos prantos o pavor que sentiu esse fenômeno que num automóvel parece mais com um filme de terror acontece frequentemente na mente humana quantas vezes você quer frear ou desacelerar seus pensamentos e não consegue quantas vezes queremos negar ou esquecer nossos pensamentos angustiantes mas nosso eu se sente impotente não é fácil dirigir a mente ela é muito mais complexa que qualquer empresa aeronave computador ou máquina que o homem já produziu ou produzirá é possível ser um executivo altamente eficiente inovador que administra milhares de funcionários que sabe qualificar seus produtos e serviços e que leva sua empresa a lucrar todos os anos bilhões de dólares e ao mesmo tempo ser péssimo dirigente da própria mente e manter a emoção à beira do colapso fatigada exaurida instável lábio irritadiça com baixo limiar para frustração para ser líder de si mesmo o eu usa pensamentos conscientes para gerenciar sua mente o eu usa mais os pensamentos dialéticos e antidialéticos que são de natureza virtual do que os pensamentos essenciais que são de natureza real não podemos nos esquecer de que são os pensamentos dialéticos que formam a consciência humana precisamos compreender as limitações do eu para entender suas potencialidades o eu faz a ponte entre o virtual e o real entre os pensamentos virtuais e as emoções reais entre as ideias natureza virtual e as vontades natureza real como o virtual pode atuar no real como a consciência virtual pode atuar na realidade essencial intrínseca dos processos de construção da inteligência por exemplo o processo de transformação da energia emocional através do eu como os pensamentos dialéticos e antidialéticos podem transformar as emoções através do eu substancializando os pensamentos virtuais por exemplo você imaginou que um ladrão o está espreitando o ladrão é um pensamento uma criação virtual de sua mente mas o eu se der crédito materializará o pensamento virtual em sua emoção essencial concreta o medo então surgirá essa materialização ultrapassa muitas vezes os limites da lógica por isso sofremos por antecipação ou fazemos o velório antes do tempo os pensamentos conscientes dialéticos e antidialéticos tem uma dificuldade intransponível de materializar intra-psiquicamente sua intencionalidade na realidade os pensamentos conscientes ao contrário do que pensamos não atuam por si mesmos na essência da energia psíquica eles apenas criam um ambiente consciente um ambiente dialética e antidialeticamente iluminado para que o eu administre inconscientemente o processo de leitura da história intra-psíquica e das matrizes de pensamentos essenciais esse mecanismo é um dos mais complexos e importantes da inteligência humana embora seja paradoxal e difícil de entender usamos os pensamentos dialéticos que são conscientes e virtuais para administrar os pensamentos essenciais que são inconscientes e essenciais e que estão na base da construção dos próprios pensamentos dialéticos quando entro numa sala para realizar algumas tarefas a luz do ambiente permite que eu me locomova e realize essas tarefas a luz não foi responsável pela realização das tarefas mas criou um ambiente propício para que elas fossem realizadas esse exemplo embora deficiente pode demonstrar o trabalho do eu os pensamentos dialéticos e antidialéticos embora não se materializem na realização das tarefas psicodinâmicas criam um ambiente consciente para que o eu leia a memória e realize suas tarefas psicodinâmicas inconscientes a dificuldade intransponível da materialização intrapsíquica dos pensamentos dialéticos faz com que o eu não exerça uma grande liderança administrativa sobre os processos de construção do mundo intrapsíquico como exerce sobre os processos de construção do mundo extrapsíquico o que se materializa psicodinamicamente não são os pensamentos conscientes mas os pensamentos essenciais inconscientes os pensamentos essenciais se materializam e atuam psicodinamicamente com mais eficiência no córtex cerebral e consequentemente no sistema motor do que no próprio campo de energia psíquica podemos coordenar cada movimento muscular que tem milhões de detalhes metabólicos por causa da eficiente materialização das matrizes dos pensamentos essenciais no córtex cerebral mas não temos a mesma eficiência de materializar os pensamentos essenciais para administrar nossas emoções e modificar nossa angústia dor ou ansiedade o resultado é que o homem sempre foi um grande líder do mundo extrapsíquico mas nunca o foi do mundo intrapsíquico a substancialização dos pensamentos o eu nem sempre consegue fazer com que o processo de transformação da energia emocional bem como os outros processos de construção da inteligência submeta-se diretamente a sua liderança se houvesse uma liderança plena sobre o processo de transformação da energia emocional os problemas relacionados ao sofrimento psíquico angústias humor deprimido tensão desespero solidão farmacodependência estariam resolvidos os psiquiatras e psicólogos estariam desempregados se o eu fosse senhor pleno da emoção os conflitos psicossociais sofrimento decorrente de discriminação perda ofensa pública exclusão social também estariam resolvidos pois todo ser humano viveria no oásis de prazer livre de suas misérias extrapsíquicas o eu também não é muito eficiente ao atuar na história intrapsíquica arquivada na memória a história intrapsíquica guarda os segredos inconscientes e conscientes do processo existencial a impotência em gerenciar o registro e a leitura automática da história intrapsíquica representa uma importante proteção contra a destruição socioeducacional e a autodestruição da história intrapsíquica o eu não pode apagar nem destruir as rps registradas na memória no máximo e esse é o seu papel fundamental no gerenciamento da história intrapsíquica ele pode reciclar criticamente essas rps produzindo ideias críticas sobre o processo de interpretação e analisando os estímulos que geraram essas rps o gerenciamento inicial criará novas rps que por sua vez alterarão a qualidade da história intrapsíquica que lida pelos fenômenos inconscientes gerará novas cadeias psicodinâmicas de matrizes de pensamentos essenciais novas transformações da energia emocional e novas cadeias psicodinâmicas virtuais de pensamentos dialéticos e antidialéticos há muito o que dizer sobre esse assunto pois podemos extrair dele importante conhecimento psicológico e filosófico o ser humano que é senhor do mundo em que está é pouco senhor do mundo que ele é se fôssemos senhores do mundo que somos certamente faríamos uma grande faxina intelectual em nossa mente até mesmo os psicopatas fariam isso quantos pensamentos ideias recordações fantasias angústias humores deprimidos sentimentos de solidão iríamos querer deixar de produzir contudo eles são produzidos independentemente da determinação do eu a revolução das ideias independe do eu ela é financiada principalmente pelo fenômeno do alto fluxo e pela âncora da memória nós todos gostaríamos de parar de sofrer por antecipar situações futuras ou ruminar situações passadas certo? ou ainda parar de pensar sobre o que os outros pensam e falam de nós e sobre problemas sociais e profissionais no entanto frequentemente nos sentimos incapazes de controlar plenamente o universo psíquico temos de revisar nossos dogmas temos de começar a revisar os paradigmas intelectuais das teorias da personalidade e compreender que a inteligência não é unifocal nem unidirecional ela é multivariável a construção de pensamentos se dá por meio de diversos fenômenos e está sujeita a complexos processos de cointerferências que são difíceis de administrar o gerenciamento da capacidade de pensar é assim como a própria construção de pensamentos micro distinto em cada momento da existência temos de usar procedimentos de investigação derivados da busca do caos intelectual para compreender a leitura e a construção dos pensamentos não adianta usar jargões psicológicos simplistas para explicar porque o ser humano não tem pleno controle sobre a produção de pensamentos é simplificar e generalizar demais dizer que isso se deve ao fato dele sofrer de neuroses de conflitos psíquicos de transtornos obsessivo-compulsivos de estresse é preciso ir além os diagnósticos na psiquiatria são inúteis para traçar caminhos farmacoterapêuticos e psicoterapêuticos mas também podem funcionar como véus que encobrem nossa inteligência e ressaltam nossa dificuldade de compreender os segredos da mente mesmo que houvesse um homem dotado da mais plena sanidade intelectual ele não exerceria pleno controle sobre sua mente sobre a construção de seus pensamentos sobre a transformação de sua energia emocional se não compreendermos ainda que parcialmente os complexos processos de construção de pensamentos e de formação da consciência existencial não chegaremos a entender nem mesmo como o autoritarismo das ideias e a ditadura dos discursos teóricos são utilizados não só por ditadores políticos preconceituosos e pessoas que respiram discriminação mas por todos nós em nossas relações interpessoais quando abordo as limitações do eu não estou dizendo que ele não seja responsável por nossas atitudes não humanistas destrutivas ou autodestrutivas se ele consegue estabelecer ainda que parcialmente os parâmetros das realidades extrapsíquica e intrapsíquica torna-se responsável pois toma consciência da construção de pensamentos iniciada pelo gatilho da memória ou pelo autofluxo nesse caso ele passa a ter condições de gerenciar os processos de construção de pensamentos e o consequente comportamento humano é mais fácil explorar o planeta físico do que o psíquico o comportamento humano que é a manifestação dos pensamentos é mais fácil de ser controlado do que os próprios pensamentos em relação ao gerenciamento dos pensamentos não vale de nada o desejo de fazer uma impossível faxina intelectual ou seja eliminar os pensamentos débeis o importante é ter consciência crítica deles reciclá-los desorganizá-los e descaracterizá-los intelectualmente é mais fácil o homo sapiens conquistar os territórios do mundo que o circunda do que conquistar os territórios do mundo que ele é é mais fácil o homem explorar o universo do que seguir a trajetória do seu próprio ser por isso humanismo cidadania democracia das ideias análise multifocal contemplação do belo funções intelectuais nobres da inteligência só serão de fato praticadas se houver um processo educacional de interiorização que estimule o ser humano a pensar a desenvolver a consciência crítica a expandir o mundo das ideias a se tornar um pensador humanista não podemos compreender a violação histórica dos direitos humanos e consequentemente propor soluções psicossociais humanistas se não levarmos em consideração a construção dos pensamentos e os limites do eu no gerenciamento da mente nas sociedades modernas essas soluções são uma utopia pois temos vivido um intrigante paradoxo intelectual exploramos e conhecemos muito o imenso espaço e o diminuto átomo mas exploramos e conhecemos pouco o mundo intrapsíquico o nascedor das ideias as origens de nossa inteligência o gerenciamento do eu inicia-se a partir da quinta etapa do processo de interpretação quem não consegue se esvaziar de suas verdades não consegue abrir as possibilidades do pensamento o eu não tem o poder de controlar as quatro primeiras etapas da interpretação nem a atuação do fenômeno da psicoadaptação que ocorrem antes de sua formação e envolvem a leitura da história intrapsíquica pelo gatilho da memória e pelo alto fluxo primeira etapa a formação das matrizes dos pensamentos essenciais históricos segunda etapa a atuação psicodinâmica dessas matrizes no campo de energia emocional e motivacional terceira etapa e o processo de leitura virtual que essas matrizes sofrem para gerar os pensamentos dialéticos e antidialéticos quarta etapa o eu é formado na quinta etapa da interpretação logo após a formação dos pensamentos dialéticos e antidialéticos os processos espontâneos de construção dos pensamentos dialéticos e antidialéticos financiados pelos três mordomos intrapsíquicos dão-nos a impressão de que o eu atua continuamente na realidade a âncora da memória produz um grupo de informações para fornecer os subsídios que sustentam a consciência de quem somos no determinado momento existencial quando estamos num determinado ambiente numa escola numa empresa num ambiente frequentado por pessoas estranhas ou por pessoas de nossa intimidade a âncora se desloca na memória selecionando um grupo de informações que nos identificam e identificam o ambiente assim ainda que não nos preocupemos em controlar as reações que devemos ter em determinado ambiente mudamos o nosso comportamento automaticamente devido ao deslocamento da âncora da memória e consequentemente do grupo de informações que financiam a consciência instantânea um acessório valioso do eu apesar de a consciência instantânea ser um acessório fundamental do eu paradoxalmente ela não é produzida nem administrada por ele pelo menos não inicialmente mas pelo deslocamento da âncora da memória propiciado pelo gatilho da memória ficamos inibidos num ambiente público mas somos espontâneos num ambiente familiar somos brincalhões entre amigos e sérios nas reuniões de trabalho essas mudanças de postura nem sempre acontecem porque programamos nossa inteligência para isso mas devido a construção espontânea de cadeias de pensamentos dialéticos e antidialéticos que geram a consciência instantânea se temos a sensação de vazio intelectual ou ausência de memória é porque houve um deslocamento brusco da âncora da memória causado por uma situação estressante ou pela influência de substâncias psicotrópicas esse deslocamento brusco causa a perda da consciência instantânea de quem somos de onde estamos do que fazemos ali deslocamentos bruscos da leitura da memória o deslocamento o deslocamento brusco da âncora da memória nos tira da órbita da consciência instantânea desorganiza nossa identidade e compromete todo o processo de interpretação o determinado momento existencial o eu não tem o poder de gerenciar os processos de construção da inteligência nas quatro primeiras etapas da interpretação depois que é formado na quinta etapa por meio da produção dos pensamentos dialéticos e antidialéticos ele passa a ter condições para intervir nos fenômenos da inteligência inclusive na consciência instantânea gerada pelo gatilho da memória e nos consequentes deslocamentos da âncora da memória esses mecanismos estão entre os segredos mais importantes da inteligência humana a liberdade criativa e a plasticidade construtiva dos pensamentos gerenciadas pelo eu são sofisticadas e importantíssimas e tem de ser conquistadas nos territórios sinuosos da própria psique muitos são exteriormente livres porque vivem em democracias políticas mas são intrinsecamente prisioneiros dentro de si mesmos muitos tem sucesso social econômico e profissional mas não tem sucesso em desenvolver as funções mais nobres da inteligência em expandir o mundo das ideias em trabalhar focos de tensão em administrar a ansiedade e as frustrações dar um choque de gerenciamento na ansiedade reinventar-se diante das crises adaptar-se às constantes mudanças transformar perdas em ganhos filtrar estímulos estressantes libertar o imaginário nos focos de tensão tudo isso exige solene aprendizado e técnicas muito mais complexas do que as utilizadas para pilotar grandes aeronaves a aeronave mental é mais complexa do que milhares de aeronaves interligadas no próximo capítulo estudaremos a mais insidiosa síndrome a do circuito fechado da memória uma síndrome que tem grandes implicações para a psicologia a pedagogia e a sociologia alguns querem ser os mais ricos de um cemitério nada tão irracional tiveram sucesso financeiro mas não sucesso emocional outros tem a necessidade neurótica de poder nada tão viciante são escravos do poder nunca o abandonam vivem entrincheirados não sabem descansar sair de cena fazer as pazes com a saúde pessoas inteligentes também reagem estupidamente pessoas calmas também tem seus ataques de irritabilidade o que ocorre dentro de nós para sermos tão ambíguos há uma batalha intrínseca e subliminar em nosso cérebro os instintos querem prevalecer sobre o pensamento o animal quer controlar o racional o homobios quer dominar o homo sapiens e no meio desses conflitos aparece o eu para apaziguar os ânimos vamos portanto continuar a ver as enormes dificuldades que o eu tem para gerenciar a psique talvez entendamos porque precisamos de novos conceitos educacionais que nos ajudem a ser uma espécie minimamente viável capítulo 16 síndrome do circuito fechado da memória e síndrome do pensamento acelerado o jogo entre o homo sapiens e o homobios emoção um veículo desgovernado acidentes inevitáveis somos somos uma espécie belíssima poética mas estranha e por vezes superficial e estúpida temos o privilégio de pensar e ter consciência existencial mas não honramos esses insondáveis privilégios para dirigir um veículo somos treinados a exaustão e avaliados só depois temos direito a uma carteira de habilitação mesmo assim se ultrapassarmos o limite de velocidade invadirmos a faixa de pedestre ou se trafegarmos por uma via proibida seremos advertidos e multados mas não passamos por qualquer treinamento para dirigir o veículo da emoção e para nosso espanto nem a psiquiatria nem a psicologia nem a sociologia nem a psicopedagogia se dão conta disso as ruas e avenidas das relações interpessoais estão repletas de curvas imprevisíveis relevos acidentados buracos perigosos mas não nos ensinam a trafegar nelas deveria haver escolas para habilitar os seres humanos a gerir a emoção preservar a integridade psíquica não gastar energia emocional inutilmente e proteger a mente como sua mais valiosa propriedade os limites para nosso comportamento são os determinados pelos direitos humanos garantidos pela constituição de nosso país mas a lei é cega e completamente falha no que diz respeito ao território da emoção eu posso me punir chafurdar na lama do ciúme me embriagar de inveja e de sentimentos de vingança me atropelar e atropelar os outros a 200 km por hora com meu veículo emocional enfim posso infringir todas as regras sem nunca receber uma única advertência posso ser indiferente a minha parceira ou ao meu parceiro posso eliminar radicalmente o diálogo com meus filhos e ter a necessidade neurótica de mudá-los enfim posso atropelar quem mais amo e simplesmente ninguém se importará com isso a não ser aqueles que sofrem com meus erros a lei simplesmente não pune os gravíssimos acidentes provocados pelo eu e tampouco os prevê não estou dizendo que deveríamos ser controlados por um sistema de monitoramento social ou judiciário mas estou bradando convictamente que na era da democracia a escravidão não terminou apenas mudou de endereço que deveríamos ser educados de modo inteligente e maduro para dirigir o veículo psíquico liberdade sem responsabilidade é cárcere disfarçado lembro-me de que um dos meus pacientes um brilhante juiz federal quase se atirou do alto de um edifício porque não conseguia proteger sua emoção e nem filtrar estímulos estressantes sua emoção não tinha dono era terra de ninguém seu eu não aprender a ser gestor de sua mente nos focos de tensão pequenos problemas tinham um impacto muito grande sobre ele você não permitiria que um estranho invadisse seu apartamento ou sua casa seria uma grave invasão de privacidade mas é provável que todos os dias permita que estímulos estressantes invadam o terreno de sua emoção algumas pessoas depositam lixo na porta de nossa mente e ingênuos colocamos o lixo para dentro pagamos caro por ofensas críticas olhares atravessados compramos o que não queremos não compraríamos um produto por um preço absurdo ou com prazo de validade vencido mas no mercado da emoção somos consumidores irresponsáveis não reclame dos outros os maiores vampiros que sugam nossa tranquilidade são produzidos por nós mesmos a dança do gatilho e das janelas da memória um dos fatos mais importantes sobre o processo de construção de pensamentos é que não só o eu lê a memória e os produz há três fenômenos inconscientes que realizam a mesma tarefa o gatilho da memória as janelas da memória e o alto fluxo o gatilho dispara milhares de vezes diante de um estímulo extrapsíquico imagens sons toque paladar ou intrapsíquico pensamento imagem mental fantasia desejo em cada disparo ele abre as janelas da memória levando-nos a interpretação imediata das palavras dos gestos das reações das pessoas dos objetos e dos animais o alto fluxo por sua vez lê a memória inúmeras vezes para gerar a maior fonte de deleite prazer entretenimento inspiração motivações possível sem ele a humanidade viveria no tédio e haveria depressão coletiva se ele não for um bom engenheiro de pensamentos e emoções as pessoas serão tristes irritadiças e mal humoradas mesmo que tenham todos os motivos para ser felizes o alto fluxo dessas pessoas ancora-se em múltiplas janelas killer e faz da história emocional delas um filme de terror é fundamental para o coaching emocional que entendamos claramente o primeiro ato do teatro mental ele não é consciente mas inconsciente é produzido pelos magnos fenômenos do gatilho da memória e das janelas que ele abre só segundos depois o eu entra em cena e exerce ou deveria exercer seu papel de gestor da mente humana como ele não entra em cena o alto fluxo começa a ler a memória e se torna o diretor do script mental como o eu não é educado para entender que tudo começa pelos fenômenos inconscientes ele não gere os pensamentos não dá neles um choque de lucidez não impugna não confronta torna-se consumidor irresponsável de tudo o que eles geram embarca como passageiro e não como piloto fica plantado como espectador passivo assistindo aos pensamentos mórbidos pessimistas fóbicos impulsivos que ele não produziu conscientemente como nosso eu não faz coaching da gestão da mente não é equipado para liderá-la torna-se um fantoche uma marionete dos fenômenos inconscientes todos ficamos abalados ao saber do trágico acidente provocado por um copiloto alemão que num ataque suicida e homicida levou à morte mais de 100 pessoas nos Alpes franceses esse fenômeno tão chocante ocorre com muita frequência na aeronave mental claro guardadas as devidas proporções o copiloto do eu pode fechar o circuito da memória no primeiro ato da construção de pensamentos levando-o a ser escravo da claustrofobia a perda de memória diante de uma plateia a reações violentas a autopunição o gatilho da memória arma um complô vital para que possamos interpretar instantaneamente milhares de estímulos diários mas ele pode seguir uma carta de voo perturbadora encerrando-nos em masmorras seu eu não está pilotando a aeronave mental sozinho há copilotos importantes em muitos momentos eles dominam a aeronave mental mas eles não podem controlar o eu se conseguem provocam acidentes gravíssimos a síndrome do circuito fechado psicoadaptativa CIF P as bases do mais excelente coaching seja de gestão do tempo ou da carreira de qualidade de vida ou de relacionamentos tem de contemplar a mais insidiosa síndrome uma síndrome que quase inviabiliza a espécie humana responsável por guerras discriminação exclusão social suicídio homicídio atos violentos de todas as ordens estou me referindo à síndrome do circuito fechado da memória killer e psicoadaptativa a síndrome do circuito fechado psicoadaptativa CIF P está ligada intrinsecamente ao fenômeno da âncora da memória pessoas com grande potencial intelectual limitam esse potencial por ancorar a leitura da memória em áreas restritas do córtex cerebral o que dificulta a superação de limitações a ousadia o raciocínio complexo o pensamento estratégico a CIF P pode ser metaforicamente chamada de síndrome do apertador de parafuso representa o profissional que sempre faz a mesma coisa sem saber que pode aperfeiçoar a máquina que usa ou reinventá-la enfim são os executivos profissionais liberais ou não bem como os educadores que apesar de poderem construir novas pontes novos processos para realizar seu trabalho intelectual de maneira mais inteligente rápida e eficiente e terem ganhos emocionais sociais e financeiros mais expressivos se aprisionam no cárcere da mesmice vivem chafurdando na lama do conformismo alguns são especialistas em reclamar gastam energia inutilmente não a usam para se reinventar muitos que nunca estudaram o processo de construção de pensamentos e de gestão do eu não sabem que a memória não apenas se abre por janelas mas que também podemos fechar o acesso à leitura em algumas matrizes alguns bairros todos sabem que as drogas como cocaína e heroína viciam mas saiba que a memória também vicia-se em determinados arquivos profissionais liberais como médicos psicólogos advogados e colaboradores nos mais diversos cargos nas mais diversas empresas não entendem que às vezes sutilmente fecham o circuito da memória e por isso não conseguem ser impactantes encantadores proativos recicladores do conhecimento vivem e acordam do mesmo modo caminham e reagem sempre tediosamente dão sempre respostas semelhantes aos mesmos problemas recordem os fenômenos emocionais vitais do coaching emocional para formar pensadores eles não andam fora da curva tem medo dos ricos não são apaixonados pelo conhecimento não possuem qualquer intimidade com a arte da dúvida e das perguntas detestam o caos e muito mais a solidão criativa não sabem ficar sós tem endereços mas não encontraram o mais importante endereço o da sua alma provavelmente mais de 90% dos seres humanos nas sociedades modernas viciaram o processo de leitura da memória mas nem mesmo o conforto da mesmice está livre de acidentes uma pessoa que vive a síndrome do circuito fechado da memória psicoadaptativa pode ser um grande egoísta só pensar em si não perceber as lágrimas das pessoas ao seu redor não fazer quase nada para irrigar seus romances a CIF-P gera pessoas egoístas individualistas egocêntricas totalmente acomodadas a síndrome do circuito fechado da memória killer CIF-Killer não entendemos o jogo de janelas da memória que ocorre nos solos do inconsciente não sabemos pensar antes de reagir somos especialistas em apontar falhas nos outros e fechar o circuito da memória temos dificuldade de libertar nossos filhos alunos amigos e colegas das fronteiras das janelas killer não os deixamos respirar o ar da liberdade as janelas traumáticas ou killer tem uma particularidade levam a emoção a produzir um volume de tensão tão alto que bloqueia milhares de outras janelas fechando portanto o acesso do eu a milhões de informações e experiências que poderiam dar respostas inteligentes em situações estressantes você nunca se perguntou por que nossa espécie é ao mesmo tempo tão lógica e tão incoerente por que cultivamos flores e construímos armas de destruição em massa por que produzimos vacinas e fomentamos guerras por que religiões que financiam a solidariedade são usadas por pessoas inescrupulosas para excluir os diferentes esses comportamentos contraditórios não se explicam apenas pelos erros falhas egocentrismo individualismo humanos mas também pela própria sofisticação do psiquismo uma mulher pode dirigir uma empresa com milhares de funcionários e pode se sentir totalmente segura de sua competência mas quando vê uma barata pode perder drasticamente o autocontrole um executivo pode comandar com maestria uma equipe de centenas de gerentes mas se tiver claustrofobia perderá seu ponto de equilíbrio ao entrar num elevador e poderá ter uma crise quando ocorre o fechamento do circuito da memória Sif Killer capitaneado por uma janela traumática o homo sapiens deixa de ser pensante e se torna homobios reage por instinto reage sem pensar tal qual um animal precisamos entender a Sif Killer e os acidentes graves e frequentes que ela causa a memória não é um arquivo único mas um emaranhado de milhares de arquivos interligados ao longo do processo de formação da personalidade todos inclusive as pessoas aparentemente saudáveis vivenciam experiências angustiantes que são arquivadas em janelas especiais que chamo de Killer elas são armadilhas que aprisionam o eu mas não são armadilhas visíveis no córtex cerebral são invisíveis e sofisticadíssimas vou lhe propor um teste imagine que eu lhe peça para se sentar num sofá numa sala escura vou colocá-lo para assistir a um filme de terror como você sabe o filme é uma obra de ficção por trás de cada cena estão o diretor os câmeras iluminadores maquiadores figurinistas etc vou lhe garantir que houve nos bastidores muito humor e gargalhadas o diretor zombou do ator pedindo que ele repetisse várias vezes as cenas e afirmando que aquela interpretação não assustaria nem a uma criança portanto vou lhe pedir que não tenha nenhuma reação de medo quando assistir ao filme e você depois de tudo que eu lhe disse promete não se assustar dizendo que seu eu administrará toda a emoção o filme começa minutos depois num ambiente de penumbra a porta range e subitamente um zumbi aparece você se assustaria muito provavelmente sim ainda mais se não gostar desse gênero de filme ou se seu passado for permeado de fobias faça esse teste e você verá que tenho razão por que nossa emoção trai nossa intenção por que o eu não tem pleno controle da mente nos focos de tensão a resposta é uma das mais complexas no âmbito das ciências humanas é tão importante que revela não apenas quanto nossa mente é sofisticada mas também explica por que somos uma espécie que manchou toda a sua história com erros crassos vejamos no primeiro ato do teatro mental não é o eu que entra em cena mas dois fenômenos inconscientes o gatilho da memória fenômeno da autochecagem e a janela da memória eles operam em frações de segundo quer dizer que o eu não é o único condutor da aeronave mental quer dizer que ele tem copilotos que podem dirigí-la sem sua autorização exatamente grande parte de nossas loucuras não foram cometidas pela insanidade do eu mas por sua falta de governabilidade porque ele não entrou em cena no segundo ato do teatro psíquico para retomar as rédeas da emoção não é uma tarefa simples mas se torna quase impossível se não houver educação no teste que ele propus quando a porta começa a ranger o gatilho dispara e abre uma janela killer o circuito da memória se fechou quando o eu entra em cena segundos depois ele já está amordaçado sequestrado asfixiado não consegue acessar as informações para tomar o controle e se torna refém do medo só depois nosso eu se dá conta da armadilha em que entrou somos reféns da ansiedade da impulsividade do mau humor das fobias um eu que não se mapeia e não se reinventa toda vez que você altera o tom de voz age impulsivamente julga rapidamente não se coloca no lugar dos outros perde a paciência é intolerante você fecha o circuito da memória momentos depois você se arrepende sente que carregou nas tintas se precipitou teve uma reação exagerada quem não tem consciência mínima ainda que intuitivamente de que fechou o circuito da memória não se arrepende quem não se arrepende é sociopata quem diz eu nunca me arrependo do que faço ou é emocionalmente imaturo ou tem algum tipo de sociopatia os computadores jamais se arrependerão de seus comportamentos não tenha medo de se arrepender tenha medo isto sim de se posicionar como um deus nos focos de tensão quando se fecha o circuito da memória a melhor resposta é não dar resposta é ficar em silêncio proativo calamos-nos por fora mas devemos gritar por dentro silenciamos a voz mas por dentro exercemos a arte da pergunta que é o princípio da sabedoria na filosofia voltemos ao nosso teste se no ato da cena de terror o eu começasse a se bombardear de perguntas e questionamentos provavelmente retomaria o gerenciamento da emoção quem está por trás da cena por que devo ser escravo do medo quantas vezes o diretor advertiu o ator desse modo ele voltaria a escrever sua própria história lembre-se de que nos focos de tensão sejam eles quais forem ofensas traição rejeição perdas conflitos sociais etc o eu é refém de dois fenômenos inconscientes o gatilho da memória e a janela skiller não existem heróis se não aprendermos a gestão da emoção sucumbimos portanto a conclusão é que a gestão da emoção não pode ser superficial exige conhecimento profundo dos bastidores do funcionamento da mente exige que possamos abrir o circuito fechado da memória e pensar antes de reagir exige que façamos a oração dos sábios o silêncio proativo caso contrário nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os maiores erros de nossa vida casais se separam embora tenham vivido um lindo romance no passado pais perdem seus filhos embora tenham lhes dado bens materiais presentes e a melhor escola executivos são despedidos embora tenham se sacrificado por sua empresa não basta amar o amor tem de ser inteligente para ser sustentável o amor inteligente requer que o eu seja gestor da emoção que entenda as armadilhas sutis da síndrome do circuito fechado da memória a síndrome do pensamento acelerado spa pensar é bom pensar com senso crítico é ótimo mas pensar sem gerenciamento esgota o cérebro mas como estudamos é impossível interromper a construção de pensamentos quando não pensamos conscientemente os outros três atores pensam por nós mesmo o mais profundo relaxamento não paralisa completamente a produção de pensamentos apenas o desacelera reitero pensar é saudável e inevitável o problema é pensar excessiva e ansiosamente gerando a spa síndrome do pensamento acelerado infelizmente nossa mente tem se tornado uma fonte de preocupação tensão e atividade uma das grandes descobertas da teoria da inteligência multifocal é que a velocidade excessiva do pensamento provoca uma importante síndrome a spa ela é uma bomba contra a saúde psíquica a tranquilidade a inventividade a estabilidade emocional o prazer de viver quem tem essa bomba na mente precisa aprender a desarmá-la como ensino no livro ansiedade como enfrentar o mal do século escrevi também uma versão para filhos e alunos por estar preocupadíssimo com a saúde emocional dos jovens quem pensa excessivamente sem qualquer gerenciamento por parte do eu pode sofrer um desgaste cerebral altíssimo que gera uma grave sintomatologia você faz ideia de quantas pessoas tem essa síndrome a maior parte da população das sociedades modernas bilhões de pessoas são mentes inquietas que pensam descontroladamente aumentando o índice GA quer dizer expandindo o gasto de energia emocional inutilmente mal estão resolvendo um problema outros 10 aparecem no teatro de suas ideias devemos estar alertas a SPA aniquila a criatividade de cientistas abate o ânimo de religiosos destrona o poder de reis muitas pessoas tem muitos motivos para sorrir mas sua agitação mental as torna ansiosas irritadiças e mal-humoradas não descansam vivem fatigadas às vezes tem um caráter nobre são especialistas em resolver problemas dos outros mas se autodestroem lideram o mundo exterior de empresas a processos mas são péssimos gestores de seus pensamentos mentes aceleradas são mentes ansiosas não apenas o conteúdo ruim dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida mas a velocidade dos pensamentos também o é tudo se complica quando os pensamentos são acelerados mesmo se o conteúdo for positivo a aceleração dos pensamentos gera um desgaste cerebral intenso que produz ansiedade e outros sintomas podemos acelerar com vantagem tudo que há no mundo exterior os transportes a automação industrial a velocidade das informações nos computadores mas nunca deveríamos acelerar a construção de pensamentos infelizmente mexemos na caixa preta da inteligência humana causando grandes prejuízos e levando nossa mente a níveis de estresse perigosos o excesso de informações uso descontrolado de smartphones internet e computadores o excesso de trabalho a paranoia do consumismo são grandes causas de expansão da ansiedade vital estimulam o fenômeno autofluxo o gatilho da memória e o eu a lerem a memória numa velocidade absurda gerando uma série de sintomas gerando enfim a SPA a SPA tem níveis de gravidade ela se caracteriza por ansiedade mente agitada insatisfação falta de concentração inquietação cansaço físico exagerado acordar cansado flutuação emocional baixo limiar para suportar frustrações pequenos problemas causam grandes impactos e sintomas psicossomáticos dor de cabeça dor muscular queda de cabelo taquicardia aumento da pressão arterial etc um dos sintomas mais clássicos da SPA é o esquecimento ou déficit de memória talvez mais de 80% das crianças e adolescentes na era digital apresentem sintomas dessa síndrome infelizmente em todo o mundo médicos psicólogos e psicopedagogos estão confundindo a hiperatividade com a SPA somente de 1% a 2% são hiperativos tem fatores genéticos na base o restante são crianças com uma mente acelerada por fatores psicossociais mexemos na caixa preta do funcionamento da mente causamos o assassinato coletivo da infância com videogames celulares consumismo os sintomas da SPA e da hiperatividade são frequentemente os mesmos mas as causas e o tratamento são distintos não se deve tentar controlar a agitação de uma criança com SPA por meio de medicamentos elas precisam desacelerar praticar esportes pintar tocar instrumentos participar de atividades lúdicas ter estreito contato com a natureza ler elas precisam da história dos pais e professores como seus maiores presentes uma criança ou um jovem com hiperatividade precisa também dessas ferramentas em mais de 70 países em que publico meus livros alerto sobre essa síndrome epidêmica mas ainda estamos dormindo todos os professores no mundo sabem que de 20 anos para cá embora não entendam a causa as crianças e os adolescentes estão cada vez mais agitados inquietos sem concentração sem respeito uns pelos outros sem prazer de aprender a causa é a SPA grande parte das pessoas acorda cansada porque gasta muita energia pensando e o sono não consegue repor a energia na mesma velocidade por isso o cérebro começa a gritar através de uma série de sintomas psicossomáticos como dores de cabeça e nó na garganta mas elas não ouvem a voz do próprio corpo os esquecimentos corriqueiros são um clamor positivo do cérebro nos avisando de que a luz vermelha acendeu que estamos sem qualidade de vida esgotados mas também não ouvimos esse grito o esquecimento corriqueiro é uma proteção e não um problema como muitos médicos pensam o cérebro bloqueia certos arquivos da memória numa tentativa de diminuir o excesso de pensamentos produzidos pela SPA pense nisso uma pessoa muito estressada e com SPA pode gastar mais energia do que 10 trabalhadores braçais sábio é o que faz muito gastando pouca energia é quem diminui o índice GE melhorar o desempenho intelectual a SPA é o grande mal da humanidade a depressão atinge no máximo 20% das pessoas mas dificilmente um adulto não tem atualmente alguns dos sintomas que descrevi a SPA causa uma série de transtornos não apenas emocionais e físicos mas também sociais muitos casais não cultivam seus romances devido a SPA profissionais comprometem seu desempenho devido a essa síndrome bloqueadora da criatividade um ambiente mental tenso agitado e ansioso também pode ser responsável pela violência social em que as pessoas não suportam contrariedades tem déficit de paciência pouco elaboram suas experiências e tem dificuldade para libertar seu imaginário de que adianta ser uma máquina de pensar e de trabalhar se perdemos as pessoas que mais amamos se não contemplamos o belo não relaxamos não temos uma noite de descanso maravilhosa as pessoas que vivem sob a pressão de um trabalho intelectual excessivo como executivos médicos psicólogos advogados professores estão desenvolvendo níveis mais altos da SPA o baixo limiar para frustração decorrente da SPA potencializa a síndrome do circuito fechado da memória pequenos problemas geram reações intensas as pessoas mais responsáveis no teatro social e profissional são frequentemente as mais irresponsáveis com sua saúde emocional pensam muito nos outros mas se esquecem de si os que são hiperpensantes não se fixam muito no presente geralmente estão viajando para o passado ou para o futuro o que asfixia a tranquilidade e o encanto pela vida muitos vivem em função dos problemas do passado algumas pessoas remoem seus erros suas falhas suas inseguranças e se culpam intensamente a culpa controla seu prazer de viver e sua liberdade elas perdoam os outros mas não sabem se perdoar não dão trégua a si mesmas são seus maiores algozes é fundamental equiparmos o eu para gerir nossos pensamentos gastamos anos a fio da pré-escola a pós-graduação aprendendo detalhes do mundo de fora mas não entramos em camadas mais profundas da emoção um dia a ciência se convencerá de que os mesmos fenômenos que financiam o raciocínio lógico e a lucidez também constroem as ideias bizarras e o raciocínio incoerente que os mesmos processos que produzem a saúde psíquica também produzem os transtornos mentais que os mesmos instrumentos que produzem um relaxamento quando estimulados exageradamente também financiam uma mente agitada e ansiosa gostamos de nos classificar como negros e brancos intelectuais e iletrados ricos e miseráveis celebridades e anônimos lúcidos ou psicóticos mas no fundo mais uma vez reafirmo somos mais iguais do que imaginamos estudar a mente humana na perspectiva da construção de pensamentos e da formação do eu revela que toda classificação é estúpida e desumana quando olhamos com atenção os fenômenos que atuam no processo de construção de pensamentos chegamos à conclusão de que tanto a loucura como a lucidez são obras de artes inimagináveis do psiquismo humano a educação mundial está doente formando pessoas doentes para uma sociedade doente ela não prepara o processo de formação do eu para que as pessoas tenham consciência crítica enxerguem-se de maneira complexa não se diminuam nem se posicionem acima dos outros ninguém se torna um grande líder no teatro social se primeiramente não for líder no teatro psíquico capítulo 17 a tim e sua aplicação na educação a formação de pensadores com mentes livres e emoção saudável as escolas viciam o eu nos pensamentos dialéticos a educação mundial por desconhecer os mecanismos de formação do eu e as formas do pensamento vicia a mente das crianças no mais pobre e restritivo deles o pensamento dialético ainda que ele seja importante para desenvolver o raciocínio lógico realizar provas e se comunicar não dá conta das questões psíquicas apesar das exceções é possível observar que as crianças à medida que frequentam a escola vão perdendo a ousadia a criatividade e até a espontaneidade muitos pais têm orgulho da imaginação e rapidez de raciocínio de suas crianças pré-escolares mas com o passar do tempo elas silenciam não vem mais nenhuma notoriedade você já observou esse triste filme muitos pais não notam que seus filhos estão passando por uma contração do pensamento anti-dialético e dando mais e mais espaço para o dialético o eu controlado pela agenda escolar lógico dialética em especial a partir do ensino fundamental asfixia o desenvolvimento das habilidades que são produzidas pelo pensamento anti-dialético e pelo raciocínio multifocal abstrato como o altruísmo a flexibilidade a autoconsciência a resiliência e a ousadia são perdas irreparáveis em tese os professores e diretores de escolas não tem culpa desse processo os culpados são os ministérios da educação que impõem uma grade curricular engessada que desconsidera a multifocalidade e multiangularidade das formas de pensamento e as classes de raciocínio com o objetivo de preparar os alunos para receber um diploma e exercer uma profissão utilizam o pensamento mais manipulável formatado fácil de examinar e fácil de ser reproduzido nas provas os mecanismos de formação do eu ficam em segundo plano claro que se devem transmitir as informações com maestria ensinar as matérias fundamentais e preparar bem os alunos para uma profissão mas jamais deveríamos abrir mão das técnicas pedagógicas que estimulam a formação do eu imaginativo criativo livre capaz de dar respostas originais em situações estressantes educar é em primeiro lugar formar um ser humano em segundo um profissional quem inverter essa ordem poderá comprometer o futuro da humanidade e quantas não são as escolas na Ásia na Europa e nas Américas que a invertem ser o melhor aluno da classe nem de longe garante sucesso emocional intelectual social e profissional para isso são necessárias habilidades antidialéticas quem educa o pensamento antidialético não apenas pode formar um ser humano saudável e inteligente mas também um profissional brilhante o pensamento antidialético é fonte de novas ideias um manancial para a construção inclusive do pensamento lógico dialético os professores devem se preparar didaticamente reciclar seu conhecimento e teatralizar sua fala para encantar os alunos abrir as janelas da memória deles e lhes estimular a capacidade de se concentrar e de assimilar o conhecimento dialético mas é preciso avançar a seguir apresento 10 técnicas psicopedagógicas que aplicadas em sala de aula levam a produção do pensamento antidialético e a expansão das melhores classes de raciocínio estimular o debate de ideias e aplaudir as opiniões e a expressão do pensamento do aluno a participação é tão ou mais importante do que dar respostas certas interromper uma vez por semana por 5 a 10 minutos a aula curricular para que o professor conte um capítulo de sua história existencial falar das dificuldades perdas e aventuras que viveram antes de ser mestres de uma área os professores devem ser mestres da vida contar as histórias que os pensadores e cientistas viveram enquanto produziam o conhecimento que está sendo exposto a paixão pela ciência as escolhas a ousadia estimular os alunos a contar suas histórias pelo menos aquilo que for possível as quatro técnicas contribuem para construir uma plataforma de janelas light na MOOC memória de uso contínuo que estimula a produção do pensamento antidialético promove o processo de formação do eu e alicerça o desenvolvimento da sociabilidade e da resiliência que é a capacidade de administrar perdas e frustrações todo esse processo melhora indiretamente o rendimento intelectual dos alunos transmitir o conhecimento pelo menos em alguns momentos de maneira lúdica e colocar música ambiente em baixo tom na sala de aula para diminuir os níveis de ansiedade e estimular o deleite do prazer de aprender o conhecimento assimilado com tempero antidialético emocional é arquivado de maneira privilegiada ensinar usando metáforas imagens ambientes paralelismos estimular o eu dos alunos a proteger a emoção ensiná-los a se doar sem esperar excessivamente o retorno e a entender que por trás de uma pessoa que fere há alguém ferido estimular o eu deles a gerenciar os pensamentos ensiná-los a pensar antes de reagir e a expor e não impor as ideias incentivá-los a olhar os fenômenos físicos psíquicos e sociais por múltiplos ângulos para que ultrapassem os limites do raciocínio unifocal e desenvolvam o raciocínio complexo multifocal estimulá-los a pensar como espécie e não como indivíduos isolados por meio de exercício de se colocar no lugar dos outros isso é uma fonte excelente de pensamentos antidialéticos que financiam os alicerces mais notáveis do raciocínio complexo multifocal indutivo abstrato essas técnicas se exercitadas sistemática e cotidianamente revolucionam o microcosmo da sala de aula abrem o leque da inteligência dos alunos e estimulam o processo de formação de intelectos brilhantes os educadores tem o futuro da humanidade em suas mãos as crianças e os jovens tem a possibilidade de lavrar o solo de suas mentes através de uma educação dialética antidialética profunda assim eles poderão desenvolver um eu capaz de gerenciar a ansiedade filtrar o estresse e ser altruísta não adoecerão e não se tornarão pacientes de psiquiatras psicólogos não cometerão crimes não farão guerras nem serão arregimentados por generais como pesquisador da mente humana considero os professores tão fundamentais que me curvo diante deles não é exagero dizer que sem a educação e sem os educadores nosso oceano emocional não teria porto nossas primaveras sociais não teriam flores e nossas aeronaves mentais não teriam plano de voo a educação familiar é igualmente fundamental no processo de formação de mentes saudáveis estou particularmente preocupado pois me parece que nessa sociedade altamente ansiosa e consumista a grande maioria dos pais não está conseguindo transferir seu capital intelectual emocional para os filhos transferir esse capital é transferir poderosas janelas light que contenham ousadia superação garra resiliência e autonomia para que crianças e adolescentes desenvolvam um eu saudável e inteligente capaz de sair da esfera de proteção de seus pais e construir sua própria história para realizar essa transferência os pais precisam deixar de apresentar apenas um manual com regras de comportamentos e passar a dividir com os filhos suas experiências de vida precisam falar de suas lágrimas para que os filhos aprendam a também chorar precisam abrir o livro de sua existência e falar de suas perdas angústias e dificuldades para que os filhos entendam que drama e comédia sucessos e fracassos fazem parte da história de todo ser humano pais que conseguem transferir apenas herança monetária e sucesso social e não um capital intelectual emocional tem grandes chances de criar filhos com um eu imaturo inseguro destituído de ousadia inflexível e esbanjador o capital financeiro e o sucesso não duram para sempre mas o capital das ideias se renova ao longo da existência e cria raízes mesmo sob tempestades outras habilidades insubstituíveis precisamos continuar a estudar o processo de formação de pensadores vamos ter de inicialmente revisar o papel do ser humano diante dos vários tipos de solidão quem vive a síndrome da exteriorização existencial vive como vimos no capítulo 8 fora de si mesmo mas é bom lembrar que se a sociedade nos abandona a solidão é suportável mas se nós mesmos nos abandonamos ela é intolerável as sociedades modernas promovem a pior de todas as solidões a solidão do auto abandono quem se auto abandona não se interioriza quem não se interioriza não experimenta a saudável e fundamental solidão criativa estar mergulhado dentro de si mesmo libertando o imaginário e pensando em novas possibilidades é vital para ser um pensador há além dessas outras habilidades que educadores da pré-escola após graduação deveriam valorizar sistematicamente para formar pensadores devemos levar nossos alunos a desenvolver o hábito de interiorizar-se a autoconsciência a arte da dúvida o hábito de pensar sobre a própria história o sentido existencial o mapeamento de seus fantasmas mentais diversas habilidades socioemocionais pensar antes de reagir colocar-se no lugar do outro aprender a expor e não impor suas ideias empreender e aprender a correr riscos calculados ser flexível ser proativo ser generoso ser tolerante o autodiálogo e o diálogo interpessoal inteligente e aberto é preferível que os professores transmitam menos conteúdo e estimulem os alunos a pensar sobre o que aprendem é importante que entendam quais são os princípios e as aplicações dos dados a eles transmitidos assim poderão desenvolver o raciocínio esquemático e complexo no próximo capítulo estudaremos as classes de raciocínio é fundamental que os mestres não limitem sua atuação a apenas transmitir informações mas que também dividam com os alunos suas experiências de vida para estimular a ousadia a resiliência a flexibilidade e o altruísmo neles bem como a capacidade de produzirem conhecimento os mestres precisam comentar suas aventuras crises dificuldades rejeições noites de insônias meu sonho é que os professores em todas as nações humanizem a matéria sejam o rosto à frente dos conteúdos que ensinam a personalidade por trás do avental de professor matéria sem personalidade gera conhecimento sem tempero o homem que perturbou positivamente o mundo há dois mil anos tornou-se o mestre dos mestres porque chorou diante de seus alunos mostrou-lhes sua dor revelou seu drama a religião pode ser fonte de doenças mentais ou fonte de generosidade e tolerância mas por não ter estudado as ferramentas psicopedagógicas do mestre da emoção muitas religiões cometeram atrocidades na historinha que narro a seguir dei a Jesus o título de professor naquele dia o professor estava na fortaleza antônia a casa de pilatos o governador preposto de roma o clima era dramático ele tinha sido açoitado fisicamente e emocionalmente pelos romanos seu rosto estava desfigurado suas costas sangrando de repente chegou seu aluno mais ousado Pedro a noite era fria o ambiente emocional era denso Pedro aprendeu a amar o professor viram-o implodindo preconceitos e ficava perplexo ao vê-lo dar o mesmo status a uma prostituta e a um puritano os miseráveis e os leprosos comiam na mesma mesa que um intelectual e um religioso horas antes no jantar Pedro elevara o timbre da voz e dissera que todos poderiam negá-lo mas ele Pedro jamais o faria daria sua vida por ele mas o professor conhecia as limitações humanas não acreditava em heroísmos não cobrava nada de ninguém quando Pedro chegou a fortaleza Antônia todos ali estavam passeando por janelas killer o altruísmo dera lugar à exclusão o afeto à agressividade ninguém raciocinava de repente uma serva perguntou se ele não era um dos alunos do professor o mais forte dos alunos do professor entrou numa janela traumática e especial chamada na teoria da inteligência multifocal de killer duplo p p de poder poder de encarcerar o eu e poder de deslocar a maneira de ser e pensar ao entrar na fortaleza killer dentro da fortaleza de pilatos Pedro bloqueou devido ao volume imenso de tensão dessa janela milhares de outras janelas seu eu perdeu o acesso a inúmeras informações para dar respostas inteligentes numa situação estressante Pedro não era o mesmo o gigante virou menino o herói se transformou num covarde na realidade ninguém é herói diante das janelas killer duplo p muitos pais e professores dão respostas estúpidas para quem mais amam quando contrariados frustrados ou decepcionados num nível de intensidade mais brando do que Pedro experimentou ele negou o professor solenemente apareceu outro funcionário de baixa patente e fez a mesma pergunta a ele a janela killer duplo p aumentou os níveis de ansiedade e tornou seu eu vítima e não autor de sua história na terceira vez indagado se pertencia ao grupo que acompanhava o professor ele não só negou sua amizade com o professor como teceu argumentos solenes para assegurar que os dois nunca tinham se conhecido o professor parecia ouvir as teses de Pedro a dor que sentia no corpo era menos penetrante do que a impressa em sua alma pela negação veemente de seu aluno não seria injusto se o professor se sentisse decepcionado mas ao perceber que Pedro o negava pela terceira vez ergueu a cabeça e o alcançou com os olhos viu que o aluno estava livre por fora mas preso pela janela killer ao contrário dele que apesar de amordaçado estava completamente livre por dentro os olhares se cruzaram e talvez esse tenha sido o mais belo olhar da literatura mundial tinha de ser um médico para captar esse olhar Lucas o professor ferido não conseguia falar mas foi como se seus olhos gritassem no silêncio eu compreendo eu compreendo Pedro nunca mais foi o mesmo ele que tinha necessidade neurótica de poder e de estar sempre certo tornou-se tolerante e entendeu que o verdadeiro educador é capaz de dar tudo o que tem aos que pouco tem se o professor tivesse sido estudado pela psicologia sociologia psiquiatria e pedagogia e não somente pelo ângulo da teologia a humanidade seria outra o mais forte dos alunos foi para Luna mas aprendeu com o professor a usar seus fracassos vexames e atitudes incoerentes deixou de ter vergonha dos seus fantasmas por que digo isso? somente Pedro estava em cena na fortaleza Antônia como então as quatro biografias de Jesus contam a atitude vexatória de Pedro quem contou a eles? o próprio Pedro quem tem medo dos porões de sua história não é digno da maturidade bilhões de pessoas souberam ao longo das gerações que ele cometeu um erro gravíssimo mas ele perdeu o medo de si mesmo tinha visto o professor chorar falar da sua dor discorrer sobre seus sonhos suas decepções enfim se humanizar muitos líderes inclusive religiosos adoecem chafurdam na lama da ansiedade e da depressão porque não se humanizam um erro educacional crasso os ministérios da educação em todo o mundo moderno precisam se reciclar eles levam os professores a dissociarem o pensador da ideia que ele concebeu o conhecimento daquele que o produziu cometem assim um erro imperdoável no processo de formação de mentes livres os professores precisam usar o fenômeno RAM registro automático da memória para construir plataformas de janelas light no psiquismo dos alunos essa plataforma é fundamental para fomentar a ousadia a criatividade a capacidade de correr riscos os professores conseguem isso falando aos alunos sobre as crises de Newton as rejeições de Einstein a intrepidez de Linus Pauling etc É uma desonra à memória dos pensadores transmitir o conhecimento sem lhes dar o devido crédito existencial não basta citar seus nomes é preciso descrevê-los comentar suas aventuras suas perdas seus sonhos sua garra e resiliência a transmissão seca e fria do conhecimento produz servos a transmissão humanizada produz seres humanos autônomos que têm opinião própria educar não é só transmitir conhecimento objetivo mas em primeiro lugar falar sobre o ser humano que o produziu essa é a primeira técnica para formar mentes brilhantes milhões de professores se preocupam em transmitir em primeiro lugar as informações erram no essencial primeiro os alunos deveriam se encantar com o pensador depois com o conhecimento produzido se fizermos ao contrário o resultado é nefasto o último lugar que muitos alunos vão querer estar é dentro da sala de aula infelizmente esse resultado já contaminou a educação numa sociedade saturada de filmes tv internet videogame etc respeitar os alunos e a escola é humanizar o conhecimento dar-lhe sabor e aventura e não enfiar as informações goela abaixo da memória os professores adoecem e os alunos se entediam alguém poderia dizer mas é necessário cumprir a grade curricular sim é necessário mas a grade não deve aprisionar e sim libertar a mente não faz muito tempo fui convidado para dar uma conferência para cerca de 600 mestrandos e doutorandos em psicanálise grande parte deles estudava a teoria da inteligência multifocal depois de minha explanação eu perguntei em que geração se formavam mais pensadores na que viu determinado pensador produzir sua teoria ou nas seguintes que o supervalorizaram e abraçaram sua teoria aqueles pesquisadores embora tivessem excelente raciocínio não souberam responder com segurança como minha teoria estuda não apenas o processo de construção de pensamentos mas também o processo de formação de pensadores a resposta era evidente então refiz a pergunta usando um exemplo teria sido a geração contemporânea a Freud que vira seus defeitos suas dificuldades sua ousadia e sua capacidade de argumentação a produzir mais pensadores ou as gerações posteriores cujos membros se tornaram freudianos eles começaram a entender a complexidade que a resposta tinha comentei que a geração de Jung Adler e tantos outros a que conheceu Freud foi mais intrépida correu mais riscos propôs novas ideias as gerações seguintes valorizaram a teoria mas não receberam a transferência do capital de experiências do pensador com as devidas exceções essas gerações tem tendência a endeusar o teórico a aderir radicalmente a teoria a gravitar em sua órbita e consequentemente tem enorme dificuldade para repensá-la adequá-la reciclá-la expandi-la eles amaram tanto a teoria que a prejudicaram esse amor intenso gerou mecanismos inconscientes abortivos da criatividade diante dessa exposição espero que os professores libertem seu imaginário deem um rosto para o conhecimento que transmitem transmitam o capital da experiência dos produtores de conhecimento nenhum deles foi herói e nenhum deles foi santo sonho com o dia em que todos os professores passarão dez minutos por semana falando de si mesmos seus recus suas crises dificuldades perdas lágrimas sua coragem e ousadia todos tropeçaram amaram batalharam hesitaram enxergaram outras possibilidades sonho com o dia em que todos os educadores falarão de seus fracassos para que seus alunos percebam que ninguém é digno do pódio se não usar os fracassos para alcançá-lo formando pensadores humanizados humanizar o conhecimento é dar um rosto a ele humanizar o professor é igualmente dar-lhe um rosto é mais fácil explorar os fenômenos do mundo que nos cerca do que aprender a nos interiorizar e empreender uma jornada em nosso próprio ser explorando os fenômenos de nosso mundo intrapsíquico é mais fácil e confortável explorar os estímulos extrapsíquicos que sensibilizam nosso sistema sensorial do que explorar as armadilhas mentais as fobias a ansiedade é mais fácil falar do trivial do que discorrer sobre o essencial o ser humano que aprende a se interiorizar e questionar suas certezas seus dogmas e paradigmas estimula a revolução das ideias mas os que não aprendem essas lições são especialistas em engessar a própria mente e ajudar a formar pessoas engessadas radicais herméticas na era da comunicação digital e dos telefones celulares inteligentes as pessoas estão próximas fisicamente mas muito distantes interiormente conversam sobre o mundo que as circunda mas calam-se sobre si mesmas a educação clássica que transmite dados objetivos mas não humaniza o conhecimento nem o mestre que o transmite é a maior fábrica de destruição em massa do diálogo já disse no livro pais brilhantes professores fascinantes que quanto pior for a qualidade da educação mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica não é sem razão que estamos adoecendo coletivamente ser estressado faz parte da rotina diária os professores se escondem atrás da matéria os alunos se escondem atrás das redes sociais e os pais se escondem atrás de sua autoridade ou de seu manual de regras nós nos escondemos tanto dos outros que por fim não conseguimos nos achar detestamos não encontrar nossas chaves ou nossos celulares mas não nos damos conta de que estamos mais perdidos que nossos objetos quem acorda cansado sofre por antecipação perde a paciência e não tolera a frustração precisa urgentemente se encontrar onde estão os educadores que transferem o capital de suas experiências para seus filhos e alunos quem relata seus medos quem declara seus fracassos quem fala de suas lágrimas e de seus mecanismos de superação educadores que seguem apenas manuais de regras podem trabalhar com máquinas mas não podem ser incumbidos de formar pensadores educadores que são peritos em falar sobre o mundo de fora e não sobre si mesmos tornam-se especialistas em promover a síndrome da exteriorização existencial e não contribuem para a formação de seres humanos altruístas tolerantes resilientes as janelas killer contém fobias humilhações comparações perdas frustrações e sentimentos de incapacidade que de alguma forma controlam o eu e impedem que ele liberte o imaginário a criatividade a capacidade de relaxar e de encantar-se com a vida as janelas light ao contrário contém experiências que libertam o prazer a capacidade de pensar antes de reagir a generosidade a ousadia a autoestima quando falamos das crises perdas conflitos e aventuras que vivemos o fenômeno RAM imprime uma plataforma de janelas light que enriquecerá o eu como autor de sua história quando falamos sobre nós mesmos com nossos filhos e alunos ensinamos a eles que a vida tem drama e comédia risos e lágrimas nutrimos e estimulamos a resiliência a capacidade de suportar frustrações de proteger a emoção de relaxar mais de filtrar estímulos estressantes quando nos calamos sobre nossa história essas funções complexas da inteligência terão mais dificuldades de se formar apenas alguns jovens privilegiados as desenvolvem instintivamente mas não basta contar uma experiência é necessária uma mudança de paradigma educar é em primeiro lugar humanizar os pensadores e em segundo lugar humanizar o mestre professores que não tem coragem e sensibilidade para contar parte de sua história formam repetidores de informações mas não pensadores ousados e altruístas as faculdades de pedagogia tem de fazer escolhas formar pedagogos que equipam professores para formar servos ou mentes livres formar repetidores de informações ou construtores de ideias formar personalidades radicais e insensíveis ou formar personalidades saudáveis e sensíveis meus alunos universos mentais que desconheço muitos professores não estão preparados para formar pensadores mas isso não é culpa deles eles não foram ensinados sobre o funcionamento da mente não foram equipados para entender o processo de construção dos pensamentos nem a formação do eu como autor da própria história tampouco foram treinados para construir plataformas de janelas light nada é tão agradável e relaxante do que falar de nós mesmos em alguns de meus livros contei diversas experiências minhas narro tropeços recuos falhas arrependimentos mas também falo de minha ousadia minhas aventuras meus momentos de relaxamento minhas escolhas muitos já sabem que tive uma crise depressiva no início do terceiro ano da faculdade de medicina chorei sem lágrimas a dor gestou minha capacidade de pensar ela me fez produzir milhares de perguntas cada resposta ainda que ínfima era a fonte inesgotável de novas perguntas a dor foi minha maior educadora ela virou a página da minha história e me estimulou a conhecer o estranho que habitava em mim eu mesmo a dor que é como um ponto final em nossa história é paralisante mas aquela que se torna fonte de vírgulas para que se possa recomeçar é essencial alunos de mestrado e doutorado aos quais dei aulas me disseram que ousaram mais se arriscaram muito mais mudaram rotas e reciclaram paradigmas não apenas por causa do conhecimento que lhes transmiti mas também por causa de minha história sempre falo aos alunos das crises que atravessei e dos desertos que enfrentei em minha produção de conhecimento essa proximidade é tão fértil que certa vez ao conhecer um leitor num aeroporto a primeira atitude que ele teve foi ligar para o diretor de sua empresa também leitor meu olha você não imagina com quem estou aqui no aeroporto com o doutor Cury ele vai dar uma palavrinha com você disse ele ao chefe sem sequer me consultar isso aconteceu porque me humanizei em meus livros então as pessoas sentem grande liberdade quando me conhecem pessoalmente sinto-me feliz por isso Einstein também era um pensador humanizado Freud se humanizou tanto que escreveu mais de 5 mil cartas a seus amigos aprendi que uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes Capítulo 18 As surpreendentes classes de raciocínio O segundo grande mecanismo de formação do eu está ligado às classes do raciocínio a memória genética existencial e de uso contínuo como primeiro mecanismo representa os alicerces da formação do eu e as classes de raciocínio bem como os demais mecanismos que estudaremos representam as construções que serão edificadas sobre esses alicerces As classes de raciocínio estão relacionadas ao conteúdo e podem ser simples unifocal complexo multifocal lógico abstrato dedutivo e indutivo As formas do pensar se definem por seus tipos ou formatos De acordo com a teoria da inteligência multifocal há três tipos de pensamento o pensamento essencial o dialético e o antidialético O primeiro é inconsciente e os dois últimos são conscientes Quanto à natureza dos pensamentos eles são classificados como real essencial e virtual imaginário Tudo que for dito sobre as classes de raciocínio neste capítulo está intimamente relacionado aos tipos de pensamento as formas as formas do pensar e a natureza dos pensamentos a natureza do pensar Como o assunto é extenso eu me aterei mais ao raciocínio simples unifocal e ao raciocínio complexo multifocal Das demais classes de raciocínios apresentarei apenas uma síntese Existem várias subclasses que serão estudadas no futuro em outros textos Cada raciocínio é um constructo quer dizer uma construção intelectual As pautas do raciocínio simples unifocal e do complexo multifocal O raciocínio simples é produzido por pensamentos simples que por sua vez usam uma base quantitativa e qualitativa limitada de dados e uma eficiência reduzida na organização dos dados Sua construção é linear pautada por ação-reação estímulo-resposta unifocalidade por isso também é chamado de raciocínio unifocal O raciocínio unifocal vê os fenômenos por um único ângulo portanto por meio de um campo intelectual reduzido O raciocínio multifocal abrange múltiplos focos e múltiplas formas de organização dos dados Por isso ele pode ser de baixa média ou alta complexidade O raciocínio simples unifocal se caracteriza por ter a menor taxa possível de inferências induções intenções subjacentes paralelismos sentimentos subliminares conclusões multiangulares e a maior taxa possível de objetividade lógica linearidade Para se encaixar na categoria de raciocínio complexo multifocal as taxas dos elementos acima devem se inverter O pedido ordem de uma criança ao ver um brinquedo numa loja mamãe eu quero esse brinquedo expressa um raciocínio simples pois tem elevada taxa de objetividade mas um pedido pergunta solicitação que diz mamãe você pode me comprar esse brinquedo é um raciocínio que tende a complexidade pois tem significativa taxa de subjetividade e inferência decorrentes de rápida e sofisticada análise dos limites e da necessária concordância da mãe a quantidade de janelas abertas e a qualidade da organização dos dados são muito maiores no raciocínio complexo multifocal as gritantes diferenças entre os raciocínios unifocal e multifocal no raciocínio simples unifocal enxerga-se somente a própria necessidade no complexo multifocal coloca-se em discussão o que o outro sente e consideram-se também as necessidades dele o raciocínio unifocal é fonte do egoísmo a felicidade dos outros não importa o raciocínio multifocal é fonte do altruísmo contribuir com a felicidade do outro irriga a própria felicidade no raciocínio unifocal defendem-se os próprios direitos no multifocal é importante que os direitos de todos sejam respeitados o raciocínio unifocal desencadeia guerras genocídios homicídios exclusão social o raciocínio multifocal desencadeia a luta por igualdade fraternidade e liberdade no raciocínio simples unifocal há liberdade sem limites no complexo multifocal só há liberdade dentro de certos limites no raciocínio unifocal procura-se o prazer a qualquer custo no multifocal procura-se o prazer que preserva a vida no raciocínio unifocal liberta-se o instinto e fere-se quem nos feriu no multifocal liberta-se a generosidade e pensa-se antes de reagir no raciocínio unifocal toda ação provoca uma reação no multifocal toda ação provoca a razão o ato de pensar no raciocínio unifocal ama-se a resposta no multifocal ama-se a oração dos sábios o silêncio proativo e nesse intrigante silêncio liberta-se a arte de perguntar quando por que como será que há outra forma para pensar e reagir no raciocínio unifocal detestam-se os fracassos e ama-se o sucesso no multifocal tem-se plena consciência de que ninguém é digno de sucesso se não usar seus fracassos para conquistá-lo no raciocínio unifocal procuram-se elogios e aplausos no raciocínio multifocal sabe-se que drama e comédia aplausos e vaias fazem parte da história humana o raciocínio unifocal leva o eu a ter a necessidade neurótica de estar em evidência social o raciocínio multifocal liberta o eu para ter prazer no anonimato o eu unifocal quer ter controle dos outros o eu multifocal sonha em ter autocontrole o eu unifocal pune quem erra o eu multifocal dá sempre uma nova chance o eu unifocal recita as ideias dos outros o eu multifocal cria suas próprias ideias o eu unifocal obedece a ordens o eu multifocal pensa por si mesmo o eu unifocal corrige erros o eu multifocal os previne o eu unifocal impõe suas ideias o eu multifocal as expõe gentilmente o eu unifocal recua diante do caos o eu multifocal vê no erro a oportunidade de iniciar uma nova etapa o eu unifocal anseia pelo fim da trajetória o eu multifocal curte o processo o eu unifocal precisa de muitos eventos para sentir migalhas de prazer o eu multifocal explora as insondáveis riquezas das pequenas coisas o eu unifocal é sequestrado pela ansiedade o eu multifocal procura gerenciá-la o eu unifocal é vítima das circunstâncias o eu multifocal não abre mão de ser autor de sua história o eu unifocal pensa como indivíduo o eu multifocal pensa como humanidade é provável que muitos jovens saiam das universidades sem aprender a raciocinar com complexidade alguns só aprendem a raciocinar unifocalmente e por isso tem mentes radicais estreitas tímidas com baixa capacidade de suportar contrariedades de lidar com novas situações e de se reinventar o que determinará nosso futuro profissional social emocional é o desenvolvimento do raciocínio complexo o raciocínio simples expresso por informações armazenadas no córtex cerebral reproduzidas unifocalmente nas provas alguns tipos de provas escolares em especial as de múltipla escolha fortalecem só o raciocínio simples unifocal o debate a troca a interação social se praticados estimulam o raciocínio complexo multifocal as provas da existência são muito mais exigentes do que as provas escolares nas provas escolares dividir é sempre diminuir nas da existência dividir pode aumentar na escola os erros são punidos na vida eles são o alicerce da experiência nas provas escolares ousar emitir opiniões e correr riscos são atitudes desencorajadas nas provas da existência essas atitudes são essenciais é proibido colar na escola na vida é fundamental transmitir o que se sabe que tipo de provas nossos filhos estão preparados para realizar que tipo de eu estão formando as classes de raciocínio como matéria prima o eu uso raciocínio simples unifocal para executar tarefas copiar dados fazer solicitações realizar interações corriqueiras embora todos os raciocínios simples ou complexos sejam produzidos por fenômenos sofisticadíssimos grande parte de nossas atividades mentais e sociais não necessita de pensamentos com conteúdos altamente complexos quem se perde em explicações sem fim e quem se emaranha em detalhes perde a objetividade torna complexo aquilo que é simples todos temos nos bastidores da mente atores inconscientes o gatilho da memória e o alto fluxo e um ator consciente o eu mesmo as crianças que nascem com alguma alteração genética a síndrome de down por exemplo desde que uma parte significativa do córtex cerebral mantenha-se preservada contam com a atuação desses três atores elas produzem continuamente raciocínios simples unifocais a ação contínua do fenômeno RAM registro automático da memória forma as janelas na MOOC e na ME com milhares de informações o eu em especial lê as janelas da memória resgata verbos em frações de segundos conjuga-os espaço-temporalmente insere um sujeito e outros elementos para produzir milhares de cadeias de raciocínios unifocais diariamente raciocínios simples também são produzidos pela atuação de fenômenos muito sofisticados e nada simplistas um bebê por exemplo precisa de dinamismo intelectual e de uma grande base de dados para que seu eu produza um simples pensamento como mamãe eu quero água como já afirmei algumas das mais complexas etapas do raciocínio estão em curso aqui a sede a consciência da sede a convicção de que a sede emana dele mesmo a intencionalidade da ação com o objetivo de satisfação a focalização do agente a mãe para quem a intencionalidade é dirigida a expectativa da receptividade e a consequente recompensa em todas essas etapas inúmeras janelas são abertas e lidas até que se forme um raciocínio simples unifocal grande parte dos pensamentos que estão na base desse raciocínio não é traduzido por palavras não ganham sonoridade pois são antidialéticos somente o pensamento dialético que copia a linguagem dos sinais é expresso em palavras à medida que ocorre o processo de formação da personalidade é necessário aumentar a base de informações para que o eu possa lê-las e utilizá-las para expressar as múltiplas intenções e ações espaço-temporais como amanhã irei a sua casa já estive nesse lugar hoje tem um compromisso você pode realizar esse trabalho por favor sente-se aqui para produzir raciocínios simples unifocais o eu como gerente da psique lê áreas limitadas de janelas do córtex cerebral essa leitura pode causar vícios graves o eu pode se viciar em penetrar e ler a muque de maneira reduzida preguiçosa e estreita e construir pensamentos simples em atividades nas quais se exigem raciocínios complexos como julgar excluir incluir analisar sentimentos trocar experiências pessoas irritadiças impulsivas excessivamente críticas extremistas intolerantes e que detestam ser contrariadas são viciadas em determinados circuitos de janelas tem grande potencial mas reagem estupidamente como se fossem intelectualmente limitadas se é necessária uma razoável quantidade de janelas para subsidiar a produção de raciocínios unifocais imagine para subsidiar a construção de raciocínios complexos como sentir-me ofendido por seu comportamento talvez você não tenha percebido mas seu tom de voz muito mais do que o conteúdo das suas palavras machucaram-me múltiplos elementos estão em jogo nesse raciocínio vou comentar apenas a primeira parte dele sentir-me ofendido por seu comportamento o verbo que inicia o raciocínio expressa a consciência do sentimento e a relação existencial com o próprio ser eu senti e não milhões de outras pessoas o adjetivo ofendido expressa a consciência da dor e sua relação temporal senti-me ofendido a ação já ocorreu ou provavelmente ainda está em curso subliminar embora as palavras não a declarem a locução adverbial por seu indica uma relação de causalidade objetiva e subjacente objetiva porque aponta a causa ou seja o comportamento do outro subjacente porque não expressa qual foi esse comportamento mas existe a expectativa que o agente o ofensor faça o mapeamento de sua história detecte o comportamento referido assuma que o produziu e reconheça que ele gerou consequências no território da emoção do outro só nessas etapas da construção da primeira parte desse pensamento complexo milhares de janelas foram abertas muito provavelmente nos dois envolvidos e dezenas de milhares de informações foram processadas um robô poderá dizer a mesma coisa a diferença é que suas palavras teriam um centímetro de profundidade as proferidas por um ser humano que produz pensamentos complexos tem muitos rios subterrâneos o eu pode viciar sua leitura do córtex cerebral que tipo de raciocínio você usa quando entra em atritos se o eu faz a oração dos sábios pensa antes de reagir ou ataca quem o atacou e quando alguém o decepciona se o eu raciocina multifocalmente coloca-se no lugar do outro e entende que por trás de uma pessoa agressiva há uma pessoa agredida em sua história ou dispara seu julgamento e exclui essa pessoa de sua agenda social e quando necessita mudar de rota você tem coragem de começar tudo de novo ou vai até as últimas consequências mesmo que lá no fundo saiba que está errado todos nós temos um eu viciado em maior ou menor grau em ler áreas restritas da MUC e da ME nos focos de tensão seja porque somos prisioneiros de janelas killer seja porque não desenvolvemos habilidades para ampliar o campo de leitura da memória e consequentemente para superar o cárcere do raciocínio simples unifocal não adianta ter uma enorme base de dados um córtex cerebral com bilhões de informações se o eu não desenvolve a capacidade de acessá-los e organizá-los sem essas habilidades um cérebro culto não produzirá uma mente culta como disse reafirmo já se foi o tempo em que ser gênio era ter uma excelente memória uma capacidade de armazenamento de informações espetacular hoje qualquer computador tem capacidade de armazenar ou melhor de acessar dados arquivados nos espaços virtuais comuns ao mundo todo nós nos diferenciamos das máquinas fundamentalmente pelo raciocínio complexo multifocal e não pelo raciocínio simples unifocal não apenas as drogas podem ser viciantes para o eu os circuitos de leitura da memória também o eu dependendo da educação a que é submetido vicia-se na construção de pensamentos com estreitas dimensões intelectuais emocionais sociológicas filosóficas o senso comum sabe que cada pessoa tem uma índole só não sabe que essa índole são os vícios de leitura da memória o senso comum acredita que a índole não muda mas o ser humano não é imutável acredito nisso não apenas como humanista mas como pensador da área é possível romper esse círculo vicioso de leitura e reorganizar o psiquismo difícil? sim mas possível depende de o eu aprender a ser transparente a desenvolver o raciocínio abstrato a reconhecer sistemática e continuamente seus erros a reeditar o filme do inconsciente e a ser protagonista de sua história eis alguns exemplos de vícios de leitura da memória uma pessoa impulsiva não suporta ser contrariada tem um eu dependente de algumas janelas do córtex cerebral reage pela pauta da razão unifocal bateu levou uma pessoa é especialista em mentir quando é confrontada entra em zonas de conflito e mente com a cara mais deslavada seu eu é viciado em pensar unifocalmente tem medo de ser transparente não leva em consideração as consequências do seu comportamento e nem a dor dos outros uma pessoa portadora de fobia diante de determinado estímulo fóbico e se torna refém de uma determinada janela killer toda vez que viciamos a leitura num determinado grupo de janelas da memória reduzimos a complexidade do nosso raciocínio contraímos de maneira simplista a interpretação de um objeto de estudo que pode ser uma coisa ou pessoa muitos cientistas artistas e esportistas destroem sua criatividade depois de alcançar o sucesso por causa do vício de leitura dos circuitos da memória contraem a capacidade de arriscar-se aventurar-se debater imaginar se você teve sucesso em determinadas áreas cuidado o risco de um engessamento intelectual inconsciente é grande certa vez ajudei um dos melhores esportistas do mundo a resgatar a liderança do eu reeditar o inconsciente superar alguns conflitos e se tornar autor de sua história esse esportista era brilhante mas os traumas físicos o tinham levado a arquivar janelas traumáticas duplo P que sequestravam sua autoconfiança determinação e habilidade as críticas e as cobranças que fazia a si próprio dominavam-no reafirmo toda pessoa que atinge o ápice pode se psicoadaptar a ele e levar o eu a se viciar em determinado circuito de janelas dificultando o acesso a áreas que contenham aventura ousadia rebeldia ao cárcere da mismice como ele tinha uma mente brilhante entendeu que primeiro o jogo precisava ser ganho no complexo campo de sua mente e só depois na arena esportiva compreendeu que o eu precisa sair do banco de reservas identificar as janelas que o controlam proteger a emoção administrar a ansiedade e ser líder da psique nos focos de estresse como era disciplinado fez exercícios intelectuais continuamente para deixar de ser servo e se transformar no autor de sua história e conseguiu nada é tão belo e relaxante do que alcançar essa meta os aplausos o reconhecimento e a notoriedade podem levar o eu a procurar zonas de segurança para preservar o sucesso o que engessa sua flexibilidade rebeldia e inventividade essa zona de segurança é evidenciada por duas coisas áreas restritas de leitura da MOOC e o uso excessivo do pensamento dialético previsível traduzido pelo raciocínio lógico linear é o pensamento antidialético imprevisível que transgride a mesmice liberta o imaginário e fomenta a criatividade não é exagero dizer que 90% do raciocínio humano é bloqueado pela educação simplista unifocal lógica do eu um psiquiatra ou psicólogo clínico que quer moldar seu paciente de acordo com a teoria que abraçou não está exercendo o pensamento complexo mas o simplista há histórias de professores de psicologia psicanalistas ou cognitivistas radicais que dizem a seus alunos que a teoria que ensinam é a top e as demais são irrelevantes eles não sabem que a verdade é um fim inatingível na ciência desconhecem os tipos de pensamento e as variáveis que entram em seu processo de construção tampouco se dão conta das armadilhas que podem surpreender o eu em seu processo de formação a pedagogia do radicalismo é grave tem chance de formar psicólogos que não desenvolverão o raciocínio complexo multifocal no set terapêutico e farão de tudo para enquadrar os pacientes na teoria que abraçaram desrespeitando a individualidade e a complexidade da personalidade de cada paciente o paciente sempre será maior do que uma teoria uma linha psicoterapêutica é a teoria que deve servir ao paciente e não ele a teoria o eu do psiquiatra e do psicólogo clínico tem de ser livre e maduro para pensar com complexidade colocar-se no lugar do paciente e dar a ele as ferramentas de que precisa para reorganizar seu eu e reconstruir a própria história erros de um eu encarcerado estressado ciúmes atritos discórdias raivas mágoas e medos frequentemente são fruto de mentes estressadas que não estão equipadas para pensar com complexidade um eu viciado em construir raciocínio unifocal poderá transformar uma barata em um monstro uma frustração em experiência inaceitável uma traição em ódio mortal os piores inimigos do eu frequentemente não estão fora da mente mas nas armadilhas existentes nos mecanismos que o constituem uma pessoa que tem autoconsciência sólida e habilidade para aumentar a base de leitura da memória jamais venderá sua dignidade e tranquilidade se alguém que ama atrai ou frustra dá-lhe liberdade para partir ela não tem desejo de vingança e não se sente terrivelmente magoada não existem pessoas intelectualmente limitadas mas mentes estressadas e viciadas em raciocinar de maneira estreita e unifocal um professor que ao analisar a prova de seus alunos só dá nota em função da repetição dos dados objetivos não está exercitando o pensamento complexo multifocal pois está desconsiderando a inventividade o raciocínio esquemático o imaginário e a ousadia deles sua atitude contribui para formar repetidores de ideias e não pensadores pode ser agente inclusive da destruição de gênios lembro-me de uma jovem muito querida que tirou nota zero numa redação será que o esforço intelectual de participar não merecia uma nota seu raciocínio era tão limitado que não podia ser minimamente considerado que base se usa para aferir os dados subjetivos de uma redação para mim ela era inteligente inventiva ousada mas levou um zero de seu professor uma punição tão grave quanto uma humilhação pública ela chorou achou-se incapaz e plantou uma janela killer que podia abortar sua criatividade bem no centro da memória mas eu a encorajei a reescrever sua história a desenvolver inúmeros raciocínios complexos multifocais para libertar seu imaginário deixar de ser escrava dessa punição libertar-se de seu conformismo o resultado hoje ela é uma brilhante escritora há pouco tempo eu a vi dando uma conferência para mil e oitocentos professores e todos a aplaudiram de pé frequentemente ela discute suas ideias com notáveis intelectuais e é muitíssimo admirada mas quantos alunos ficam pelo caminho sem apoio pais que são especialistas em criticar o comportamento dos filhos mas são incapazes de perguntar as causas que financiam suas reações dialogar abertamente e trocar experiências com eles tem grande chance de formar servos do sistema social e não autores da própria história eles podem detestar as drogas e ter medo de que seus filhos se tornem dependentes delas mas não sabem que seu eu tem um grave vício o de dar respostas prontas e previsíveis executivos que controlam seus pares e não exploram seu potencial bem como mulheres e homens que são extremamente controladores de seus parceiros tem um eu encarcerado pelo raciocínio unifocal o raciocínio multifocal não arde em ciúme é generoso doador apoiador em casos mais graves o pensamento simples unifocal ancorado em janelas killer duplo p que contém extremismos radicalismo insensibilidade pode financiar o desenvolvimento de ditadores sociopatas psicopatas cujo eu tem a necessidade neurótica de poder de estar acima dos outros e de que um mundo gravite a seu redor o autoritarismo não nasce no solo de uma racionalidade complexa por mais poderoso que um ditador possa ser no terreno social será sempre frágil em seu psiquismo o raciocínio indutivo e o dedutivo o raciocínio dedutivo usa a análise sequencial para tirar conclusões e fazer avaliações ele é fundamental na produção científica quando o raciocínio dedutivo é lógico matemático está menos sujeito a erros quando é psicossocial pode cometer muitas falhas em situações complexas o raciocínio dedutivo abre maior número de janelas que o raciocínio simples unifocal porque é sustentado pela capacidade de observação multilateral dos dados deixe-me dar um exemplo se eu digo um garoto comprou 12 laranjas e chegou em casa com 8 essa é a expressão de um raciocínio unifocal declara o personagem o garoto os objetos as laranjas a ação espaço temporal chegou em casa o raciocínio dedutivo entra em cena quando abrimos algumas janelas da memória e deduzimos que se o garoto comprou 12 e chegou em casa com 8 laranjas perdeu 4 no caminho o raciocínio indutivo vai mais além da imagem das laranjas amplia o número de janelas abertas e questiona as verdades dedutivas se o garoto chegou com 8 pode não ter perdido nenhuma mas como? pode ter chupado duas doado uma para um amigo e jogado outra fora porque estava podre o raciocínio indutivo amplia o leque de possibilidades questiona a lógica imediata transgride os paradigmas o raciocínio dedutivo tem muita afinidade com o pensamento dialético e o indutivo com o pensamento antidialético Hitler usava o raciocínio simples unifocal dedutivo para exterminar judeus homossexuais e outras minorias sua mente insana usava dados falsos para deduzir suas conclusões para ele judeus e homossexuais contaminavam a raça ariana superior logo tinham de ser exterminados ele disse no discurso nenhuma personalidade militar ou civil poderia me substituir após esse raciocínio simplista unifocal verbalizado com voz imponente para seus asseclas e admiradores que o endeusavam deduziu estou seguro da força do meu cérebro e da minha capacidade de decisão alicerçado nessa dedução concluiu as guerras nunca devem terminar a não ser pela capacidade de total aniquilamento do adversário fiel a seu raciocínio delirante levou a guerra até as últimas consequências não apenas exterminou milhões de pessoas das mais diversas nações mas levou a juventude alemã a um verdadeiro suicídio mesmo quando já se sabia que estava derrotado no dia 14 de maio de 1934 um alemão fascinado por Hitler escreveu a peça teatral irmãos de sangue que seria encenada pelos meninos hitleristas o raciocínio simplista unifocal do autor apontou Hitler como messias ele escreveu o Führer foi enviado pela misericórdia de Deus não apenas para a Alemanha também para as outras nações se Hitler era uma espécie de messias então deduziu somos somos profetas do Führer e vamos acabar com as religiões podemos construir as pontes para o futuro da Alemanha que nossos filhos olhem orgulhosos para o alto o raciocínio unifocal dedutivo foi e tem sido fonte de grandes tragédias humanas no livro o colecionador de lágrimas romance histórico psiquiátrico comento o raciocínio nazista e suas inimagináveis atrocidades o raciocínio unifocal dedutivo tem o poder de adestrar mentes frágeis Himmler o todo poderoso chefe da polícia secreta alemã a temida SS que controlava com incrível severidade os campos de concentração era uma mente adestrada tremia na frente de Hitler tinha um raciocínio unifocal dedutivo serviçal o problema é que quando se usa uma base de dados errada as deduções podem ser completamente irracionais diante dessa análise devemos nos perguntar será que nossos alunos colegiais e universitários estão desenvolvendo coletivamente o raciocínio complexo multifocal indutivo tem eles um eu que possui consciência de seus papéis vitais esse eu é gerente do psiquismo eles têm consciência das classes de raciocínio qualificam sua racionalidade são questionadores das verdades ideológicas e científicas sabem colocar-se no lugar dos outros pensam nos focos de estresse antes antes de reagir tem resiliência para trabalhar e superar angústias e frustrações o raciocínio abstrato o raciocínio abstrato é a classe de raciocínio mais íntima e introspectiva do eu ele envolve a classe multifocal e indutiva mas o classifico separadamente devido a sua arquitetura e praxis específica esse raciocínio é ou deveria ser a ferramenta intelectual básica usada pelo eu para conhecer a si mesmo interiorizar-se observar-se e se mapear posteriormente tratarei com profundidade esse tipo de raciocínio por isso agora farei apenas uma síntese dele já disse que quanto pior a qualidade da educação mais importante é o papel da psiquiatria e psicologia infelizmente como a educação mundial está doente além de perder oportunidades educativas preciosas ela contribui indiretamente para formar pessoas doentes é quase inacreditável que alunos fiquem tantos anos sentados nas carteiras escolares e não aprendam nada sobre as classes dos pensamentos é quase inacreditável também que não aprendam que exercitar o raciocínio abstrato é imprescindível para a preservação dos transtornos psíquicos e para a formação do eu e dos seus papéis vitais como o eu se reciclará fará faxinas mentais protegerá a emoção gerenciará a ansiedade reciclará o poder dos pensamentos mórbidos e dos fantasmas do medo se ele não sabe desenvolver minimamente o raciocínio abstrato as crianças adolescentes e universitários sequer sabem que tem um eu muito menos que esse eu deve dar um choque de lucidez em pensamentos perturbadores e emoções angustiantes não se admite que joguem lixo na carteira e no chão mas ninguém os alerta sobre seu lixo psíquico é como se pensamentos e emoções doentios não nos infectassem sinceramente espero não ser uma voz solitária no teatro social espero que cada vez mais profissionais de todas as áreas se levantem apontando esses paradoxos e declarando que a humanidade tomou o caminho errado não basta desenvolver um raciocínio abstrato é necessário que ele se desenvolva com saúde algumas pessoas com sintomas de timidez por exemplo desenvolvem um raciocínio abstrato doentio que gera uma introspecção inadequada que por sua vez não estabiliza a emoção não gerencia os pensamentos não abranda a ansiedade algumas dessas pessoas punem-se frequentemente não admitem seus erros são algozes de si mesmas acham-se sempre incapazes e indignas de ser felizes são generosas com os outros mas excessivamente críticas consigo mesmas outras ao contrário colocam-se como vítimas do mundo julgam ser culpa dos outros a infelicidade que sentem nunca delas mesmas são especialistas em apontar os erros alheios nunca os próprios há aquelas que acham que os outros estão sempre falando delas tramando contra elas desenvolvem um eu com ideias paranoicas ou de perseguição todas essas pessoas ainda que tenham excelente potencial para brilhar e se reciclar tem defeitos na formação do eu o eu coloca-se como servo e não como autor de sua história a introspecção inadequada é uma bomba contra a saúde psíquica é fonte de janelas killer duplo p que contraem a sociabilidade o prazer de viver a capacidade de filtrar estímulos estressantes a maioria das pessoas fica na superfície quer dizer não desenvolve patamares mínimos do raciocínio abstrato veja os contrastes muitos sabem falar com exatidão de partículas atômicas e subatômicas mas como não estruturaram seu eu para exercitar o raciocínio abstrato não conseguem sair das montanhas de seus medos e temores nem dos penhascos que são suas angústias alguns descrevem com detalhes os mais variados tipos de carros marcas modelos particularidades dos motores mas não conseguem falar nada sobre as particularidades de sua mente não sabem como constroem seus pensamentos nem porque sofrem por antecipação outros preocupados com a segurança fazem todo tipo de seguro mas não sabem garantir a segurança de sua mais importante propriedade o território da emoção irritam-se ou perdem a paciência com facilidade já vi pessoas se levantarem das cinzas por desenvolverem o raciocínio abstrato um psicopata que aprenda a se interiorizar e a agir de modo altruísta pode ser algo muito raro mas não é impossível claro que um psicopata cairá fatalmente em depressão se entrar em contato com seus dramáticos erros e se aprender a se colocar no lugar de suas vítimas essa dor no entanto será necessária para que seu eu se reorganize a meditação a espiritualidade e as técnicas psicoterapêuticas podem ajudar na formação do raciocínio abstrato mas são necessários outros nutrientes o eu precisa de doses elevadas de educação inteligente de grandes quantias de capital intelectual emocional e precisa conhecer os mecanismos que participam de sua formação só assim poderá exercer seus papéis vitais o raciocínio abstrato contribui para formar o eu e depois de formado o próprio eu se torna uma fonte excelente dessa classe de raciocínio não é possível viajar para dentro de nós mesmos de maneira inteligente e velejar nas águas da emoção de maneira saudável sem desenvolver um raciocínio abstrato também inteligente e saudável navegar é preciso afundar não três técnicas pedagógicas para expandir o raciocínio complexo multifocal indutivo dedutivo abstrato a pedagogia da cultura geral a pedagogia da cultura geral expande a qualidade das janelas da MUC uma MUC restrita diminui a fluência do raciocínio a interação social o prazer do diálogo e do debate por outro lado uma MUC extremamente dilatada pelo excesso de informação consumo atividades e preocupações gera uma mente agitadíssima fatigada esquecida irritadiça flutuante impaciente caracterizada pela síndrome do pensamento acelerado a maioria dos jovens e adultos caem nesses extremos uns por timidez medo de se expor e comportamento socialmente alienado enfim por terem uma MUC limitada tem mente lenta e isolam-se em seu mundo outros pelo excesso do uso de computadores e internet e pelo consumo de informações sem qualidade enfim por terem uma MUC super expandida não relaxam tem a mente super estressada para ter uma MUC qualitativamente expandida devem-se selecionar as informações o cérebro humano não é depósito de dados suas janelas não são ilimitadas quer dizer cultura inútil estressa a mente devem-se ler livros e jornais de qualidade particularmente acho importante ler jornais cujos assuntos englobem as artes o esporte a agenda cultural local além é claro as notícias do país o movimento dos povos os conflitos internacionais é estranho que muitos jovens não saibam o que está acontecendo no mundo desconhecem o que significa a primavera árabe a crise econômica mundial o aquecimento global a segurança alimentar parece que vivem em outro planeta formar especialistas que sabem cada vez mais de cada vez menos pode ser perigoso pode comprometer a construção do raciocínio multifocal indutivo abstrato restringir a liberdade do imaginário e a produção de novas ideias é necessário formar especialistas que tenham cultura geral alguns cientistas não sabem falar sobre nada além de sua área de pesquisa alguns religiosos não sabem discorrer sobre nada além de sua religião alguns políticos não tem outro assunto a não ser sua ideologia as eleições os políticos que estão no poder todas essas pessoas restringiram a parte mais importante da MOOC aquela que liberta o eu e financia a sociabilidade o prazer do diálogo e da criatividade elas só se relacionam com seus pares pois só eles as suportam ainda que sejam pessoas notáveis possuem um eu viciado em determinados circuitos cerebrais a pedagogia da dúvida a arte da dúvida leva o eu a explorar o subsolo da memória áreas mais nobres da MOOC região central da memória e da ME as extensas regiões periféricas essa nobilíssima ferramenta leva o eu a questionar sua interpretação dos eventos da vida reciclar suas verdades e revisar seus paradigmas expandindo a complexidade do seu raciocínio quem começar a usar sistematicamente essa ferramenta tem grande possibilidade de apenas uma semana depois ter expandido em pelo menos 20% o seu raciocínio multifocal abstrato indutivo é preciso não apenas que o eu se autocritique e se recicle mas também que faça diversas perguntas sobre um assunto fenômeno ou acontecimento antes de dar uma resposta não adianta ter cultura se ela for inacessível ao eu viciado em ler áreas estreitas da memória você conhece pessoas cultas que são pouco sociáveis e não aguentam ser questionadas ou contrariadas ter empilhado quantidades enormes de tijolo e cimento no córtex cerebral não quer dizer que se é um bom engenheiro de pensamentos A pedagogia da crítica Cultura geral é importante e a arte da dúvida é excelente mas além disso é fundamental usar a técnica da pedagogia da crítica A dúvida expande o território de leitura da memória e a crítica refina o processo de leitura processos dados A dúvida abre o leque de possibilidades do pensamento mas é a crítica que qualifica e organiza essas possibilidades As duas são dois grandes papéis do eu para reciclar o lixo acumulado na MUC e a jardiná-la plantar flores no centro da memória para nutrir a primavera emocional Duvidar rompe o cárcere do conformismo extrapola a masmorra da rotina desperta a sede de saber e desse modo amplia a produção de conhecimento Criticar calibra e prepara o eu para a ação A pedagogia da dúvida e a pedagogia da crítica nos tiram da condição de espectadores passivos e nos transformam em atores construtivos do processo de produção de conhecimento Escolas que transmitem conhecimento mas não trabalham com essas duas pedagogias preparam servos e não pensadores Sem aprender a duvidar e criticar os alunos são mentes adestráveis O nazismo adestrou a mente de milhões de jovens e adultos inclusive de notáveis membros das forças armadas Por quê? Porque a dúvida e a crítica foram abolidas da sociedade alemã Como um simples cabo Adolf Hitler que transportava mensagens do quartel para o fronte pôde tornar-se o senhor de uma sociedade cultíssima Como um estrangeiro indolente e inculto que não tinha traços arianos que nunca dirigira sequer um botiquim pôde dominar o país de Kant Schopenhauer Nietzsche que tinha ganhado um terço dos prêmios Nobel na década de 1930 Abortar a dúvida e a crítica do teatro educacional jurídico e político pode nos levar a cometer atrocidades inimagináveis Certa vez dei uma conferência no congresso de pesquisa e ensino Comentei com os alunos de graduação e pós-graduação que quem não desenvolve o raciocínio abstrato e multifocal indutivo e não o utiliza para repensar os pensamentos o conteúdo dos livros e os ensinamentos dos professores correm sérios riscos de tornar-se servo e não construtor de conhecimento Estimulados pela preeleção muitos universitários e mestrandos vieram conversar comigo dizendo que queriam um dia reciclar as universidades Foi um bom começo Alegrei-me com aqueles rebeldes Descobriram que no brevíssimo palco da existência intimidar-se na plateia não é a atitude mais saudável O eu tem duas grandes responsabilidades históricas Reciclar sua história e reciclar o tanto quanto possível a história social O eu maduro crítico estrategista que abre o leque da sua mente para pensar em múltiplas possibilidades está destinado a mudar a história pelo menos a sua própria Capítulo 19 A TIM e sua aplicação na psicologia A terapia multifocal e o gerenciamento do eu O veículo da mente e os núcleos de habitação do eu Vimos a aplicação da TIM na sociologia e na educação Agora estudaremos pelo menos um pouco sua aplicação na área dos transtornos psíquicos Quer dizer na psicologia clínica De imediato precisamos fazer um grande questionamento Por que dirigimos veículos com facilidade mas não pilotamos a mente humana com a mesma destreza? Por que temos tanta dificuldade em gerenciar a emoção e protegê-la? Por que é tão fácil adoecer e ser um encarcerado no único lugar em que deveríamos ser sempre livres dentro de nós? Por que tratar de um paciente deprimido com síndrome do pânico ou anorexia nervosa é um processo lento e complexo e não cirúrgico como operar uma úlcera ou um tumor? Se o mundo das ideias é tão criativo por que nossa criatividade não é tão eficiente para governar a própria fonte dos pensamentos? Por que há psicólogos que são exímios conferencistas empresários que são brilhantes executivos advogados que são notáveis profissionais mas não suportam ser contrariados têm dificuldade para superar frustrações estresse e sofrem por antecipação? Há muitas explicações para os entraves do gerenciamento do funcionamento da mente características de personalidade perdas e privações na infância falta de habilidades socioemocionais etc mas duas causas são irrefutáveis 1 a produção de pensamentos e emoções é multifocal ou seja não apenas financiada ou patrocinada pelo eu mas também por fenômenos inconscientes 2 o instrumento usado pelo eu para intervir no mundo psíquico é virtual trata-se do pensamento dialético o que é virtual não pode mudar a essência do que é substancial emocionalmente concreto como fobias angústias humor deprimido a primeira causa equivale a dizer que estamos num veículo e ao nosso lado existem passageiros que podem se apoderar da direção do break e dirigi-lo por nós para trajetórias não previstas e causando acidentes a segunda causa equivale a assistir a projeção de um filme na parede e tentar intervir na dinâmica do filme ele está próximo mas infinitamente distante das cenas o pensamento virtual não pode mudar as ondas eletromagnéticas reais projetadas na parede claro o eu não usa apenas pensamentos dialéticos portanto virtuais como instrumento para atuar na mente mas também essenciais o eu na realidade é a ponte fundamental entre o virtual e o real ele materializa a imaginação de um monstro desenhado na mente no território da emoção ele é capaz de transformar uma barata num dinossauro levando não poucas mulheres a um estado de pânico e homens também o eu como ponte entre o virtual e o real pode nos fazer sofrer por uma doença que só existe na nossa imaginação por isso há milhares de pessoas hipocondríacas as pessoas incluindo inúmeros profissionais das ciências humanas não tem ideia de como esses fenômenos são complexos no teatro psíquico elas intervêm no consultório julgam réus nos tribunais debatem ideias em sala de aula mas não percebem a dança de fenômenos que ocorre em frações de segundos em sua própria psique o eu como gestor da mente humana independentemente de ser péssimo ou eficiente materializa os pensamentos conscientes portanto de natureza virtual no território da emoção de natureza concreta usando os pensamentos essenciais pois eles também são concretos desse modo o eu pode se convencer de que não vale a pena gravitar a órbita dos outros que se cobrar excessivamente é se punir que sofrer por antecipação é uma estupidez intelectual o pensamento consciente é ineficiente para estancar a emoção pois sua natureza é virtual mas o crédito que o eu dá a esses pensamentos e a leitura rapidíssima da memória gera pensamentos essenciais subjacentes inconscientes que esse sim tem o poder de transformar a ansiedade em serenidade a autopunição em autopreservação mas o eu precisa se exercitar continuamente nesse modo de pensar caso contrário ele vai criar janelas solitárias incapazes portanto de se manter na memória se se exercita diariamente por exemplo fazendo psicoterapia o eu constrói inúmeras janelas saudáveis light que formarão um núcleo de habitação um bairro sustentável no córtex cerebral essa plataforma de janelas light pode expressar a superação de um trauma a intenção não muda a personalidade pois gera janelas solitárias a praxis diária produz núcleos de habitação que levam o eu a ser autor de sua história dificuldades da gestão psíquica se o eu tem grandes habilidades por que então não conseguimos dominar totalmente o mundo dos pensamentos e das emoções porque um instrumento que o eu usa para intervir no território das emoções e nos fenômenos que produzem as cadeias de pensamentos não é apenas o pensamento essencial mas principalmente o pensamento dialético que é de natureza virtual voltamos à complexa tese o que é virtual tem condições de se conscientizar do que é real mas não tem como modificá-lo além disso não apenas o eu constrói pensamentos mas fenômenos inconscientes como o autofluxo e a âncora da memória também quantas vezes ruminamos perdas e frustrações sem que o eu autorize ele não quer chafurdar na lama de um problema mas torna-se espectador passivo e quando resolve ser ativo usa o pensamento virtual para superar transtornos reais como anorexia bulimia obsessão humor depressivo e então percebe sua impotência você pode ver na tv uma pessoa presa nas ferragens de um carro acidentado contudo apesar de ter consciência do sofrimento ela é virtual entre você e a pessoa acidentada existe um mundo intransponível você pode sofrer por ela mas esse sofrimento será sempre seu um psicoterapeuta experiente pode ficar sensibilizado com as graves perdas de seu paciente mas se ele sentir qualquer tipo de dor essa dor será dele mesmo e não do próprio paciente psicoterapeuta e paciente se comunicam por um sistema de códigos sonoros e visuais que acionam o gatilho da memória mas não transmitem a essência da emoção algumas pessoas acreditam que certos ambientes lhes causam emoções e sensações desagradáveis mas no fundo essas experiências foram elaboradas nos incríveis porões da sua própria mente no exemplo do carro apesar de estar consciente da dor da pessoa você não tem condições de ajudá-la do mesmo modo os pensamentos dialéticos servem para nos tornar conscientes de nossas angústias dores e ansiedades mas eles não tem como intervir nessas emoções e transformá-las os pensamentos dialéticos são o principal instrumento de gerenciamento do eu mas eles precisam dos pensamentos essenciais são eles pensamentos essenciais que produzem os dialéticos expressos por exemplo pela comunicação verbal mas os pensamentos conscientes uma vez formados precisam provocar os pensamentos inconscientes essenciais a fim de provocar o território da emoção como? através da análise de dados reelaboração de experiências autodeterminação autonomia deceder por exemplo duvidar do medo criticar a emoção fóbica determinar estrategicamente ser resiliente apesar de o eu estar consciente dos conflitos psíquicos e das causas que geraram esses conflitos ele por si só não tem capacidade para resolvê-los um dos maiores erros da psicanálise é acreditar que pelo fato de o paciente compreender as causas inconscientes dos seus conflitos ele conseguirá resolvê-los mas é fundamental usar os pensamentos essenciais para que isso aconteça quem mais usa o inconsciente os psicanalistas ou os comportamentais compreender as causas de uma doença é importante mas insuficiente para superá-la é necessário reelaborá-la para que passe pela atuação do fenômeno RAM registro automático da memória ele registra os pensamentos essenciais gerados pela reelaboração técnica psicanalítica ou dessensibilização técnica comportamental nos territórios das janelas killer reeditando assim o filme da memória na psicanálise um paciente pode ficar 10 anos deitado num divã conhecer toda a formação de sua personalidade e ainda assim não conseguir reescrever seu passado se não criticar ativamente suas descobertas as terapias cognitivas e comportamentais frequentemente não valorizam o aspecto inconsciente mais profundo da personalidade elas levam o paciente a intervir diretamente nos conflitos no humor deprimido nas relações fóbicas mas embora possam ser mais eficientes ou pelo menos mais rápidas do que a psicanálise nos transtornos depressivos essas terapias também enfrentam as limitações do eu por que a terapia cognitiva é mais eficiente em alguns transtornos psíquicos do que a teoria psicanalítica essa é uma questão importante ignorada talvez até mesmo pelos adeptos dessas correntes terapêuticas a resposta é que os terapeutas cognitivos mesmo sem saber estimulam os pacientes a usar mais os pensamentos inconscientes essenciais do que os conscientes dialéticos eles acreditam que trabalham fortemente os fenômenos conscientes ao produzir técnicas que geram uma intervenção direta no conflito mas segundo a Tim eles usam mais os fenômenos inconscientes do que os psicanalistas que amam o inconsciente essa é uma grande quebra de paradigma na psicologia ao intervir nos conflitos sem saber usam o gatilho da memória a âncora da memória e o fenômeno RAM fenômenos inconscientes com notável intensidade quando atuam em fobias anorexia ansiedade dependência de drogas depressão etc a psicanálise por meio da técnica da livre associação usa sem saber mais os pensamentos dialéticos do que os essenciais no processo terapêutico reitero embora seja paradoxal a psicanálise que objetiva reorganizar o inconsciente usa mais do que imagina os pensamentos conscientes dialético e antidialético como instrumento terapêutico do que a teoria comportamental como os pensamentos dialéticos usados na técnica de livre associação são de natureza virtual não tem força para atuar no território da emoção claro que o autoconhecimento eficiente uma vez que elabora a experiência do trauma produz pensamentos essenciais que por sua vez registrados reeditam o filme do inconsciente devido a complexidade desses conceitos deixe-me explicar melhor a psicanálise almeja que o paciente penetre nas camadas de sua história encontre as experiências que geraram frustrações por exemplo um abuso sexual vasculhando a mente de forma livre e espontânea o paciente sai das fronteiras da MUC memória de uso contínuo e entra na memória inconsciente ME memória existencial assim ele reelabora sua experiência recicla sua história o que são objetivos nobres mas para isso usa excessivamente o pensamento consciente verbalizado dialético uma série de pensamentos essenciais é produzida para dar sustentabilidade a essa verbalização pensamentos conscientes uma vez que os pensamentos conscientes são produzidos levando o paciente a entender como foi ferido na infância a criatura se torna o criador ou seja os pensamentos conscientes criam um ambiente iluminado consciência crítica estimulando o eu a vasculhar com mais profundidade sua memória e elaborar melhor essas experiências conflitantes todavia o que fica registrado na memória são os pensamentos essenciais e não os pensamentos conscientes uma vez registrados nos focos de tensão nas janelas traumáticas ou killer os pensamentos essenciais reescrevem a memória reeditam a história intrapsíquica assim ele pode deixar de gravitar a órbita de seu algoz dá o direito a si mesmo de ser saudável e feliz e se entregar sem medo a uma relação afetiva a melhora do paciente ocorre espontaneamente sei que tudo isso é difícil de entender pois estamos falando de ciência básica na psicologia é como se estivéssemos penetrando no interior de uma célula na técnica psicanalítica os pensamentos essenciais nem sempre tem carga emocional intensa e frequentemente não são direcionados para atingir diretamente os conflitos dos pacientes como ocorre nas terapias cognitivas o cognitivista entra com mais liberdade embora nem sempre com mais profundidade na história do seu paciente se ele sofreu perdas privações abusos leva-o a não ser vítima de sua história a encontrar estratégias para superar-se estimula-o a ter órbita própria a trabalhar sua dor e ressignificar suas mazelas como vimos sem perceber provoca uma série de fenômenos inconscientes que produzem pensamentos essenciais com alta carga emocional facilitando o processo de reedição toda vez que a psicanálise ou as terapias comportamentais e cognitivistas tem eficiência ou é porque reeditaram as janelas traumáticas ou porque construíram janelas saudáveis paralelas novos núcleos de habitação do eu na memória assim como na física não existe nada que ultrapassa a velocidade da luz na psicologia bem como todas as ciências humanas toda mudança estável passa pela transformação dos arquivos da memória por isso as melhores e mais sustentáveis transformações são educacionais patrocinadas pelas habilidades socioemocionais em destaque pelo eu como gestor da sua própria mente psicoterapia multifocal o psicoterapeuta multifocal não é o terapeuta que abraça exclusivamente a teoria da inteligência multifocal mas um profissional de psicologia e psiquiatria que tem a consciência de que o conhecimento não é compartimentalizado de que o paciente não pode ser loteado por uma teoria de que os conflitos na mente humana são tão complexos que precisam dos esforços e da inteligência de várias teorias para entendê-los e resolvê-los a psicoterapia multifocal usa intensamente os pensamentos conscientes e os essenciais usa o pensamento dialético para fazer dos pacientes pensadores conscientes de sua história e usa os pensamentos essenciais por meio das técnicas do resgate da liderança do eu nos focos de tensão para torná-los agentes modificadores de sua história a terapia multifocal não entra em conflito com a psicanálise nem com a terapia cognitiva mas as complementa e lhes abre avenidas de pesquisa e de compreensão do psiquismo total certa vez atendi um paciente com grave transtorno obsessivo havia muitos anos era perturbado continuamente por ideias fixas relacionadas a acidentes doenças e morte de pessoas próximas quando pensava que sua filha ou sua esposa sofreriam um acidente ele se desesperava não conseguia falar debater ideias ficava quase paralisado perdeu completamente o controle sobre a produção dessas ideias obsessivas e desenvolveu estranhos gestos compulsivos para tentar obter alívio tal era seu descontrole que fazia esses gestos em público ultimamente costumava entrar no banheiro de sua empresa e bater a cabeça na parede assustando a todos com seus hematomas esse paciente passou por diversos psiquiatras e psicoterapeutas fez psicanálise terapia cognitiva comportamental e muitos outros tipos de terapia porém não teve sucesso nos tratamentos tomou todos os tipos de antidepressivos e tranquilizantes disponíveis mas nenhum devolveu-lhe o prazer de viver nem a saúde psíquica era empresário mas levava uma vida angustiante alguns o consideravam louco outros um ser socialmente estranho bizarro os pais dele viram o filho apresentar esse transtorno desde a adolescência e sofriam muito com isso por fim alguém recomendou-lhe o melhor psiquiatra do país cuja identidade desconheço na consulta o psiquiatra o desanimou dizendo que não tinha mais nada a fazer pois ele já havia feito diversos tratamentos psicoterapêuticos e tomado os mais diversos medicamentos segundo esse psiquiatra o paciente teria que conviver com seu conflito muito tempo depois esse paciente me procurou como estou acostumado a tratar de casos resistentes sabia que meu maior problema não era a doença dele mas o fato de ele não acreditar que poderia melhorar que poderia administrar seus pensamentos e se tornar uma pessoa saudável perguntei-lhe com toda honestidade se ele queria que eu fosse mais um psiquiatra e psicoterapeuta que passaria por sua vida ou um profissional que o ajudaria realmente a reescrever sua história procurei provocar sua inteligência romper a adaptação a sua miséria desejava instigar sua produção de pensamentos essenciais e estimulá-lo a fazer uma revolução no seu mundo psíquico estimulá-lo a romper seu cárcere intelectual durante o tratamento levei-o a compreender como a mente funciona como produzimos os transtornos obsessivos como retroalimentamos os conflitos na memória como atuam os fenômenos RAM gatilho da memória e alto fluxo também o levei a compreender à luz desses fenômenos multifocais as causas inconscientes do seu conflito e a resgatar a liderança do eu nos focos de tensão estimulei-o a atuar no seu universo psíquico dia após dia durante seis meses construindo ideias inteligentes e críticas contra cada ideia obsessiva queria que ele reconstruísse sua história pois ela alimentava suas ideias fixas por meio das leituras contínuas produzidas pelo fenômeno do alto fluxo não fiz muito apenas levei seu eu a desenvolver suas mais importantes habilidades entre elas o de ser gestor de sua mente gestor das emoções diretor do script de sua história o resultado foi brilhante já nos primeiros meses de tratamento ninguém acreditava que aquela pessoa tão doente melhorara tanto esse paciente foi mais um dos que fizeram a terapia multifocal compreenderam o processo de construção dos pensamentos reeditaram sua história construíram novos núcleos de habitação do eu plataformas de janelas light e se tornaram líderes de si mesmos capítulo 20 cada ser humano é um mundo princípios psicoterapêuticos vitais terapeutas não são deuses mas seres humanos com defeitos o maior líder é aquele que reconhece sua pequenez extrai força de sua humildade e experiência de sua fragilidade o psicoterapeuta multifocal é um estudioso dos fenômenos que participam da construção do pensamento da transformação da energia emocional da formação da história intrapsíquica e da consciência existencial do eu compreende que o funcionamento da mente humana é complexo e sabe que um dos maiores desafios da inteligência humana é transformar o eu num agente modificador de sua própria história a postura do terapeuta multifocal é muito importante pois cria um ambiente terapêutico inteligente livre aberto que estimula o ato de pensar ele não se coloca como um gigante no território da emoção mas como alguém que apesar de treinado para conhecer o processo de formação da personalidade e tratar doenças psíquicas é um ser humano que também tem dificuldades existenciais e limitações no processo de gerenciamento das emoções e dos pensamentos o psicoterapeuta não deve assumir a postura de semideus de dono da verdade o paciente por sua vez também não deve encará-lo como uma pessoa inatingível distante de suas fragilidades e angústias um bom psicoterapeuta é antes de tudo um excelente ser humano alguém sociável seguro bem resolvido que não tem medo de reconhecer suas dificuldades que se coloca como aprendiz diante da vida e que tem a capacidade de aprender lições existenciais com seus pacientes não se comporta como um extraterrestre mas como um ser humano que interage sempre que possível com seu paciente mesmo que seja psicanalista o bom psicoterapeuta honra a inteligência do paciente aplaude-o a cada conquista emocional e o estimula a ser autor de sua história um psicoterapeuta experiente sente empatia por seu paciente e lhe transmite confiança e segurança é capaz de mostrar que está muito interessado em sua história e em sua dor e cria nele a certeza de que ele não é só mais um paciente mas um ser único e insubstituível que merece todo o respeito e que tem direito de viver uma vida livre e saudável o psicoterapeuta inteligente que conhece o funcionamento básico da mente humana tem consciência das distorções que ocorrem no processo de interpretação sabe que é impossível não envolver sua própria história na interpretação de seus pacientes pois o gatilho da memória e as janelas do seu córtex cerebral se abrem continuamente e isso independe da técnica usada mas apesar de saber que existe movimento inconsciente seu eu conscientemente questiona esse envolvimento e se distancia para compreender o outro o máximo possível a partir dele mesmo e não de si mesmo está sempre apontando as armadilhas da mente humana a síndrome do circuito fechado da memória a necessidade vital de o paciente reeditar diariamente seu conflito leva-o a compreender que sempre podem ocorrer recaídas por mais que seja relevante e haja muitas melhoras pois frequentemente os traumas ou zonas de conflitos estão agrupados em múltiplas regiões reeditar uma área não quer dizer que todo o passado tenha sido reurbanizado vencer uma batalha não significa vencer a guerra psiquiatras e psicólogos que não preparam seus pacientes para ser resilientes durante as recaídas não conhecem as armadilhas da mente a atuação subliminar do gatilho da memória âncora e teoria das janelas do córtex cerebral respeito incondicional e ético com os pacientes um psicoterapeuta deve abraçar uma teoria como seu pilar básico e estudá-la profundamente embora possa usar diversas ferramentas de outras teorias o terapeuta multifocal independentemente se abraça a psicanálise a teoria cognitiva positiva existencial ou a TIM como sua teoria fundamental precisa entender os papéis fundamentais da memória quais sejam o registro automático pelo fenômeno RAM o registro privilegiado no inconsciente das experiências que tem carga emocional intensa e que formam as janelas killer a impossibilidade de deletar a memória consciente e inconsciente a necessidade de reescrevê-la para mudar a estrutura da personalidade a síndrome do circuito fechado da memória a síndrome do pensamento acelerado que conduz ao baixo limiar para frustrações e dificulta o gerenciamento do eu o terapeuta experiente apesar de investigar o passado do paciente não o faz gravitar em torno dele pois o eu não tem as ferramentas para descobrir onde estão registradas as experiências doentias no córtex cerebral nem como já disse para apagar arquivos a história da personalidade arquivada na memória precisa ser reeditada reescrita um terapeuta multifocal experiente conduz seu paciente à autonomia torna-o capaz de usar ferramentas como a técnica do DCD no ambiente extra consultório para que ele conquiste uma mente livre o risco de produzir um paciente dependente das sessões no consultório tem de ser considerado por qualquer corrente psicoterapêutica e deve ser evitado com o máximo de empenho para a teoria da inteligência multifocal o paciente tem direitos fundamentais que devem ser assegurados por qualquer tipo de psicoterapia mas infelizmente eles nem sempre são respeitados entre esses direitos está o de questionar seu terapeuta por estar fragilizado por sua doença o paciente está numa relação desigual com o terapeuta está desprotegido diante dele por isso o psicoterapeuta tanto pode ajudá-lo como prejudicá-lo e embotar sua capacidade de pensar é necessário que o terapeuta dê plena liberdade para o paciente questionar suas interpretações bem como a teoria e os procedimentos que utiliza ele deve estimular a pergunta a dúvida e a crítica do paciente o psicoterapeuta que não se deixa questionar pelo paciente deveria assumir o lugar dele e ser tratado quando o paciente tiver condições de andar sozinho de gerenciar seus pensamentos de proteger sua emoção nos focos de tensão de trabalhar seus transtornos psíquicos ele deve ter alta supervisionada ou seja voltar somente quando necessário independentemente de ser um psicólogo um psiquiatra ou um agente de saúde o terapeuta que transmite suas interpretações como se fossem verdades absolutas que se comporta como um semideus em relação aos pacientes pode estar apto a exercer qualquer atividade inclusive a de deus menos a de psicoterapeuta objetivos solenes da psicoterapia o objetivo da terapia multifocal não é só resolver doenças mas estimular os pacientes a desenvolver amplamente a gestão da emoção a liderança do eu sobre os pensamentos bem como as funções mais importantes da inteligência socioemocional o pensar o criticar as capacidades de superar as intempéries pensar antes de reagir expor e não de impor as ideias colocar-se no lugar do outro contemplar o belo não basta contribuir com a cura da doença é preciso tornar o paciente um ser completo que brilhe em sua inteligência que saiba navegar no território da emoção que seja especial por dentro ainda que comum por fora a psicoterapia mais eficiente não é a que trata de doentes mas a que educa e forma seres humanos a psicoterapia multifocal vai além dos limites das doenças procurando expandir as potencialidades intelectuais do paciente para atingir esses objetivos o terapeuta deve estimular o paciente durante o tratamento a continuar sua terapia no ambiente em que exerce suas atividades sociais e profissionais por meio das técnicas do resgate da liderança do eu bem como do gerenciamento do gatilho da memória da âncora da memória e do fenômeno do alto fluxo além disso deve estimulá-lo também a utilizar o fenômeno RAM para reescrever sua história e se tornar um agente modificador dela reorganizando assim os transtornos depressivos a síndrome do pânico e os transtornos obsessivos a terapia multifocal portanto precisa de prosseguimento nos territórios sinuosos da vida social e profissional fora do ambiente do consultório quem só se preocupa em tratar os pacientes no set do consultório ambiente controlado em que as zonas traumáticas não aparecem tem uma visão reducionista da mente humana criará uma falsa crença de que só as diretrizes dadas nas sessões terapêuticas serão suficientes para que o paciente estruture e reorganize sua personalidade o clima na sessão psicoterapêutica deve ser inteligente e participativo a terapia deve transcorrer num ambiente de democracia das ideias evidenciando que a verdade é um fim inatingível nesse ambiente o terapeuta jamais controla o paciente que tem liberdade total para se expressar o psicoterapeuta multifocal analisa os momentos da história do paciente investigando em seu passado os elementos registrados de maneira superdimensionada pelo fenômeno RAM as experiências retroalimentadas pelo fenômeno do autofluxo a dificuldade de gerenciamento do eu as dificuldades de descaracterizar as imagens inconscientes que estruturam os conflitos a necessidade de intervenção nos pensamentos essenciais que geram não apenas os pensamentos conscientes dialéticos e antidialéticos mas também a ansiedade o humor deprimido e os conflitos existenciais lembre-se de que o grande problema não é a doença do doente mas o doente da doença ou seja a disposição do eu do paciente em penetrar seu mundo revisar sua história e reorganizar a sua maneira de reagir à doença e ao ambiente social enfim de não ser vítima de seus traumas mas elas sociais e conflitos interpessoais 10 princípios psicoterapêuticos vitais para todas as correntes de pensamento A psicoterapia multifocal não compete com nenhuma outra psicoterapia ao contrário expande e recicla pode ser usada por todas as correntes teóricas pois seus fundamentos são o processo de construção de pensamentos os papéis da memória e o processo de formação do eu A seguir traçarei os 10 princípios vitais que deveriam ser levados em alta consideração por todos os psicoterapeutas de qualquer corrente teórica 1 conduzir o paciente à compreensão de que para conquistar saúde psíquica e ter qualidade de vida deve-se renunciar à perfeição é preciso assumir-se como ser humano e como tal imperfeito também é fundamental ter autoconsciência e mapear os fantasmas mentais fobias perdas privações pânico depressão etc depois disso devem-se estabelecer metas claras e trabalhar com disciplina e foco para alcançá-las 2 levar o paciente a atuar no processo de construção do eu na gênese da formação dos pensamentos na educação emocional e na reedição da história intrapsíquica 3 estimular no paciente a capacidade de pensar para que ele não apenas seja capaz de criticar seus conflitos e o ambiente social que o envolve mas também a interpretação do psicoterapeuta suas técnicas e seus procedimentos psicoterapeuta que tem medo de ser questionado por seus pacientes ou não lhes dá essa liberdade tem grandes chances de aprisionar mentes e não se tornar formador de mentes livres 4 estimular a capacidade de análise multifocal do paciente para que ele possa elaborar suas experiências e desenvolver o raciocínio complexo dedutivo indutivo 5 levar o paciente a desenvolver resiliência capacidade de trabalhar perdas e frustrações e de proteger a emoção diante de estímulos estressantes 6 estimular o paciente a contemplar o belo ter prazer pela vida e compreender a existência para que tenha estabilidade e profundidade emocional 7 conduzir o paciente a compreensão dos papéis da memória e a reescrita da história consciente e inconsciente nela arquivada a mente saudável não exige heróis que deletem seu passado mas que sejam capazes de reeditar sua história construindo seu futuro 8 levar o paciente a resgatar a liderança do eu nos focos de tensão ninguém é um grande líder social se primeiramente não for líder de sua própria mente 9 ajudar o paciente a desarmar a síndrome do circuito fechado da memória e aliviar a síndrome do pensamento acelerado o paciente deve compreender o intercâmbio entre homobios e homo sapiens entre os mecanismos instintivos e racionais 10 estimular os pacientes a ter como meta não apenas a superação de depressão síndrome do pânico farmacodependência ansiedade ou qualquer outro transtorno mas sim a fundamental busca do eu como gestor da mente capítulo 21 desafios para o futuro da humanidade em relação ao funcionamento da mente as sociedades modernas vivem grandes e graves problemas psicossociais devido a globalização da informação a cultura e o pensamento estão cada vez mais massificados o belo está cada vez mais estereotipado o consumismo se tornou uma droga coletiva e os paradigmas socioculturais engessam cada vez mais a inteligência humana o ato de pensar está sufocado o prazer de ser um caminhante nas avenidas do próprio ser e trabalhar as angústias existenciais está combalido a aventura de procurar as origens da inteligência e de mergulhar no mundo indescritível das ideias relativas à natureza e ao processo de construção dos pensamentos tem sido um privilégio para poucos o mal do logos estéreo e a síndrome da exteriorização existencial tornaram-se doenças psicossociais epidêmicas é provável que a revolução da qualidade de vida psicossocial uma revolução fundamentalmente mais importante e valiosa do que a revolução científica e tecnológica ocorrida no século XX não ocorra durante o século XXI se não ocorrer a revolução do humanismo da cidadania da democracia das ideias da arte de pensar e ainda uma profunda transformação no processo educacional o século XXI será o século das doenças psíquicas psicossomáticas e psicosociais será o século do paradoxo da informação pois combinará alta assimilação de informações com baixa capacidade de pensar criticamente teremos apenas seres humanos bem informados grandes especialistas que navegarão cada vez mais pela internet e que terão acesso às universidades virtuais e é um rico caldeirão de informações como nunca ocorreu antes na história contudo nós os seres humanos não saberemos pensar duvidar ou criticar as convenções do conhecimento transformar o conhecimento vigente interpretar criticamente os fenômenos produzir ideias com originalidade preservar os direitos humanos repensar a si mesmos ou reciclar o autoritarismo e a rigidez intelectual como tenho enfatizado devido a duas síndromes a da exteriorização existencial e a SPA as crianças podem correr o risco de desenvolver as funções cognitivas raciocínio complexo raciocínio estratégico pensamento lógico mas não as habilidades socioemocionais o que propiciará cada vez mais a infantilização da emoção adultos com idade biológica de 30 ou 40 anos com idade emocional de 10 ou 15 anos pessoas adultas que não podem ser contrariadas tem a necessidade neurótica de poder querem que o mundo gravite em sua órbita não sabem sequer reconhecer seus erros e falhas são candidatos a deuses e não a seres humanos o desenvolvimento qualitativo da inteligência a inteligência é produzida espontânea e quantitativamente no cerne da alma humana pois o campo de energia psíquica se encontra em fluxo vital contínuo que realiza a leitura da memória e dá origem a uma rica produção de cadeias de pensamentos somos uma espécie inteligente não porque optamos por isso mas porque os fenômenos da autochecagem da âncora da memória e do alto fluxo produzem anualmente milhões de matrizes de pensamentos essenciais que carregam os arquivos da memória e ao mesmo tempo são lidos virtualmente gerando os pensamentos conscientes são estes últimos por sua vez que organizam pouco a pouco a complexa arquitetura do mais surpreendente fenômeno da inteligência o eu o eu é o fenômeno capaz não apenas de se conscientizar de si mesmo mas também do universo que o circunda todos os dias identificamos nosso estado emocional se estamos tristes alegres deprimidos etc e milhares de itens ao nosso redor contudo raramente alguém se perturba diante da complexidade da tarefa que é ter consciência de si mesmo e do mundo dificilmente alguém se encanta com a leitura rapidíssima da memória capaz de organizar em milésimos de segundo experiências existenciais e estruturas linguísticas não pensadas previamente e cuja localização no córtex cerebral desconhecemos para processar o desenvolvimento qualitativo da inteligência e consequentemente formar pensadores é necessário que fiquemos encantados com o processo de construção da inteligência que compreendamos o conjunto de variáveis psicossociais que influenciam essa construção o desenvolvimento qualitativo da inteligência muito mais que a melhoria na qualidade de vida emocional intelectual e social do ser humano objetiva expandir a academia de formação de pensadores que sejam capazes de provocar a revolução da cidadania do humanismo e da democracia das ideias cuidar do planeta cerebral é fundamental uma das características fundamentais de uma mente livre é se colocar como um eterno aprendiz na curta trajetória existencial temos de nos ser contínuos e inveterados aprendizes que procuram conquistar as funções mais nobres da inteligência carimpeiros do universo intrapsíquico em busca da expansão das potencialidades intelectuais a morte de um pensador não acontece apenas quando ele morre fisicamente mas sobretudo quando ele morre intelectualmente quando desativa a âncora da memória assim restringe o território de leitura por meio de comportamentos autoritários e autossuficientes ele exerce a ditadura da verdade e deixa de ser um ávido aprendiz em sua trajetória existencial pois passa a compreender o mundo apenas dentro da órbita de seu conhecimento se não aprendermos que um dos papéis da memória é abrir e fechar o território de leitura diante dos focos de tensão ou diante da postura ditatorial que inadvertidamente assumimos no processo de observação e produção de conhecimento corremos riscos sérios de ser intelectualmente estéreis de ter mentes adestradas um ser humano que pensa livremente não envelhece nunca no território dos pensamentos e das emoções seu corpo pode estar abatido pelo tempo saturado de cicatrizes mas a mente e a emoção estarão cada vez mais rejuvenescidas seu eu continuará deslumbrado com os mistérios da existência contudo um pensador poderá envelhecer se vivenciar altos índices GE se viver sob a necessidade neurótica de poder de ser reconhecido de ser o centro das atenções de ter excesso de trabalho e atividades sociais toda essa trajetória estressante pode depositar milhares de experiências ansiosas na memória que vai ser lida e relida pelo fenômeno do alto fluxo levando a pessoa a perder a sensibilidade a se psicoadaptar ao cárcere da mesmice a perder ou reduzir o interesse pelos fenômenos desconhecidos por isso as grandes descobertas na ciência foram alcançadas por cientistas jovens ainda imaturos desejosos de aventuras e engajamentos e com baixos níveis de esgotamento cerebral certa vez dei conferência com autoridades internacionais engajadas em preservar o planeta contra o aquecimento global eu mudei o foco e falei sobre a sustentabilidade de outro planeta o cérebro humano muitos nunca tinham pensado sobre esse novo paradigma se nossos filhos e alunos não cuidarem do planeta cerebral não preservarão o meio ambiente eles sofrem por antecipação gastam energia descomunal nas redes sociais tem a preocupação neurótica de que seus colegas curtam suas mensagens são viciados em smartphones adultos que não aprenderem a cuidar da emoção e não souberem gerenciar a ansiedade e o estresse terão pouca disposição e efetividade para cuidar e preservar os escassos recursos deste belíssimo e importantíssimo planeta azul a terra precisamos aprender a poupar nosso cérebro relaxar ter prazer em ser ator nos bastidores no anonimato reciclar a necessidade doentia e desgastante de estar no centro das atenções sociais há pensadores que não tiveram seu trabalho intelectual registrado nos anais da história que não ganharam notoriedade social porque amavam o prazer do anonimato mais do que o status um exemplo de uma pessoa que semeou seu pensamento de maneira brilhante expressou sua inteligência de maneira ímpar e procurou constantemente o anonimato foi Jesus Cristo as religiões podem ser fonte de doenças mentais se não usarem algumas das ferramentas que ele usou Jesus causou a maior revolução da história entretanto não desembanhou uma espada nem usou a violência a vida não o poupou no nascimento a morte passou pelas mais amargas situações estressantes foi traído negado inclusive por seus diletos discípulos mas mesmo assim não desistiu deles ou de seus carrascos fez poesias quando o mundo desabava sobre ele deslumbrava-se diante das pessoas tratou o leproso como um príncipe a prostituta como rainha foi crítico do culto à celebridade como gestor de sua emoção gostava de ser chamado de filho do homem queria ser reconhecido apenas como um ser humano sem rótulos era fascinado pela vida e pelo espetáculo dos pensamentos paradoxalmente muitos daqueles que o circundavam e dos que hoje o seguem amam enfatizar os espetáculos sobrenaturais a crise na formação de mentes livres e emoção saudável somos a espécie mais fantástica na biosfera terrestre estamos no topo da inteligência entre milhões de espécies mas frequentemente usamos ferramentas erradas esdrúxulas ou ineficazes para solucionar nossos conflitos como a crítica excessiva a elevação do tom de voz as pressões as comparações não entendemos que essas estratégias disparam em frações de segundos o gatilho da memória que abre janelas killer cujo volume de tensão fecha o circuito fazendo o ser humano reagir por instinto sem pensar reciclar-se ou reinventar-se ninguém muda ninguém temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los mas podemos contribuir com eles se aprendermos a promover acertos e elogiar cada um deles e se nos colocarmos no lugar de quem falha e os surpreendermos saudavelmente dizendo palavras de acolhimento e compreensão o futuro da humanidade precisa de uma massa de pessoas que sejam carismáticas e empáticas que saibam abrir o circuito da memória nos focos de estresse e que eduquem a emoção o futuro da humanidade precisa de gestores da mente somos uma espécie em dívida segmentada dilacerada psicossocialmente não honramos a espetacular capacidade de construir nossa inteligência se compreendêssemos melhor a natureza dos pensamentos os papéis da memória as dificuldades do eu para gerenciar a energia psíquica o fenômeno da psicoadaptação e a atuação rapidíssima dos fenômenos inconscientes que constroem as complexas cadeias de pensamentos seríamos mais tolerantes generosos colaboradores e estrategistas que pensam na humanidade a médio e longo prazos espero que este livro possa contribuir não apenas para expandir o mundo das ideias sobre o funcionamento da mente a construção de pensamentos e o resgate da liderança do eu mas também para a formação de pensadores humanistas de engenheiros de ideias de poetas intelectuais de seres humanos que desenvolvam nessa sinuosa e curta trajetória existencial o melhor de seu potencial socioemocional o futuro da humanidade depende da conquista da mente neste milênio precisamos de um novo ser humano como disse e reitero devemos passar da era da informação para a era do eu como gestor da era do eu como espectador passivo das mazelas sociais para a era do eu como protagonista da era do eu como servo adestrável para a era do eu como autor de sua história a seguir vou fazer uma síntese das habilidades mais importantes que um ser humano que pretende dirigir o script de sua história e contribuir com a sociedade deve alcançar através da psicologia da psicopedagogia das ciências jurídicas da filosofia as 30 características psicossociais fundamentais 1 procurar o autoconhecimento conhecer as próprias origens como ser pensante perscrutar pelo menos minimamente quem sou e o que sou desvendar o funcionamento básico da mente enfim não ser um forasteiro em si mesmo 2 gerenciar os pensamentos ter consciência de que pensar é um processo inevitável que só pode ser direcionado gerenciado ou desacelerado mas nunca interrompido completamente pensar não é uma opção do homo sapiens mas seu destino inevitável se o eu não lê a memória e não constrói pensamentos fenômenos inconscientes o farão diante disso saber que embora a construção de pensamentos seja a maior fonte de entretenimento natural do homem ela pode se transformar na maior fonte de terror emocional de estresse gerenciar em especial o sofrimento por antecipação 3 ser líder de si mesmo antes de ser líder social empugnar discordar confrontar todo tipo de controle dentro de si inclusive reciclar o fenômeno da psicoadaptação objetivando romper o cárcere da insensibilidade e da mesmice das ideias a fim de libertar o imaginário e a criatividade 4 resgatar resgatar a liderança do eu nos focos de tensão psicosocial saber que ser livre é antes de tudo ser livre em sua própria mente fazer a oração fazer a oração fazer a oração dos sábios nos focos de tensão o silêncio proativo calamos por fora e questionamos por dentro pois nos primeiros 30 segundos de ansiedade cometemos os maiores erros de nossas vidas 5 aprender a pensar antes de reagir e reciclar a síndrome do circuito fechado da memória não ser escravo do gatilho da memória caso contrário seremos servos do bateu levou estímulo resposta 6 desenvolver a arte da pergunta como princípio de sabedoria na filosofia um cientista líder pensador ou estudante pergunta mais do que responde as grandes respostas nascem no estresse das indagações quem não suporta o estresse das perguntas não será digno das grandes respostas repetirá dados abortará sua criatividade 7 ter consciência da ditadura da resposta sabendo que cada resposta é o começo de novas perguntas usar a arte da dúvida para reciclar conflitos e desatar sofismas e verdades prontas duvidar do controle das fobias da timidez da insegurança da rigidez intelectual do engessamento emocional 8 desenvolver a arte da crítica como princípio da sabedoria na psicologia criticar as falsas crenças as crenças limitantes as ideias perturbadoras as cobranças excessivas a autopunição o humor depressivo os paradigmas e dogmas asfixiantes 9 proteger a emoção como a mais excelente propriedade a única que não pode falir ou ser violada para proteger a emoção aprender a não comprar o que não lhe pertence doar-se diminuindo a expectativa do retorno entender que por trás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida saber que a maior vingança contra um inimigo é perdoá-lo aprender a se perdoar e deixar de viver entre encheirado entender a diferença entre o individualismo que é doentio e a individualidade que é saudável 10 ser um empreendedor criativo dinâmico flexível seguro mas não uma máquina de trabalhar equipar o eu para relaxar contemplar o belo ter um romance com a qualidade de vida e não se comportar com malgóis de si mesmo 11 reacender as chamas da juventude emocional e ter prazer nos desafios intelectuais sociais e profissionais não permitir que fobias crises calúnias perdas frustrações bloqueiem o eu como autor da sua história 12 pensar como família humana e não apenas como grupo social científico nacional ou religioso ter um caso de amor com a humanidade preocupar-se com ela com seu futuro e com sua sustentabilidade ter convicção de que nos bastidores da mente humana não há palestinos ou judeus negros ou brancos intelectuais ou iletrados ricos ou miseráveis homossexuais ou heterossexuais mas seres humanos tanto uma tese do mais notável cientista como os delírios de um paciente psicótico são produzidos com a mesma complexidade frutos da atuação rapidíssima de fenômenos como o gatilho da memória o alto fluxo e o eu 14 fazer escolhas e saber que todas as escolhas são acompanhadas de perdas saber que as grandes decisões são solitárias 15 ter sonhos e disciplina sonhos não são desejos mas projetos de vida sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz autômatos que só obedecem ordens 16 desenvolver resiliência como joia da coroa para proteger a emoção saber que não há céu sem tempestades nem caminho sem acidentes trabalhar as dores perdas e frustrações e utilizá-las como alicerce da maturidade da inteligência 17 refletir sobre a temporalidade e a fragilidade da vida humana e procurar dar um sentido mais nobre à existência ter consciência de que o sábio não é aquele que nunca erra ou fracassa mas aquele que amadurece com seus erros 18 desenvolver a arte da contemplação do belo contemplar o belo é fazer muito do pouco é se encantar com o que o dinheiro não compra é se curvar deslumbradamente diante dos pequenos estímulos da rotina diária 19 no binômio ter e ser optar pelo ser sem abandonar o ter mas evitar sempre o ter em excesso saber que o dinheiro não garante a felicidade mas no sistema capitalista a falta dele é motivo de ansiedade 20 o melhor presente é o que somos e não o que temos nunca se esquecer de que o melhor presente que os pais podem dar a seus filhos e estes aos seus pais são eles mesmos histórias aventuras elogios gratidão 21 viver os princípios da matemática da emoção e não os princípios da matemática financeira na matemática numérica dividir é diminuir na emocional dividir frustrações crises dificuldades é somar pais que não falam de suas lágrimas aos filhos para que eles aprendam a chorar a deles não os preparam para a vida 22 saber que quem não é fiel a sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo ser um amante da honestidade intelectual criticar simulação extorsão omissão sabotagem inveja e autossabotagem autopunição 23 vacinar-se contra a paranoia de ser o número 1 criticar a competição predatória a atitude de vencer a qualquer preço de ascender intelectual política e financeiramente através de qualquer método sabendo que a emoção é democrática é possível fazer muito do pouco e ao contrário viver com migalhas de prazer tendo muito é possível ser o número 2 3 10 com dignidade 24 ter uma mente livre aprender a ser livre no único lugar em que não é admissível ser prisioneiro ou escravo dentro de si mesmo é possível ser um prisioneiro vivendo em sociedades democráticas e livre vivendo num cárcere 25 aprender a se colocar no lugar do outro e perceber suas dores e necessidades psicossociais esvaziar-se de preconceitos e verdades preconcebidas para pescrutar o intangível treinar o eu para ouvir o que os outros têm a dizer e não o que queremos ouvir 26 aprender a expor e não impor as ideias ter consciência de que o verdadeiro líder expõe suas ideias e dá direito aos outros de o criticarem pois sua força está na inteligência na generosidade na tolerância e no altruísmo que tem e pratica um líder fraco é autoritário impõe seus pensamentos e suas teses pois sua força está na necessidade neurótica de controlar o outro 27 ter consciência de que tanto as mais diversas formas de discriminação quanto a supervalorização de uma pequena casta de políticos líderes sociais e artistas são procedimentos estúpidos e imaturos a discriminação e a supervalorização são polos doentios da mesma moeda intelectual criticar o culto à celebridade e elogiar os inúmeros anônimos que fazem funcionar o teatro social 28 vacinar-se contra a necessidade neurótica de poder o autoritarismo científico e a ditadura do discurso político ter consciência de que a verdade científica e sociopolítica é inesgotável e inalcançável pois o pensamento consciente jamais incorpora a realidade do objeto pensado saber que o pensamento ao mesmo tempo que nos liberta da solidão social nos aproximando das pessoas e do mundo pode nos afundar em outro tipo de solidão a mais dramática a solidão paradoxal da consciência virtual na qual estamos próximos e infinitamente distantes de tudo isso longe de ser destrutivo expande a ansiedade vital e transforma o homo sapiens em homo socius ser social isso faz com que incansavelmente nos relacionamentos amemos convivamos enfim toquemos a realidade nunca alcançada 29 ter consciência de que o egoísmo o egocentrismo e o individualismo depõe contra a saúde psíquica ser capaz de fazer com que as pessoas tenham sonhos e projetos sociais motivando-as a se engajarem neles saber que de acordo com a teoria da inteligência multifocal a TIM a regra de ouro da psicologia para ser feliz e saudável não é apenas investir em si mesmo mas investir intensamente no bem-estar e na saúde emocional dos outros 30 ninguém é digno da maturidade se não aprender a usar as lágrimas e os fracassos para conquistá-la ser um poeta da existência um garimpeiro de ideias um ser humano que procura aquilo que o dinheiro é incapaz de comprar cujo eu tem consciência de que a vida é um eterno ciclo de estações que invernos se alternam a primaveras qualquer pessoa sabe viver bem nas primaveras emocionais mas só os que aprendem a gerir sua emoção aprendem a viver com dignidade e maturidade nos invernos existenciais palavras finais numa sociedade massificada um pensador que desenvolve suas habilidades intelectuais e emocionais mais importantes é antes de tudo alguém que procura honrar em tudo o que faz a existência como espetáculo único e imperdível um pensador não se isola em universidade laboratório partido político empresa ou religião mas procura dar o melhor de si a fim de construir uma sociedade mais justa livre e fraterna é um ser humano que renuncia a necessidade de ser o centro das evidências sociais que liberta seu imaginário constrói novas ideias seus gestos são simples mas impactantes procura com certa frequência desligar seu computador não acessar a internet não usar celular desconectar-se das redes sociais e ligar-se a uma pessoa vital que frequentemente abandona ele mesmo e assim bebe doses solenes da solidão criativa na solidão criativa pensamos repensamos e nos reencontramos na solidão criativa nos perdemos mapeamos nossos fantasmas mentais e nos achamos todavia vivemos numa sociedade em que as pessoas cada vez mais tem aversão à solidão tem medo de ficar sem atividade ter medo de ficar só é ter medo de fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender nessa belíssima misteriosa e breve existência uma viagem para dentro de si mesmo para desvendar minimamente os segredos do funcionamento de nossa mente fim apêndice minha trajetória como produtor de conhecimento coloquei este texto como apêndice desta obra para contar pelo menos um pouco minha trajetória como produtor de conhecimento e alguns dos desertos que enfrentei o homem vive um dramático paradoxo exploratório ele pensa explora e conhece cada vez mais o mundo que habita mas pouco sabe sobre seu próprio ser e sobre a riquíssima construção de pensamentos que explode num espetáculo indescritível a cada momento da existência o homem moderno com as devidas exceções perdeu o apreço pelo mundo das ideias apesar de ter escrito este livro principalmente para pensadores das ciências universitários e profissionais de psicologia psiquiatria filosofia educação direito e demais áreas cuja ferramenta fundamental seja o trabalho intelectual gostaria que ele atingisse também os não especialistas pensar com liberdade e consciência crítica é direito fundamental de todo ser humano este livro objetiva contribuir para que esse direito seja exercido escrevi este livro transitando pelas avenidas da democracia das ideias e da cidadania da ciência por isso seria bom que os leitores lessem a teoria aqui contida como quem aceita um desafio e até estudassem as ideias deste livro com senso crítico mesmo quando o texto ficar denso e parecer de difícil entendimento aprender a apreciar o mundo das ideias percorrendo as avenidas da arte da dúvida e da crítica estimula o processo de interiorização expande a inteligência multifocal e contribui para a prevenção da síndrome da exteriorização existencial vivemos num mundo saturado de ideias prontas e acabadas que não estimulam o pensamento nem a consciência crítica os livros de autoajuda que inundam as sociedades modernas tem sua utilidade mas frequentemente pensam pelo leitor e apresentam respostas prontas o que não estimula o ato de pensar nem o desenvolvimento da inteligência multifocal por isso sempre insisto na necessidade vital de conhecer as origens da inteligência os limites e o alcance dos pensamentos o conceito multifocal do humanismo e da democracia das ideias não me canso de dizer que é preciso perguntar duvidar criticar pois é fazendo isso que se consegue proteger a emoção gerenciar os pensamentos e fortalecer as habilidades socioemocionais esses são alguns dos pilares fundamentais do desenvolvimento da inteligência multifocal e consequentemente da formação do ser humano como livre pensador e engenheiro de novas ideias a inteligência multifocal é resultado dos fenômenos que constroem os pensamentos a atuação psicodinâmica desses fenômenos é inerente ao ser humano ou seja não depende de fatores externos por isso ela está presente tanto em quem vive em miséria absoluta e no anonimato social como naquele que vive gravitando em torno da riqueza e do estrelato social assim independentemente das gritantes desigualdades sociais todo ser humano possui o privilégio de ter inteligência multifocal mas ter inteligência multifocal não quer dizer ter inteligência qualitativamente desenvolvida o desenvolvimento qualitativo da inteligência multifocal é conquistado por um conjunto sofisticado de procedimentos intrapsíquicos e socioeducativos esses procedimentos nem sempre são produzidos em ambientes de cultura ou escolares há muitas pessoas que tem elevada escolaridade e abastada cultura mas inteligência multifocal pouco desenvolvida por isso o mundo das ideias delas é pequeno elas não conseguem pensar além da esfera de seus problemas e dificuldades conhecemos cada vez mais o pequeno átomo e o imenso espaço mas pouco nos interiorizamos e procuramos conhecer a nós mesmos aparentemente somos informados e inteligentes mas emocionalmente somos frágeis e nossa inteligência geralmente é unifocal não sabemos caminhar dentro de nós mesmos pensar criticamente e analisar multifocalmente as causas históricas e as circunstâncias psicossociais que envolvem nossas relações e angústias existenciais nossos conflitos e estímulos estressantes a crise de interiorização e a carência de compreensão mais profunda dos processos de construção da mente atingem também uma parte significativa da assim chamada casta dos intelectuais ou da intelligentsia provavelmente uma parte significativa dos psicoterapeutas psiquiatras sociólogos psicopedagogos juristas professores universitários cientistas etc desconhece a atuação e a cointerferência dos fenômenos que atuam nos bastidores da mente e geram em frações de segundos as complexas cadeias psicodinâmicas dos pensamentos dialéticos e antidialéticos pensamentos esses que financiam a consciência existencial do mundo em que estamos e do mundo que somos é provável que esses profissionais desconheçam a natureza os limites e o alcance do conhecimento usado como instrumento educacional social e científico também devem desconhecer o sistema de encadeamento distorcido cuja ação ultrapassa os limites da lógica que acontece nos processos de construção do conhecimento dialético e nos faz valorizar a democracia das ideias como uma necessidade vital no processo de organização das relações sociais talvez também pouco saibam sobre a leitura multifocal da história intrapsíquica arquivada na memória e sobre o complexo sistema de variáveis que atuam nos bastidores inconscientes da inteligência para iniciar o processo de interpretação os processos de construção multifocal dos pensamentos a formação da consciência existencial e o processo de transformação da energia emocional por isso provavelmente elas também não saibam quais são os sistemas de relações existentes entre a verdade científica e a verdade essencial real nem quais são os riscos e benefícios existentes na utilização de uma teoria psicológica psiquiátrica sociológica educacional etc como suporte de interpretação no processo de observação interpretação e produção do conhecimento científico o status de intelectual dado a algumas pessoas é um jargão social inadequado e preconceituoso pois discrimina a grande massa de pessoas que embora não possuam cultura acadêmica e não tenham títulos de pós-graduação tem os mesmos complexos e sofisticados processos de construção multifocal dos pensamentos tanto a ideia sofisticada de um intelectual quanto a ideia simplista de uma pessoa iletrada são construídas a partir da leitura multifocal inconsciente da memória essa leitura é conduzida por um conjunto de fenômenos intrapsíquicos que atuam em milésimos de segundos nos bastidores da mente esses fenômenos leem com incrível precisão as informações contidas na memória e em meio a bilhões de opções selecionam algumas para construir psicodinamicamente tanto ideias sofisticadas ou seja as intelectualmente brilhantes como as consideradas simplistas sem esses fenômenos inerentes à mente humana não existiriam intelectuais pensadores cientistas não existiria o homo sapiens nós não seríamos uma espécie pensante todos somos devedores à gratuidade e à atuação espontânea dos fenômenos que leem nossa memória e constroem cadeias psicodinâmicas de pensamentos não se sabe como lemos e utilizamos as informações que constituem as cadeias de pensamentos pois elas são organizadas e utilizadas em frações de segundos antes que tenhamos consciência dos próprios pensamentos portanto não há intelectuais e iletrados somos todos ignorantes em relação aos fenômenos que nos tornam seres pensantes somos apenas mais ou menos ignorantes os títulos acadêmicos não evidenciam a qualidade do processo de exploração da mente nem o desenvolvimento das funções mais nobres da inteligência é possível ter excelente cultura títulos acadêmicos de graduação e pós-graduação sem nunca ter aprendido a interiorizar-se e sem ter conhecido ainda que minimamente os processos de construção multifocal dos pensamentos a consciência existencial e a história intra-psíquica produzidos num fluxo vital espontâneo e inevitável no âmago da mente a grandeza de um ser humano não é dada por status sucesso sócio-intelectual condição financeira ou títulos acadêmicos mas por quanto ele caminha pelas avenidas do seu próprio ser por quanto ele é multifocalmente inteligente por quanto ele é um pensador e um engenheiro qualitativo de ideias um grande ser humano é aquele que expande e aprimora as funções mais nobres da mente tais como solidariedade humanismo cidadania cooperação social consciência crítica capacidade de trabalhar as dores e angústias existenciais capacidade de se repensar se reciclar se reorganizar e de se colocar multifocalmente no lugar do outro ainda que existam inúmeras diferenças sociais e de personalidade nas sociedades o hábito de dar a uma minoria o status de intelectual porque possui cultura e títulos acadêmicos tem que ser revisto criticamente pois é discriminatório e estúpido em todos os seres humanos atuam igualmente os mesmos fenômenos psicodinâmicos que financiam a construção multifocal dos pensamentos e da consciência existencial enfim da inteligência multifocal a grandeza de um homem está na grandeza de suas ideias e não em sua notoriedade social as funções mais nobres e humanizadas da mente se iniciam à medida que a pessoa começa a se interiorizar a se colocar como um aprendiz no seu processo existencial e a perceber suas limitações intelectuais diante da infinitude dos processos de construção da inteligência somos todos limitados quando se trata da compreensão das complexas tramas de energia psíquica que nos constituem psicodinamicamente como seres que pensam tem consciência de que pensam e podem administrar os processos de construção multifocal dos pensamentos o nascedor e o desenvolvimento de pensamentos ocorrem na esfera inconsciente da psique humana que chamo de bastidores da mente diante da visão macrocientífica dos processos de construção multifocal dos pensamentos ainda que haja diferenças genéticas e socioculturais e diferenças qualitativas no processo de gerenciamento da construção multifocal dos pensamentos somos mais iguais do que podemos imaginar ao desenvolver um corpo teórico sobre os processos de construção ocorridos na mente quis evidenciar que cada ser humano é extremamente complexo e digno do mais alto respeito até mesmo as crianças deficientes mentais o são por isso tanto as discriminações das massas quanto a supervalorização de intelectuais líderes políticos líderes místicos artistas etc são atitudes ignorantes e desumanas pesquisando e escrevendo como um engenheiro de ideias a sofisticação da mente associada às deficiências do discurso utilizado para esquadrinhar os fenômenos e processos envolvidos na construção de pensamentos na formação da consciência existencial e na transformação da energia psíquica fizeram-me rever criticar e reescrever continuamente os textos deste livro por isso foram mais de 17 anos de intensa dedicação também produzi textos que compõem o arcabouço teórico de minha produção de conhecimento e que não foram ainda publicados meu objetivo é que esses textos não se tornem efêmeros mas criem raízes e sejam úteis em diversas áreas psicossociais a maioria das ideias contidas em meus livros em especial no texto do livro inteligência multifocal do qual derivei esta obra foi dentro de minhas limitações cuidadosamente elaborada para que expresse com um pouco mais de justiça intelectual alguns dos sofisticados fenômenos que atuam nos bastidores inconscientes e nos palcos conscientes da inteligência muitas dessas frases escondem sofisticados mecanismos psicodinâmicos poderia extrair um texto inteiro de algumas delas o que não faço porque isso seria inviável editorialmente sei que as frases são frequentemente longas diferente das frases jornalísticas por exemplo que são curtas de fácil entendimento já que tratam normalmente de assuntos cotidianos pouco complexos aqui cada frase encerra ideias e assuntos extremamente complexos apesar das extensas limitações desta obra eu a escrevi não apenas como um escritor mas como um engenheiro de ideias cada ideia nela contida passou por uma engenharia construtiva dialética por isso até aquelas que estão nos labirintos dos textos e que às vezes passam despercebidas a compreensão são importantes na construção das ideias tive de me valer de neologismos ou seja palavras novas formadas a partir de outras já existentes tais como homo interprés e alto fluxo de locuções inéditas como adaptação psíquica autochecagem da memória e âncora da memória pois as linguagens científica e coloquial se mostraram insuficientes para definir conceituar e discursar teoricamente sobre os processos de construção da inteligência além disso durante o desenvolvimento da TIM usei frequentemente o sufixo latino dade tais como circunstancialidade construtividade evolutividade com o objetivo de romper a condição estática das palavras ao usar esse sufixo quero resgatar o conteúdo filosófico da palavra quero que ela expresse a dimensão a qualidade e a continuidade de um fenômeno ou de um processo conjunto de fenômenos por exemplo ao escrever construtividade de pensamentos quero dizer mais do que uma simples construção de pensamentos quero falar da essência dessa construção ou seja um processo de construção psicodinamicamente ativo evolutivo que experimenta o caos para em seguida se reorganizar em novas construções quando falo em circunstancialidades psicossociais quero falar não apenas de algumas circunstâncias particulares mas da essência e do movimento das circunstâncias psicossociais vivenciadas no processo existencial quando comento a evolução psicosocial estou me referindo a evoluções que ocorrem continuamente no processo de construção do pensamento de cada ser humano e que contribuem para a evolução histórica apesar desse zelo teórico ainda são grandes as deficiências do discurso para expressar o processo de construção do pensamento e o universo psicosocial do ser humano as letras deveriam servir às ideias e não às ideias às letras e às regras gramaticais como não poucas vezes acontece as letras e a gramática deveriam libertar o pensamento ser um canal de veiculação das ideias mas nem sempre as frases e os textos compreensíveis expressam com justeza as ideias de um autor embora facilitem a vida do leitor as letras reduzem inevitavelmente as ideias os labirintos gramaticais às vezes aprisionam os pensamentos a linguagem tem um grande débito com o pensamento principalmente com o pensamento psicológico e filosófico para ter uma ideia de quanto o discurso é deficiente para expressar a ciência basta dizer que os pontos finais das frases embora úteis para a compreensão da linguagem são uma mentira científica na ciência não há pontos finais tudo é uma sequência interminável de eventos que interferem uns nos outros por isso não há resposta completa em ciência e muito menos a resposta completa na aplicação de pensamentos que procuram examinar as próprias origens os próprios processos de construção os limites o alcance a praxis enfim a fonte que o gera na ciência cada resposta é o começo de novas perguntas o pensamento quando aplicado para discursar sobre um mundo extrapsíquico é altivo mas quando é usado para discursar dialeticamente sobre a própria fonte que o concebe ele se abate quando o pensamento é utilizado para esquadrinhar o pré-pensamento e os processos de sua própria construção ele se perturba diante de suas limitações a crise na exploração da psique a necessidade de novas teorias a psicologia e a psiquiatria ainda se encontram nos estágios iniciais do desenvolvimento teórico quem tem o mínimo de compreensão sobre o que é uma teoria como ela se organiza fundamenta-se e é utilizada no suporte à interpretação assim como sobre o que é o conhecimento seus limites seu alcance sua lógica sua validade e praxis sabe que a psicologia e a psiquiatria embora possuam inúmeras teorias avançaram apenas alguns degraus na escala inesgotável de conhecimento sobre a psique humana um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento teórico na psiquiatria e na psicologia é que elas possuem um objeto de estudo psique alma ou mente intangível sensorialmente e inacessível essencialmente tal dificuldade investigativa tem propiciado a produção de diversas teorias psicológicas e psiquiátricas com postulados definições sistemas de conceitos hipóteses e variáveis intrapsíquicas totalmente distintas por isso elas não se intercomunicam e nem se expandem mutuamente o cientista da medicina por exemplo um cirurgião corta a pele e a musculatura e visualiza o órgão que estuda além disso ele pode extrair tecidos desses órgãos e analisá-los em laboratório assim o objeto de estudo se torna tangível ao sistema sensorial o cientista da química promove reações utiliza instrumentos de medição e verificação podendo assim observar fenômenos selecionar dados interpretá-los e produzir conhecimento sobre eles mas o cientista da psicologia e da psiquiatria não tem a mesma facilidade para observar interpretar e produzir conhecimento sobre a psique humana fenômenos intrapsíquicos processo de construção multifocal dos pensamentos de formação da consciência existencial de transformação da energia emocional como os cientistas da psicologia e da psiquiatria podem discursar teoricamente sobre a intimidade da psique humana se ela é inacessível essencialmente e intangível sensorialmente como poderão investigar os complexos processos de construção multifocal dos pensamentos se não se sabe do que se constitui a natureza intrínseca da energia psíquica como se organizam os pensamentos e se descaracterizam na mente como se organiza a energia emocional em fobias angústias prazeres e humores deprimidos as perguntas são amantes da dúvida elas evidenciam nossas limitações intelectuais e investigativas temos limitações para explicar o que é a essência intrínseca de uma dor emocional e o que é a consciência dessa dor o discurso teórico é insuficiente para explicar quais são os limites e as relações entre a consciência existencial da dor e a natureza essencial dessa dor a psicologia e a psiquiatria discursam sobre um mundo inacessível e intangível além da complexidade do processo de investigação dos fenômenos psíquicos há toda uma cadeia de distorções de interpretação que um teórico pode produzir durante o processo de observação aplicação metodológica e análise de dados que macula sua produção intelectual e restringe a compreensão de variáveis universais que poderiam financiar a intercomunicação de sua teoria com outras teorias produzir ciência teórica sobre a psique é mais complexo do que imaginamos ainda que sejamos criteriosos o grande problema da psicologia e da psiquiatria bem como de outras ciências não é produzir teorias mas romper os apriscos teóricos intercomunicar ideias mesclar mesclar postulados conjugar conceitos afinar definições organizar derivações e criar avenidas comuns de pesquisa sob o prisma de variáveis universais ainda hoje existem dúvidas fundamentais sobre a psique que não foram minimamente resolvidas pelas teorias psicológicas e psiquiátricas tais dúvidas às vezes sequer são discutidas devido à ansiedade e polêmica que geram a mente ou psique está além dos limites do cérebro ou ela é intrinsecamente o próprio cérebro ou seja fruto do espetáculo do metabolismo cerebral essa pergunta nunca foi respondida pela ciência a não ser no campo da especulação sem respondê-la as ciências que norteiam a psique sempre terão um grande obstáculo em sua expansão qualitativa apesar de o conhecimento sobre a natureza da energia psíquica ser a tese das teses da ciência por referir-se à essência intrínseca que nos constitui como seres que pensam e sentem e portanto ser de fundamental importância para o ser humano e para os destinos da própria ciência as pesquisas sempre foram tímidas devido à complexidade e às polêmicas que envolvem a natureza intrínseca da psique humana a ciência foi omissa e com exceção da filosofia preferiu entregar a discussão às religiões essa atitude gerou um caos teórico na psiquiatria na psicologia e nas demais ciências psicossociais como seres pensantes produzimos ciência arte construímos relações humanas mas não sabemos o que somos intra-psiquicamente não sabemos como transforma-se organiza-se desorganiza-se e reorganiza-se a energia psíquica a ciência é o mundo das ideias mas não toma como objeto de estudo os processos que fazem nascer as ideias e organizarem-se as cadeias de pensamentos o que ocorre com a energia psíquica no milésimo de segundo anterior ao aparecimento das ideias dos pensamentos as ciências que investigam direta e indiretamente a psique humana talvez nem saibam dizer em que estágio de desenvolvimento estão misticismos esoterismos psicologismos cientificismos achismos empíricos explicacionismos e teoricismos que expressam produção de conhecimento superficial especulativa e sem embasamento científico tem saturado a sociedade e contaminado a ciência causando grande confusão teórica precisamos de teorias multifocais capazes de explicar os processos de construção dos pensamentos a formação da consciência existencial a transformação da energia psíquica enfim o funcionamento psicodinâmico e histórico existencial da mente humana tenho a impressão de que a produção de teóricos na psicologia se contraiu a partir das últimas décadas do século 20 a grande maioria dos pensadores e cientistas que investigam a psique não produziu novas teorias é mais fácil e confortável intelectualmente produzir conhecimento dentro dos limites de uma teoria do que reciclá-la criticamente reorganizá-la e expandi-la ou então partir para o motim teórico e produzir uma nova teoria minha produção de conhecimento durante vários anos viajou pelos trilhos do motim teórico e depois passou a circular pelos trilhos da democracia das ideias apesar do número reduzido de teóricos da psicologia a produção de conhecimento na neurociência aumentou é inegável que a psicologia perdeu e tem perdido cada vez mais espaço acadêmico-científico para a neurociência que inclui a psiquiatria biológica a neurologia a psicofarmacologia a fisiologia cerebral a bioquímica cerebral com a expansão da neurociência surgiram os postulados sobre a desorganização metabólica dos neurotransmissores cerebrais entre os quais a serotonina tem figurado como estrela na gênese das depressões atualmente também surgiram as escalas de comportamentos as técnicas do tipo estímulo-resposta as técnicas de avaliação de diagnóstico e desempenhos clínicos o mapeamento do cérebro a cintilografia computadorizada os exames laboratoriais etc porém ainda que a produção de conhecimento e as técnicas da neurociência sejam respeitáveis e relevantes as questões fundamentais da psique humana permanecem abertas insolúveis por exemplo o postulado sobre os neurotransmissores pode explicar alguma influência genético-metabólica na gênese das depressões porém nada explica sobre a natureza intrínseca a organização e desorganização da energia emocional depressiva nem sobre a complexa leitura da memória e muito menos sobre a sofisticada construtividade das cadeias de pensamentos de conteúdo angustiante que acompanham muitos tipos de depressão um dos grandes problemas da ciência não é produzir respostas mas formular perguntas perguntas abrem as avenidas das respostas perguntas mal formuladas geram respostas redutoras inadequadas e superficiais a dimensão das perguntas determina a dimensão das respostas embora as respostas tenham invariavelmente uma dívida filosófica com as perguntas a resposta não é um fim em si mesmo é o começo de novas perguntas por isso a formulação de perguntas é fundamental a expansão da ciência as neurociências precisam aprimorar e expandir a formulação de perguntas para explicar a psique é provável que as teorias neurocientíficas não sejam apenas capazes de explicar as grandes questões ligadas à natureza intrínseca da energia psíquica e aos processos de construção multifocal dos pensamentos mas também as ligadas ao nascedouro à organização e à desorganização das mais ínfimas ideias que produzimos aos milhares no processo existencial diário as teorias das neurociências precisam se expandir e se intercomunicar com as teorias psicológicas se isso não ocorrer o desenvolvimento científico será seriamente comprometido a redução do desenvolvimento teórico na psicologia não se deve apenas à diminuição atual da safra de grandes teóricos Freud Jung Adler Sullivan Eric Fromm Roger Victor Frankl Lewin Alport Kurt Goldstein Piaget Lacan etc são exemplos de notáveis teóricos da psicologia As causas desse entrave teórico são, como já disse multifocais São elas 1. As dificuldades intransponíveis de promover uma composição dos elementos que constituem as teorias tais como os postulados as definições os conceitos as derivações teóricas 2. A ausência de variáveis universais capazes de produzir avenidas conjuntas de pesquisa e intercomunicação teórica 3. A intangibilidade sensorial e inacessibilidade essencial dos fenômenos intrapsíquicos que geram grandes dificuldades no processo de observação e interpretação 4. Os sistemas de encadeamentos distorcidos ocorridos nos bastidores da construção multifocal dos pensamentos do cientista teórico 5. A produção de teorias com linguagens dialéticas distintas Além disso há também causas ligadas às limitações dos procedimentos de pesquisa utilizados na ortodoxia da pesquisa acadêmica e à redução da formação de pensadores pelas universidades Apesar de todas as dificuldades para explorar e produzir conhecimento sobre a psique humana precisamos avançar utilizar procedimentos de pesquisas capazes de refinar reciclar e reorganizar continuamente o processo de observação e interpretação das variáveis psíquicas nos processos de construção multifocal dos pensamentos creio que necessitamos de teorias multifocais e multivariáveis para explicar ainda que parcialmente a psique humana creio que a psicologia e a psiquiatria deveriam produzir pesquisas conjuntas unirem-se unirem-se teoricamente e além disso associarem-se à sociologia e à filosofia para produzir teorias psico-sociofilosóficas multifocais e multivariáveis sobre a psique humana a filosofia a filosofia e também a sociologia sempre foi ao longo da história fonte das grandes ideias na ciência sempre foi expansora das possibilidades de construção do conhecimento o tempero da sabedoria mas ela foi esquecida desconsiderada e até desprezada pela psicologia e pela psiquiatria um dos maiores erros dessas duas ciências foi excluir a filosofia de suas teorias o divórcio da psiquiatria e da psicologia clínica com a filosofia contraiu a síntese da sabedoria a expansão das ideias psicossociais a macrovisão multifocal do ser humano total o homo interprés inconsciente somado ao homo intelligence consciente por isso elas se tornaram excessivamente clínicas psicopatológicas contribuindo pouco para expandir o processo de interiorização a capacidade crítica de pensar a inteligência multifocal a capacidade de trabalhar dores perdas e frustrações a capacidade de contemplação do belo e a expansão do humanismo e da cidadania do ser humano moderno a psiquiatria e a psicologia clínica tornaram-se pobres na produção de vacinas psicosócio educacionais eficientes contra as doenças psíquicas psicossomáticas e psicossociais a psiquiatria e a psicologia clínica atuam com relativa eficiência em determinadas doenças psíquicas mas não atuam na sanidade do ser humano total elas não promovem e não sabem como promover a qualidade de vida psicossocial dos consócios das sociedades atuam na dor mas não sabem como expandir o prazer atuam na miséria psicossocial mas não sabem como promover a solidariedade o humanismo a sabedoria existencial elas que trabalham com os parâmetros entre a doença e a sanidade psíquica e psicossocial do ser humano total deixaram essa enorme responsabilidade para outras áreas da psicologia tais como a psicologia social e educacional e para a educação familiar e escolar a escola ficou sobrecarregada com uma responsabilidade psicossocial que ela não consegue desempenhar adequadamente os jovens ficam por longos anos na escola sob um processo socioeducacional exteriorizante unifocal e a histórico crítico existencial na escola não se promovem as avenidas da sanidade psicossocial que transformariam os alunos em pensadores humanísticos enriqueceriam a capacidade deles de trabalhar dores perdas e frustrações e expandiriam neles a sabedoria existencial precisamos de teorias que agreguem as diversas ciências teorias que não apenas compreendam e descrevam as misérias psicossociais humanas mas que compreendam e estimulem as potencialidades intelectuais do ser humano que compreendam ainda que com limitações os processos de construção multifocal dos pensamentos e da construção existencial e que sejam capazes de abrir avenidas de pesquisas para promover a qualidade de vida psicossocial humana este livro apresenta um corpo teórico original uma teoria multifocal e multivariável sobre os processos de construção da psique ocorridos nos bastidores da mente humana abordando-os numa perspectiva psicossociofilosófica psicológica psiquiátrica sociológica e filosófica a ciência é inesgotável e por isso não há teoria perfeita e completa a teoria multifocal tem sem dúvida limitações mas ela foi construída com critérios de interpretação procedimentos científicos complexos reciclagens e reorganizações contínuas da produção de conhecimento o objetivo é contribuir para explicar a organização da psique humana a leitura e utilização multifocal da história intrapsífica contida na memória a construção multifocal das cadeias psicodinâmicas de pensamentos a organização da consciência existencial o processo de formação da personalidade o desenvolvimento psicossocial das relações humanas o processo de formação de pensadores a abordagem psicossociofilosófica do ser humano abre tanto as possibilidades de construção do conhecimento sobre a psique como expande o humanismo da teoria ou seja a utilização psicossocial da teoria por isso apesar de este livro conter uma teoria densa sobre os processos de construção multifocal dos pensamentos ela é para debater diversos pilares da ciência diversas posturas socioacadêmicas e sociopolíticas bem como para evidenciar a crise de interiorização o superficialismo do processo socioeducacional as violações históricas dos direitos humanos a redução da maturidade intelecto emocional a gênese de algumas doenças psíquicas psicossomáticas e psicossociais o desenvolvimento da inteligência multifocal e sua superioridade sobre a inteligência emocional etc devido a multifocalidade psicossociofilosófica do ser humano procuro ser específico ao comentar os fenômenos psíquicos mas também faço críticas e generalizações com liberdade para expressar o mundo das ideias que construí e não o mundo das verdades absolutas quando faço generalizações psicossociofilosóficas tais como considerar as sociedades modernas superficializantes e exteriorizantes e considerar as universidades pouco eficientes na formação de pensadores não quero que as palavras traiam minhas intenções e nem a democracia das ideias que tanto aprecio todas as minhas generalizações tem exceções mesmo quando não as cito optei por desenvolver a teoria multifocal sobre os processos de construção da mente fora dos muros acadêmicos fora da ortodoxia da pesquisa acadêmica ou seja no ostracismo acadêmico e teórico eu desconfiava no início de minha trajetória de pesquisa que não haveria espaço acadêmico e financiamento em qualquer universidade para um projeto de pesquisa tão amplo que abordasse a psique humana numa perspectiva psicossociofilosófica que levasse em consideração os fenômenos e as variáveis envolvidos no processo de construção do pensamento que nascesse e se desenvolvesse a partir de um motim teórico na ciência ou seja a partir da ruptura com as demais teorias e que quisesse construir uma teoria original acreditava que esse projeto poderia ser considerado um delírio intelectual na maioria dos centros de pesquisa universitários principalmente se conduzido como é o meu caso por um pesquisador que é um crítico do sistema acadêmico e que vive num país que não tem tradição na produção de teóricos da psicologia isso se confirmou há mais de 14 anos quando apresentei meu projeto num departamento de psicologia de uma respeitada universidade brasileira após minha apresentação um dos pesquisadores que me entrevistava e que coordenava o centro de pesquisa daquele departamento ficou perplexo e indagou você está querendo pesquisar ou ganhar o prêmio Nobel? minhas ideias embora ainda fossem tímidas e frágeis na época causaram um escândalo intelectual naquele PhD da psicologia não havia espaço para mim em seu departamento ele achou meu projeto de pesquisa extremamente ambicioso e pretencioso tinha paixão pelo mundo das ideias relacionadas a psique e pensava que as universidades fossem o grande albergue da democracia das ideias uma universidade de pensamentos por isso queria pesquisar dentro de seus muros estava equivocado se quisesse espaço dentro dos muros daquela universidade teria que me submeter a todos os esquemas do sistema acadêmico preocupar-me com a hierarquia acadêmica e confinar minha produção de conhecimento dentro dos limites de uma tese de doutorado PhD hoje a TIM é usada em muitas teses acadêmicas sempre tenho notícias de que diversas faculdades inclusive de medicina usam a teoria meu programa Free Mind Mente Livre talvez seja um dos poucos se não o primeiro programa mundial de prevenção de transtornos psíquicos e eu o disponibilizei para que seja traduzido para todas as línguas e utilizado gratuitamente esse programa enfatiza o eu como gestor psíquico a proteção da emoção o gerenciamento dos pensamentos e múltiplas outras ferramentas quem quiser acessá-lo é só fazer download em www.espiritofremindi.com.br e www.augustocuri.com.br Há três décadas se quisesse seguir o ritual acadêmico teria de abandonar minha rebeldia crítica meus procedimentos de pesquisas e renunciar a minha produção original de conhecimento o preço o preço era caro demais para alguém que já havia experimentado o prazer da liberdade de pensar o prazer de ser um caminhante nas trajetórias do próprio ser o prazer da dúvida da crítica e da formulação de perguntas optei por pesquisar fora dos muros acadêmicos assim discriminado comecei a confirmar o que pressentia não havia espaço acadêmico para realizar um projeto de pesquisa tão amplo sobre a psique principalmente sobre os processos de construção do pensamento numa perspectiva psicossócio-filosófica objetivando a construção de uma teoria multifocal e original da mente humana esse foi um dos motivos associado a muitos outros que me fizeram tomar o caminho árduo solitário desafiador e ao mesmo tempo livre do ostracismo acadêmico agora após tantos anos de pesquisa em que reciclei criticamente e reorganizei continuamente minha produção de conhecimento entrego este livro sobre a inteligência multifocal que é apenas uma parte dessa produção às universidades à sociedade e à comunidade científica como este livro foi escrito transitando pelas avenidas da democracia das ideias estimulo os leitores a julgar as ideias nele contidas sabendo que só somos livres quando pensamos com liberdade e mais do que isso quando pensamos com consciência crítica pensar com liberdade e consciência crítica é uma das características fundamentais do processo de formação de um pensador os fenômenos participantes da construção psicodinâmica da inteligência multifocal formação e leitura multifocal da memória fenômeno da autochecagem da memória leitura automática do estímulo na memória âncora da memória deslocamento do território de leitura da memória complexo do alto fluxo da energia psíquica representa um conjunto de fenômenos que financia a multiplicidade de ideias e emoções produzidas diariamente e sem a autorização do eu consciência do eu representa a consciência da existência do eu e do mundo extrapsíquico três tipos fundamentais de pensamentos da mente humana produzidos pelos quatro fenômenos descritos acima pensamentos essenciais dialéticos e antidialéticos leitura virtual das matrizes dos pensamentos essenciais gerando os pensamentos dialéticos e antidialéticos construção multifocal das cadeias psicodinâmicas dos pensamentos segundo os parâmetros contidos na realidade extrapsíquica e segundo os referenciais histórico-críticos contidos na história intrapsíquica memória liberdade criativa e a plasticidade construtiva na produção dos pensamentos produzidos pela consciência do eu fluxo vital da transformação da energia psíquica organização desorganização e reorganização etapas do processo de interpretação em que os fenômenos intrapsíquicos atuam para construir multifocalmente as cadeias dos pensamentos todos esses fenômenos estão presentes nos bastidores da psique de qualquer ser humano e são responsáveis pela construção da capacidade de pensar ou seja pela construção da inteligência multifocal independentemente da qualidade dessa construção cada um desses fenômenos ativa uma série de outros fenômenos subjacentes que não citarei aqui esses fenômenos se interrelacionam para formar os intrincados processos de construção de pensamentos a influência das variáveis de interpretação na construção da inteligência multifocal variáveis intrapsíquicas presentes no momento da interpretação de cada estímulo qualidade da energia emocional estresse ansiedade humor deprimido reação fóbica prazer etc qualidade da energia motivacional motivação ímpeto desejo desmotivação etc atuação psicodinâmica do fenômeno da psicoadaptação qualidade do conteúdo da história intrapsíquica memória variáveis intraorgânicas carga genética drogas psicotrópicas estresse físico distúrbios metabólicos déficit de neurotransmissores doenças doenças orgânicas variáveis extrapsíquicas causas históricas estresse psicossocial ambiente intrauterino ambiente socio-familiar estímulos socioeducacionais perdas frustrações existenciais adversidades contrariedades apoio segurança rejeição etc as variáveis intrapsíquicas intraorgânicas e extrapsíquicas co-interferem nos bastidores da mente ao longo de toda a trajetória existencial humana influenciando multifocalmente a leitura da memória a construção das cadeias de pensamentos e o desenvolvimento da inteligência multifocal fenômenos participantes do desenvolvimento intrapsíquico e socioeducacional da inteligência multifocal desenvolvimento da análise multifocal expressa por uma análise contínua do processo de interpretação e do processo de construção multifocal dos pensamentos e por uma postura intelectual continuamente crítica aberta e reciclável diante dos fenômenos físicos psicológicos sociais profissionais observados resgate da liderança do eu desenvolvimento da capacidade de gerenciamento da consciência do eu sobre os processos de construção da mente desenvolvimento do stop introspectivo ou seja aprender a pensar antes de reagir comprometer-se a ser fiel ao pensamento mais do que a necessidade imediata da resposta aprender a expor e não impor as ideias aprender a ouvir aprender a ouvir o que o outro tem para falar e não o que queremos ouvir ouvir sem preconceitos desenvolvimento da arte da formulação de perguntas da arte da dúvida e da arte da crítica utilização da história intrapsíquica e da história social como leme intelectual do futuro busca do caos intelectual para descontaminar as distorções do processo de interpretação e para expandir as possibilidades de construção do conhecimento na produção de conhecimento científico socioprofissional e coloquial desenvolvimento da capacidade de trabalhar estímulos estressantes dores emocionais perdas e frustrações psicossociais e de usá-los como alicerce do amadurecimento da inteligência multifocal desenvolvimento da arte da contemplação do belo expandir o prazer não apenas diante dos grandes eventos psicossociais mas principalmente diante dos pequenos eventos da rotina diária desenvolvimento da capacidade de interpretação do outro aprender a se colocar no lugar do outro e perceber suas necessidades psicossociais desenvolvimento dos amplos aspectos da cidadania social desenvolvimento do humanismo como alicerce da teoria da igualdade e como fator de prevenção das múltiplas formas de violação dos direitos humanos desenvolvimento da democracia das ideias como fator regulador do processo de interpretação em todas as esferas política social cultural e educacional prevenção contra a síndrome psicossocial da exteriorização existencial prevenção contra a síndrome intelectual do mal do logos estéreo prevenção contra a síndrome psicossocial tri-hiper hiperconstrução de pensamentos hiper sensibilidade emocional e hiper preocupação com o que os outros pensam e falam imagem social etc um brinde aos bons rebeldes na ciência na mente humana os fenômenos estão num fluxo vital contínuo e inevitável que produz uma leitura contínua e inevitável da história intrapsíquica memória que por sua vez gera matrizes de pensamentos essenciais as matrizes dos pensamentos essenciais passam em frações de segundos por um processo de leitura multifocal que gera as complexas cadeias de pensamentos dialéticos e antidialéticos e consequentemente o maior de todos os espetáculos humanos o espetáculo da construção da inteligência o maior espetáculo que o homem pode produzir não está no cinema no teatro nos museus ou nas feiras de informática está na construção dos pensamentos que acontece espontaneamente na mente de qualquer ser humano mesmo das crianças famintas da África ou abandonadas nas ruas das grandes cidades sem a multifocalidade da inteligência que está no psiquismo de cada ser humano não haveria consciência existencial sem a consciência existencial estaríamos condenados à dramática condição de existir sem ter consciência da existência nos bastidores da mente há um homo interprés micro e macro distinto a cada momento da interpretação cujo campo da energia psíquica está num fluxo contínuo de autotransformações essenciais que faz com que o homem viva sob o regime da revolução da construção das ideias e consequentemente da revolução da inteligência multifocal e multivariável a inteligência multifocal pode ser reciclada reorganizada promovida e redirecionada para expandir a capacidade de pensar a consciência crítica a capacidade de trabalhar dores perdas e frustrações psicossociais a capacidade de superação dos estímulos estressantes e das contrariedades existenciais a revolução da democracia das ideias a revolução do humanismo a revolução da cidadania as universidades à luz dos processos de construção multifocal dos pensamentos precisam ser repensadas recicladas e reorganizadas como centros de produção e validação de conhecimento e como centros de formação de intelectuais vivemos numa sociedade saturada de informações mas que carece da formação de pensadores no passado quando a informação era escassa e sua veiculação reduzida surgiram grandes pensadores nas ciências na filosofia houve grandes pensadores que produziram teorias complexas originais e inteligentes tais como Sócrates Platão Aristóteles Agostinho Ruhm Beccan Bruno Descartes Spinoza Kant Montesquieu Voltaire Rousseau Locke Riegel Comte Marx Nietzsche Kierkegaard Rousseau e tantos outros Atualmente com a multiplicação do conhecimento a expansão quantitativa das universidades e o acesso facilitado às informações deveríamos ter multiplicado a cadeia de pensadores nas ciências mas parece que não é isso que tem acontecido há sem dúvida ilustres pensadores na atualidade mas creio que muitos deles concordam que não poucos dos que cursam uma universidade e fazem uma pós-graduação inclusive que defendem teses de doutorado tornam-se espectadores passivos do conhecimento retransmissores de dados e não engenheiro de novas ideias capazes ainda que minimamente de criticar reciclar e expandir o conhecimento que incorporaram precisamos de cientistas mais rebeldes inventivos e reinventivos no mundo onde nos estimulam a desenvolver a síndrome da exteriorização existencial precisamos retomar o caminho inverso precisamos aprender a nos interiorizar a caminhar nas trajetórias íntimas e aprender a nos repensar reciclar e reorganizar a ciência embora fundamental nunca incorpora a realidade essencial dos fenômenos que estuda a verdade científica é um sistema de intenções intelectuais produzidas criteriosamente pela construtividade de pensamentos capaz de gerar uma consciência existencial científica sobre a verdade essencial ou seja sobre os fenômenos psíquicos ansiedade fobia humor deprimido pensamento e fenômenos biofísico-químicos energia eletromagnética substâncias químicas células etc mas a consciência existencial científica ciência jamais alcança a realidade essencial dos fenômenos a ciência acusa através dos sistemas de definições e discursa dialeticamente através dos sistemas de conceitos o mundo que somos e em que estamos porém nunca os incorpora essencialmente pois é construída através de um complexo processo de leitura virtual das matrizes de pensamentos essenciais decorrentes da leitura multifocal da memória a ciência tem limites intransponíveis pois é produzida na esfera da virtualidade intelectual um milhão de ideias sobre um objeto de madeira ainda que discursem com fineza intelectual sobre tal objeto nunca serão a essência em si da celulose que o constitui porém apesar de seus limites intransponíveis a ciência é também paradoxalmente infinita inesgotável a ciência por ser inesgotável faz com que toda teoria todo conhecimento toda verdade científica seja deficiente e restritiva em relação à verdade essencial as teorias científicas são importantes mas todas elas são passíveis de reciclagem reorganização e expansão ao longo dos séculos e das gerações morrem os cientistas e os pensadores mas a ciência e as ideias continuam evoluindo a ciência como consciência da essência é um sistema de intenções que acusa e discursa através da plasticidade construtiva dos pensamentos dialéticos sobre a essência em si dos objetos e fenômenos mas jamais a incorpora tudo o que o eu e o leitor pensamos racionalizamos analisamos discursamos sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos circunda são sistemas de intenções conscientes que discursam a respeito dos fenômenos intrapsíquicos e extrapsíquicos mas nunca incorporam a realidade intrínseca deles precisamos compreender os processos de construção multifocal dos pensamentos para compreender os limites e o alcance da própria ciência ou seja compreender a construção das relações humanas a gênese das doenças psíquicas e psicossomáticas os procedimentos sociopolíticos psicoterapêuticos socioeducacionais etc espero que cada vez mais a ciência investigue a si mesma natureza origens limites alcance lógica praxis etc use os pensamentos para investigar os próprios processos de construção multifocal dos pensamentos use a ferramenta do conhecimento para explorar o nascedouro do conhecimento utilize as ideias para esquadrinhar o próprio mundo das ideias esse é o meu sonho se entrarmos nessa trajetória poderemos nos vacinar contra o superficialismo intelectual e passaremos a ser caminhantes nas avenidas do nosso próprio ser o que não nos arrebata para o pedestal intelectual ao contrário nos faz imergir num estado de caos intelectual e deparar com nossas limitações no processo de investigação e compreensão do mundo que somos o caos intelectual não é um fim em si mesmo nem sempre destruidor e ameaçador e pode se tornar um precioso estágio na expansão das possibilidades de construção do conhecimento capaz de nos fazer pensadores que enriquecem a sabedoria existencial obrigado por escutar não é um fim não é um fim do mundo não é um fim Obrigado.